Cartas de um estoico, volume 1, de Sêneca, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. 1. Sobre aproveitar o tempo. Saudações de Sêneca Lucilio. 1. Continue a agir assim, meu querido Lucilio. Liberte-se conta própria, poupe e salve o seu tempo, que até recentemente tem sido retirado à força de você, ou furtado, ou simplesmente escapado de suas mãos. 2. Faça-se acreditar na verdade de minhas palavras, que certos momentos são arrancados de nós, que alguns são removidos suavemente, e que outros fogem além de nosso alcance. O tipo mais desgraçado de perda, no entanto, é aquela, devida ao descuido. Ademais, se você prestar atenção ao problema, você verá que a maior parte de nossa vida passa enquanto estamos fazendo coisas desagradáveis, uma boa parte enquanto não estamos fazendo nada, e tudo isso enquanto estamos fazendo o que não se deveria fazer. 2. Qual homem você pode me mostrar que coloque algum valor em seu tempo, que dá o devido valor a cada dia, que entende que está morrendo diariamente, pois estamos equivocados quando pensamos que a morte é coisa do futuro, a maior parte da morte já passou. Quais queir anos atrás de nós já estão nas mãos da morte. Portanto, Lucilio, faça como você me escreve o que você está fazendo, mantenha cada hora o seu alcance, agarre a tarefa de hoje, e você não precisará depender tanto do amanhã. Enquanto estamos postergando, a vida corre. 3. Nada, Lucilio, é nosso, exceto o tempo. A natureza nos deu o privilégio desta única coisa, tão fugaz e escorregadia que qualquer um pode esbulhar tal posse, que todos esses mortais são. Eles permitem que as coisas mais baratas e inúteis, que podem ser facilmente substituídas, sejam contabilizadas depois de terem sido adquiridas, mas nunca se consideram em dívida quando recebem parte dessa preciosa mercadoria, o tempo. E, no entanto, o tempo é o único empréstimo que nem o mais agradecido destinatário pode pagar. 4. Você pode desejar saber como eu, que prego a você, estou praticando. Confesso freioncamente, meu saldo em conta corrente é como o esperado de alguém generoso mas cuidadoso. Não posso vangloriar-me de não desperdiçar nada, mas pelo menos posso lhe dizer o que estou desperdiçando. A causa e a maneira de desperdício, posso lhe dar as razões pelas quais sou um homem pobre. Minha situação, no entanto, é a mesma de muitos que são reduzidos à miséria sem culpa própria. Todos os perdoam, mas ninguém vem em seu socorro. 5. Qual é o estado das coisas? Então, é isto. Eu não considero um homem como pobre, se o pouco que lhe resta o é suficiente. Contudo, aconselho-o a preservar o que é realmente seu. E nunca é cedo demais para começar. Pois, como acreditavam os nossos antepassados, é demasiado tarde para gastarmos quando chegarmos à raspa do tacho. Daquilo que permanece no fundo, a quantidade é pouca, e a qualidade é viu. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. 2. Sobre a falta de foco na leitura e saudações de Sêneca e Lucílio. 1. Julgando pelo que você me escreve, e pelo que eu ouço, eu estou formando uma boa opinião a respeito de seu futuro. Você não corre para cá e para lá e se distrai mudando sua morada, pois tal inquietação é o sinal de um espírito desordenado. A principal indicação, na minha opinião, de uma mente bem ordenada é a habilidade de um homem em permanecer em um lugar e ficar em sua própria companhia. 2. Tenha cuidado, no entanto, para que esta leitura de muitos autores e livros de qualquer espécie possam tender a torná-lo dispersivo e instável. Você deve permanecer entre um número limitado de mestres pensadores, e digerir suas obras, para que construa ideias firmes em sua mente. Estar em todo lugar significa também estar em lugar nenhum. Quando uma pessoa gasta todo o seu tempo em viagens ao estrangeiro, ela termina ter muitos conhecidos, mas nenhum amigo. E a mesma coisa deve ser válida para os homens que procuram o conhecimento íntimo com nenhum autor único, mas visita todos de uma maneira precipitada e apressada. 3. O alimento não faz bem e não é assimilado pelo corpo se ele deixa o estômago assim que é comido. Nada impede uma cura tanto quanto a mudança freia quente de medicamento. Nenhuma ferida cicatrizará quando um bálsamo for tentado um após outro. Uma planta que é uma vida freia quentemente nunca pode crescer forte. Não há nada tão eficaz que possa ser útil enquanto está sendo deslocado. E na leitura de muitos livros há distração. Conseguinte, uma vez que não é possível ler todos os livros que você pode possuir, é suficiente possuir apenas tantos livros quanto você pode ler. 4. Mas, você responde, eu desejo mergulhar primeiramente em um livro e então em outro. Eu lhe digo que é o sinal de gulo a brincar com muitos pratos, pois quando são múltiplos e variados, eles infastiam, mas não alimentam. Então você deve sempre ler autores de qualidade. E quando você anseia uma mudança, retroceda aqueles que você leu antes. Cada dia adquira algo que o fortaleça contra a pobreza, contra a morte, e contra outros infortúnios. E depois de ter examinado muitos pensamentos, selecione um para ser completamente digerido naquele dia. 5. Esta é a minha própria prática. Das muitas coisas que eu li, eu reivindico uma parte para mim. A reflexão para hoje é uma que eu descobri em Epicuro, porque eu sou acostumado a entrar até mesmo no campo do inimigo 10, não como um desertor, mas como um observador. 6. Ele diz, a pobreza satisfeita é uma propriedade honrosa. Na verdade, se estiver satisfeito, não é pobreza. Não é o homem que tem pouco, mas o homem que anseia mais, é quem é pobre. O que importa o que um homem tenha guardado em seu cofrei, ou em seu armazém, quão grandes são os seus rebanhos e quão gordos são os seus dividendos, se ele cobiça a propriedade do seu vizinho, e não conta os seus ganhos passados, mas as suas esperanças de ganhos vindouros. Você pergunta qual é o limite adequado para a riqueza? É, primeiro, ter o que é necessário, e, segundo, ter o que é suficiente. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 10. Estou em cismo em oposição ao Epicurismo. 3. Sobre a verdadeira e falsa amizade e saudações de Sêneca Lucílio. 1. Você enviou uma carta para mim através de um amigo nosso, como você o chama. E na frease seguinte você me adverte para não discutir com ele todos os assuntos que lhe dizem respeito. Dizendo que mesmo você mesmo não está acostumado a fazer isto. Em outras palavras, você, na mesma carta afirmou e negou que ele ser seu amigo. 2. Agora, se você usou esta palavra no sentido popular, e o chamou de amigo da mesma maneira em que falamos de todos os candidatos nas eleições como senhores honoráveis, e como saudamos todos os homens que encontramos casualmente, se seus nomes nos faltam um momento, com a saudação meu caro senhor, assim seja. Mas se você considera qualquer homem um amigo em quem você não confia e como você confia em si mesmo, você está muito enganado e você não entende o suficiente o que significa verdadeira amizade. Na verdade, gostaria que discutisse tudo com um amigo, mas antes de tudo discuta o próprio homem. Quando a amizade é estabelecida, você deve confiar. Antes que a amizade seja formada, você deve julgar. Essas pessoas, de fato, colocam as últimas em primeiro lugar e confundem seus deveres, que, violando as regras de Teofrei Astonse, julgam um homem depois de terem feito dele seu amigo, em vez de torná-lo seu amigo depois que o julgarem. Ponderem muito tempo se você deve admitir uma pessoa ao seu círculo de amizade, mas quando você decide admiti-la, acolha com todo o seu coração e alma. Fale tão abertamente com ela quanto com você mesmo. 3. Quanto a você mesmo, embora você deva viver de tal maneira que confie a si mesmo todos os assuntos, uma vez que certas questões convencionalmente são mantidas secretas, você deve compartilhar com um amigo pelo menos todas suas preocupações e reflexões. Considere-o como leal, e você o fará leal. Alguns. Exemplo. Temendo ser enganados. Ensinaram os homens a enganar. Suas suspeitas deram a seu amigo o direito de suspeitar. Que preciso reter alguma palavra na presença do meu amigo. Que não me considerar sozinho quando em sua companhia. 4. Há uma classe de homens que comunicam, a quem eles encontram, assuntos que devem ser revelados aos amigos apenas, e descarregam sobre o ouvinte tudo que os aborrece. Outros, mais uma vez, temem confiar em seus mais íntimos amigos. E se fosse possível, não confiariam nem sequer em si próprios, enterrando seus segredos no fundo de seus corações. Mas não devemos fazer nenhuma coisa nem outra. É igualmente falho confiar em todos e não confiar em ninguém. No entanto, a primeira falha é, eu diria, a mais ingênua. A segunda a mais segura. 5. Do mesmo modo, você deveria repreender estes dois tipos de homens. Tanto os que sempre carecem de repouso, como os que estão sempre em repouso. Porque o amor ao agito não é diligência, é apenas a inquietação de uma mente assombrada. E a verdadeira tranquilidade não consiste em condenar todo o movimento como mero aborrecimento. Esse tipo de conforto é preguiça e inércia. 6. Portanto, você deve observar o seguinte ditado, tirado da minha leitura de Pompone 12, alguns homens se encolhem em cantos escuros, a tal ponto que eles veem de forma escura durante o dia. Não, os homens devem combinar estas tendências. E quem descansa deve agir e quem age deve descansar. Discuta o problema com a natureza. Ela lhe dirá que criou o dia e noite. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas 11. Teofrei Asto foi um filósofo da Grécia Antiga, sucessor de Aristóteles na escola peripatética. Aristóteles, em seu testamento, nomeou-o como tutor dos filhos, legando-lhe a biblioteca e os originais dos trabalhos e designando-o como sucessor no liceu. 12. Possivelmente Pompone II, um general e poeta trágico e romano que viveu durante o reinado de Tibério, Calígula e Cláudio. 4. Sobre os terrores da morte e saudações de Sêneca e Lucílio. 1. Mantenha-se como você começou e se apresse a fazer o que é possível, de modo que você possa ter mais prazer de uma mente aperfeiçoada, que esteja em paz consigo mesmo. Sem dúvida, você vai oferir prazer durante o tempo em que você estiver melhorando a sua mente e estará em paz consigo mesmo. Mas é bem superior o prazer que vem da contemplação quando a mente está tão limpa que brilha. 2. Você se lembra, é claro, que alegria você sentiu quando deixou de lado as vestes de infância e vestiu a toga de homem 13, e foi escoltado ao fórum. No entanto, você pode ansiar a uma alegria maior quando você deixar de lado a mente da infância e quando a sabedoria lhe tiver inscrito entre os homens. Porque não é a infância que ainda permanece com nós, mas algo pior, a infantilidade. E esta condição é tanto mais séria quanto possuímos a autoridade da velha e sem conjunto com a insensatez da infância. Sim, até mesmo as tolices da infância. Os meninos temem coisas sem importância, as crianças temem sombras, nós tememos ambos. 3. Tudo que você precisa fazer é avançar, compreenderá que algumas coisas são menos temíveis, precisamente porque elas nos estimulam com grande medo. Nenhum mal é tão grande, quanto é o último mal de todos. A morte chega, seria uma coisa a temer, se pudesse ficar com você. Mas a morte não deve vir, ou então deve vir e passar. 4. É difícil, entretanto, você diz, trazer a mente a um ponto onde pode menosprezar a vida. Mas você não vê que razões insignificantes impelem os homens a desprezar a vida. Um enforca-se diante da porta de sua amante, outro se atire da casa para não mais ser obrigado a suportar as provocações de um mestre mal-humorado. Um terceiro, para ser salvo da prisão, enfie uma espada em seus órgãos vitais. Você não acha que a virtude será tão eficaz quanto o medo excessivo? Nenhum homem pode ter uma vida pacífica que pense demais em alongá-lo ou acredite que viver muitas atribuições é uma grande bênção. 5. Repasse este pensamento todos os dias, para que você possa sair da vida contente, pois muitos homens se apegam e agarraram-se à vida, assim como aqueles que são levados uma correnteza e se apegam e agarram-se a pedras afiadas. A maioria dos homens minguifluem em miséria entre o medo da morte e as dificuldades da vida. Eles não estão dispostos a viver, e ainda não sabem como morrer. 6. Esta razão torna a vida como um todo agradável para si mesmo, banindo todas as preocupações com ela. Nenhuma coisa boa torna seu possuidor feliz, a menos que sua mente esteja harmonizada com a possibilidade da perda. Nada, contudo, se perde com menos desconforto do que aquilo que, quando perdido, não se dá falta. Portanto, encoraje e endureça seu espírito contra os percalços que afligem até os mais poderosos. 7. Exemplo. O destino de Pompeu foi estabelecido um menino e um eunuco, o de Crass uma pérsia cruel e insolente. Caio César ordenou Lépido a desnudar seu pescoço para o machado de Dester, e ele mesmo ofereceu sua própria garganta a Cássio Quereia XIV. Nenhum homem jamais foi tão guiado pela fortuna que ela não o ameaçou tão grandemente como ela o havia favorecido anteriormente. Não confia na aparência de calma. Em um momento o mar se agita até suas profundezas. No mesmo dia em que os navios fizeram uma exibição valente nos jogos, eles foram engolidos. 8. Reflita que um bandido ou um inimigo pode cortar sua garganta, e, embora não seja seu senhor, cada escravo exerce o poder da vida e da morte sobre você. Portanto, eu lhe declaro, é senhor de sua vida aquele que a despreza. Pense naqueles que morreram meio de conspiração em sua própria casa, mortos abertamente ou atimanha. Você perceberá que tantos foram mortos escravos raivosos como reis irados. O que importa? Portanto, quão poderoso é quem você teme, quando cada pessoa possui o poder que inspira o seu medo. 9. Mas, você dirá, se você acaso cair nas mãos do inimigo, o conquistador ordenará que você seja levado, sim, para onde você já estava sendo conduzido. Que você voluntariamente se engane e exige que lhe digam agora pela primeira vez qual é o destino que há muito tempo aguarda. Acredite em mim, desde que você nasceu você está sendo conduzido para lá. Devemos refletir sobre esse pensamento, e pensamentos similares. Se desejamos ter calma enquanto aguardamos esta última hora, o medo dela faz todas as horas anteriores desconfortáveis. 10. Mas preciso terminar minha carta. Deixe-me compartilhar com você o provérbio que me agradou hoje. Ele também é selecionado do jardim de outro homem. 15. Pobreza colocada em conformidade com a lei da natureza. É grande riqueza. Você sabe quais os limites que a lei da natureza ordena para nós? Apenas evitar a fome, a sede e o freio. Afim de banir a fome e a sede, não é necessário para você cortejar as portas dos ricos, ou submeter-se ao olhar severo, ou à bondade que humilha. Nem é necessário para você percorrer os mares, ou ir à guerra. As necessidades da natureza são facilmente fornecidas e estão sempre à mão. 11. São as coisas superfluas pelas quais os homens labutam. As coisas superfluas que desgastam nossas togas a farrapos, que nos obrigam a envelhecer no acampamento, que nos levam às costas estrangeiras. O que é suficiente está pronto e alcance das nossas mãos. Aquele que fez um justo pacto com a pobreza rico. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 13. A toga pretesta. Com borda púrpura, era substituída pela toga viril, inteiramente branca. Aos 16 anos, quando o jovem era apresentado à vida pública no fórum, praça em que se faziam discursos políticos e judiciais, além de transações comerciais. A toga pretesta também era usada a senadores e magistrados. 14. Cássio Quereira. Existem relatos que afirmam que o imperador Calígula constantemente o humilhava às suas maneiras supostamente afeminadas. Como vingança, juntamente com seu colega de tribuna Cornélio Sabino, ele conspirou contra o imperador e em janeiro de 41, fez suas vítimas, assassinando também a mulher de Calígula. 15. O Jardim de Epicuro. 5. Sobre a virtude do filósofo Saudações de Sêneco e Lucílio. 1. Eu elogio e me encho de contentamento pelo fato de você ser persistente em seus estudos, e que, colocando tudo de lado, você a cada dia se esforça para se tornar um homem melhor. Não me limito a exortá-lo a continuar. Eu realmente imploro que você faça isso. Advirto-o, no entanto, para não agir de acordo com a moda daqueles que desejam ser notáveis em vez de melhorar. Fazendo coisas que despertarão comentários sobre o seu vestido ou estilo geral de vida. 2. Deve ser evitado trajes repulsivos, cabelos desgrenhados, barba desleixada, desprezo aberto ao uso de talheres e quaisquer outras formas pervertidas de autoexibição. O mero conceito de filosofia, ainda que silenciosamente perseguido, é objeto de suficiente desprezo. E o que aconteceria se começássemos a nos afastar dos costumes de nossos semelhantes? Internamente, devemos ser diferentes em todos os aspectos. Mas nosso exterior deve estar em conformidade com a sociedade. 3. Não se vista demasiadamente elegante, nem ainda demasiadamente desleixado. Não se precisa de peitoral de prata, encrustado e gravado em ouro maciço, mas não devemos acreditar que a falta de prata e ouro seja a prova da vida simples. Procuremos manter um padrão de vida mais elevado do que o da multidão, mas não um padrão contrário. Caso contrário, assustaremos e repeliremos as mesmas pessoas que estamos tentando melhorar. Temos que compreender que eles estão relutantes a nos imitarem qualquer coisa, porque eles têm medo de que eles sejam compelidos a imitar-nos em tudo. 4. A primeira coisa que a filosofia se compromete a dar é o companheirismo entre todos os homens. Em outras palavras, simpatia e sociabilidade. Nós nos diferenciamos. Se nós somos diferentes dos outros homens, devemos velar para que os meios pelos quais desejamos atrair admiração não sejam absurdos e odiosos. Nosso lema, como você sabe, é viva de acordo com a natureza 16, mas é bastante contrário à natureza torturar o corpo, odiar a elegância espontânea, ser sujo de propósito, comer comida que não é somente simples, mas repugnante e desagradável. 5. Assim como é um sinal de luxo procurar finas iguarias, é loucura evitar o que é habitual e pode ser comprado a preço razoável. Filosofia exige vidas simples, mas não de penitência, e podemos perfeitamente ser simples e asseados ao mesmo tempo. Este é o meio de que eu sanciono. Nossa vida deve se guiar entre os caminhos de um sábio e os caminhos do mundo em geral. Todos os homens devem admirá-la, mas devem compreendê-la também. 6. Bem, então, agiremos como os outros homens? Não haverá distinção entre nós e o mundo. Sim, muito grande, que os homens descubram que somos diferentes do rebanho comum. Se olharem de perto, se eles nos visitam em casa, eles devem nos admirar, ao invés de nossas mobílias. É um grande homem quem usa pratos de barro como se fossem de prata, mas é igualmente grande quem usa a prataria como se de barro fosse. É o sinal de uma mente instável não poder tolerar riquezas. 7. Mas desejo compartilhar com você o saldo positivo de hoje também. Encontro nos escritos de nosso Hecato 17 que a limitação dos desejos ajuda também a curar medos. Deixe de ter esperança, diz ele, e deixará de temer. Mas como? Você vai responder. Coisas tão diferentes podem ir lado a lado. Deste modo, meu caro Lucilio, embora pareçam divergentes, contudo estão realmente unidas. Assim como a mesma cadeia prende o prisioneiro e o carcereiro que o guarda, assim a esperança e o medo, mais dissimilares que sejam, caminham juntas. O medo segue a esperança. 8. Não me surpreende que procedam dessa maneira. Cada conceito pertence a uma mente que está incerta. Uma mente que está preocupada aguardando com ansiedade o futuro. Mas a causa principal de ambos os males é que não nos adaptamos ao presente, mas enviamos nossos pensamentos a um futuro distante. E assim a previdência. A mais bela benção da raça humana, torna-se pervertida. 9. Bestas evitam os perigos que vêm, e quando escapam estão livres de preocupação. Mas nós homens nos atormentamos sobre o que há de vir, assim como sobre o que é passado. Muitas de nossas bênçãos trazem a nós desgraça, pois a memória recorda as torturas do medo, enquanto a antevisão as antecipa. O presente sozinho não faz nenhum homem infeliz. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. Dezesseis Lema da Escola Estoica. Dezessete Cato de Rhodes foi um filósofo estoico, discípulo de Panécio de Rhodes. Seis. Sobre compartilhar conhecimento e saudações de Sêneca Lucílio. Um. Sinto, meu caro Lucílio, que não só estou sendo reformado, mas transformado. Entretanto, ainda não me asseguro, nem concedo a esperança de que não haja em mim elementos que precisem ser mudados. Claro que há muitos que devem ser feitos mais consistentes, ou mais afiados, ou ser conduzido a maior destaque. E, de fato, esse mesmo fato é prova de que meu espírito está transformado em algo melhor, que ele pode ver suas próprias falhas, das quais antes era ignorante. Em certos casos, os doentes são parabenizados apenas porque eles perceberam que estão doentes. 2. Desejo, portanto, comunicar-lhe esta repentina mudança em mim. Eu deveria então começar a depositar uma confiança mais segura em nossa amizade. A verdadeira amizade que a esperança, o medo e o interesse próprio não podem romper. A amizade em que e para a qual os homens encontram a morte. 3. Eu posso mostrar-lhe muitos a quem tem faltado. Não um amigo, mas uma amizade. Isso, no entanto, não pode acontecer quando as almas são unidas inclinações idênticas em uma aliança de desejos honestos. E que não pode acontecer. Porque em tais casos os homens sabem que têm todas as coisas em comum, especialmente suas aflições. Você não pode conceber o nítido progresso que eu percebo que cada dia me traz. 4. E quando diz, dá-me também uma parte destes dons que acha tão útil, respondo que estou ansioso para empilhar todos estes privilégios sobre você. E que estou feliz em aprender para que eu possa ensinar. Nada me agradará. Não importa o quão excelente ou benéfico. Se eu dever manter tal conhecimento exclusivo para mim. E se a sabedoria me for dada, sob a condição expressa de que ela deva ser mantida escondida e não pronunciada, eu deveria recusá-la. Nenhuma coisa boa é agradável de possuir. Sem amigos para compartilhá-la. 5. Vou, portanto, enviar-lhe os livros reais. E para que não perca tempo procurando aqui e-lhe tópicos proveitosos, vou marcar certas passagens, para que você possa voltar-se imediatamente para aquelas que eu aprovo e admiro. Naturalmente, em, a voz viva e intimidade de uma vida comum ajudarão você mais do que a palavra escrita. Você deve ir para o cenário da ação. Primeiro, porque os homens colocam mais fé em seus olhos do que em seus ouvidos. E segundo, porque o caminho é longo se alguém segue normas, mas curto e útil, se seguir exemplos. 6. Cleantes 18 Não poderia ter sido a imagem expressa de Zenão, se ele tivesse apenas ouvido suas palestras. Ele compartilhou em sua vida, viu em seus propósitos ocultos, e observou para ver se ele viveu de acordo com as suas próprias regras. Platão, Aristóteles, e toda a multidão de sábios que estavam destinados a seguir cada um o seu caminho diferente, tiraram mais proveito do caráter do que das palavras de Sócrates. Não era a sala de aula de Epicuro, mas viver junto e sob o mesmo teto, que fez grandes homens de Metrodoro, Hermarco e Pulieno. Portanto, eu lhe insisto, não apenas para que alfira benefícios, mas para que conceda benefícios, pois podemos auxiliar-nos mutuamente. 7. Entre mentes, estou em dívida da minha pequena contribuição diária, você será de tu que me agradou hoje nos escritos de Ecato. São estas palavras. Que progresso! Você pergunta. Eu fiz. Eu comecei a ser um amigo de mim mesmo. Isso foi realmente um grande auxílio. Tal pessoa nunca pode estar sozinha. Você pode ter certeza de que esse homem é amigo de toda a humanidade. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 18 Cleantes de Assos. Foi um filósofo estoico, discípulo e continuador de Zenão de Sítio. Tendo iniciado o estudo da filosofia aos 50 anos de idade, depois de ter sido atleta e apesar de viver na pobreza, seguiu as lições de Zenão de Sítio e após a morte deste, cerca do ano 262 a.C., assumiu a liderança da escola, cargo que manteria 32 anos, preservando e aprofundando as doutrinas do seu mestre e antecessor. 7 Sobre multidões e saudações de Sêneca e Lucílio. 1 Você me pergunta o que você deve considerar evitar em especial? Eu digo, multidões, porque ainda não pode confiar em si com segurança. Admito, de qualquer maneira, minha própria freiaqueza, porque eu nunca trago de volta para casa o mesmo caráter que eu levei para fora comigo. Algo do que eu tenho forçado a ficar em paz dentro de mim é perturbado. Alguns dos inimigos que eu havia eliminado voltam novamente. Assim como o homem doente, que tem estado freaco há muito tempo, está em tal condição que não pode ser tirado de casa sem sofrer uma recaída. Então nós mesmos somos afetados quando nossas almas estão se recuperando de uma doença prolongada. 2 Ligar-se à multidão é prejudicial. Não há ninguém que não torne algum vício cativante para nós, nem o escancário sobre nós, nem nos manche inconscientemente com ele. Certamente, quanto maior a multidão com que nos misturamos, maior o perigo. Mas nada é tão prejudicial ao bom caráter como o hábito de freiaquentar os estádios, pois é lá que o vício penetra sutilmente uma avenida de prazer. 3 O que você acha que eu quero dizer? Quero dizer que volto para casa mais ganancioso, mais ambicioso, mais voluptuoso e ainda mais cruel e desumano, porque eu estive entre os seres humanos. Acaso, eu assisti a uma apresentação matutina, esperando um pouco de diversão, sagacidade e relaxamento. Uma exposição na qual os olhos dos homens têm descanso do massacre e dos seus semelhantes. Mas foi exatamente o contrário. Antigamente esses combates eram a essência da compaixão, mas agora todo trivial é posto de lado e resta apenas puro assassinato. Os homens não têm armadura defensiva. 19 Eles estão expostos a golpes em todos os pontos, e ninguém nunca atira em vão. 4 Muitas pessoas preferem este programa aos duelos habituais e combates a pedido. Claro que sim, não há capacete ou escudo para desviar o golpe. Qual é a necessidade de armadura defensiva, ou de habilidade? Tudo isso significa adiar a morte. Pela manhã lançam homens aos leões e aos ursos, ao meio-dia, jogando-os aos espectadores. Os espectadores exigem que o assassino encare o homem que vai matá-lo a sua vez, e eles sempre reservam o último vitorioso para outro massacre. O resultado de cada luta é a morte, e os meios são fogo e espada. Esse tipo de coisa continua enquanto a arena está vazia. 5 Você pode replicar, mas ele era um ladrão de estrada. Ele matou um homem. E dai, admitido que, como assassino, merecia este castigo. Que crime você cometeu, pobre colega? Que você mereça sentar-se e ver este espetáculo. Pela manhã, eles clamaram, mate-o, açoite-o, queme-o, que ele usa a espada de uma maneira tão covarde, que ele bate tão debilmente, que ele não morre no jogo, chicoteio para arder suas feridas. Deixo receber golpe e golpe, com peitos nus e expostos ao ataque. E quando os jogos param para o intervalo, eles anunciam, um pouco gargantas sendo cortadas, para que possa haver algo acontecendo. Convenhamos, você 20 não entende sequer esta verdade, que um mau exemplo retorna contra o urgente. Agradeça aos deuses imortais que você está ensinando crueldade a uma pessoa que não pode aprender a ser cruel. 6 O jovem caráter, que não consegue se manter íntegro, deve ser resgatado da multidão. É muito fácil tomar o partido da maioria. Mesmo Sócrates, Catão e Lélio poderiam ter sido abalados em sua força moral. Uma multidão que era diferente deles, tão verdadeiro é que nenhum de nós, mais que cultive suas habilidades, pode resistir ao choque de falas que se acercam, assim dizer, de tão grande secto. 7 Muito dano é feito um único caso de indulgência ou ganância. O amigo da família, se ele é luxuoso, nos enfreia que esse suaviza imperceptivelmente. O vizinho, se for rico, desperta nossa cobiça. O colega, se ele for calunioso, dissipa algo de seu bolor em cima de nós. Mesmo que nós sejamos impecáveis e sinceros, qual então você acha que será o efeito sobre o caráter, quando o mundo em geral o assalta? Você deve imitar ou abominar o mundo. 8 Mas ambos os cursos devem ser evitados. Você não deve copiar o mal simplesmente porque eles são muitos, nem você deve odiar os muitos, porque eles são diferentes de você. Concentre-se em si mesmo, tanto quanto puder. Associe-se com aqueles que irão lhe fazer um homem melhor. Dê boas-vindas àqueles que podem fazer você melhorar. O processo é mútuo, pois os homens aprendem enquanto ensinam. 9 Não há razão para que o orgulho em divulgar suas habilidades deva atraí-lo para a notoriedade, de modo a faz-lo desejar recitar um discurso à frente ao público. É claro que deveria estar disposto a fazê-lo se você tivesse uma habilidade que se ader que a tal multidão, como são. Não há um homem entre eles que possa lhe entender. Um ou dois indivíduos talvez aceitarão sua maneira, mas mesmo estes terão que ser moldados e treinados você de modo a compreendê-lo. Você pode dizer, com que propósito eu aprendi todas essas coisas? Mas você não precisa recear ter desperdiçado seus esforços. Foi si mesmo que você aprendeu. 10 No entanto, para que eu não tenha hoje aprendido exclusivamente para mim, compartilharei com vocês três excelentes ditados, do mesmo sentido geral, que me chamaram a atenção. Esta carta lhe dará um deles como pagamento da minha dívida. Os outros dois você pode aceitar como um adiantamento. Demócrito 21 diz, Um homem significa tanto para mim como uma multidão, e uma multidão apenas tanto como um homem. 11 O seguinte também foi nobremente falado a alguém ou outro, pois é duvidoso quem foi o autor. Eles perguntaram-lhe qual era o objeto de todo este estudo aplicado a uma arte que alcançaria muito poucos. Ele respondeu, Estou contente com poucos, contente com um, contente com nenhum. O terceiro ditado, e também notável, é de Epicuro, escrito a um dos parceiros de seus estudos. Eu escrevo isto não para muitos, mas para você. Cada um de nós é o suficiente como o público do outro. 12 Coloquem estas palavras no coração, Lucilio, que você pode desprezar o prazer que vem dos aplausos da maioria. Muitos homens te louvam, mas você tem alguma razão para estar satisfeito consigo mesmo. Se você é uma pessoa que muitos conseguem entender, suas boas qualidades devem focar para dentro. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas 19 Durante o intervalo do almoço, criminosos condenados são freia-quentemente levados para a arena e obrigados a lutar, para a diversão dos espectadores que permaneceram toda a parte do dia. 20 A observação é dirigida aos espectadores brutalizados. 21 Demócrito de Abdera nasceu na cidade de Mileto, viajou pela Babilônia, Egito e Atenas, e se estabeleceu em Abdera no final do século V a.C. Demócrito foi discípulo e depois sucessor de Leucipo de Mileto. A fama de Demócrito decorre do fato de lhe ter sido o maior expoente da teoria atômico do atomismo. De acordo com essa teoria, tudo o que existe é composto em elementos indivisíveis chamados átomos. 8 Sobre o isolamento do filósofo Saudações de Sêneca Lucílio. 1 Você sugere, evite a multidão, retire-se dos homens, e contente-se com a sua própria consciência. Onde estão os conselhos da sua escola, que ordenam que um homem morra em meio ao trabalho produtivo? Ponto de Interrogação 22 Quanto ao curso que eu lhe pareço incitar de vez em quando, meu objetivo em recolher-me e trancar a porta é ser capaz de ajudar um número maior. Nunca passo um dia em ociosidade. Aproveito até uma parte da noite para estudar. Não me dou tempo para dormir, mas me rendo ao sono quando preciso. E quando meus olhos estão cansados e prontos para caírem fechado, eu os mantenho em sua tarefa. 2 Tenho me afastado não só dos homens, mas dos negócios, especialmente dos meus próprios negócios. Estou trabalhando para gerações posteriores, escrevendo algumas ideias que podem ser de ajuda para eles. Há certos conselhos sádios, que podem ser comparados às prescrições de remédios. Estes eu estou pondo escrito, pois achei-os úteis para ministrar as minhas próprias feridas, que, se não estão totalmente curadas, ao menos deixaram de se espalhar. 3 Aponto outros homens para o caminho certo, que eu encontrei tarde na vida, quando cansado devagar. Eu clamo a eles. Evite o que agrada a multidão. Evite os dons do acaso. Avalie todo o bem que o acaso lhe traz, em espírito de dúvida e de medo, pois são os animais que são enganados pela tentação. Você chama essas coisas de presentes da fortuna. São armadilhas. E qualquer homem dentre vocês que deseje viver uma vida de segurança evitará, ao máximo de seu poder, esses ramos favoráveis, meio dos quais os mortais, muito lamentavelmente neste caso, são enganados, porque nós pensamos que nós os mantemos em nosso poder, mas eles é quem nos prendem. 4. Tal curso nos leva a caminhos precipitados, e a vida em tais alturas termina em queda. Além disso, nem mesmo podemos nos levantar contra a prosperidade quando ela começa a nos conduzir a suotavento. Nem podemos descer, tampouco, com o navio em seu curso. A fortuna não nos afunda. Ela estufa nossas velas e nos precipita sobre as roxas. 5. Apegue-se, pois, a esta regra sadia e saudável da vida, que você satisfaça seu corpo apenas na medida em que for necessário para boa saúde. O corpo deve ser tratado mais rigorosamente, para que não seja desobediente à mente. Coma apenas para aliviar a sua fome, beba apenas para saciar a sua sede, vista-se apenas para manter fora o freio, abrigue-se apenas como uma proteção contra o desconforto pessoal. Pouco importa a casa ser construída de madeira ou de mármore importado. Compreenda que um homem é abrigado tão bem uma palha quanto um telhado de ouro. Despreze tudo que o trabalho inútil cria como um ornamento e um objeto de beleza. Reflita que nada além da alma é digno de admiração, pois para a alma, se ela for grandiosa, nada é grande. 6. Quando eu comungo em tais termos comigo e com as gerações futuras, você não acha que eu estou fazendo mais bem do que quando eu apareço como conselheiro na corte, ou carimbo meus celos sobre uma decisão, ou presto ajuda ao Senado, palavra ou ação, a um candidato. Acredite em mim, aqueles que parecem estar ocupados com nada estão ocupados com as maiores tarefas. Eles estão lidando ao mesmo tempo com coisas mortais e coisas imortais. 7. Mas devo parar, e prestar minha contribuição habitual, para equilibrar esta carta. O pagamento não será feito de minha própria propriedade, pois ainda estou copiando e picuro. Hoje leio, em suas obras, a seguinte freiaze, Se você quiser desfriutar da verdadeira liberdade, deve ser escravo da filosofia. O homem que se submete e entrega-se a ela não é mantido esperando. Ele é emancipado no ato, pois o próprio serviço da filosofia é a liberdade. 8. É provável que você me pergunte que cito tantas palavras nobres de picuro em vez de palavras tiradas de nossa própria escola. Mas há alguma razão pela qual você deve considerá-las como ditos de picuro e não domina o público? Quantos poetas exalam ideias que foram proferidas ou poderiam ter sido proferidas filósofos? Não preciso falar sobre as tragédias e os nossos escritores de drama, porque estes últimos são também um pouco sérios, e ficam a meio caminho entre comédia e tragédia. Que quantidade de versos sagrados estão enterrados na mímica? Quantas linhas de público são dignas de serem declamadas atores célebres, assim como pelos pés descalços. . 23.9 Vou citar um versículo dele, que diz respeito à filosofia, e particularmente aquela fase da qual discutimos há pouco, onde ele diz que os dons do acaso não devem ser considerados como parte de nossas posses. Ainda é ali o que você ganhou devido à cobiça. Ali é num estione, que que optando é venite.2410. Recordo que você mesmo expressou essa ideia de maneira muito mais feliz e concisa. O que a fortuna fez não é seu. E uma terceira, dita você ainda, não deve ser omitida. O bem que pode ser dado, pode ser removido. Eu não vou colocar isso em sua conta de despesas, porque eu a dei a partir de seu próprio patrimônio. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas 22 Em contraste com a doutrina histórica geral de participar da política e atividades do mundo. 23 Ecos calcietes Comediantes homímicos 24 Provérbios de Públio Ciro 9 Sobre filosofia e amizade e saudações de Sêneco e Lucílio 1 Você deseja saber se Epicuro está certo quando, em uma de suas cartas, ele repreende aqueles que sustentam que o sábio é autossuficiente e isso não precisa de amizades. Esta é a objeção levantada Epicuro contra Estilpo e aqueles que acreditam que o bem supremo é uma alma insensível ao sentimento. 2 Estamos limitados a encontrar um duplo significado se tentarmos expressar resumidamente o termo grego falta de sentimento em uma única palavra, tornando-o pela palavra latina impatientia, porque pode ser entendida no sentido oposto ao que desejamos que ela tenha. O que queremos dizer é uma alma que rejeita qualquer sensação de maldade, mas as pessoas interpretarão a ideia como a de uma alma que não pode suportar nenhum mal. Considere, portanto, se não é melhor dizer uma alma que não pode ser ofendida ou uma alma inteiramente além do reino do sofrimento. 3 Há essa diferença entre nós e a outra escola. 25 Nosso sábio ideal sente seus problemas, mas os supera. O homem sábio deles nem sequer os sente. Mas nós e eles temos essa ideia, que o sábio é autossuficiente. No entanto, ele deseja amigos, vizinhos e associados, não importa o quanto lhe seja suficiente em si mesmo. 4 E perceba o quanto o suficiente ele é, pois de vez em quando ele pode se contentar com apenas uma parte de si. Se ele perde uma mão doença ou guerra, ou se algum acidente feriu ambos os olhos, ele ficará satisfeito com o que resta, tendo tanto prazer em seu corpo debilitado e mutilado como ele tinha quando era sádio. Mas enquanto ele não se consome esses membros, se eles estiverem ausentes, ele prefere não os perder. 5 Nesse sentido o homem sábio é autossuficiente, pode prescindir de amigos, mas não deseja ficar sem eles. Quando eu digo pode, quero dizer isto, ele sofreia a perda de um amigo com serenidade. Mas a ele nunca faltam amigos, pois está em seu próprio controle e com breve ele vai repor a perda. Assim como Fidias 26, se ele perder uma estátua, pode imediatamente esculpir outra. Da mesma forma nossa habilidade na arte de fazer amizades pode preencher o lugar de um amigo perdido. 6 Se você perguntar como alguém pode fazer-se um amigo rapidamente, vou dizer-lhe, desde que estamos concordamos que eu posso pagar a minha dívida de uma vez e zerar a conta, no que se refere a esta carta. E Cato, diz, eu posso mostrar-lhe uma poção, composta sem drogas, ervas ou qualquer feitiço de bruxa, para que você possa ser amado. Ame. Agora, há um grande prazer, não só em manter amizades velhas e estabelecidas, mas também na aquisição de novas. 7 Existe a mesma relação entre conquistar um novo amigo e já ter conquistado, como há entre o fazendeiro que semeia e o fazendeiro que colhe. O filósofo Atalo costumava dizer, é mais agradável fazer um amigo do que mantê-lo, pois é mais agradável ao artista pintar do que ter acabado de pintar. Quando alguém está ocupado e absorvido em seu trabalho, a própria absorção dá grande prazer. Mas quando alguém retira a mão da obra-prima concluída, o prazer não é tão penetrante. Daí em diante, são os freutos de sua arte que lhe desfreuta. Era a própria arte que lhe apreciava enquanto pintava. No caso de nossos filhos, sua juventude produz os freutos mais abundantes, mas na infância deles eram mais doce. 8 Voltemos agora à questão. O homem sábio, eu digo, autossuficiente como é. No entanto, deseja amigos apenas para o propósito de praticar amizade, a fim de que suas qualidades nobres não permaneçam dormentes. Não, todavia, para o propósito mencionado e picuro na carta citada acima, que haja alguém para sentar-se com ele enquanto doente, para ajudá-lo quando ele está na prisão ou em necessidade. Mas sim para que ele possa ter alguém cujo leito hospitalar ele próprio possa sentar. Alguém prisioneiro em mãos hostis que ele mesmo possa libertar. Aquele que só pensa em si, e estabelece amizades esta razão, avalia com erro. O fim será como início. Ele faz amizade com alguém que poderia libertá-lo da escravidão. Ao primeiro barulho de corrente tal amigo o abandonará. 9 Estas são as chamadas amizades de céu de Brigadeiro 27. Aquele que é escolhido causa da sua utilidade e será satisfatório apenas enquanto for útil. Isso os homens prósperos são protegidos tropas de amigos. Mas aqueles que falharam ficam em meio a vasta solidão, seus amigos fugindo da própria crise que está a testar seus valores. Isso, também, vemos muitos casos vergonhosos de pessoas que, medo, desertam ou traem. O começo e o fim não podem se não harmonizar. Aquele que começa a ser seu amigo interesse também cessará interesse. Um homem será atraído alguma recompensa oferecida em troca de sua amizade se ele for atraído algo na amizade além da amizade em si. 10 Para que propósito? Então, eu faço um homem meu amigo. Afim de ter alguém para quem eu possa morrer. Que eu possa seguir para o exílio. Contra cuja morte eu possa apostar minha própria vida. E pagar a promessa depois. A amizade que você retrata é uma negociata e não uma amizade. Ela considera apenas a conveniência. E olha para os resultados. 11. Sem dúvida, o sentimento de um amante tem algo semelhante à amizade. Pode-se chamá-la de amizade enlouquecida. Mas, embora isso seja verdade. Alguém ama vislumbrar lucro. Ou promoção. Ou renome. O amor puro. Livre de todas as outras coisas. Excita a alma com o desejo pelo objeto bonito. Não sem a esperança de uma correspondência ou afeto. E então, pode uma causa que é mais honrada produzir uma paixão que é viu? 12. Você pode replicar. Estamos agora discutindo a questão de saber se a amizade deve ser cultivada a sua própria causa. Pelo contrário. Nada mais urgente exige demonstração. Pois se a amizade deve ser procurada a si mesma. Pode buscá-la quem seja autossuficiente. Como? Então, você pergunta. Ele a procura. Precisamente como ele procura um objeto de grande beleza. Não atraído a ele pelo desejo de lucro. Nem mesmo assustado pela instabilidade da fortuna. Aquele que procura amizade com objetivo interesseiro. Dispoja de toda a sua nobreza. 13. O homem sábio é autossuficiente. Essa frease. Meu caro Lucilio. É incorretamente explicada a muitos. Porque eles retiram o homem sábio do mundo. E forçam no habitar dentro de sua própria pele. Mas devemos marcar com cuidado o que significa essa sentença e até onde ela se aplica. O homem sábio é autossuficiente para uma existência feliz. Mas não para a mera existência. Pois ele precisa de muita assistência para a mera existência. Mas para uma existência feliz ele precisa apenas de uma alma sã e reta. Que menospreza é fortuna. 14. Quero também dizer a você uma das distinções de Crisipo. Que declara que o sábio não deseja nada. Mas precisa de muitas coisas. Outro lado, diz ele, nada é necessário para o tolo. Pois ele não entende como usar nenhuma coisa. Mas ele deseja tudo. O homem sábio precisa de mãos, olhos e muitas coisas que são necessárias para seu uso diário. Mas a ele nada falta. Porque o desejo implica uma necessidade. E nada é necessário ao homem sábio. 15. Portanto, embora ele seja autossuficiente, ainda precisa de amigos. Ele anseia tantos amigos quanto possível. Não, no entanto, para que ele possa viver feliz. Pois ele viverá feliz mesmo sem amigos. O bem supremo não requer nenhum auxílio prático de fora. Ele é desenvolvido em casa. E surge inteiramente dentro de si. Se o bem procura qualquer ação de si mesmo no exterior, começa a estar sujeito ao jogo da fortuna. 16. As pessoas podem dizer, mas que tipo de existência o sábio terá, se ele for deixado sem amigos quando jogado na prisão, ou quando encalhado em alguma nação estrangeira, ou quando retido em uma longa viagem, ou quando em lugar ermo. Sua vida será como a de Júpiter, que, em meio à dissolução do mundo, quando os deuses são confundidos e a natureza descansa um pouco, pode se retirar em si mesmo e entregar-se a seus próprios pensamentos. De alguma maneira, o sábio agirá. Ele se retirará em si mesmo e viverá consigo mesmo. 17. Enquanto for capaz de administrar seus negócios de acordo com seu julgamento, será autossuficiente. Enquanto se casa com uma esposa, é autossuficiente. Enquanto educa os filhos, é autossuficiente. E ainda assim não poderia viver se tivesse que viver sem a sociedade dos homens. Conclamações naturais, e não suas próprias necessidades egoístas, o atraem às amizades. Pois, assim como outras coisas têm para nós uma atratividade inerente, também têm a amizade. Como odiamos a solidão e unciamos sociedade, à medida que a natureza atrai os homens uns para os outros, há também uma atração que nos faz desejosos de amizade. 18. Não obstante, embora o sábio possa amar seus amigos com carinho, muitas vezes contrapondos com ele mesmo, e colocando-os à frente de si próprio, Todo amor será limitado a seu próprio ser, e ele falará as palavras que foram faladas pelo próprio Estilpo quem Epicur critica em sua carta. Pois Estilpo, depois que seu país foi capturado e seus filhos e sua esposa mortos, ao sair da desolação geral só e mesmo assim feliz, falou da seguinte maneira para Demétrio, conhecido como saqueador das cidades causa da destruição que ele trouxe sobre elas. Em resposta a perguntas se ele tinha perdido alguma coisa, eu tenho todos os meus bens comigo. 19. Há um bravo e corajoso homem em você. O inimigo conquistou, mas Estilpo conquistou seu conquistador. Não perdi nada. Sim, ele forçou Demétrio a se perguntar se ele mesmo havia conquistado algo, afinal, meus bens estão todos comigo. Em outras palavras, ele não considerou nada que pudesse ser tirado dele como sendo um bem. Ficamos maravilhados com certos animais porque eles podem passar pelo fogo e não sofrer danos corporais. Mas quão mais maravilhoso é um homem que marchou ileso e encolhe-me através do fogo, da espada e da devastação. Você entende agora o quão mais fácil é conquistar uma tribo inteira do que conquistar um homem. Este dito de Estilpo é comum com o estoicismo. O estoico também pode carregar de forma ilesa seus bens através de cidades devastadas, pois ele é autossuficiente. Tais são os limites que ele estabelece para sua própria felicidade. 20. Mas você não deve pensar que nossa escola sozinha pode proferir palavras nobres. O próprio Epicuro, o insultador de Estilpo, usava semelhante linguagem, coloco ao meu crédito, embora eu já tenha quitado minha dívida para o dia de hoje. Ele diz, quem não considera o que tem como riqueza a mais ampla, é infeliz, embora seja o senhor do mundo inteiro. Ou, se a seguinte lhe parece uma frease mais adequada, porque devemos traduzir o significado e não as beiras palavras. Um homem pode governar o mundo e ainda ser infeliz, se ele não se sente supremamente feliz. 21. Contudo, para que você saiba que esses sentimentos são universais, propostos, certamente, pela natureza, você encontrará em um dos poetas cômicos esta estrofe. Infeliz é aquele que se considera infeliz. Não este beatus, esse sic non putate.29 ou o que importa a sua situação, se ela é ruim a seus próprios olhos. 22. Você poderia dizer, se, o homem rico, senhor de muitos, mas escravo de ganância a mais, chamar-se de feliz, sua própria opinião o tornará feliz? Não importa o que ele diz, mas o que ele sente, também, não como se sente em um dia específico, mas como se sente em todos os momentos. Não há razão, hein, para que você tema que este grande privilégio caia em mãos indignas. Somente o sábio está satisfeito com o que tem. A insensatez é sempre perturbada com o enfado si mesma. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 25. E aos cínicos 26. Fídias foi um célebre escultor da Grécia Antiga. Sua biografia é cheia de lacunas e incertezas. E o que se tem como certo é que ele foi o autor de duas das mais famosas estátuas da Antiguidade, a Atena Partenos e o Zeus Olímpico, e que sob a proteção de Péricles encarregou-se da supervisão de um vasto programa construtivo em Atenas, concentrado na reedificação da Acrópole, devastada pelos persas em 480 a.C. Isto 27 em latim, quase temporárias, tempo bom, 28 a distinção baseia-se no significado de Egerete estar em falta de algo indispensável, e opus esse, ter necessidade de algo com o qual se pode prescindir, 29 autor desconhecido, talvez uma adaptação do grego, 10 sobreviver para si mesmo, saudações de Sêneca e Lucílio, 1. Sim, eu não mudo minha opinião, evite as multidões, evite os poucos, evite mesmo o indivíduo, não conheço ninguém com quem eu esteja disposto a compartilhá-lo, e vejo o que eu tenho de sua opinião, pois uso confiar em você com seu eu próprio. Crates 30, dizem eles, o discípulo do mesmo estilpo que mencionei em uma carta anterior, notou um jovem caminhando sozinho, e perguntou-lhe o que ele estava fazendo sozinho. Estou comungando comigo mesmo, respondeu o jovem. Então, cuidado, disse Crates, e tome cuidado, você está conversando com um homem mau. 2. Quando as pessoas estão de luto, ou têm medo de alguma coisa, estamos acostumados a observá-los para que possamos impedi-los de fazer um uso errado de sua solidão. Nenhuma pessoa imprudente deve ser deixada sozinha, em tais casos, ela só planeja loucura, e acumula perigos futuros para si ou para os outros. Ela coloca em jogo seus instintos básicos. A mente mostra o que o medo ou a vergonha costumavam reprimir. Ela aguça a sua ousadia, agita suas paixões e incita a sua ira. E, finalmente, o único benefício que a solidão confere, o hábito de não confiar em nenhum homem, e de não temer testemunhas, é perdido pelo tolo, porque ele trai a si mesmo. 3. Lembre-se, portanto, quais são minhas esperanças para você, ou melhor, o que eu estou prometendo, na medida em que a esperança é meramente o título de uma benção incerta. 4. Não conheço ninguém com quem preferir a que você se associe, se não consigo mesmo. 3. Lembro-me da maneira grandiosa em que você lançou certas freazes, e quão cheias de força elas eram. Imediatamente me congratulei e disse, estas palavras não vieram da borda dos lábios, estas declarações têm uma base sólida. Este homem não é um dos muitos, ele tem em consideração seu real bem-estar. 4. Fale vivo desta maneira, cuide para que nada o retenha. Quanto às suas preces anteriores, você pode liberar os deuses de respondê-las, ofereça novas orações, ore uma mente sem uma boa saúde, primeiro de alma e depois de corpo. E é claro que você deve oferecer essas preces com frequência. Apele com ousadia a Deus, você não vai pedir a ele o que pertence a outro. 5. Mas devo, como é meu costume, enviar um presente pequeno junto com esta carta. É um verdadeiro provérbio que eu encontrei em Atenuadouro 31. Saiba que está livre de todos os desejos quando alcançar o ponto em que não pede nada a Deus, se não que você possa pedir publicamente. Mas como homens são tolos agora, eles sussurram as mais visorações ao céu. Mas se alguém os ouve, eles calam-se imediatamente. O que eles não querem que os homens saibam, pedem a Deus. Não acredito, então, que algum conselho tão sério como este poderia ser dado a você. Viva entre os homens como se Deus os observasse. Fale com Deus como se os homens estivessem ouvindo. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 30. Crates de Tebas foi um filósofo cínico. Crates dou o seu dinheiro para viver uma vida de pobreza nas ruas de Atenas. Respeitado pelo povo de Atenas, ele é lembrado ser professor de Zenão de Sítio, o fundador do estoincismo. Vários freagumentos de ensinamentos crates sobreviveram, incluindo sua descrição do de um estado cínico ideal. 31 Atenodoro de Tarso O Atenodoro cananita foi um filósofo estoico. Nasceu em Canana, perto de Tarso. 11. Sobre o rubor da modéstia, saudações de Sêneca e Lucílio. 1. Seu amigo e eu tivemos uma conversa. Ele é um homem de habilidade. Suas primeiras palavras mostraram que espírito e compreensão possui. E o progresso que já fez. Ele me deu uma amostra. E ele não deixará de corresponder. Pois ele não falou de forma ensaiada. Mas subitamente pego da surpresa. Quando tentava se recompor. Mal podia banir aquele nuance de modéstia. Que é um bom sinal em um jovem. O rubor que se espalhava pelo seu rosto parecia erguer-se das profundezas. E tenho certeza de que seu hábito de corar ficará com ele depois que tiver fortalecido seu caráter. Retirado todos seus defeitos e tornando-se sábio. Pois nenhuma sabedoria consegue remover as fraquezas naturais do corpo. O que é intrínseco e inato pode ser atenuado pelo treinamento. Mas não totalmente superado. 2. O orador mais firme. Quando diante do público. Muitas vezes mostra-se em transpiração. Como se estivesse esgotado ou exausto. Alguns tremem nos joelhos quando se levantam para falar. Conheço alguns cujos dentes rangem. Cujas línguas vacilam. Cujos lábios tremem. Treinamento e experiência nunca podem livrar essas características. A natureza exerce seu próprio poder. E através de tal friaqueza faz sua presença conhecida até mesmo para o mais forte. 3. Sei que o rubor também é uma característica desse tipo. Espalhando-se repentinamente sobre os rostos dos homens mais dignos. É, de fato, mais prevalente na juventude. Causa do sangue mais quente do rosto sensível. No entanto, ambos homens experientes e homens idosos são afetados ele. Alguns são mais perigosos quando se enrubessem. Como se estivessem deixando escapar todo o seu senso de vergonha. 4. Sula 32. Quando o sangue cobria suas bochechas. Estava em seu humor mais feroz. Pompeu possuía um matiz mais sensível. Ele sempre corava na presença de uma aglomeração. E especialmente em uma assembleia pública. Fabiano também. Lembro-me. Ficava avermelhado quando aparecia como testemunha perante o Senado. E seu embaraço tornou-se notável. 5. Tal hábito não é devido à frequeza mental. Mas a novidade de uma situação. Uma pessoa inexperiente não é necessariamente confusa. Mas é geralmente afetada. Porque ela se desliza para este hábito tendência natural do corpo. Assim como certos homens são cheios de sangue. Outros são de um sangue rápido e móvel. Que corre para o rosto de uma vez. 6. Como eu disse. A sabedoria nunca pode remover esta característica. Pois se ela pudesse eliminar todas as nossas falhas. Ela seria a dona do universo. Tudo o que nos é atribuído pelas cláusulas de nosso nascimento e a mistura em nossa constituição. Ficará conosco. Não importa quão arduamente ou quanto tempo a alma pode ter tentado dominar a si mesma. E não podemos impedir esses sentimentos mais do que podemos invocá-los. 7. Atores no teatro. Que imitam as emoções. Que retratam o medo e o nervosismo. Que retratam a tristeza. Imitam a timidez. Pendurando a cabeça. Abaixando as vozes e mantendo os olhos fixos e enraizados no chão. Eles não podem, no entanto, invocar um rubor. Pois o rubor não pode ser prevenido ou convocado. A sabedoria não nos assegurará um remédio. Nem nos dará ajuda. O rubor vem ou vai espontaneamente. E é uma lei em si mesmo. 8. Mas a minha carta pede a sua frease de encerramento. Ou se atente para este lema útil e saudável. Estime um homem de grande caráter. E mantenha-o sempre diante de seus olhos. Vivendo como se ele estivesse observando você. E arranjando todas as suas ações como se ele estivesse visto. 9. Tal, meu caro Lucilio, é o conselho de Epicuro. Ele nos deu um guardião e um criado. Podemos nos livrar da maioria dos pecados. Se tivermos uma testemunha que esteja perto de nós. Quando estivermos propensos a fazer algo errado. A alma deve ter alguém a quem possa respeitar. Alguém cuja autoridade pode tornar ainda mais sagrado o seu santuário interior. Feliz é o homem que pode fazer os outros melhores. Não apenas quando ele está em sua companhia. Mas mesmo quando ele está em seus pensamentos. E feliz também é aquele que pode assim reverenciar um homem como para acalmar-se e orientar-se. Chamando-lhe a mente. Aquele que pode reverenciar a outro. Logo se tornará digno de reverência. 10. Escolha, portanto, um catão. Ou, se catão lhe parece um modelo muito severo. Escolha um lélio. Um espírito mais suave. Escolha um mestre cuja vida, discurso e expressão o tenha satisfeito. Imagine-o sempre para si mesmo como seu protetor ou seu exemplo. Pois precisamos ter alguém segundo o qual podemos ajustar nossas características. Você nunca pode endireitar o que é torto a menos que você use uma régua. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 32. Lúcio Cornélio Sula. Foi um político da gente Cornélia da República Romana eleito cônsul duas vezes. Foi também eleito ditador em 82 a.C. O primeiro desde o final do século 3 a.C. 12. Sobre a velhice e saudações de Sêneca Lucilio. 1. Onde quer que eu vire, vejo evidências de meus avançados anos. Visitei recentemente a minha casa de campo e reclamei do dinheiro gasto no prédio em ruínas. Meu caseiro sustentou que as falhas não eram devidas a seu próprio descuído. Ele estava fazendo o todo possível. Mas a casa era velha. E esta foi a casa que construí minha própria labuta. O que me reserva o futuro. Se as pedras de minha idade já estão se desintegrando. 2. Eu estava com raiva. E usei a primeira oportunidade de exalar meu mau humor na presença do caseiro. Está claro. Exclamei eu. Que esses plátanos estão negligenciados. Não tem folhas. Seus ramos são tão retorcidos e enrugados. Os caules estão ásperos e desalinhados. Isso não aconteceria se alguém afofasse a terra sob seus pés. E os regasse. O caseiro jurou todos os santos protetores que ele estava fazendo o todo possível. E nunca relaxou seus esforços. Mas aquelas árvores eram velhas. Só entre nós. Eu havia plantado essas árvores. Eu as tinha visto em sua primeira florada. 3. Então. Virei-me para a porta e perguntei. Quem é aquele quebrantado? Vocês fizeram o bem em colocá-lo na entrada. Porque ele já está de saída 33. Onde você o pegou. Mas o escravo disse. Você não me reconhece. Senhor. Sou feliz. Você costumava me trazer pequenas imagens. 34. Meu pai era o filócito. O zelador. E eu sou seu escravo querido. O homem está louco. Comentei. Meu escravo de predileto tornou-se um menininho de novo. Mas é bem possível. Seus dentes estão caindo. 35. 4. Estou obrigado a admitir que minha velhice se tornou aparente. Apreciamos e amemos a velhice. Pois é cheia de prazer se alguém sabe como usá-la. As freutas são mais bem-vindas quando quase acabadas. A juventude é a mais encantadora em seu fim. O último drink de leito ébrio. É o copo que o sacia e dá o toque final em sua embriaguez. 5. Cada prazer reserva o fim às maiores delícias que contém. A vida é mais deliciosa quando está em declive. Mas ainda não atingiu o fim abrupto. E eu mesmo acredito que o período que se encontra, assim dizer, à beira do telhado, possui prazeres próprios. Ou então o próprio fato de não desejarmos prazeres ter tomado o lugar dos próprios prazeres. Como é reconfortante ter cansado o apetite e ter acabado com ele. 6. Mas, você diz, é um incômodo estar olhando a morte no rosto. A morte, no entanto, deve ser olhada no rosto jovens e velhos. Nós não somos convocados de acordo com nossa classificação alfabética na lista do sensor 36. Além disso, ninguém é tão velho que seria impróprio para ele esperar mais um outro dia de existência. E um dia, lembre-se, é uma etapa na jornada da vida. Nosso escopo de vida é dividido em partes. Consiste em grandes círculos que encerram menores. Um círculo abraça e limita o resto. Atinge desde o nascimento até o último dia da existência. O próximo círculo limita o período de nossa juventude. O terceiro limita toda a infância em sua circunferência. Outra vez, há, em uma classe em si, o ano, contém dentro de si todas as divisões de tempo pela edição da qual obtemos o total da vida. O mês é limitado a um anel mais estreito. O menor círculo de todos é o dia. Mas mesmo um dia tem seu começo e seu término, seu nascer e seu pôr do sol. 7. Isso Heráclito 37, cujo estilo obscuro lhe deu seu sobrenome, observou, um dia é igual a todos os dias. Diferentes pessoas têm interpretado o ditado de maneiras diferentes. Alguns afirmam que os dias são iguais em número de horas. E isso é verdade. Pois se dia queremos dizer 24 horas de tempo, todos os dias devem ser iguais. Na medida em que a noite adquire o que o dia perde. Mas outros sustentam que um dia é igual a todos os dias meio da semelhança, porque o espaço de tempo mais longo não possui nenhum elemento que não possa ser encontrado em um único dia. A saber, a luz e a escuridão, e até a eternidade faz esses revezamentos mais numerosos, não diferentes quando é mais curto e diferente novamente quando é mais longo. 8. Portanto, todos os dias deveriam ser regulados como se fechassem a série, como se estivessem completando nossa existência. 9. Pacúvio, que muito tempo ocupava a Síria, costumava realizar um ritual de sepultamento em sua própria honra, com vinho e banquetes fúnebres, e depois ser levado da sala de jantar para seu sarcófago, enquanto os eunucos aplaudiam e cantavam em grego. Ele viveu sua vida, ele viveu sua vida. 9. Assim Pacúvio vinha enterrando-se todos os dias. Vamos, no entanto, fazer um bom motivo que ele costumava fazer um motivo viu. Vamos dormir com júbilo e alegria. Deixe-nos dizer, eu tenho vivido. O curso que a fortuna estabeleceu para mim está terminado. Vichieti quendederati cursum fortuna. Pereg.38 E se Deus se agrada de acrescentar outro dia, devemos acolhê-lo com alegria. Esse homem é o mais feliz, e está seguro em sua própria posse de si mesmo, que pode esperar o amanhã sem receio. Quando um homem diz, eu tenho vivido, toda manhã que acorda, recebe um bônus. 10. Mas agora eu devo concluir a minha carta. O que? Você diz, virá a mim sem qualquer contribuição? Não tenha medo, trago algo, e melhor, mais do que algo, muito. Pois o que há de mais nobre do que o seguinte provérbio de que eu faço desta carta portadora? É errado viver sob coação, mas ninguém é coagido a viver sob coação. Claro que não. Em todos os lados encontram-se muitos caminhos curtos e simples para a liberdade. E agradeçamos a Deus que nenhum homem possa ser mantido na vida. Podemos desprezar os próprios constrangimentos que nos prendem. 11. Epicuro, você responde, disse estas palavras, o que você está fazendo com a propriedade de outrem? Qualquer verdade, eu sustento, é minha própria propriedade. E continuarei a amontoar citações de Epicuros sobre você, para que todas as pessoas que juram pelas palavras de outrem e que valorizam o orador e não o que é dito, compreendam que as melhores ideias que são domínio público, mantenha-se forte, mantenha-se bem. Notas 33. Uma alusão irônica ao funeral romano, os pés do cadáver apontando para a porta. 34. Pequenas figuras, geralmente de terracota, eram frequentemente dadas às crianças como presente durante o festival da Saturnalia. 35. Antigo escravo se assemelha a uma criança na medida em que está perdendo os dentes. 36. Serniores em contraste com Juniores 37. Heráclito de Éfeso foi um filósofo pré-socrático considerado o pai da dialética. Recebeu a alcunha de obscuro principalmente em razão da obra a ele atribuída de Ógenes Laércio, sobre a natureza, em estilo obscuro, próximo ao das sentenças oraculares. 38. Trecho de Eneida, de Virgílio 13. Sobre medos infundados, saudações de Sêneco e Lucílio 1. Eu sei que você tem muita garra, pois mesmo antes de você começar a equipar-se com máximas que eram saudáveis e poderosas para superar obstáculos, você estava se orgulhando de sua disputa com a fortuna, e isso é ainda mais verdadeiro, agora que você se atracou com a fortuna e testou seus poderes, pois nossos poderes nunca podem inspirar uma fé implícita em nós mesmos, a não ser quando muitas dificuldades tenham nos cortejado de inúmeros lados, e ocasionalmente tenham se atracado conosco. Somente dessa maneira o verdadeiro espírito pode ser testado, o espírito que nunca consentirá em submeter-se à jurisdição de coisas externas a nós. 2. Esta é marca de tal espírito, nenhum lutador pode ir com alta expectativa para a luta se ele nunca foi espancado, o único concorrente que pode entrar com confiança na luta é o homem que viu seu próprio sangue, que sentiu seus dentes chocalhares sobre o punho do seu adversário, que foi derrubado e sentiu toda a força da carga do seu adversário, que foi abatido não só no corpo, mas também em espírito, aquele que, quantas vezes cai, levanta-se novamente com maior teimosia do que nunca. 3. Então, para manter a minha analogia, a fortuna muitas vezes no passado foi preponderante sobre você, e mesmo assim você não se rendeu, mas saltou ereto e manteve a sua posição ainda mais determinadamente, pois a virilidade ganha muita força ao ser desafiada. 4. No entanto, se você aprovar, permita-me oferecer algumas salvaguardas adicionais pelas quais você pode se fortalecer. 4. Existem mais coisas, Lucilio, susceptíveis de nos assustar do que existem de nos derrotar, sofremos mais na imaginação do que na realidade. 5. Eu não estou falando com você na linha estoica, mas em meu estilo mais suave, pois é a nossa maneira estoica falar de todas essas coisas, que provocam gritos e gemidos, tanto sem importância como irrelevantes. 5. Mas você e eu devemos proferir palavras grandiosas, embora, Deus sabe, verdadeiras. O que eu aconselho você a fazer é, não ser infeliz antes que a crise chegue, já que pode ser que os perigos que o empalidecem como se estivessem o ameaçando agora, nunca cheguem sobre você, eles certamente ainda não chegaram. 5. Assim, algumas coisas nos atormentam mais do que deveriam, algumas nos atormentam antes do que deveriam, e algumas nos atormentam quando não deveriam nos atormentar. 6. Temos o hábito de exagerar, imaginar, antecipar, a tristeza. A primeira dessas três faltas pode ser adiada no momento, porque o assunto está em discussão e o caso ainda está no tribunal. 7. Assim dizer, o que eu chamo de insignificante, você considerará ser mais grave, pois é claro que eu sei que alguns homens reem enquanto são açoitados, e que outros as tremessem com um tapa-orelha. 8. Consideraremos mais tarde se esses males derivam seu poder de sua própria força ou de nossa própria freiaqueza. 6. Faça-me o favor. Quando os homens o rodeiam e tentam convencê-lo a acreditar que você é infeliz, considere não o que você ouve, mas o que você sente, e tome conselho com seus sentimentos e se questione independentemente, porque você sabe seus próprios assuntos melhor do que qualquer um. 7. Pergunte, há alguma razão que essas pessoas devam compadecer-se de mim, que eles deveriam estar preocupados ou até mesmo temerem alguma contaminação de mim, como se problemas pudessem ser transmitidos? Existe algum mal envolvido, ou é apenas uma questão de mal relatório, em vez de um mal? 7. Coloque a pergunta voluntariamente a si mesmo, estou atormentado sem razão suficiente, estou melancólico, e estou a converter o que não é mal no que é mal. 7. Você pode retorquir com a pergunta, como vou saber se meus sofrimentos são reais ou imaginários? 8. Aqui está a regra para tais assuntos, somos atormentados coisas presentes, ou coisas vindouras, ou ambos. Quanto às coisas presentes, a decisão é fácil. Suponha que sua pessoa goze de liberdade e saúde, e que você não sofreia de nenhuma lesão externa. Quanto ao que lhe acontecerá no futuro, veremos mais adiante. Hoje não há nada de errado. 8. Mas, você diz, algo vai acontecer. Em primeiro lugar, considere-se suas provas dos problemas futuros são certas. Pois é mais comum que nos incomodemos com as nossas apreensões, e que sejamos zombados àquele zombador, o boato, que costuma instalar guerras, mas muito mais freia quentemente e liquida indivíduos. Sim, meu caro Lucilio, concordamos muito rapidamente com o que as pessoas dizem. Não colocamos à prova as coisas que causam o nosso medo. Não as examinamos a fundo, titubeamos e nos retiramos exatamente como soldados que são forçados a abandonar seu acampamento causa de uma nuvem de poeira levantada pelo estampido do gado, ou são lançados em pânico pela divulgação de algum rumor não autenticado. 9. E, de alguma forma, é o relatório negligente que nos perturba mais. Pois a verdade tem seus próprios limites definidos, mas o que surge da incerteza é a entrega e adivinhação e a licença irresponsável de uma mente assustada. É isso que nenhum medo é tão ruinoso e tão incontrolável como o medo de pânico. Pois alguns medos são infundados, mas este medo é imbecil. 10. Vejamos, pois, atentamente o assunto. É provável que alguns problemas nos acontecerão, mas não é um fato presente. Quantas vezes o inesperado aconteceu? Quantas vezes o esperado nunca chegou a passar? E mesmo que seja destinado a ser, o que é que vale correr para encontrar seu sofrimento? Você sofrerá em breve, quando chegar a hora. Então, enquanto isso, olhe para frente, para coisas melhores. 11. O que você ganhará fazendo isso? 12. Tempo. Haverá muitos acontecimentos, entretanto, que servirão para adiar, ou para terminar, ou para transmitir a uma outra pessoa. As experimentações que estão próximas ou mesmo em sua própria presença. Um incêndio abriu o caminho para a fuga. Os homens foram derrotados uma catástrofe. Às vezes o movimento da espada é parado na garganta da vítima. Alguns homens sobreviveram aos seus próprios carrascos. Mesmo a má fortuna é inconstante. Talvez venha, talvez não, entrementes. Agora, não é. Então, esperemos coisas melhores. 12. A mente às vezes modela para si as formas falsas do mal. Quando não há sinais que apontem para algum mal, interpreta da pior forma alguma palavra de significado duvidoso. Ou imagina algum rancor pessoal ser mais sério do que realmente é. 13. Considerando não quão irritado o inimigo está, mas a que extensão poderá chegar sua ira. 14. Mas a vida não vale a ser vivida. E não há limites para nossas dores. Se entregarmos nossos medos ao máximo possível, neste assunto, deixe a prudência ajudá-lo. E despreze o medo com o espírito resoluto mesmo quando ele está à vista. 15. Se você não pode fazer isso, combate uma freaqueza com outra. E tempere o seu medo com esperança. Não há nada tão certo nesse assunto de medo como as coisas que tememos darem em nada e que as coisas as quais esperamos zombarem de nós. 13. Consequentemente, pese cuidadosamente as suas esperanças, assim como seus temores. E sempre que todos os elementos estiverem em dúvida, decida em seu favor. Acredite no que você preferir. E se o medo ganha a maioria dos votos, incline-se na outra direção de qualquer maneira. E deixe de incomodar sua alma, refletindo continuamente que a maioria dos mortais, mesmo quando não tem problemas realmente é mão. Certamente os tem esperados no futuro. E tornam-se excitados e inquietos. Ninguém se segura, quando começa a ser incitado à frente. Nem regula o seu alarme de acordo com a verdade. Ninguém diz. O autor da história é um tolo. E quem crê nela é um tolo. Assim como aquele que a fabricou. Nós nos deixamos derivar com cada brisa. Estamos assustados com as incertezas. Como se estivessem certos. Não observamos moderação. A menor coisa vira o jogo e nos coloca imediatamente em pânico. 14. Mas eu tenho vergonha tanto de admoestá-lo severamente ou tentar iludi-lo com remédios tão suaves. Deixe outro dizer. Talvez o pior não aconteça. Você mesmo deve dizer. Bem, e se isso acontecer? Vamos ver quem ganha. Talvez isso aconteça para o meu melhor interesse. Pode ser que tal morte derrame créditos sobre a minha vida. Sócrates foi enobrecido pelo chá de cicuta. Retire da mão de Catão 39 sua espada, o defensor da liberdade. E você o privará da maior parte de sua glória. 15. Estou lhe exortando demasiado tempo. Já que você precisa de recordação e não de exortação. O caminho para o qual lhe guiarei não é diferente daquele em que a sua natureza o guia. Você nasceu para a conduta que eu descrevo. Portanto, há mais razão para reforçar e alegrar o bem que há em você. 16. Mas agora, para fechar a minha carta, tenho apenas de estampar o selo habitual. Ou seja, consignar uma mensagem nobre a ser entregue a você. O tolo, com todos os seus outros defeitos. Tem isso também. Ele está sempre se preparando para viver. Reflita, meu estimado Lucilio, o que significa essa palavra. E você verá quão revoltante é a inconstância dos homens que estabelecem cada dia novos fundamentos de vida e começam a construir novas esperanças mesmo à beira da sepultura. 17. Olhe dentro de sua própria mente para instâncias individuais. Você pensará em homens velhos que estão se preparando naquela mesma hora para uma carreira política, ou para viajar, ou para o negócio. E o que é mais mesquinho do que se preparar para viver quando você já é velho? Eu não devo dar o nome do autor deste lema, exceto que é um pouco desconhecido e não é um daqueles ditos populares de Epicuro que eu me permitia elogiar e apropriar. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 39. Marco Pórcio Catão Uticense, também conhecido como Catão, o jovem, foi um político romano célebre pela sua inflexibilidade e integridade moral. Partidário da filosofia estoica, era avesso a qualquer tipo de suborno. O punha-se, particularmente, a Júlio César. Suicidou-se depois da vitória deste na Batalha de Itapso. 14. Sobre as razões para se retirar do mundo, saudações de Sêneca e Lucílio. 1. Confesso que todos temos um afeto inato no nosso corpo. Confesso que somos responsáveis sua proteção. Eu não defendo que o corpo não deva ser saciado em tudo, mas mantenho que não devemos ser escravos dele. Haverão muitos que fazem de seu corpo seu mestre, que temem demasiadamente ele, que julgam tudo de acordo com o corpo. 2. Devemos nos conduzir não como se devêssemos viver para o corpo, mas como se não pudéssemos viver sem ele. Nosso grande amor ele nos deixa inquietos de medo, nos sobrecarrega de cuidados e nos expõe a ofensas. A virtude é considerada inferior pelo homem que considera seu corpo muito importante. Devemos cuidar do corpo com o maior cuidado, mas também devemos estar preparados, quando a razão, o amor próprio e o dever exigem o sacrifício, para entregá-lo inclusive às chamas. 3. Contudo, na medida do possível, evitemos tanto os desconfortos como os perigos, e retiremos-nos a um terreno seguro, pensando continuamente em como repelir todos os objetos do medo. Se não me engano, há três classes principais. Temos medo da carestia, tememos a doença e tememos os problemas que resultam da violência dos mais fortes. 4. E de tudo isso, o que mais nos assusta é o pavor que paira sobre nós da supremacia de nosso vizinho, pois é acompanhada a grande clamor e tumulto. Mas os males naturais que eu mencionei, carestia e doença, nos furtam silenciosamente sem terror aos olhos ou aos ouvidos. O outro tipo de mal vem, assim dizer, sob a forma de grande desfile militar. Em torno dele há um secto de espadas, fogo e correntes e uma multidão de animais para ser soltos sobre as entranhas e avisseradas dos homens. 5. Imagine-se submetido à prisão, à cruz, à tortura, à forca e à empalação. Pense nos membros humanos rasgados cavalos movidos em direções opostas, da camisa terrível bisuntada com materiais inflamáveis, e de todos os outros aparelhos inventados pela crueldade, além daqueles que eu mencionei. Não é de admirar. Então, se nosso maior terror é de tal sorte, porque ele vem em muitas formas e sua parafernália é aterrorizante, pois assim como o torturador conquista mais em proporção a quantidade de instrumentos que exibe, de fato, o espetáculo vence aqueles que teriam pacientemente resistido ao sofrimento. Traço similarmente, de todos os agentes que coagem e dominam nossas mentes, os mais eficazes são aqueles ostensivos. Esses outros problemas não são, evidentemente, menos graves. Quero dizer fome, sede, úlceras do estômago e febre engolam em nossas entranhas. Eles são, no entanto, secretos. Eles não vociferam e se anunciam, mas aqueles, com formidáveis vestimentas de guerra, prevalecem em virtude de sua ostentação e aparelhagem. 7. Vamos, portanto, cuidar para que nos abstenhamos de ofender. Às vezes é o povo que devemos temer, ou às vezes um grupo de oligarcas influentes no Senado. Se o método de governar o Estado é tal que a maior parte do negócio é feito esse grupo, e às vezes indivíduos equipados com o poder pelo povo e contra o povo. É oneroso manter a amizade de todas essas pessoas. Basta não fazer deles inimigos. Assim o sábio nunca provocará a ira daqueles que estão no poder. Mais que isso, o sábio vai mesmo mudar seu curso, exatamente como iria desviar-se de uma tempestade se estivesse conduzindo um navio. 8. Quando você viajou para Sicília, você atravessou o estreito. O capitão imprudente desdenhou o violento vento sul, vento que encrispa o mar siciliano e cria correntes poderosas. Ele não procurou a costa esquerda? A praia pedregosa de onde Caribe desquarenta agita os mares em confusão. Seu capitão mais cuidadoso, entretanto, questiona aqueles que conhecem a localidade quanto às marés e ao significado das nuvens. Ele mantém seu curso longe daquela região notória e suas águas turbilhonantes. Nosso sábio faz o mesmo. Foge de um homem forte que pode ser nocivo a ele, fazendo questão de não parecer evitá-lo. Porque uma parte importante de sua segurança reside em não buscar segurança abertamente, porque aquilo que se evita, se condena. 9. Portanto, devemos olhar ao redor e verificar como podemos nos proteger da multidão. E antes de tudo, não devemos ter ânsias como as dela, pois a rivalidade resulta em conflitos. Novamente, possuamos nada que possa ser arrebatado de nós para o grande lucro de um inimigo conspirador. Permita que haja o menor espólio possível na sua pessoa. Ninguém se propõe a derramar o sangue de seus semelhantes causa do sangue em si. De qualquer maneira, apenas muito poucos. Mais assassinos especulam sobre seus lucros do que em dar vazão ao ódio. Se você está de mãos vazias, o salteador de estrada passa a você. Mesmo ao longo de uma estrada infestada, os pobres podem viajar em paz. 10. Em seguida, devemos seguir o velho ditado e evitar três coisas com especial cuidado. Ódio, ciúme e desdém. E só a sabedoria pode mostrar-lhe como isso pode ser feito. É difícil seguir o meio termo. Devemos ser cuidadosos para não deixar que o medo do ciúme nos leve a tornar-se desdenhosos. Para que, quando escolhemos não menosprezar os outros, deixemos que eles pensem que podem nos menosprezar. O poder de inspirar medo tem causado muitos homens a terem medo. Afastemos-nos de todas as maneiras, pois é tão nocivo ser desprezado quanto a ser admirado. 11. Você deve, portanto, refugiar-se na filosofia. Essa busca, não só aos olhos dos homens bons, mas também aos olhos dos que são mesmo moderadamente maus. É uma espécie de emblema protetor. Pois o discurso no tribunal, ou qualquer outra busca a atenção popular, traz inimigos para o homem. Mas a filosofia é pacífica e foca-se em seu próprio negócio. Os homens não podem desprezá-la. Ela é honrada a cada profissão, até mesmo a mais vil entre elas. O mal nunca pode crescer tão forte. E a nobreza de caráter nunca pode ser tão conspirada, que o nome da filosofia deixe de ser digno e sagrado. Filosofia em si, no entanto, deve ser praticada com calma e moderação. 12. Muito bem, então, você responde. Você considera a filosofia de Marco Catão como moderada. A voz de Catão se esforçou para reprimir uma guerra civil. Catão segurou as espadas de chefes de clãs enlouquecidos. Quando alguns pereceram vítimas de Pompeu e outros de César, Catão desafiou as duas facções ao mesmo tempo. 13. Não obstante, alguém pode muito bem questionar, se, naqueles dias, Um sábio deveria ter tomado alguma parte nos assuntos públicos, e perguntado, o que você quer dizer, Marco Catão? Não é agora uma questão de liberdade. Há muito tempo a liberdade foi desmoronada e arruinada. A questão é se César ou Pompeu controlam o Estado. Que, Catão, você deve tomar partido nessa disputa. Não é assunto seu. Um tirano está sendo escolhido. O melhor pode vencer. Mas o vencedor é condenado a ser o pior homem. Refiro-me ao papel final de Catão. Mas mesmo nos anos anteriores o homem sábio não foi autorizado a intervir em tal pilhagem do Estado. Pois o que poderia fazer Catão senão erguer a voz e pronunciar palavras em vão. Em certa ocasião ele foi agitado pela multidão e foi cuspido e forçosamente removido do fórum e assinalado para o exílio. Em outro, foi levado direto do Senado para a prisão. 14. Contudo, consideraremos mais tarde 41 se o sábio deve dar atenção à política. Entretanto, peço-lhe que considere aqueles estoicos que, afastados da vida pública, se retiraram para a privacidade com o propósito de melhorar a existência dos homens e elaborar leis para a raça humana sem incorrer no descontentamento daqueles que estão no poder. O homem sábio não perturbará os costumes do povo, nem atrairá a atenção da população quaisquer modos de vida novos. 15. O que, então, pode alguém seguir este plano e estar seguro de qualquer forma? Não posso garantir-lhe isto mais do que posso garantir uma boa saúde no caso de um homem que observe a moderação. Embora, de fato, boa saúde resulte de tal moderação. Às vezes um navio afunda no porto, mas o que você acha que acontece em mar aberto? E quão mais cercado de perigo um homem estaria, que mesmo em seu lazer não está seguro, se ele estiver ocupado trabalhando em muitas coisas? As pessoas inocentes às vezes perecem. Quem negaria isso? Mas os culpados perecem com mais frequência. A habilidade de um soldado não é culpada se ele recebe o golpe de morte através de sua armadura. 16. E, finalmente, o homem sábio considera a razão de todas as suas ações, mas não os resultados. O começo está em nosso próprio poder, a fortuna decidiu o assunto, mas eu não permito que ela passe sentença sobre mim mesmo. Você pode dizer, mas ela pode infligir uma medida de sofrimento e de problemas. O bandido não passa sentença quando mata. 17. Agora você estende sua mão para o presente diário. Áureo, de fato, será o presente com o qual eu agraciarei, e, na medida em que mencionamos o ouro, Deixe-me dizer-lhe como seu uso e gozo pode trazer-lhe maior prazer. Aquele que menos precisa de riquezas, desfreuta mais das riquezas. Nome do autor. Favor, você diz. Agora, para mostrar o quão generoso eu sou, e minha intenção é elogiar as ditas de outras escolas. A freiaze pertence a Epicuro, ou Metrodoro, ou alguém daquela escola de pensamento particular. 18. Mas que diferença faz quem disse as palavras? 19. Elas foram proferidas ao mundo. Aquele que anseia riquezas sente medo contra delas. Nenhum homem, no entanto, goza de uma benção que traz ansiedade. Ele está sempre tentando adicionar um pouco mais. Enquanto ele se intriga em aumentar sua riqueza, ele se esquece de usá-la. Ele recolhe suas contas. Desgasta o pavimento do fórum. Ele revira seu livro razão. Em suma, ele deixa de ser mestre e tornar-se o mordomo. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 40 caribides. Na mitologia grega, era uma criatura marinha protetora de limites territoriais no mar. Em outra tradição, seria um turbilhão criado por Zedon. 41 ver carta 22. 15. Sobre força bruta e cérebro, saudações de Sêneco e Lucílio. 1. Os antigos romanos tinham um costume que sobreviveu até a minha é. Eles acrescentariam as primeiras palavras de uma carta. Se você está bem, está bom. Eu também estou bem. Pessoas como nós faríamos bem dizer. Se você está estudando filosofia, está bem. Pois isso é exatamente o que significa estar bem. Sem filosofia, a mente é enferma. E o corpo, também. Embora possa ser muito poderoso, é forte apenas como o de um louco é forte. 2. Este, então, é o tipo de saúde que você deve cultivar em primeiro lugar. O outro tipo de saúde vem em segundo lugar. E envolverá pouco esforço, se você deseja estar bem fisicamente. É loucura, meu caro Lucílio, e muito impróprio para um homem culto. Trabalhar duro para desenvolver os músculos e alargar os ombros e fortalecer os pulmões. Pois embora a alimentação pesada produza bons resultados e seus tendões cresçam sólidos, você nunca poderá sobressair, seja em força ou em peso, quando comparado com um touro. Além disso, ao sobrecarregar o corpo com comida você estrangula a alma e a torna menos ativa. Assim, limite o corpo, tanto quanto possível, e permita total liberdade ao espírito. 3. Muitos contratempos acolçam aqueles que se dedicam a tais objetivos. Em primeiro lugar, eles precisam de seus exercícios, nos quais devem trabalhar e desperdiçar sua força vital, tornando-a menos apta a suportar os estudos mais severos. Em segundo lugar, seu gumi é cegado comer demasiadamente. Além disso, eles precisam receber ordens de escravos do mais vil cunho, homens que alternam entre o freiasco de óleo e a jarra, cujo dia passa satisfatoriamente se tiver uma boa transpiração e beberam em grandes tragos, para compensar o que eles perderam em suor, garrafas enormes de licor que sorveram profundamente causa de seu jejum, beber e suar, e a vida de um despéptico. 4. Agora há exercícios curtos e simples que cansam o corpo rapidamente, e assim economizam o nosso tempo, e o tempo é algo do qual devemos manter estreita a conta. Estes exercícios são correr, levantar pesos e saltar, saltos altos ou saltos largos, ou o tipo que eu posso chamar, a dança do padre 42, ou, em termos ligeiros, o salto do limpador de roupas 43. Selecione para praticar qualquer um destes, e você vai perceber ser simples e fácil. 5. Mas o que quer que você faça, volte logo do corpo à mente. A mente deve ser exercitada dia e noite, pois é alimentada pelo trabalho moderado. E esta forma de exercício não precisa ser atrapalhada pelo tempo fralho ou quente, ou mesmo pela velhice. Cultive-se bem que melhora com os anos. 6. É claro que eu não ordeno que você esteja sempre curvado sobre seus livros e materiais de escrita. A mente necessita de variedade, mas uma variedade de tal natureza que não é irritante, mas simplesmente branda. Montar em uma litera 44 sacode o corpo, mas não interfere com o estudo. Pode-se ler, ditar, conversar ou ouvir o outro. Nem a caminhada impede qualquer dessas coisas. 7. Você não precisa desprezar o treino da voz, mas eu proíbo praticar levantar e abaixar sua voz escalas e entonações específicas. E se você sugerir seguir aulas de andar? Se você consultar o tipo de pessoa que a fome ensinou novos trucas, você terá alguém para ajustar seus passos, vigiar cada bocado que você come, e chegar a tais extremos que você mesmo, suportar e acreditar nele, terá encorajado seu desaforo. O que, então, você vai perguntar, devo começar gritando e esticar os pulmões ao máximo? Não. O natural é que seja despertado para tal passo e etapas fáceis. Assim como as pessoas que estão discutindo começam com tons conversacionais comuns e, em seguida, passam a gritar no topo de seus pulmões. Nenhum orador grita, ajuda-me, cidadãos. No princípio de seu discurso. 8. Portanto, sempre que o instinto de seu espírito induzir, crie um tumulto, alternando tons mais altos e mais suaves, de acordo com sua voz, assim como seu espírito, sugerir-lhe-á. Então segure sua voz, e a chame de volta à terra, desça suavemente, não colapse. Ela deve rastejar em tons a meio caminho entre alto e baixo, e não deve abruptamente cair de seu frenes e na maneira rude dos compatriotas. Pois nosso propósito é, não dar o exercício a voz, mas para fazê-la nos dar exercício. 9. Você vê, eu aliviei de uma preocupação grave, e vou lançar-lhe um pequeno presente complementar, também grego. Aqui está o provérbio. É excelente. A vida do tolo está vazia de gratidão e cheia de medos. Seu curso está totalmente voltado para o futuro. Quem pronunciou estas palavras? Você diz? O mesmo escritor que mencionei antes. E que tipo de vida você acha que significa a vida do tolo? A de Baba Isil 45. Não. Ela significa a nossa própria, pois estamos mergulhados em nossos desejos cegos em empreendimentos que nos prejudicarão, mas certamente nunca nos satisfarão, pois se pudéssemos estar satisfeitos com qualquer coisa, teríamos sido satisfeitos há muito tempo, nem refletimos o quão agradável é exigir nada, quão nobre é estar contente e não depender da fortuna. 10. Portanto, lembre-se continuamente, Lucilio, quantas ambições você alcançou. Quando você vê muitos à frente de você, pense quantos estão atrás. Se você agradecer aos deuses, e ser grato sua vida passada, você deve contemplar quantos homens você superou. Mas o que você tem a ver com os outros, você superou a si mesmo. 11. Fixe um limite que você não vai sequer desejar ultrapassar, se tivesse a capacidade. Finalmente, então, livre-se de todos estes bens traiçoeiros. Eles parecem melhores para aqueles que esperam eles do que para aqueles que os alcançaram. Se houvesse algo substancial neles, mais cedo ou mais tarde os satisfaria, como são, eles apenas despertam a sede dos sedentos. Fora contrastes que apenas servem para exibição. Quanto ao que o futuro incerto tem reservado, que eu exigiria da fortuna que ela me dê ao invés de exigir de mim mesmo que eu não deseje, e que eu deveria desejar. Devo acumular meus ganhos e esquecer que o destino do homem é imaterial. Para que fim devo labutar? Eis que hoje é o último, se não, está perto do último. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 42. Sálio. Na religião da Roma Antiga, era um sacerdote saltador que realizava cultos a Marte Gradivo. 43. O pisoteador, ou arrumador, lavava as roupas pisando e pulando sobre elas em uma tina. 44 litera é uma cadeira portátil, aberta ou fechada, suportada a duas varas laterais. 45 bobos da corte no período. 16. Sobre filosofia, o guia da vida a saudações de Sêneca Lucilio. 1. Tenho certeza que está claro para você, Lucilio, que nenhum homem pode viver uma vida feliz, ou mesmo uma vida suportável, sem o estudo da sabedoria. Você sabe também que uma vida feliz é alcançada quando a nossa sabedoria é elevada ao auge, mas que a vida é pelo menos suportável, mesmo quando a nossa sabedoria apenas começa. Essa ideia, no entanto, embora clara, deve ser fortalecida e implantada mais profundamente pela reflexão diária, é mais importante para você manter as resoluções que já fez do que ir e fazer novas. Você deve perseverar, deve desenvolver uma nova força através do estudo contínuo, até que o que era apenas uma boa disposição se torne um propósito bem estabelecido. 2. Daí você não precisa mais vir a mim com muita conversa e declarações solenes. Sei que você fez grandes progressos. Eu entendo os sentimentos que originam suas palavras, não são palavras fingidas ou enganosas. No entanto, vou dizer-lhe o que penso, que no momento tenho esperanças para você, mas ainda não perfeita confiança. E gostaria que você adotasse a mesma atitude em relação a si mesmo. Não há nenhuma razão por que você deva colocar muita confiança em si mesmo rapidamente e sem grande esforço. Examine-se. Examine-se e observe-se de várias maneiras. Mas antes de tudo diga-se é na filosofia ou meramente na própria vida que você fez progresso. 46. 3. Filosofia não é um truque para fisgar o público. Não é concebida para parecer. É uma questão, não de palavras, mas de fatos. Não é perseguida de modo que o dia possa render alguma diversão antes que seja extenuado, ou que nosso ócio possa ser aliviado de um tédio que nos irrita. Molde e constrói a alma. Ordena a nossa vida. Guia a nossa conduta. Nos mostra o que devemos fazer e o que devemos deixar fazer. Ela se senta ao lema e dirige o nosso curso enquanto nós titubemos em meio a incertezas. Sem ela, ninguém pode viver intrepidamente ou em paz de espírito. Inúmeras coisas que acontecem a cada hora pedem conselhos. E esse conselho deve ser buscado na filosofia. 4. Talvez alguém diga, como pode a filosofia me ajudar, frente à existência do destino? De que serve a filosofia, se Deus governa o universo? De que vale, se a fortuna governa tudo? Não só é impossível mudar as coisas que são determinados, mas também é impossível planejar de antemão contra o que é indeterminado. O Deus já antecipou meus planos, e decidiu o que devo fazer. Ou então a fortuna não dá liberdade aos meus planos? 5. Se a verdade, Lucilio, está em uma ou em todas estas perspectivas, nós devemos ser filósofos. Se o destino nos amarra a uma lei inexorável, ou se Deus, como árbitro do universo, providenciou tudo, ou se a fortuna dirige lança os assuntos humanos sem método, a filosofia deve ser nossa defesa. Ela nos encorajará a obedecer a Deus alegremente, e a fortuna desafiadoramente, ela nos ensinará a seguir a Deus e a suportar a fortuna. 6. Mas não é meu propósito agora ser levado a uma discussão sobre o que está sob nosso próprio controle. Se a presciência é suprema, ou se uma cadeia de eventos fatais nos arrasta em suas garras, ou se o repentino e o inesperado nos domina. Volto agora ao meu aviso e à minha exortação, para que não permita que o impulso do seu espírito se enfreia que esse fique freio. Mantenha-se firme nele e estabeleça-o firmemente, a fim de que o que é agora ímpeto possa tornar-se um hábito da mente. 7. Se eu te conheço bem, você já está tentando descobrir, desde o início da minha carta, a pequena contribuição que ela traz para você. Peneire a carta e você a encontrará. Você não precisa se maravilhar com nenhum gênio meu, porque, ainda assim, eu sou pródigo apenas com a propriedade de outros homens. Mas que eu disse outros homens. O que quer de bom que seja dito alguém é meu. Este é também um dito de Epicuro. Se você vive de acordo com a natureza, você nunca será pobre. Se você viver de acordo com a opinião, você nunca será rico. 8. Os desejos da natureza são leves. As exigências da opinião são ilimitadas. Suponha que a propriedade de muitos bilionários seja entregue em sua posse. Suponha que a fortuna leve você muito além dos limites de um rendimento privado. Cubra-o com ouro, roupas em roxo. E traga-lhe a tal grau de luxo e riqueza que você possa cobrir a terra sob seus pés de mármore. Que você possa não só possuir, mas andar sobre, riquezas. Adicione estátuas, pinturas, e tudo o que a arte tem concebido para o luxo. Você só aprenderá com essas coisas a desejar ainda mais. 9. Os desejos naturais são limitados, mas aqueles que brutam da falsa opinião não tem ponto de parada. O falso não tem limites. Quando você está viajando em uma estrada, deve haver um fim. Mas quando perdido, suas andanças são ilimitadas. Recorra a seus passos, portanto, de coisas inúteis. E quando você quiser saber se o que procura é baseado em um desejo natural ou em um desejo enganoso, considere se ele pode parar em algum ponto definido. Se você perceber, depois de ter viajado muito, que há um objetivo mais distante sempre em vista, você pode ter certeza que esta situação é contrária à natureza. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas 46, ou seja, apenas avançou em idade. 17. Sobre filosofia e riquezas e saudações de Sêneca e Lucílio. 1. Elimine todas as coisas desse tipo. Se você é sábio, ou melhor, para que seja sábio, objetive uma mente sã, rápida e com toda a sua força. Se qualquer vínculo o retém, desfaça ou corte-o. Mas, diz você, minha propriedade me atrasa. Desejo fazer tal arranjo, que me sustente quando não puder mais trabalhar, para que a pobreza não seja um fardo para mim, ou eu mesmo um fardo para os outros. 2. Você não parece, ao dizer isto, conhecer a força e o poder desse bem que você está considerando. De fato, você compreende tudo o que é importante, o grande benefício que a filosofia confere. Mas você ainda não te sane com precisão suas várias funções. Nem sabe quão grande a ajuda que recebemos da filosofia em tudo, para usar a linguagem de Cícero. Ela não só nos ajuda nas maiores questões, mas também desde a menor. Siga meu conselho, chame a sabedoria em consulta. Ela irá aconselhá-lo a não sentar para sempre em seu livro razão. 3. Sem dúvida, seu objetivo, o que você deseja alcançar com tal adiamento de seus estudos, é que a pobreza não lhe aterrorize. Mas e se ela for algo a desejar? As riquezas têm impedido muitos homens de alcançarem a sabedoria. A pobreza é desembaraçada e livre de cuidados. Quando a trombeta soa, o homem pobre sabe que não está sendo atacado. Quando há um grito de fogo, ele só procura uma maneira de escapar. E não pergunta o que pode salvar. Se o homem pobre deve ir para o mar, o porto não ressoa. Nem os cais são abalados com o secto de um indivíduo. Nenhuma multidão de escravos envolve o pobre homem. Escravos para cujas bocas o mestre deve cobiçar as plantações férteis de seus vizinhos. 4. É fácil preencher poucos estômagos, quando eles são bem treinados e ansiam nada mais, a não ser serem preenchidos. A fome custa pouco, o escrúpulo custa muito. A pobreza está satisfeita com o preenchimento de necessidades urgentes. Que, então, você deve rejeitar a filosofia como uma amiga. 5. Mesmo o homem rico segue seus caminhos quando é sensato. Se você deseja ter tempo livre para sua mente, seja um pobre homem, ou se assemelhe a um pobre homem. O estudo não pode ser útil a menos que você se esforce para viver simplesmente, e viver simplesmente a pobreza voluntária. Então, fora com todas as desculpas, como, eu ainda não tenho o suficiente, quando eu ganhar a quantidade desejada, então vou me dedicar inteiramente à filosofia. E, no entanto, este ideal, que você está adiando e colocando em segundo lugar, deve ser assegurado em primeiro lugar. Você deve começar com ele. Você retruca. Eu desejo adquirir algo para viver. Sim, mas aprenda enquanto você está adquirindo, pois se alguma coisa o proíbe de viver nobremente, nada o proíbe de morrer nobremente. 6. Não há nenhuma razão pela qual a pobreza deva nos afastar da filosofia, traço não, nem mesmo a necessidade real. Pois, quando se aprofunda na sabedoria, podemos suportar até a fome. Os homens suportaram a fome quando suas cidades foram sitiadas, e que outra recompensa a sua resistência e eles obtiveram a não ser não cair sob o poder do conquistador. Quão maior é a promessa de liberdade eterna, e a certeza de que não precisamos temer nem a Deus nem aos homens. Mesmo que nós morramos de fome, devemos alcançar essa meta. 7. Os exércitos suportam toda a maneira de carestia, vivem de raízes, e resistem à fome com alimentos repugnantes demais para mencionar. Tudo isso eles têm sofreído para ganhar um reino, e, o que é mais maravilhoso, ganhar um reino que será de outro. Será que algum homem hesitaria em suportar a pobreza, a fim de libertar sua mente da loucura? Portanto, não se deve procurar primeiro acumular riquezas. Pode-se chegar na filosofia, mesmo sem dinheiro para a viagem. 8. É mesmo assim. Depois de ter possuído todas as outras coisas, também deseja possuir sabedoria. E a filosofia é o último requisito da vida. Uma espécie de suplemento. Não, seu plano deve ser este. Ser um filósofo agora. Se você tem alguma coisa ou não, se você tem alguma coisa, como você sabe que já não tem muito. Mas se você não tem nada, procure o discernimento primeiro, antes de qualquer outra coisa. 9. Mas, você diz, eu irei carecer das necessidades da vida. Em primeiro lugar, você não pode carecê-lhes, porque a natureza exige pouco, e o homem sabe e adapta suas necessidades à natureza. 10. Mas se maior necessidade chegar, ele rapidamente se despedirá da vida e deixará de ser um problema para si mesmo. Se, no entanto, seus meios de existência forem escassos e reduzidos, ele fará o melhor deles. Sem se preocupar ou se preocupar com nada mais do que com as necessidades básicas, fará a justiça ao seu ventre e aos seus ombros. Com espírito livre e feliz, rir-se-á da agitação dos homens ricos e dos caminhos confusos daqueles que se abalam em busca da riqueza. 10. E dirá, que, sua própria vontade, adie a vida real para o futuro distante, para que algum juro seja depositado, ou algum dividendo futuro, ou para um lugar no testamento de algum velho rico, quando você pode ser rico aqui e agora. A sabedoria oferece a riqueza à vista, e paga em dobro aqueles em cujos olhos ela tornou a riqueza superflua. Estes comentários referência a outros homens. Você está mais perto da classe rica. Mude a sua idade, e você terá muito 47. Mas em todas as idades, o que é necessário permanece o mesmo. 11. Eu poderia encerrar minha carta neste momento, se eu não o tivesse acostumando mal. Não se pode cumprimentar a realeza sem trazer um presente, e no seu caso eu não posso dizer adeus sem pagar um preço. Mas o que será? Tomarei emprestado de Epicuro. A aquisição de riquezas tem sido para muitos homens, não um fim, mas uma mudança, de problemas. 12. Não me admiro, pois a culpa não está na riqueza, mas na própria mente. Aquilo que fez da pobreza um fardo para nós, tornou as riquezas também um fardo. Assim como pouco importa se você coloca um homem doente em uma cama de madeira ou sobre uma cama de ouro, pois onde quer que ele seja movido ele vai levar sua doença com ele. Isso não é preciso se importar se a mente doente é otorgada às riquezas ou à pobreza. O padecimento vai com o homem. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas 47 Isto é, imagine-se jovem. 18. Sobre festivais de jejum. Saudações de Sêneca e Lucílio. 1. É quase dezembro, e mesmo assim a cidade está neste momento em um mormaço. A licença é dada para a folia geral. Tudo ressoa com poderosos preparativos, como se a Saturnália às 48 diferissem do dia a dia usual. Tão verdadeiro é que a diferença seja nula, que considero correta a observação do homem que disse, Uma vez dezembro foi um mês, agora um ano. 2. Se eu tivesse você comigo, eu ficaria feliz em trocar ideias e descobrir o que você acha que deve ser feito. Se devemos mudar nada em nossa rotina diária, ou se, nem que com paixão com os costumes populares, nós devamos jantar em uma maneira mais alegre e despiratoga. Tal como é, nós, os romanos, trocamos nossas roupas causa do feriado 49. Embora em tempos antigos isso acontecia somente quando o Estado estava perturbado e cair em desgraça. 3. Tenho a certeza de que, se eu o conheço bem, desempenhando o papel de um árbitro, teria desejado que não fôssemos nem como a multidão libertina em todos os sentidos, nem diferentes deles em absolutamente todos os aspectos, a menos que, talvez, esta seja apenas a em que devamos estabelecer o lealma, e pedir que seja a única abster-se de prazeres quando a multidão inteira se deixa ir em prazeres, pois esta é a prova mais segura que um homem pode obter de sua própria constância, se ele não busca as coisas que são sedutoras e o tentam ao luxo, nem é levado para elas. 4. Mostra-se muito mais coragem permanecendo abstêmio e sóbrio quando a multidão está bêbado e vomitando, mas mostra maior autocontrole e recusar-se a se afastar e fazer o que a multidão faz, mas de uma maneira diferente, portanto, não se tornando conspicuo nem se tornando um dentre as multidões, pois podeis-lhe guardar os festivais sem extravagância. 5. Estou tão firmemente decidido, no entanto, a testar a constância de sua mente que, extraindo dos ensinamentos de grandes homens, eu também lhe darei uma lição, reserve um certo número de dias, durante os quais você se contentará com a alimentação mais barata e escassa, com vestes grosseiras e ásperas, dizendo a si mesmo, esta situação que eu temia. 6. É precisamente em tempos despreocupados que a alma deve endurecer-se de antemão para ocasiões de maior estresse, e é enquanto a fortuna é amável que se deve fortalecer contra a violência. Em dias de paz, o soldado executa manobras, lança obras de terraplenagem sem inimigo à vista, e se exercita, a fim de se tornar indiferente a labuta inevitável. Se você não quer que um homem recue quando a crise chegar, treine-o antes que ela chegue. Tal é o curso que esses homens seguiram, que, em sua imitação de pobreza, quase todos os meses chegavam quase à miséria, de forma que eles nunca recuarão do que ensaiaram com tanta frequência. 7. Você não precisa supor que eu quero dizer refeições como o Timon 50, ou cabines de homem pobre 51, ou qualquer outro dispositivo que luxuosos milionários usam para enganar o tédio de suas vidas. Deixe a cama de palha ser real, e o manto grosseiro, deixe o pão ser duro e sujo, resistir a tudo isso três ou quatro dias vez, às vezes mais, para que possa ser um teste de si mesmo em vez de um mero passatempo. Então, asseguro-lhe, meu querido Lucilio, que saltará de alegria quando obtiver um centavo de comida, e compreenderá que a paz de espírito de um homem não depende da fortuna, pois, mesmo quando irritada, ela concede o suficiente para as nossas necessidades. 8. Não há nenhuma razão, entretanto, para que você deva pensar que você está fazendo qualquer coisa grande, porque você estará apenas fazendo o que muitos milhares de escravos e muitos milhares de pobres estão fazendo todos os dias. Mas você pode acreditar-se com este item, que você não vai fazê-lo sob coação, e que será tão fácil para você suportá-lo permanentemente tanto como para fazer experiência de vez em quando. Vamos praticar nossos golpes no boneco, nos fazer íntimos com a pobreza, para que a fortuna não nos pegue despreparados. Seremos ricos com mais conforto, se uma vez descobrirmos que a pobreza está longe de ser um fardo. 9. Mesmo Epicuro, o professor de prazer, costumava observar intervalos declarados, durante os quais ele satisfazia a sua fome de maneira sovina, desejava ver se, assim, ficava quem da plena e completa felicidade e, se fosse assim, em que quantia ficava quem, e se essa quantidade valia comprar ao preço de um grande esforço. De qualquer forma, ele faz tal declaração na conhecida carta escrita por Lieno 52. Na verdade, ele se vangloria de que ele próprio viveu com menos de um centavo, mas que Metrodoro, cujo progresso ainda não era tão grande, precisava de um centavo inteiro. 10. Você acha que pode haver plenitude em tal alimentação? Sim, e há prazer também, não aquele prazer falso e fugaz que precisa de um estímulo de vencedência, de vez em quando, mas um prazer que é firme e seguro, pois, embora a água, a farinha de cevada e as crostas de pão de cevada não sejam uma dieta alegre, no entanto, é o tipo mais elevado de prazer poder obter a alegria deste tipo de alimento e ter reduzido suas necessidades a esse mínimo que nenhuma injustiça da fortuna possa arrebatar. 11. Mesmo comida prisional é mais generosa, e aqueles que foram condenados a de morte não são tão mal alimentados pelo homem que deve executá-los. Portanto, que uma alma nobre se deve ter, para descer de próprio abitrio a uma dieta que mesmo aqueles que foram condenados a morte receariam. Isso é de fato prevenir-se das lanças da má fortuna. 12. Comece então, meu caro Lucilio, siga o costume destes homens, e separe determinados dias em que você se retirará de seus negócios e ficará em casa com a alimentação da mais escassa. Estabeleça relações diplomáticas com a pobreza. Desafie, ó amigo meu, desprezar o ponto de vista da riqueza, e molde-se com afinidade com seu Deus. 13. Pois só aquele está em afinidade com Deus, que pode desprezar a riqueza. É óbvio que não o proíbo de possuí-la, mas gostaria que chegasse ao ponto em que a possuísse intrepidamente. Isso só pode ser realizado persuadindo-se de que você pode viver feliz sem ela, bem como com ela, e sempre considerando que as riquezas podem possivelmente lhe iludir. 14. Mas agora devo começar a dobrar a minha carta. Pague sua dívida primeiro. Você clama. Aqui está um texto de Epicuro. Ele vai pagar a conta. Raiva desgovernada produz loucura. Você não pode evitar saber a verdade dessas palavras, já que você teve não só escravos, mas também inimigos. 15. Mas, de fato, esta emoção resplandece contra todas as espécies de pessoas. Brota tanto do amor quanto do ódio, e se mostra não menos em assuntos sérios do que em brincadeira e esporte. E não faz diferença a importância da provocação, mas em que tipo de alma ela penetra. Da mesma forma com o fogo, não importa quão grande é a chama, mas sobre o que ela cai. Pois madeiras sólidas têm repelido um fogo muito grande. Outro lado, matéria seca e facilmente inflamável. Neutria menor chama em um incêndio. Assim é com raiva. Meu caro Lucilio, o resultado de uma raiva poderosa é a loucura. E, portanto, a raiva deve ser evitada, não apenas para que possamos escapar do excesso, mas para que possamos ter uma mente saudável. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 48. Saturnália era um festival da antiga Romeu. Honra o Deus Saturno, se estendendo com festividades até 23 de dezembro. O feriado era celebrado com um sacrifício no Templo de Saturno, no Fórum Romano. Um banquete público, seguido de troca de presentes em privado, festa contínua e uma atmosfera de carnaval que derrubava as normas sociais romanas. 49. O Pileus era o usado escravo e recém-libertados e pela população romana em ocasiões festivas. 50. Timon de Flunte, filho de Timarco, foi um filósofo cético grego. Pupilo de Pio de Hélis, célebre autor de poemas satíricos. 51. Os homens ricos às vezes instalavam em seus palácios uma imitação de cabine de homem pobre. Contraste com os outros quartos ou como um gesto para uma vida simples. 52. Polieno de Lampsaco foi anteriormente um matemático da Grécia Antiga e posteriormente um discípulo de Epicuro. Apesar de matemático, disse que convenceu Epicuro de que a geometria era um desperdício de tempo. 19. Sobre materialismo e retiro saudações de Sêneco e Lucílio. 1. Pulo de alegria sempre que recebo cartas de você, pois me enchem de esperança. Não são meras presunções sobre você, mas garantias reais. Rogo que continue neste caminho. Pois que melhor pedido eu poderia fazer a um amigo do que um que possa ser feito para seu próprio bem. Se possível, retire-se de todos os negócios de que fala. E se você não pode fazer isto, afaste-se mesmo com prejuízo. Já gastamos bastante do nosso tempo. Vamos na velhice começar a arrumar nossa bagagem. 2. Certamente não há nada nisso que os homens possam cobiçar. Passamos nossas vidas em alto mar, que morramos no porto. Não que eu aconselhe você a tentar ganhar renome e seu retiro. O retiro não deve ser alardeado nem ocultado. Não ocultado, eu digo, porque não vou exortá-lo a rejeitar todos os homens como loucos e depois procurar a si mesmo um refugio, ao invés de fazer isso sua prática. Que seu retiro não seja notável, embora deva ser evidente. 3. Em segundo lugar, enquanto aqueles cuja escolha é livre desde o início irão deliberar sobre essa questão, caso eles queiram passar a vida em obscuridade. No seu caso, não há uma livre escolha. Sua habilidade e energia o empurraram para os negócios do mundo. Assim tem o encanto de seus escritos e as amizades que você fez com homens famosos e notáveis. A fama já o conquistou. Você pode se afundar nas profundezas da obscuridade e se esconder completamente. Contudo, seus atos anteriores o revelarão. 4. Você não pode manter-se à espreita no escuro. Muito do brilho anterior ele seguirá onde quer que vá. Paz que você pode reivindicar para si mesmo sem ser detestado ninguém, sem qualquer sensação de perda, e sem dores de espírito. Que você deixaria para trás algo que você pode imaginar-se relutante em abandonar. Seus clientes. Mas nenhum desses homens lhe corteja você mesmo. Eles meramente cortejam algo de você. As pessoas costumavam caçar amigos. Mas agora elas caçam o dinheiro. Se um velho solitário muda seu testamento, o visitante assíduo se transfere para outra porta. Grandes coisas não podem ser compradas pequenas somas. Isso considere-se a preferível deixar seu próprio e o verdadeiro, ou apenas alguns de seus pertences. 5. Que você tivesse o privilégio de envelhecer em meio às circunstâncias limitadas de sua origem, e que sua fortuna não o tivesse elevado a tais alturas. Você foi afastado da oportunidade da vida saudável. Sua rápida ascensão à prosperidade, pela sua província, pelo seu cargo de procurador 53 e tudo o que tais coisas prometem. Em seguida, você vai adquirir responsabilidades mais importantes e depois delas ainda mais. E qual será o resultado? 6. Que esperar até que não haja nada para você desejar. Esse tempo nunca chegará. Nós sustentamos que há uma sucessão de causas, das quais o destino é tecido. Da mesma forma, você pode ter certeza, há uma sucessão em nossos desejos, pois um começo onde seu antecessor termina. Você foi empurrado para uma existência que nunca se soa fim na sua miséria e sua escravidão. Retire seu pescoço cansado da canga. É melhor tê-lo cortado uma vez todas, do que escoriado eternamente. 7. Se você se manter em privacidade, tudo estará em menor escala, mas você ficará abundantemente satisfeito, na sua condição atual. No entanto, não há satisfação na abundância que é jogada em cima de você todos os lados. Você prefere ser pobre e saciado, ou rico e faminto. A prosperidade não é apenas gananciosa, mas também é exposta à ganância dos outros. E desde que nada o satisfaça, você mesmo não pode satisfazer os outros. 8. Mas, você diz, como posso me retirar? De qualquer maneira que lhe agrade, reflita quantos riscos você correu causa do dinheiro, e quanto trabalho você empreendeu para um título. Você deve usar algo para ganhar tempo livre também, ou então envelhecerá em meio às preocupações de atribuições no exterior e, posteriormente, a deveres cívicos em seu país, vivendo em agitação e inundações de novas responsabilidades, que ninguém jamais conseguiu evitar descrição ou reclusão. Qual a influência no caso tem seu desejo pessoal de uma vida isolada? Sua posição no mundo deseja o oposto. E se, ainda agora, você permitir que essa posição cresça mais, tudo o que for adicionado aos seus sucessos será adicionado aos seus medos. 9. Neste ponto, gostaria de citar uma freiaz de mercenas, que falou a verdade quando em seu auge, há trovões mesmo nos picos mais altos. Se você me perguntar em que livro essas palavras são encontradas, elas ocorrem no volume intitulado Prometeu. Ele simplesmente queria dizer que esses altos picos têm seus cumes rodeados de trovoadas. Mas será que qualquer poder vale tão alto preço que um homem como você jamais conseguiria, para obtê-lo, adotar um estilo tão pervertido? Mercenas era de fato um homem de recursos, que teria deixado um grande exemplo para o oratório romano seguir, se sua boa fortuna não o tivesse tornado afeminado. Não, se não o tivesse imasculado. Um fim como o dele também o espera, a não ser que você baixe imediatamente as velas e traço deferentemente de mercenas, esteja disposto a abraçar a praia. 10. Esta palavra de mercenas pode ter quitado minha de vida com você, mas tenho certeza, conhecendo-lhe, de que obterá uma penhora contra mim, e que não estará disposto a aceitar o pagamento da minha dívida em moeda tão grosseira e vil. Seja como for, devo recorrer ao relato de Epicuro. Ele diz, Você deve refletir cuidadosamente com quem você deve comer e beber, ao invés do que você deve comer e beber, pois um jantar de carne sem a companhia de um amigo é como a vida de um leão ou um lobo. 11. Este privilégio não será seu a menos que você se afaste do mundo, caso contrário, você terá como convidados apenas aqueles que seu secretário selecionar na multidão de peticionários. No entanto, é um erro escolher o seu amigo no salão de recepção ou testá-lo na mesa de jantar. O infortúnio mais grave para um homem ocupado que é dominado suas posses é quando ele acredita que os homens são seus amigos mesmo que ele próprio não seja um amigo para estes e que ele considere seus favores eficazes na conquista de amigos. Certos homens, quanto mais devem, mais odeiam. Uma dívida insignificante torna um homem seu devedor, uma grande faz dele um inimigo. 12. O que, você diz, bondades não estabelecem amizades. Elas as estabelecem, se tiverem o privilégio de escolher aqueles que devam recebê-las, e se forem colocadas judiciosamente, em vez de serem espalhadas ao acaso. Portanto, enquanto você está começando a criar uma mente própria, aplique esta máxima do sábio. Considere que é o mais importante quem recebe uma coisa, do que aquilo que ele recebe. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 53. O procurador fazia o trabalho de um questor em uma província imperial. Posições em Roma que Lucílio poderia ter sucesso seriam as de Praefectus Anonai, encarregado do fornecimento de grãos, ou Praefectus Urbi, diretor de segurança pública e outros. Sobre praticar o que se prega a saudações de Sêneca e Lucílio. 1. Diferente é o propósito daqueles que discursam e tentam ganhar a aprovação de uma multidão de ouvintes, muito diferente daqueles que seduzem os ouvidos dos jovens e dos ociosos meio de argumentação fluente. A filosofia nos ensina a agir, não a falar. Exige de cada homem que viva de acordo com o seu próprio padrão, que a sua vida não esteja em desacordo com as suas palavras, e que, além disso, a sua vida interior deva ser destoante, mas em harmonia com todas as suas atividades. 2. Isto, eu digo, é o mais alto dever e a mais alta prova de sabedoria, que ações e palavras estejam em acordo, que um homem deve ser sempre o mesmo sob todas as condições. Mas, você responde, quem pode manter este nível? Muito poucos, com certeza, mas há alguns. É de fato um empreendimento árduo, e não digo que o filósofo possa sempre manter o mesmo ritmo, mas ele sempre pode seguir o mesmo caminho. 3. Observe-se, então, e veja se suas vestes e sua casa são inconsistentes, se você se trata generosamente, mas sua família é mal, se você come freugalmente, mas ainda constrói casas de luxo. Você deve aplicar, uma vez todas, um único padrão de vida, e deve regular toda a sua vida de acordo com este padrão. Alguns homens se restringem em casa, mas andam impertigados diante do público. 5. Tal discordância é uma falha, lhe indica uma mente vacilante que ainda não pode manter seu equilíbrio. 4. E eu posso dizer-lhe, ainda, de onde surge esta instabilidade desacordo de ação e propósito. É porque nenhum homem decide que o deseja, e mesmo que o tenha feito, não persiste nisso, desiste, não só vacila, mas volta para a conduta que abandonou e repudiou. 5. Portanto, omitindo as antigas definições de sabedoria e incluindo todo o modo de vida humana, posso ficar satisfeito com o seguinte, o que é sabedoria? Sempre desejar as mesmas coisas, e sempre recusar as mesmas coisas. 5. Você pode acrescentar uma pequena condição, que o que se deseja, seja o certo, já que nenhum homem pode sempre estar satisfeito com a mesma coisa, a menos que esteja ela seja certa. 6. Isso os homens não sabem o que desejam, a não ser no momento em que desejam, nenhum homem decidiu de uma vez todas desejar ou recusar. O julgamento varia de dia para dia, e muda para o oposto, fazendo com que muitos homens passem a vida em uma espécie de jogo. Prossiga, portanto, como você começou, talvez você seja levado à perfeição, ou a um ponto no qual só você considera quem da perfeição. 7. Mas o que, você diz, se tornará da minha casa cheia de gente sem uma renda? Se você parar de apoiar essa gente, ela se sustentará, ou talvez você vá aprender graças à pobreza o que você não pode aprender com a outra própria. A pobreza manterá para você seus amigos verdadeiros e provados, você será livrado dos homens que não o procuraram você mesmo, mas algo que você tem. Não é certo, no entanto, que você ame a pobreza, ainda que apenas essa única razão, para mostrar quem você é amado. Ou quando chegará a esse ponto, quando ninguém disser mentiras para congratulá-lo. 8. Assim, deixe que seus pensamentos, seus esforços, seus desejos, ajudem a torná-lo satisfeito com seu próprio e com os bens que brotam de si mesmo, e empenhe todas as orações a Deus. Que felicidade poderia se aproximar de você? Traga-se a condições humildes, das quais você não pode ser expulso e para que você possa fazê-lo com maior espontaneidade. A contribuição contida nesta carta irá se referir a esse assunto. Eu o concederei imediatamente. 9. Embora você possa olhar com desconfiança, Epicuro, mais uma vez, ficará contente em liquidar meu endividamento. Acredite, suas palavras serão mais imponentes se você dormir em uma cama estreita e usar trapos, pois nesse caso você não estará simplesmente dizendo, você estará demonstrando sua verdade. De qualquer modo, escuto com um espírito diferente as palavras de nosso amigo Dimétrio, depois que o seis recostados sem sequer um manto para cobri-lo, e, mais do que isso, sem tapetes para deitar. Ele não é apenas um mestre da verdade, mas uma testemunha da verdade. 10. Não pode um homem, no entanto, desprezar a riqueza quando ela está em seu próprio bolso. 11. Sim, mas eu não sei. Você diz, como o homem de quem você fala sofrerá a pobreza, se cair nela de repente. Nem eu, Epicuro, sei se o pobre de quem você fala vai desprezar as riquezas, se esta, de repente, chegar a ele. Portanto, no caso de ambos, é a mente que deve ser avaliada. E devemos investigar se o seu homem está satisfeito com a sua pobreza, e se o meu homem está descontente com suas riquezas. Caso contrário, a cama estreita e os trapos são uma prova freaca de suas boas intenções. Se não for deixado claro que a pessoa referida sofrerá essas provações não necessidade, mas predileção. 12. É, contudo, a marca de um espírito nobre não se precipitar em tais coisas serem melhores, mas pô-las a pratica, porque são desse modo fáceis de suportar. E são fáceis de suportar. Lucilio, quando, no entanto, você chegar a elas depois de uma longa prova, elas são ainda agradáveis, pois elas contêm uma sensação de liberdade, e sem isso nada é agradável. 13. Considero, portanto, essencial fazer o que os grandes homens fazem com freiaquência, reservar alguns dias para nos prepararmos para a pobreza real meio da pobreza imaginada. Há mais razão para fazer isso, porque estamos impregnados de luxo e consideramos todos os deverizados e onerosos. Em vez disso, deixa a alma ser despertada de seu sono e ser estimulada, e que seja lembrada que a natureza prescreveu muito pouco para nós. Nenhum homem nasce rico. Todo homem, quando vê pela primeira vez a luz, é condenado a se contentar com a leite e trapos. Tal é o nosso começo, e ainda assim os reinos são todos muito pequenos para nós. 55. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 54. Sêneca aplica a sabedoria à definição de amizade de Salustio, idem veliática e idem noli, e ademo e firma amicitia este. 55. Adaptado do epigrama sobre Alexandre o Grande. E que este quem não capite orbis em Plutarco. XX. E sobre o reconhecimento que meus escritos o trarão saudações de Sêneca e Lucílio. 1. Você conclui que está tendo dificuldades com aqueles homens sobre quem me escreveu. Sua maior dificuldade é com você mesmo, pois você é seu próprio obstáculo. Você não sabe o que quer. Você é melhor em escolher o curso correto do que em segui-lo. Você vê onde está a verdadeira felicidade, mas não tem coragem de alcançá-la. Deixe-me dizer-lhe o que lhe impede, visto que você não o percebe. 2. Você acha que este cargo, que você deseja abandonar, é de importância. E depois de decidir aquele estado ideal de calma que você espera atingir, você é retido pelo brilho de sua vida presente, a qual tem intenção de abandonar, como se estivesse prestes a cair em um estado de trevas e imoralidade. Isso é um erro, Lucílio. Passar de sua vida presente para outra é uma promoção. Há a mesma diferença entre essas duas vidas, como existe entre o mero reflexo e a luz real. A última tem uma fonte definida dentro de si. A outra empresta seu brilho. Uma é suscitada a uma claridade que vem do exterior. E qualquer um que se coloque entre a fonte e o objeto transforma imediatamente este último em uma densa sombra. Mas a outra tem um brilho que vem de dentro. São seus próprios estudos que farão você brilhar e torná-lo eminente. Permita-me mencionar o caso de Epicuro. 3. Ele estava escrevendo a Edomeneu 56 e tentando levá-lo de uma existência exibicionista para uma reputação segura e firme. Edomeneu era naquele tempo um ministro do estado que exercia uma autoridade severa e tinha assuntos importantes à mão. Se, disse Epicuro, você é atraído pela fama, minhas cartas o farão mais famoso do que todas as coisas que você estime e que o fazem estimado. 4. Epicuro falou perfidamente. Quem hoje conheceria Edomeneu, se não tivesse o filósofo gravado seu nome nessas suas cartas? Todos os grandes senhores de Sátrapa 57, até mesmo o próprio rei, que foi peticionado ao cargo que Edomeneu procurava, estão imersos em profundo esquecimento. As cartas de Cícero evitaram o perecimento do nome de Ático. De nada teria aproveitado o Ático ter a gripa como genro, Tibério como marido de sua neta, e um druso César como bisneto. Mesmo estando rodeado desses poderosos nomes nunca se falaria seu nome, se Cícero não o tivesse associando a si mesmo. 5. A força inexpugnável do tempo rolará sobre nós. Alguns poucos grandes homens elevarão suas cabeças acima dele, e, embora destinados derradeiramente aos mesmos reinos do silêncio, batalharão contra o esquecimento e manterão seu terreno muito tempo. O que Epicuro poderia prometer a seu amigo, o mesmo lhe prometo, Lucilio. Eu encontrarei benevolência entre gerações posteriores. Posso levar comigo nomes que durarão tanto quanto o meu. Nosso poeta Virgílio prometeu um nome eterno a dois heróis, e está mantendo sua promessa, bem-aventurado par de heróis. Se minha canção tem poder, o registro de seus nomes nunca será apagado do livro do tempo, Enquanto ainda a tribo de Enéas manter o Capitólio, aquela rocha impassível, e a majestade romana o Império se manterá. Fortuna Tiambu, Sicneia Carmina Possunt, Nula Diesum Comemorivus Acimete Aevo, Dundomus Aeneae Capitoli Imobili Sachum Acolete Imperium Kipater Romanus Abebit.586 Sempre que os homens são empurrados para frente pela fortuna, sempre que eles se tornam parte integrante da influência de Outrem, Eles encontram abundante favor, suas casas são providas, apenas enquanto eles próprios mantêm sua posição. Quando eles a deixam, eles desaparecem imediatamente da memória dos homens. Mas no caso da habilidade inata, o respeito ela aumenta, e não só a honra se acumula no próprio homem, mas em tudo que tem a sua memória é transmitido de um para outro. 7. A fim de que Domeneu não seja introduzido gratuitamente na minha carta, ele deve compensar o endividamento de sua própria conta. Foi a ele quem Epicuro dirigiu o conhecido ditado que o incitava a enriquecer pitão, mas não rico do jeito vulgar e equivocado. Se você quiser, disse ele, enriquecer pitão, não adicione dinheiro, mas subtraia seus desejos. 8. Esta ideia é muito clara para necessitar maior explicação, e muito inteligente para precisar de reforço. No entanto, há um ponto sobre o qual eu gostaria de alertá-lo. Não considere que esta afirmação se aplica apenas às riquezas. Seu valor será o mesmo, não importa como você aplique. Se você quiser fazer pitão honroso, não adicione as suas honras, mas subtraia de seus desejos. Se você desejar que pitão tenha prazer para sempre, não adicione a seus prazeres, mas subtraia de seus desejos. Se você deseja fazer pitão um homem velho, enchendo sua vida ao máximo, não adicione a seus anos, mas subtraia de seus desejos. 9. Não há razão para que você considere que essas palavras pertencem somente a Epicuro. Elas são propriedade pública. Penso que devemos fazer em filosofia como costumam fazer no Senado, quando alguém faz uma moção, da qual eu aprovo até certo ponto, peço-lhe que faça sua moção em duas partes, e eu voto pela parte que eu aprovo. Assim, fico ainda mais contente de repetir as ilustres palavras de Epicuro, para que eu possa aprovar àqueles que recorrem a ele um mau motivo, pensando que terão uma tela para seus próprios vícios, que devem viver honrosamente, não importa a qual escola sigam. 10. Vai ao jardim dele e leia o lema esculpido lá. Estranho, a que você fará bem em se demorar? A que nosso bem mais elevado é prazer? Hospes, e que bene manabis, ixum mumbonum voluptas est. O zelador daquela morada, amável anfitrião, estará pronto para você. Ele o receberá com farinha de cevada e também servirá água em abundância. Com estas palavras, você não está bem entretido? Este jardim, diz ele, não aguça o apetite. Ele o apaga, nem o deixa mais sedento com cada gole. Ele abranda a sede um remédio natural. Um remédio que não exige nenhuma recompensa. Este é o prazer em que eu tenho envelhecido. 11. Ao falar com você, no entanto, eu me refiro a esses desejos que recusam alívio, que carecem de suborno para cessar. Pois em relação aos desejos excepcionais, que podem ser adiados, que podem ser corrigidos e controlados, eu tenho este pensamento para compartilhar com você. Um prazer desse tipo é natural, mas não é necessário. Não lhe devemos nada. Tudo o que é gasto com ele é uma prenda gratuita. A barriga não ouve conselhos, faz exigências, importuna, e mesmo assim, não é uma credora problemática. Você pode despachá-la a pequeno custo, desde que somente você lide o que você deve, não meramente tudo o que você poderia dar. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 56. E Domeneu de Lampsaco. Foi um amigo e discípulo de Epicuro. 57. Sátrapa era o nome dado aos governadores das províncias, chamadas satrapias. Nos antigos impérios Akemenida e Sassanida da Pérsia, cada satrapia era governada a um sátrapa, que era nomeado pelo rei. 58. Trecho de Eneida de Virgílio. 22. Sobre a futilidade de meias medidas saudações de Sêneca e Lucílio. 1. Você entende, a este ponto, que deve retirar-se daquelas buscas exibicionistas e depravadas, mas você ainda deseja saber como isso pode ser realizado. Há certas coisas que só podem ser apontadas a alguém que está presente. O médico não pode receitar carta a tempo adequado para comer ou tomar banho. Ele deve sentir o pulso. Há um velho ditado sobre gladiadores, que eles planejam sua luta no ringue. À medida que observam atentamente, algo no olhar do adversário, algum movimento de sua mão, até mesmo algum detalhe de seu corpo passa uma dica. 2. Podemos formular regras gerais e colocá-las escrito, quanto ao que geralmente é feito ou deveria ser feito. Tal conselho pode ser dado, não somente a nossos amigos ausentes, mas também às gerações seguintes. No que diz respeito? No entanto, a esta segunda questão, quando ou como o seu plano deve ser realizado? Ninguém vai aconselhar à distância. Temos de nos aconselhar na presença da situação real. 3. Você deve estar não somente presente em corpo, mas vigilante na mente, se você quiser aproveitar de oportunidade fugaz. Consequentemente, olhe ao redor uma oportunidade. Se você é ver, agarre-a, e com toda a sua energia e com toda a sua força dedique-se a esta tarefa. Livre-se daqueles outros afazeres. Agora ouça atentamente o alvitre que vou oferecer, em minha opinião que você deve retirar-se desse tipo de existência, ou então da existência completamente. Mas eu também defendo que você deva tomar um caminho suave, para que você possa desatar, em vez de cortar o nó que você tem se empenhando tanto em amarrar. Apenas se não houver outra maneira de soltá-lo, então poderá cortá-lo. Nenhum homem é tão covarde que prefira pendurar-se em suspense para sempre do que soltar-se de uma vez todas. 4. Enquanto isso, e isso é de primeira importância, não se prejudique, esteja satisfeito com o negócio ao qual você se dedicou, ou, como prefere que as pessoas pensem, o negócio que lhe foi imposto. Não há nenhuma razão pela qual você deve estar lutando para mais. Se o fizer, perderá toda a credibilidade. E os homens verão que não foi uma imposição. A explicação usual que os homens oferecem é errada. Eu fui compelido a fazê-lo. Suponho que era contra a minha vontade. Eu tinha que fazê-lo. Mas ninguém é obrigado a prosseguir para a prosperidade à velocidade máxima. Significa alguma parada. Mesmo que não ofereça resistência, em vez de pedir ansiosamente mais favores da fortuna. 5. Você deveria me expulsar, se eu não só lhe aconselhar, mas não chamar outros para aconselhá-lo. Cabeças mais sábias do que as minhas. Homens diante dos quais eu vou colocar qualquer problema sobre o qual estou ponderando. Leia a carta de Epicurus sobre esta matéria. É dirigida a Edomeneu. O escritor pede que se aprecie o mais rápido que puder. Abater em retirada antes que alguma influência mais forte se apresente e retire dele a liberdade de fugir. 6. Mas ele também acrescenta que ninguém deve tentar nada, exceto no momento em que possa ser feito de forma adequada e oportuna. Então, quando a ocasião procurada chegar, esteja pronto. Epicuro nos proíbe de cochilar quando estamos planejando fugir. Ele nos oferece a esperança de uma liberação das provações mais duras, desde que não tenhamos preço demais antes do tempo, nem que sejamos muito lentos quando chegar o momento. 7. Agora, eu suponho, você também está procurando um lema estoico. Não há realmente nenhuma razão pela qual alguém deva criticar essa escola para você em razão de sua dureza. De fato, sua prudência é maior do que sua coragem. Talvez você esteja esperando que a seita diga palavras como estas. É viu recuar diante de uma tarefa. Combata pelas obrigações que você uma vez aceitou. Nenhum homem é corajoso e sério se ele evita o perigo, se seu espírito se fortalece com a própria dificuldade de sua incumbência. 8. Se ele é um falado as palavras como estas, se a sua perseverança tiver um objeto que vale a vírgula se você não tiver que fazer ou sofrer algo indigno de um bom homem. Além disso, um bom homem não se desperdiçará com o trabalho desprezível e desacreditado, nem estará ocupado apenas estar ocupado. Nem ele, como você imagina, se tornará tão envolvido em esquemas ambiciosos que terá que suportar continuamente o seu fluxo e refluxo. Não. Quando ele vê os perigos, incertezas e riscos em que foi anteriormente jogado, ele vai se retirar, não virando as costas para o inimigo, mas retrocedendo pouco a pouco para uma posição segura. 9. Dos negócios. No entanto, meu caro Lucilio, é fácil escapar. Basta você desprezar suas recompensas. Nós somos retidos e impedidos de escapar pensamentos como estes. O que, então, deixarei para trás estas grandes oportunidades? Devo partir no momento da colheita. Não terei escravos ao meu lado. Nenhum empregado para minha prole. Nenhuma multidão na minha recepção. Assim, os homens deixam tais vantagens com relutância. Eles amam a recompensa de suas dificuldades, mas amaldiçoam as dificuldades em si. 10. Os homens se queixam de suas ambições da mesma forma que se queixam de suas amantes. Em outras palavras, se você penetrar seus sentimentos reais, você vai encontrar, não ódio, mas implicância. Procure na mente daqueles que lamentam o que já desejaram, que falam em fugir de coisas que não podem deixar de ter. Você vai compreender que eles estão se demorando vontade própria em uma situação que eles declaram achar difícil e miserável de suportar. 11. É assim, meu caro Lucilio, existem alguns homens que a escravidão mantém presos, mas é muitos mais que se apegam à escravidão. Se, no entanto, você pretende se livrar dessa escravidão, se a liberdade é genuinamente agradável aos seus olhos. E se você procurar apoio para este propósito único, que você possa ter a fortuna de realizar este propósito sem perpétua irritação. Como pode toda a escola de pensadores estoicos não aprovar a sua conduta? Zenão, Crisipo, e todos de seu grupo dar-lhe um conselho que é moderado, honrável e apropriado. 12. Mas se você se virar e olhar ao redor, a fim de ver o quanto pode levar com você, e quanto dinheiro você pode manter para equipar-se para a vida de lazer, você nunca vai encontrar uma saída. Nenhum homem pode nadar até a terra e levar a sua bagagem com ele. Acenda-se a uma vida superior, com a benevolência dos deuses, mas que não seja a benevolência do tipo que os deuses dão aos homens quando com rostos gentis e amáveis outorgam males magníficos, justificando que coisas que irritam e torturam são concedidas em resposta à oração. 13. Eu estava colocando o celo nesta carta, mas deve ser aberta outra vez, a fim de que possa entregar a você a contribuição usual, levando com ela alguma palavra nobre. E eis uma coisa que me ocorre. Eu não sei o que é maior, sua verdade ou sua nobreza de enunciação. Falar do quem? Você pergunta. Epicuro, pois ainda estou me apropriando dos pertences de outros homens. 14. As palavras são, todo mundo sai da vida como se tivesse acabado de entrar nela. Tome alguém de sua relação, jovem, velho ou de meia-idade. Você verá que todos têm igualmente medo da morte, e são igualmente ignorantes sobre a vida. Ninguém tem nada terminado, porque mantivemos adiando para o futuro todos os nossos empreendimentos. Nenhum pensamento na citação dada acima me agrada mais do que isso, que insulta velhos como sendo bebês. 15. Ninguém, diz ele, deixa este mundo de maneira diferente daquele que acaba de nascer. Isso não é verdade, porque somos piores quando morremos do que quando nascemos, mas é nossa culpa, e não a da natureza. A natureza deveria repreender-nos, dizendo, o que é isso? Eu lhe trouxe a mundo sem desejos ou medos, livre da superstição, da traição e das outras maldições. Saiam como eram quando entraram. 16. Um homem capturou a mensagem da sabedoria. Se ele puder morrer despreocupado como era ao nascer, mas a realidade é que estamos todos tremulantes na aproximação do temido final. Nossa coragem nos falha, nossas bochechas empalidecem, nossas lágrimas caem, embora sejam inúteis. Mas o que é mais vio do que se preocupar no próprio limiar da paz? 17. A razão, entretanto, é que somos despojados de todos os nossos bens, abandonamos a carga de nossa vida e estamos em perigo, pois nenhuma parte da mesma foi acondicionada no ano. Tudo foi lançado ao mar e se afastou. Os homens não se importam quão nobremente vivem, mas só quanto tempo, embora esteja ao alcance de cada homem a viver nobremente. Mas é impossível a qualquer homem viver muito tempo. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. 23. Sobre a verdadeira alegria que vem da filosofia Saudações de Sêneco e Lucílio. 1. Você acha que eu vou escrever-lhe como a temporada de inverno tem nos tratado com gentileza? Uma estação curta e suave, ou que uma primavera desagradável estamos tendo? Tempo freio fora de é, e todas as outras trivialidades que as pessoas escrevem quando estão sem assunto. Não, vou transmitir algo que pode ajudar tanto a você como a mim. E o que deve ser esse algo, se não uma exortação à solidez da mente? Você pergunta qual é o fundamento de uma mente sã? É, não encontrar júbilo em coisas inúteis. Eu disse que era o fundamento. É realmente o pináculo. 2. Chegamos às alturas quando sabemos o que é que nos alegra e quando não colocamos nossa felicidade sob controle externo. O homem que é incitado pela esperança de qualquer coisa, embora tenha alcance, embora esteja a fácil acesso, e embora suas ambições nunca o tenha enganado, é perturbado e inseguro de si mesmo. 3. Acima de tudo, meu caro Lucilio, faça deste seu negócio. Aprenda a sentir alegria. Você acha que agora estou roubando-lhe muitos prazeres quando eu tento acabar com os presentes da fortuna? Quando eu aconselho a evitar a esperança? A coisa mais doce que alegra nossos corações? Pelo contrário, eu não desejo nunca que você seja privado de alegria. Eu a teria e nata em sua casa, e ela nascerá lá, apenas se estiver dentro de você. Outros objetos de conforto não enchem o peito de um homem. Eles apenas suavizam a testa e são inconstantes, a menos que você acredite que aquele que ri tem alegria. A própria alma deve ser feliz de confiante, elevada acima de todas as circunstâncias. 4. Alegria real. Acredite, é uma questão severa. Pode alguém, você acha, menosprezar a morte com um semblante despreocupado, ou com uma expressão jovial e alegre, como nossos jovens janutas estão acostumados a dizer. Ou, então, pode-se abrir a porta para a pobreza, ou restringir seus prazeres, ou contemplar a tolerância da dor. Aquele que pondera estas coisas em seu coração está realmente cheio de alegria, mas não é uma alegria bem disposta. É apenas essa alegria, hein, da qual eu gostaria que você se tornasse o dono, pois nunca o falhará quando encontrar sua fonte. 5. O rendimento das minas medíocres fica na superfície. Aquelas que são realmente ricas as veias emboscam-se profundamente, e elas trarão retornos mais generosos para aquele que mergulha continuamente. Assim também são bugigangas que deleitam a multidão comum, pois proporcionam apenas um prazer superficial, colocado somente como um revestimento. E o mesmo é com alegria banhada, a qual falta base real. Mas a alegria de que falo, aquela que estou me esforçando para conduzi-lo, é algo sólido, revelando-se mais plenamente à medida que você nela penetra. 6. Portanto, peço-te, meu querido Lucilio, faça a única coisa que pode torná-lhe realmente feliz. Despreze todas as coisas que brilham exteriormente que são oferecidas a você ou a qualquer outro. Olhe para o verdadeiro bem, e alegre-se apenas naquilo que vem de seu depósito. E o que quero dizer com seu depósito? Eu quero dizer de seu próprio eu, que é a melhor parte de você. O corpo freágil também, embora não consigamos fazer nada sem ele, deve ser considerado apenas necessário, e não tão importante. Envolve-nos em prazeres vãos, de curta duração, e logo a serem lamentados. A menos que sejam controlados um extremo autocontrole, tais prazeres serão transformados em antagônicos. Isso é o que quero dizer. O prazer, a menos que tenha sido mantido dentro dos limites, tende a nos precipitar no abismo da tristeza. Mas é difícil manter limites dentro daquilo que você acredita ser bom. O verdadeiro bem pode ser cobiçado com segurança. 7. Você me pergunta qual é o verdadeiro bem, e de onde deriva. Digo, vem de uma boa consciência, de propósitos honrosos, de ações corretas, de desprezo dos presentes do acaso, de um modo de vida equilibrado e tranquilo que trilha apenas um caminho. Para os homens que saltam de um propósito para outro, ou não sequer pulam, mas são carregadas uma espécie de aventura. Como podem essas pessoas vacilantes e instáveis possuir qualquer bem que é fixo e duradouro? 8. Existem poucos que controlam a si mesmos e seus negócios um propósito direcionado. O restante não prossegue. Eles são simplesmente varridos, como objetos flutuando em um rio. E desses objetos, alguns são retidos águas lentas e são transportados suavemente. Outros são despedaçados uma corrente mais violenta. Alguns, que estão mais próximos da margem, são deixados lá onde a correnteza freiocha. E outros são levados para o mar pelo avanço da correnteza. Portanto, devemos decidir o que desejamos, e respeitar a decisão. 9. Agora é a hora de pagar minha dívida. Eu posso dar-lhe um provérbio de seu amigo Epicuro e assim livrar esta carta de sua obrigação. É incômodo sempre estar começando a vida. Ou outra, que talvez expressará melhor o significado. Vivem doentes aqueles que estão sempre começando a viver. 10. Você está certo em perguntar que, ditado certamente precisa de um comentário. É porque a vida dessas pessoas é sempre incompleta. Mas um homem não pode estar preparado para a aproximação da morte se ele acaba de começar a viver. Precisamos tornar nosso objetivo já ter vivido o suficiente. Ninguém pensa que tenha feito isso, se está sempre na etapa de planejar sua vida. 11. Você não precisa pensar que há poucos deste tipo. Praticamente todos são de tal cunho. Alguns homens, na verdade, só começam a viver quando é hora de deixarem de viver. E se isso lhe parece surpreendente, acrescento o que mais o surpreenderá. Alguns homens deixam de viver antes de começarem. 11. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. 24. Sobre o desprezo pela morte e saudações de Sêneca Lucílio. 1. Você escreve-me que você está ansioso sobre o resultado de um processo judicial, com o qual um oponente colérico está ameaçando você. E você espera que eu lhe aconselhe a vislumbrar um desenlace feliz, e a descansar em meio aos encantos da esperança. Que seria necessário conjurar problemas, que devem ser resolvidos de uma vez tão logo que cheguem. Ou antecipar problemas e arruinar o presente e o medo do futuro. É realmente tolo ser infeliz agora porque talvez possa vir a ser infeliz em algum tempo o futuro. 2. Mas conduzi-lo em a paz de espírito uma outra rota. Se você desencorajar toda a preocupação, supor que o que você teme poder acontecer certamente acontecerá. Qualquer que seja o problema, meça-o em sua própria mente, e estime a quantidade de seu medo. Você compreenderá assim que o que você teme é insignificante ou de curta duração. 3. E você não precisa gastar muito tempo em coletar ilustrações que o fortalecerão. Cada é as produziu. Deixe seus pensamentos viajar em qualquer era da história romana ou estrangeira. E haverá múltiplos exemplos notáveis de feitos heroicos ou de intensa diligência. Se perder este julgamento, pode acontecer algo mais grave do que você ser enviado ao exílio ou levado à prisão? Existe um pior destino que qualquer homem possa temer do que ser queimado ou ser morto. Nomeie essas punições uma a uma, e mencione os homens que as desprezaram. Não é preciso sair a caça a eles. É simplesmente uma questão de coletânea. 4. Sentença de condenação foi suportada a Rutílio como se a injustiça da decisão fosse a única coisa que o aborrecesse. O exílio foi suportado metelo com coragem. Rutílio até mesmo com alegria, pois o primeiro só consentiu em voltar porque seu país o chamava. Este se recusou a voltar quando Silo convocou. E ninguém naqueles dias disse não a Sila. Sócrates na prisão discursou e recusou-se a fugir quando certas pessoas lhe deram a oportunidade. Ele permaneceu lá, a fim de libertar a humanidade do medo das duas coisas mais graves. A morte e prisão. 5. Múcio 59 colocou a mão no fogo. É doloroso ser queimado. Mas com a mais doloroso é infligir tal sofreimento a si mesmo. Aqui estava um homem sem instrução. Não preparado para enfrentar a morte e a dor. Por qualquer palavra de sabedoria. E equipado apenas com a coragem de um soldado. Que se puniu sua ousadia em freutífera. Ele ficou de pé e observou sua própria mão direita caindo aos poucos sobre o braseiro do inimigo. Nem retirou o membro dissovente. Com os seus ossos descobertos. Até que seu inimigo removeu o fogo. Ele poderia ter conseguido algo mais bem sucedido naquele campo. Mas nunca algo mais corajoso. Veja quão mais corajoso é um homem valente ao se assenhorar do perigo do que um homem cruel é para infringi-lo. Porcena estava mais pronto para perdoar Múcio e querer matá-lo do que Múcio para se perdoar não ter matado porcena. 6. Oh, diz você. Essas histórias foram repetidas exaustão em todas as escolas. Muito em breve. Quando você chegar ao tema desprezo pela morte. Você vai me falar sobre Catão. Mas que não lhe contar sobre Catão. Como ele lê um livro de Platão naquela última noite gloriosa. Com uma espada pousada sob o travesseiro. Ele tinha provido essas duas condições para seus últimos momentos. Primeiro. Que ele poderia ter a vontade de morrer. E segundo. Que ele poderia ter os meios. Assim ele regularizou seus negócios. Assim como se pode ordenar o que está arruinado e perto de seu fim. E pensou que deveria fazer para que ninguém tivesse o poder de matá-lo ou a boa fortuna de salvá-lo. 7. Desembaiando a espada. Que tinha mantido sem mancha mesmo após todo o derramamento de sangue. Ele gritou. Fortuna. Você não conseguiu nada. Resistindo a todos os meus esforços. Eu tenho lutado, até agora, pela liberdade do meu país e não mim mesmo. Não me esforcei tão obstinadamente para ser livre. Mas apenas para viver entre os livres. Agora, já que os assuntos da humanidade estão além de esperança. Que Catão seja retirado para a segurança. 8. Assim dizendo, ele infligiu uma ferida mortal sobre seu corpo. Depois que os médicos o cauterizaram, Catão tinha menos sangue e menos forças. Mas não menos coragem. Enfurecido agora não só contra César, mas também consigo mesmo. Reuniu suas mãos desarmadas contra sua ferida e expulsou, em vez de liberar, aquela nobre alma que tinha sido tão desafiadora de todo o poder mundano. 9. Eu não estou agora a amontoar estas ilustrações com o propósito de exercitar meu espírito. Mas com o propósito de encorajá-lo a enfrentar o que é considerado ser o mais terrível. E vou encorajá-lo com mais facilidade. Mostrando que não só homens resolutos desprezaram aquele momento em que a alma expira último. Mas que certas pessoas, que eram covardes em outros aspectos, se igualaram à coragem dos mais corajosos. Tomemos, exemplo, Cipião, o sogro de Cneu Pompeu. Ele foi atirado sobre a costa africana a um vento de proa e viu seu navio no poder do inimigo. Ele, portanto, perfurou seu corpo com uma espada, e quando perguntaram onde estava o comandante, ele respondeu, tudo está bem com o comandante. 10. Estas palavras o elevaram ao nível de seus antepassados e não macularam a glória que o destino deu aos cipiões na África. Foi uma grande ação conquistar Cartago, mas uma ação maior vencer a morte. Tudo está bem com o comandante. Deveria morrer um general se não, especialmente um dos generais de Catã. 11. Não remetê-lo em a história, nem colecionarem exemplos daqueles homens que ao longo dos séculos desprezaram a morte, pois são muitos. Conceder-lhe essa nossa é, cuja prostração e o excesso de refinamento provocam queixas, contudo incluirão homens de toda categoria, de toda fortuna na vida, e de todas as épocas, que interromperam suas desgraças com a morte. Acredite em mim, Lucilio, a morte é tão pouco a temer que, através de seus bons ofícios nada é atemível. 12. Portanto, quando seu inimigo ameaçar, ouça despreocupadamente. Embora sua consciência o faça confiante, contudo, já que muitas coisas estão fora de seu controle, ambos esperam o que é absolutamente justo, e se preparam contra o que é totalmente injusto. Lembre-se, no entanto, antes de tudo, de despir as coisas de tudo que perturba e confunde, e ver o que cada um é no fundo, então você compreenderá que elas não contêm nada temível, com exceção do medo em si. 13. O que você vê acontecendo com meninos acontece também a nós mesmos, que somos apenas meninos ligeiramente maiores, quando aqueles que eles amam, com quem eles se associam diariamente, com quem eles brincam, aparecem com máscaras, os meninos ficam assustados sem necessidade. Devemos tirar a máscara, não só dos homens, mas das coisas, e restaurar a cada objeto seu próprio aspecto. 14. Que são levantadas diante dos meus olhos espadas, fogueiras e uma multidão de verdugos que andam furiosos em torno de mim. Remova toda essa vã demonstração, traz da qual você se esconde e se engana. Não é senão a morte, a qual ontem mesmo um servo meu desprezou, que eclode e alastra diante de mim, com toda essa grande ostentação, o chicote e o pelourinho, que preparam esses instrumentos de tortura. Um para cada parte do corpo e todas essas outras máquinas inumeráveis para rasgar um homem um bocado de cada vez. Fora com todas essas coisas, que nos deixem entorpecidos de terror. E você, silêncio os gemidos, e ignore os gritos amargos da vítima que está na roda de tortura, pois não é outra coisa senão a dor. Desprezada aquele desgraçado atormentado pela gota, tolerada a um despéptico, suportada corajosamente pela mulher em trabalho de parto. Menospreze você tal ofício. 15. Reflita sobre estas palavras que muitas vezes você ouviu e freia quentemente proferiu. Além disso, prove pelo resultado se o que você ouviu e proferiu é verdade. Pois há uma acusação muito vergonhosa muitas vezes trazida contra a nossa escola, que lidamos com as palavras, e não com as ações, da filosofia. Que, você só neste momento aprende que a morte está pendente sobre sua cabeça, neste momento de dor. Você nasceu para esses riscos. Pensemos em tudo o que pode acontecer como algo que acontecerá. 16. Eu sei que você realmente fez o que eu aconselho a fazer. Eu agora lhe advirta que não afoga a sua alma nestas suas pequenas angústias. Se você fizer isso, a alma será entorpecida e terá muito pouco vigor disponível quando chegar a hora de levantar-se. Afaste seu pensamento de seu caso para o caso dos homens e em geral. Diga a si mesmo que nossos pequenos corpos são mortais e freagens. A dor pode alcançá-los de outras formas do que pelo poder do mais forte. Nossos próprios prazeres tornam-se tormentos. Banquetes trazem digestão. Bacanais trazem paralisia dos músculos e marasmo. Hábitos libidinosos afetam os pés, as mãos e cada articulação do corpo. 17. Eu posso tornar-me um homem pobre. Eu serei então um entre muitos. Posso ser exilado, considerar-me e então nascido no lugar para o qual serei enviado. Eles podem me colocar em cadeias. E então, estou livre de obrigações agora. Contemple este fardo obstrutivo que é um corpo, ao qual a natureza me tem amarrado. Eu morrerei. Você diz. Você queria dizer. Eu deixarei de correr o risco da doença. Deixarei de correr o risco de prisão. Deixarei de correr o risco da morte. 18. Não sou tão tolo para percorrer neste momento os argumentos que a Picuruca sabe dizer que os terrores deste mundo são inúteis. Que Ixion 60 não gira em torno de sua roda. Que Sisyphus 61 não arca com o peso de sua pedra. Que as entranhas de um homem não podem ser restauradas e devoradas todos os dias. Ninguém é tão infantil como para Temer Cérbero 62. Ou as sombras. Ou o traje espectral daqueles que são unidos. Nada senão seus ossos expostos. A morte nos aniquila ou nos desnuda. Se nós somos liberados então, lá permanece a melhor parte. Depois que a tormenta é retirada. Se somos aniquilados, nada permanece. Tanto o que é bom quanto o que é mal são igualmente removidos. 19. Permita-me neste momento citar um versículo seu. Primeiro insinuando que, quando você escreveu, você quis dizer isso para si mesmo. Não menos do que para os outros. É ignóbil dizer uma coisa e acreditar em outra. E quão mais ignóbil é escrever uma coisa e acreditar em outra. Lembro-me de um dia que você estava lidando com conhecido. Que não caímos mortos de repente. Mas que avançamos para ele em passos lentos. Morremos todos os dias. 20. Porque cada dia um pouco de nossa vida nos é tirada. Mesmo quando estamos crescendo, nossa vida está em declínio. Perdemos nossa infância, nossa adolescência e nossa juventude. Contando até ontem. Todo o tempo passado é tempo perdido. O próprio dia que passamos agora é compartilhado entre nós e a morte. Não é a última gota que esvazia o relógio de água. Mas tudo o que anteriormente fluiu. Da mesma forma, a hora final em que deixamos de existir não provoca a si só a morte. Ela apenas completa o processo de morte. Chegamos à morte naquele momento. Mas é muito tempo. Estamos a caminho. 21. Ao descrever essa situação, você disse em seu estilo costumeiro. Não é a única morte que vem. A morte que nos tira tudo é o fim de tudo. Eu prefiro que você leia as suas próprias palavras em vez de minha carta. Pois então ficará claro para você que esta morte, da qual temos medo, é a última. Mas não a única morte. 22. Vejo o que você está procurando. Você está perguntando o que eu empacotei em minha carta. Qual dizer estimulante de algum mestre? Qual preceito útil? Assim, vou enviar-lhe algo que trata deste assunto em discussão. Epicuro censura aqueles que desejam. Tanto quanto aqueles que se esquivam da morte. É absurdo. Diz ele. Correr para a morte porque você está cansado da vida. Quando é a sua maneira de viver que o fez correr para a morte. 23. E em outra passagem. O que é tão absurdo quanto buscar a morte. Quando é medo da morte que você roubou a paz da sua vida. E você pode acrescentar uma terceira declaração. Do mesmo cunho. Os homens são tão irrefletidos. Não. Tão loucos. Que alguns. Medo da morte. Se obrigam a morrer. 24. Qualquer dessas ideias que você ponderar. Você irá tonificar sua mente para a resistência tanto à morte quanto à vida. Pois precisamos ser admoestados e fortalecidos em ambos os sentidos. Não amar ou odiar a vida em demasia. Mesmo quando a razão nos aconselha a acabar com ela. Tal impulso não deve ser adotado sem reflexão ou precipitadamente. 25. O homem sobre e sábio não deve bater em retirada da vida. Ele deve fazer uma saída conveniente. E acima de tudo. Ele deve evitar a friaqueza que tomou posse de tantos. O desejo da morte. Pois assim como há uma tendência irrefletida da mente para com outras coisas. Assim. Meu caro Lucilio. Há uma tendência irrefletida para a morte. Isso muitas vezes se apodera dos homens mais nobres e espirituosos. Assim como dos covardes e dos abjetos. Os primeiros desprezam a vida. Os últimos acham-na fastidiosa. 26. Outros também são movidos uma saciedade de fazer e ver as mesmas coisas. E não tanto um ódio à vida como estarem fasteados com ela. Deslizamos para essa condição. Enquanto a própria filosofia nos empurra e dizemos. Quanto tempo devo suportar as mesmas coisas. Eu continuarei a acordar e dormir. Estar com fome e ser saciado. Ter calafreios e transpirar. Não há fim para nada. Todas as coisas estão ligadas em uma espécie de círculo. Elas fogem e elas são perseguidas. A noite está próxima aos calcanhares do dia. O dia é os calcanhares da noite. O verão termina no outono. O inverno apressa-se depois do outono. E o inferno se suaviza na primavera. Toda a natureza se impassa. Só para voltar. Eu não vejo nada de novo. Mais cedo ou mais tarde. O homem enjoa disso também. Há muitos que pensam que viver não é doloroso. Mas supérfluo. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 59 Caio Múcio Cévola. Logo depois da fundação da República Romana. Roma se viu rapidamente sob ameaça etrusca representada a Lar por Sena. Depois de rechaçar um primeiro ataque. O romano se refugiaram atrás das muralhas da cidade por Sena e iniciou um cerco. Conforme o cerco se prolongou. A fome começou a assolar a população romana e Múcio. Um jovem patrício decidiu se oferecer para invadir sorrateiramente o acampamento inimigo para assassinar por Sena. Disfarçado, Múcio invadiu o acampamento inimigo e se aproximou de uma multidão que se apinhava na frente do tribunal de Por Sena. Em, como ele nunca tinha visto o rei, ele se equivoca e assassina uma pessoa diferente. Imediatamente preso, foi levado perante o rei, que o interrogou. Longe de se intimidar, Múcio respondeu as perguntas e se identificou como um cidadão romano disposto a assassiná-lo. Para demonstrar seu propósito e castigar seu próprio erro, Múcio colocou sua mão direita no fogo de um braseiro aceso e disse. Veja, veja que coisa irrelevante é o corpo para os que não aspiram mais do que a glória. Surpreso e impressionado pela Sena, o rei ordenou que Múcio fosse libertado. 60 Ixion foi amarrado a uma roda em chamas. No lugar das cordas, os deuses utilizaram serpentes. Ixion foi condenado a girar eternamente no calor do inferno. 61 Sisyphus foi obrigado a empurrar uma pedra até o topo de uma das montanhas do submundo. Sendo que toda vez que estava chegando o cume, a rocha rolava novamente ao ponto de partida. Tornando, assim, o labor de Sisyphus uma punição eterna. 62 Cerber era um monstruoso cão de três cabeças que guardava a entrada do mundo inferior. O reino subterrâneo dos mortos. Deixando as almas entrarem, mas jamais saírem e despedaçando os mortais que lá se aventurassem. 25 Sobre a mudança Saudações de Sêneca e Lucílio 1 Em relação a estes dois amigos nossos, devemos avançar em linhos diferentes. As falhas de um devem ser corrigidas, as do outro devem ser esmagadas. Tomarei toda a liberdade, porque eu não amo uma pessoa se eu não estou disposto a ferir seus sentimentos. O que, você diz, você espera manter alguém de 40 anos sob sua tutela. Considere sua idade, quão calejado ele é agora. Impossível de ser modificado. 2 Tal homem não pode ser remodelado. Somente mentes jovens são moldadas. Não sei se farei progressos, mas prefiro não ter êxito a não ter fé. Você não precisa se desesperar a curar homens doentes, mesmo quando a doença é crônica. Se você apenas manter-se firme contra o excesso e forçá-los a fazer e submeter-se a coisas contra a vontade deles. Quanto ao nosso outro amigo, também não estou suficientemente confiante. Exceto pelo fato de que ele ainda tem um sentimento de vergonha suficiente para ruborizar-se seus pecados. Essa modéstia deve ser fomentada. Enquanto persistir em sua alma, haverá espaço para esperança. Mas quanto a este seu veterano, acho que devemos tratar com mais cuidado com ele, para que ele não fique desesperado. 3 Não há melhor momento para se aproximar dele do que agora, quando ele tem um intervalo de descanso e parece que corrigiu suas falhas. Outros foram enganados a essa intermitência virtuosa de sua parte. Mas ele não me engana. Tenho a certeza que essas falhas voltarão. Assim dizer, com juros compostos, pois estou certo de que estão em suspensão, mas não ausentes. Vou dedicar algum tempo ao assunto e tentar ver se algo pode ou não ser feito. 4 Mas você, como de fato está fazendo, mostra que é corajoso. Alivia sua bagagem para a marcha. Nenhuma de nossas posses é essencial. Voltemos à lei da natureza. De acordo com ela, as riquezas são disponibilizadas para nós. As coisas que realmente precisamos são gratuitas para todos. Ou então baratas. A natureza almeja apenas pão e água. Ninguém é pobre de acordo com este padrão. Quando um homem limita seus desejos dentro destas freonteiras, pode desafiar a felicidade do próprio Júpiter. Como diz Epicuro. Devo inserir nesta carta um ou mais de seus ditos. 5 Faça tudo como se Epicuro estivesse observando você. Não há nenhuma dúvida real de que é bom para alguém ter designado um guardião sobre si mesmo. E ter alguém que você pode olhar para cima. Alguém que você possa considerar como uma testemunha de seus pensamentos. É, de fato, mais nobre viver como você viveria sob os olhos de algum homem bom. Sempre ao seu lado. Mas, no entanto, estou satisfeito se você apenas agir, em tudo o que fizer. Como você agiria se alguém tudo estivesse olhando? Porque a solidão nos induz a todos os tipos de mal. 6 E quando você tiver progredido tanto que tenha respeito o si mesmo, você pode dispensar seu assistente. Mas até então, defina como um guardião sobre si mesmo a autoridade de algum homem. Seja o grande Catão ou Cipião, ou Lélio, ou qualquer homem em cuja presença até mesmo patífios desgraçados reprimiriam seus maus impulsos. Enquanto isso, você deve se empenhar em fazer de si mesmo o tipo de pessoa em cuja companhia você não ousaria pecar. Quando este objetivo estiver cumprido e você começar a nutrir-se próprio a alguma estima, gradualmente permitirei que você faça o que é picuro. Em outra passagem, sugere, o momento em que você mais deveria se retirar em si mesmo é quando você é forçado a estar entre a multidão. 7 Você deve se fazer de um naipe diferente da multidão. Portanto, embora ainda não seja seguro retirar-se para a solidão, procure certos indivíduos. Pois qualquer um é melhor em companhia de alguém, não importa quem, do que só em sua própria companhia. O momento em que você deve antes de mais nada se retirar em si mesmo é quando você é forçado a estar em multidão. Sim, desde que você seja um homem bom, tranquilo e autocontido. Caso contrário, é melhor você se retirar em uma multidão a fim de ficar longe de si mesmo. Sozinho, você está muito perto de um patife. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. XXVI Sobre a velhice e a morte. Saudações de Sêneca Lucilio. 1 Eu estava ultimamente dizendo que estava à vista da velhice. 63 Agora estou com medo de ter deixado a velhice atrás de mim. Pois alguma outra palavra se aplicaria agora a meus anos. Ou de qualquer maneira a meu corpo. Uma vez que a velhice significa um tempo da vida que se está cansado. Em vez de esmagado, você pode me classificar na classe desgastada. Daqueles que estão chegando ao fim. 2 No entanto, eu agradeço a mim mesmo. Com você como testemunha. Porque eu sinto que a idade não causou nenhum dano a minha mente. Embora eu sinta seus efeitos em minha constituição. Somente meus vícios. E as ajudas exteriores a esses vícios. Chegaram à senilidade. Minha mente é forte e se regozija a ter apenas ligeira conexão com o corpo. Ela deixou de lado a maior parte de sua carga. Está alerta. Ela rejeita o tema da velhice. Declara que a velhice é seu tempo de florescimento. 3 Deixe-me levar-lhe em consideração. E deixá-la aproveitar as vantagens que possui. A mente me pede que pense um pouco e considere o quanto dessa paz de espírito e moderação de caráter devo a sabedoria e quanto a meu tempo de vida. Me convida a distinguir cuidadosamente o que não posso fazer e o que não quero fazer. Pois que alguém deve queixar-se ou considerar uma desvantagem. Se as forças que deveriam enxergar um fim falharam. 4 Mas, você diz, é a maior desvantagem possível ser desgastado e morrer. Ou mais, se posso dizer literalmente, desparecer lentamente. Porque nós não somos repentinamente feridos e abatidos. Somos desgastados. E cada dia reduz um pouco dos nossos poderes. Mas há algum melhor fim para tudo isso do que planar para seu próprio refúgio. Quando a natureza se vai. Não que haja algo doloroso e um choque e uma partida repentina da existência. É apenas porque este outro modo de partida é fácil. Uma retirada gradual. Eu, de qualquer modo. Como se o teste estivesse à mão e chegasse o dia de pronunciar sua decisão sobre todos os anos da minha vida. Vigio-me e comungo assim comigo. 5 A demonstração que fizemos até o presente. Em palavra ou em ação. Não vale nada. Tudo isso é apenas uma promessa insignificante e enganosa de nosso espírito. E está em volta em muito charlatanismo. Vou deixar a cargo da morte e determinar o progresso que fiz. Portanto, sem timidez. Estou preparando para o dia em que, deixando de lado todo o artifício de palco e maquiagem de ator. Eu deverei me julgar. Se estou meramente declamando sentimentos corajosos. Ou se realmente os sinto. Se todas as ameaças arrojadas que eu proferi contra a fortuna eram fingimento e farsa. 6 Deixe de lado a opinião do mundo. Ela é sempre vacilante e sempre parcial. Deixe de lado os estudos que você tem perseguido durante toda a sua vida. A morte entregará o julgamento final em seu caso. Isto é o que quero dizer. Seus debates e palestras. Seus axiomas recolhidos a partir dos ensinamentos dos sábios. Sua conversa culta. Tudo isso não oferece nenhuma prova da verdadeira força da sua alma. O homem mais tímido pode fazer um discurso ousado. O que você fez no passado será evidente apenas no momento em que você expirar seu último suspiro. Eu aceito as condições. Eu não me acovardo frente à decisão. 7 Isto é o que eu digo a mim mesmo. Mas gostaria que você pensasse que eu digo a você também. Você é mais jovem. Mas o que isso importa? Não há contagem fixa de nossos anos. Você não sabe onde a morte o espera. Assim que esteja sempre pronto para ela. 8 Eu estava apenas pretendendo parar. E minha mão estava se preparando para a freiaz de encerramento. Mas os ritos ainda devem ser realizados e as despesas de viagem para a carta a desembolsadas. E apenas suponha que eu não direi de quem eu pretendo emprestar a soma necessária. Você sabe de cujos cofreias dependo. Espere só mais um momento. E eu pagarei de minha conta. Entretanto, Epicuro me favorece com estas palavras. Pense na morte. Ou melhor, se preferir a freiaz. Pense na migração para o céu. 9 O significado é claro. É uma coisa maravilhosa aprender minuciosamente como morrer. Você pode considerar que é superfluo aprender um texto que pode ser usado apenas uma vez. Mas essa é exatamente a razão pela qual devemos pensar em uma coisa. Quando nunca podemos provar se realmente sabemos alguma coisa. Devemos sempre estar aprendendo. 10 Pense na morte. Ao dizer isso, ele nos pede para pensar na liberdade. Aquele que aprendeu a morrer desaprendeu a escravidão. Está acima de qualquer poder externo. Ou, pelo menos, está além disso. Que terrores tem prisões e correntes e grades para ele. A sua saída é clara. Existe apenas uma cadeia que nos liga a vida. E esse é o amor pela vida. A corrente não pode ser desprezada, mas pode ser enganada. De modo que, quando há necessidade exigir, nada pode retardar ou impedir que estejamos prontos para fazer de uma só vez o que em algum momento seremos obrigados a fazer. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 63 Veja a carta 12. Sêneca tinha este tempo. Pelo menos, 65 anos. Ou provavelmente era mais velho. 27 Sobre o bem que permanece e saudações de Sêneca e Lucílio. 1 O que? Diz você, está me dando conselhos? De fato, você já se aconselhou. Já corrigiu suas próprias falhas. É esta razão que você tem tempo livre para reformar outros homens? Não. Não sou desavergonhado ao ponto de pretender curar meus semelhantes quando estou doente. Estou, no entanto, discutindo com você problemas que afetam a nos dois. E compartilhando o remédio com você. Como se estivéssemos padecendo no mesmo hospital. Ouça-me. Portanto, como faria se eu estivesse falando sozinho? Eu estou confessando a você meus pensamentos mais íntimos. E estou discutindo comigo mesmo. Usando-o apenas como pretexto. 2 Eu continuo gritando para mim mesmo. Conte seus anos. E você terá vergonha de desejar e perseguir as mesmas coisas que você desejou em seus dias de juventude. Certifique-se desta única coisa antes de morrer. Deixe suas falhas perecerem antes. Afaste-se daqueles prazeres desordenados. Que devem ser pagos regiamente. Não são apenas os que estão para vir que me prejudicam. Mas também aqueles que vieram e foram. Assim como os crimes. Mesmo que não tenham sido detectados ao serem cometidos. Não permitem que a ansiedade acabe com eles. Da mesma forma são os prazeres mundanos. O arrependimento permanece mesmo depois que os prazeres terminaram. Eles não são substanciais. Eles não são confiáveis. Mesmo se eles não nos prejudicam. Eles são passageiros. 3 Procure ao invés bens que permanecem. Mas não há tal bem. A não ser aquele descoberto pela alma a si mesma. Só a virtude proporciona uma alegria eterna e tranquilizadora. Mesmo que surge algum obstáculo. Mas como uma nuvem passageira. Que se interpõe frente ao sol. Mas nunca prevalece contra ele. 4 Quando será sua vez de alcançar esta alegria? Até agora. Você realmente não foi lerdo. Mas você deve acelerar o seu ritmo. Resta muito trabalho. Para enfrentá-lo. Você deve esbanjar todas as suas horas de vigília. E todos os seus esforços. Se você deseja o resultado realizado. Este assunto não pode ser delegado a outra pessoa. 5 O outro tipo de atividade intelectual admite assistência externa. Em nós se havia um certo homem rico chamado Calvísio Sabino. Ele tinha o conta bancária e o cérebro de um escravo liberto. Nunca seis um homem cuja boa fortuna tenha sido uma ofensa maior a sua propriedade. Sua memória era tão falha que ele às vezes esqueceria o nome de Ulisses. Ou Aquiles. Ou Priamo. Nomes que conhecemos tão bem quanto conhecemos os de nossos próprios assistentes. Nenhum idoso senil. Que não pode dar a homens seus nomes próprios. Mas é compelido a inventar nomes para eles. Nenhum homem. Eu digo. Clama os nomes dos membros de sua tribo de forma tão atroz. Como Sabino costumava chamar os heróis de Troia e Aqueos. Mas. No entanto. Ele desejava parecer erudito. 6 Assim ele inventou este atalho para aprender. Ele pagou preços fabulosos escravos. Um para conhece homero de cor e outro para exildo. Ele também delegou um escravo especial para cada um dos nove poetas líricos. Você não precisa se admirar que ele tenha pago altos preços esses escravos. Se ele não os encontrava prontos à mão ele encomendava um a ser feito sob medida. Depois de recolher este secto. Ele começou a aborrecer seus convidados. Ele mantinha esses ajudantes ao pé da seu sofá. E pedia de vez em quando os versos para que ele os repetisse. Que, muitas vezes, eram quebrados no meio de uma palavra. 7 Satelio Quadrato Um instigador e, consequentemente, um puxa-saco de milionários fúteis. E também um zombador deles. Sugeriu a Sabino que ele deveria ter filólogos para reunir os pedaços. Sabino observou que cada escravo havia lhe custado 100 mil sestércios. Satelio respondeu. Você poderia ter comprado tantas quantas estantes de livros uma quantia menor. Mas Sabino sustentou que o que qualquer membro de sua casa sabe, ele mesmo também sabe. 8 Este mesmo Satelio começou a aconselhar Sabino a tomar lições de luta. Mesmo doente, pálido e magro como era, Sabino respondeu. Como posso? Eu mal posso ficar vivo agora. Não diga isso. Eu lhe suplico. Replicou outro. Considere quantos escravos perfeitamente saudáveis você tem. Nenhum homem é capaz de emprestar ou comprar uma mente sã. Na verdade, como me parece, mesmo que mentes sãs estivessem à venda, não encontrariam compradores. No entanto, as mentes depravadas são compradas e vendidas todos os dias. 9 Mas deixe-me pagar a minha dívida e dizer adeus. A riqueza real é a pobreza ajustada à lei da natureza. Epicuro repete este dizer de várias maneiras e contextos. Mas nunca pode ser repetido em excesso, já que nunca é compreendido muito bem. Pois para algumas pessoas o remédio deve ser meramente prescrito. No caso de outras, deve ser forçado goela abaixo. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. Sessenta e quatro Trói e Aquels. A Elíada era leitora de matéria-primo dos estudantes romanos de elite. Mas Calvísio, nem conseguia lembrar seus heróis homéricos. Exíldo era muito favorecido e suas máximas morais. Mas os nove poetas líricos são muito menos propensos a fazer parte do repertório romano e a compra de nove escravos. Uma cada poeta. Certamente foi adicionado Sêneca para animar a história. 28. Sobre viajar como cura para o descontentamento e saudações de Sêneca e Lucílio. 1. Você acha que só você teve essa experiência? Você está surpreso. Como se fosse uma novidade. Que depois de tão longa viagem e tantas mudanças de cena você não tenha sido capaz de se livrar da tristeza e do peso de sua mente. Você precisa de uma mudança de alma. Em vez de uma mudança de clima. Embora você possa atravessar vastos espaços de mar. E embora, como nosso Virgílio observa, as terras e as cidades são deixadas para trás. Suas falhas o seguirão a qualquer lugar que você viaje. Terra é que urbesque e recidante. Sequentur ti. Cocum que perveneris 65.2 Sócrates fez a mesma observação a alguém que se queixou. Ele disse, que você se admira que viajar o globo não ajuda. Visto que você sempre se leva consigo. A razão que o colocou a vagar está sempre em seu calcanhar. Que prazer há em ver novas terras. Ou na inspeção de cidades e pontos de interesse. Toda a sua agitação é inútil. Você pergunta que tal fuga não ajuda. É porque você foi já acompanhado de você mesmo. Você deve deixar de lado os fardos da mente. Até que você faça isso, nenhum lugar irá satisfazê-lo. 3. Reflita que seu comportamento presente é como o da profetisa que Virgílio descreve. Ela está excitada e incitada pela fúria e contém dentro de si muita inspiração que não é sua. A sacerdotisa entra em freia-nus e, se acaso, pode agitar o grande Deus do seu coração. Bacchatur Vats, Magnus e Pector e Positie Xcusi se deu 1.66 Você perambula para cá e para colar, para livrar-se do fardo que pesa sobre você. Embora este se torne mais problemático causa de sua própria inquietação. Assim como em um navio a carga quando estacionária não traz nenhum problema. Mas quando se desloca para os lados, faz o navio inclinar-se lateralmente na direção onde se estabeleceu. Qualquer coisa que você faz diz respeito a você. E você se machuca a sua própria agitação. Porque você está agitando um homem doente. 4. Uma vez esse problema removido, toda mudança de cena se tornará agradável. Embora você possa ser levado às extremidades da terra. A qualquer canto de uma terra selvagem que você possa se encontrar. Esse lugar, mais difícil que seja, será uma morada hospitaleira. A pessoa que você importa mais do que o lugar para o qual você vai. Isso não devemos fazer da mente um fiador para um só lugar. Viva essa crença. Não nasci para nenhum canto do universo. Todo este mundo é meu lar. 5. Se você entender este fato claramente. Você não ficará surpreso em não obter benefício dos cenários novos aos quais você busca através da exaustão das cenas antigas. Pois o primeiro lhe teria agradado de toda forma. Se você o tivesse entendido como sendo inteiramente seu. Como é? No entanto, você não está viajando. Você está aderível e sendo conduzido. Apenas trocando um lugar ou outro. Embora o que você procura, viver bem, pode ser encontrado em toda parte. 6. Pode existir algum lugar tão cheio de confusão como o fórum. No entanto, você pode viver em silêncio até mesmo lá, se necessário. Naturalmente, se alguém tivesse permissão para fazer os próprios arranjos, deveria fugir da própria vista e vizinhança do fórum. Pois, assim como os lugares pestilentos atacam até mesmo a constituição mais forte, há também alguns lugares que são prejudiciais para uma mente saudável que ainda não é bastante sólida, pois está se recuperando de sua doença. 7. Eu discordo daqueles que se atiram nas ondas e, dando boas-vindas a uma existência tempestuosa, lutam diariamente contra os problemas da vida. O sábio suportará tudo isso, mas não o escolherá. Ele prefere estar em paz em vez de em guerra. É muito pouco ter eliminado suas próprias falhas, se você deve brigar com as dos outros. 8. Dizem, havia trinta tiranos em torno de Sócrates, e, contudo, eles não podiam quebrar seu espírito. Mas o que importa é quantos mestres um homem tem. Escravidão não tem plural, e quem a despreza é livre. Não importa quão grande seja a multidão de senhores que enfrente. 9. É hora de parar, mas não antes de eu ter pago minha obrigação. O conhecimento do pecado é o começo da salvação. Este ditado de epicuro parece-me ser um nobre, pois quem não sabe que pecou, não deseja correção. Você deve descobrir-se em erro antes que você possa se reformar. 10. Alguns se vangloriam de suas falhas. Você acha que um homem tem alguma intenção de consertar seus caminhos se considera seus vícios como se virtudes fossem. Portanto, na medida do possível, prove-se culpado. Procure acusações contra si mesmo. Desempenhe o papel, primeiro de acusador. Depois de juiz, último de executor. Às vezes seja duro com você mesmo. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 65 trecho de Eneida de Virgílio. 66 trecho de Eneida de Virgílio. 29. Sobre evitar ajudar os não interessados. Saudações de Sêneca e Lucílio. 1. Você tem perguntado sobre o nosso amigo Marcelino e você deseja saber como ele está se dando. Ele raramente vem me ver. Nenhuma outra razão senão que ele tem medo de ouvir a verdade. E no momento está se mantendo afastado do perigo de ouvi-la. Pois não se deve falar com o homem a menos que ele esteja disposto a ouvir. É isso que muitas vezes se questiona. Esse Diógenes 67 e os outros cínicos, que empregavam uma liberdade de expressão sem discernimento e ofereciam conselhos a qualquer um que se interpusesse, deveriam ter seguido esse caminho. 2. Que se deve reprimir os surdos ou aqueles que são mudos de nascimento ou doença. Mas você responde, que eu deveria poupar palavras. Elas não custam nada. Eu não posso saber se irei ajudar o homem a quem dou conselhos. Mas sei bem que vou ajudar alguém se eu aconselhar muitos. Eu tenho que disseminar este conselho à mão cheia. É impossível que alguém que tente muitas vezes não tenha sucesso alguma vez. 3. Esta prática, meu caro Lucílio, é, creio eu, exatamente o que um homem de grande alma não deve fazer. Sua influência está enfreia aquecida. Ela tem muito pouco efeito sobre aqueles que poderia ajudar se não tivesse se tornado tão rançosa. O arqueiro não deve atingir ao alvo apenas às vezes. Ele deve errar apenas às vezes. Aquilo que é eficaz acaso não é uma arte. Ora, a sabedoria é uma arte. Ela deve ter um objetivo definido. Escolhendo apenas aqueles que farão progresso. Mas se afastando daqueles a quem considere incorrigível. Mas não os abandonando prematuramente. E apenas quando o caso se mostra sem solução mesmo após tentado remédios drásticos. 4. Quanto ao nosso amigo Marcelino. Ainda não perdi esperança. Ele ainda pode ser salvo. Mas ajuda deve ser oferecida em breve. Há realmente o perigo que possa prejudicar seu ajudante. Pois há nele um caráter inato de grande vigor. Embora inclinado à maldade. No entanto, enfrentarei esse perigo e serei corajoso o suficiente para lhe mostrar suas falhas. 5. Ele agirá de acordo com a sua maneira usual. Ele recorrerá a sua inteligência. Traço a inteligência que pode gerar sorrisos mesmo de lamentos. Ele vai virar a brincadeira. Primeiro contra si mesmo. E depois contra mim. Ele evitará todas as palavras que eu vou dizer. Ele questionará nossos sistemas filosóficos. Ele acusará os filósofos de aceitar propinas. Manter amantes e satisfazer seus apetites. Ele me mostrará um filósofo que foi apanhando em adultério. Outro que assombra os cafés e outro que aparece na corte. 6. Ele vai trazer a meu conhecimento Aristo. O filósofo de Marcos Lépido. Que costumava manter discussões em sua carruagem. Pois esse foi o tempo que ele levou para editar suas pesquisas. De modo que Escalro disse dele quando lhe perguntaram a que escola pertencia. De qualquer modo. Ele não é um dos filósofos caminhantes. Júlio Graicino também. Homem de distinção. Quando lhe pediu uma opinião sobre o mesmo ponto. Respondeu. Não posso lhe dizer. Porque não sei o que ele fez quando desmontado. Como se a consulta e se referisse a um gladiador de biga. 7. São charlatões desse tipo. Para quem seria mais meritório ter deixado a filosofia sozinha ao invés de traficar dela. Que Marcelino vai jogar em meu rosto. Mas decidi resistir às provocações. Ele pode me ridicularizar. Mas eu talvez o leve às lágrimas. Ou. Se ele persistir em suas piadas. Eu me alegrarei. Assim dizer. No meio da tristeza. Porque ele é abençoado com uma espécie tão alegre de loucura. Mas esse tipo de alegria não dura muito. Observe esses homens. E você vai notar que em um curto espaço de tempo eles riem em excesso. E o encolherizam-se em excesso. 8. Em meu plano aproximar e mostrar-lhe quanto maior é seu valor quando muitos o desprezam. Mesmo que eu não extinga seus defeitos. Vou por um controle sobre eles. Eles não cessarão. Mas pararão um tempo. E talvez até cessem. Se criarem o hábito de parar. Esta é uma coisa a não ser desprezada. Uma vez que para homens seriamente feridos a benção de um alívio é um substituto para a saúde. 9. Então, enquanto me preparo para tratar com Marcelino. Você, que é capaz. E que entende de onde e para onde vai seu caminho. E que, essa razão tem uma ideia da distância ao percorrer. Ajuste seu caráter. Desperte sua coragem. E fique firme em face das coisas que o tem aterrorizado. Não conte o número daqueles que inspiram medo em você. Você não consideraria como um tolo quem tem medo de uma multidão em um lugar onde pode passar só um vez? Da mesma forma, não há muitos que têm possibilidade de matar você. Embora haja muitos que ameaçam você com a morte. A natureza ordenou assim que, como somente um lhe deu vida. Assim somente um a retirará. 10. Se você tivesse alguma vergonha, você teria me liberado de pagar a última parcela. Ainda assim, também não serei sovina. Mas irei exonerar minhas dívidas até o último centavo e forçar sobre você o que ainda devo. Eu nunca quis atender a multidão. Pois o que eu sei, eles não aprovam. E o que eles aprovam, eu não sei. 11. Quem disse isso? Você pergunta. Como se fosse ignorante a quem eu estivesse insistindo em servir. É epicuro. Mas esta mesma palavra de ordem sua em seus ouvidos cada seita. Peripatético 68. Acadêmico 69. Estoico. Cínico. Pois quem é satisfeito pela virtude pode agradar a multidão. É preciso truques para ganhar a aprovação popular. E tem de fazer-se semelhante a eles. Eles vão recusar a aprovação se eles não reconhecerem você como um de si mesmos. No entanto, o que você pensa de si é muito mais do que o que os outros pensam de você. A benevolência dos homens ignóbeis só pode ser conquistada a meios ignóbeis. 12. Qual será o benefício, então, daquela filosofia aladeada, cujos elogios cantamos e que, segundo se diz, deve ser preferida toda a arte e toda a propriedade. Certamente, isso fará com que você prefira agradar a si mesmo ao invés da população. Isso fará você ponderar, e não meramente contar, os julgamentos dos homens. Vai fazer você viver sem medo de deuses ou homens. Vai fazer você vencer males ou acabar eles. Caso contrário, se eu o vejo aplaudido pela aclamação popular, se a sua entrada na cena é saudada, há um rugido de aplausos e aplausos. As marcas de distinção se valem apenas para atores. Se todo o Estado, mesmo as mulheres e crianças, cantam seus louvores, como posso ajudar a predar-se de você? Pois eu sei a qual caminho leva a tal popularidade. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 67 Diógenes de Sinupi. Também conhecido como Diógenes, o cínico, foi um discípulo de Antístenes, antigo pupilo de Sócrates. Tornou-se um mendigo que habitava as ruas de Atenas, fazendo da pobreza extrema uma virtude. Disse que teria vivido num grande barril, no lugar de uma casa, e perambulava pelas ruas carregando uma lamparina, durante o dia, alegando estar procurando um homem honesto. O cenismo foi uma corrente filosófica marcada a um ostensivo desprezo pelo conforto e prazer. 68 A Escola Peripatética foi um círculo filosófico da Grécia Antiga que basicamente seguia os ensinamentos de Aristóteles, o fundador. Fundada em C.336 a.C., quando Aristóteles abriu a primeira escola filosófica no Liceu em Atenas, durou até o século IV. 69 A Academia de Platão é uma academia fundada a Platão, aproximadamente em 384-383 a.C. nos jardins localizados no subúrbio de Atenas. 30 Sobre conquistar o conquistador Saudações de Sêneca e Lucílio. 1. Eucês Alfídeo Baso, aquele homem nobre, com saúde aquebrantada e lutando com seus anos. Mas eles já pesam tanto sobre ele que não pode se levantar, a velhice se assentou sobre ele, sim, com todo o seu peso. Você sabe que seu corpo sempre foi delicado e sem vigor. Muito tempo ele manteve a saúde na mão, ou, para falar mais corretamente, equilibrou-a, de repente, desmoronou. 2. Assim como em um navio que faz água, você sempre pode parar a primeira ou a segunda fissura, mas quando muitos buracos começam a abrir e deixar entrar a água, o casco decrépito não pode ser salvo. Da mesma forma, no corpo de um velho, há um certo limite até o qual você pode sustentar e escorar sua freiaqueza. Mas quando começa a se assemelhar um edifício em ruínas, quando cada articulação começa a espanar e enquanto uma está sendo reparada a outra cai, traço então é hora de um homem olhar em volta e considerar como pode sair. 3. Mas a mente de nosso amigo Baso é ativa. A filosofia nos concede essa dádiva, faz-nos alegres na própria visão da morte, fortes e corajosos não importa em que estado o corpo possa estar, alegre e nunca falhando, embora o corpo nos fale. Um grande piloto pode navegar mesmo quando sua vela é rasgada. Se seu navio for desmantelado, ele ainda pode arrumar o que resta do seu casco e segurá-lo ao seu curso. É isso que o nosso amigo Baso está fazendo, e ele contempla seu próprio fim com a coragem e a compostura que você consideraria apatia indevida em um homem que assim contemplasse o outro. 4. Este é um grande feito, Lucilio, e um que necessita longa prática para se aprender, partir calmamente quando a hora inevitável chega. Outros tipos de morte contêm um ingrediente de esperança. Uma doença chega ao fim. Um fogo é extinguido. As casas em ruína depositaram em segurança aqueles que pareciam certos de serem esmagados. O mar devolveu ilesos à costa aqueles a quem tinha engolido. Pela mesma força pela qual os dragou, o soldado retraiu sua espada do pescoço de seu inimigo condenado. Mas aqueles a quem a velhice está levando para a morte não tem nada a esperar. A velhice se só não concede nenhuma prorrogação. Nenhum final. É claro, é mais indolor. Mas não há nenhum mais persistente. 5. Nosso amigo Baso me pareceu assistir a seu próprio funeral, e ter seu próprio corpo para o enterro. E vivendo quase como se tivesse sobrevivido à sua própria morte, e suportando com resignação sabe a seu pesar a sua própria partida. Pois ele fala livremente sobre a morte, tentando persuadir-nos de que, se este processo contém qualquer elemento de desconforto ou de medo, é culpa do moribundo, e não da própria morte. Também, que não há mais aborrecimento no momento atual do que existe depois que acabou. 6. E é tão insano. Acrescenta. Para um homem temer o que não lhe acontecerá, como temer o que ele não sentirá se acontecer. Ou será que alguém imagina que é possível que o agente pelo qual o sentimento é removido possa ser sentido? Portanto, diz Baso, a morte está tão além de todo o mal que está além de todo o medo do mal. 7. Sei que tudo isso tem sido dito muitas vezes e deverá ser repetido muitas vezes ainda, mas nem quando os lhe eram tais preceitos tão eficazes, nem quando os ouvia dos lábios daqueles que estavam a uma distância segura do medo das coisas que eles declaravam não deveriam ser temidas. Mas esse velho homem teve o maior impacto em mim quando falou da morte e a morte estava próxima. 8. Pois devo dizer-lhe o que penso, eu sustento que alguém é mais corajoso no próprio momento da morte do que quando se aproxima da morte. Pois a morte, quando está perto de nós, dá até aos homens inexperientes a coragem de não procurar evitar o inevitável. Assim, o gladiador, que, não importa o quão covarde foi durante toda a luta, oferece a sua garganta ao seu adversário e direciona a lâmina vacilante para o local vital. Mas um fim que está próximo, e que está prestes a vir, requer coragem obstinada da alma, e isto é uma coisa mais rara, e ninguém, a não ser o homem sábio, pode manifestar. 9. Portanto, eu escutei Baso com o mais profundo prazer, ele estava lançando seu voto sobre a morte e apontando sua natureza quando observada. Assim dizer, mais próxima mão. Suponho que um homem teria a sua confiança em um grau maior, e teria mais credibilidade, se ele tivesse voltado à vida e pudesse declarar de experiência própria que não há mal na morte, e assim, com respeito à aproximação da morte, estes dirão com maior propriedade qual inquietação traz quem esteve em seu caminho, que a viram vindo e a receberam. 10. O Baso pode ser incluído entre estes homens, e ele não quer nos enganar. Ele diz que é tão tolo temer a morte quanto temer a velhice, pois a morte segue a velhice exatamente como a velhice segue a juventude. Aquele que não deseja morrer não pode ter desejado viver, pois a vida nos é concedida com a condição de que morreremos. Para este fim nos leva o nosso caminho. Portanto, quanto ouro é temê-la, já que os homens simplesmente esperam o que é certo, mas temem apenas o que é incerto. 11. A morte tem sua regra fixa, equitativa e inevitável. Quem pode reclamar quando é governado cláusulas que válidas a todos? A parte principal da equidade, entretanto, é igualdade. Mas é superfluo neste momento presente defender a causa da natureza, pois deseja que nossas leis sejam idênticas às suas. Ela decide o que ela compôs, e compõe novamente o que ela decidiu. 12. Além disso, se um homem tiver a sorte de ser colocado suavemente à deriva pela velhice, e não subitamente arrancado da vida, mas retirado pouco a pouco, oh, em verdade, ele deve agradecer aos deuses, um e todos, porque, depois de ter tido a sua plenitude, ele é levado a um descanso estabelecido para a humanidade, um descanso que é bem-vindo ao cansado. Você pode observar certos homens que o seiam pela morte ainda mais fervorosamente do que outros costumam mendigar vida. E não sei qual destes homens nos dá a maior coragem, aqueles que exigem a morte ou aqueles que encontram alegre e tranquilamente, pois a primeira atitude é às vezes inspirada pela loucura e pela repentina raiva. A segunda é a calma que resulta de julgamento firme. Antigamente homens encontravam-se com a morte com um ataque de raiva, mas quando a morte vem ao seu encontro, ninguém a recebe com alegria, exceto o homem que há muito tempo se preparou para a morte. 13. Admito, portanto, que visitei com mais frequência esse meu querido amigo com muitos pretextos, mas com o propósito de saber se eu o encontraria sempre o mesmo, e se sua força mental talvez estivesse diminuindo em paralelo às competências de seu corpo. Mas estava aumentando, assim como a alegria do jockey costuma mostrar-se mais claramente quando está na sétima rodada da prova, e se aproxima do prêmio. 14. De fato, ele dizia com frequência, em harmonia com os conselhos de Epicuro, espero, antes de tudo, que não haja dor no momento em que um homem expira, mas se houver, encontrar-se-á um elemento de conforto em sua própria brevidade, pois nenhuma grande dor dura muito tempo e, em todo caso, um homem encontrará alívio no momento em que a homem e corpo estão sendo separados, mesmo que o processo seja acompanhado de dor terrível, no pensamento de que depois que a dor acabar, não pode sentir mais dor. Mas tenho certeza de que a alma de um velho está em seus lábios e que só é necessária uma pequena força para desprendê-la do corpo. Fogo que tenha capturado uma construção que o sustente precisa de água para ser apagado, ou, às vezes, a destruição do próprio edifício, mas o fogo em que falta sustento de combustível não morre de si mesmo. 15. Fico feliz em ouvir essas palavras, meu caro Lucílio, não tão novas para mim, mas como me levando à presença de um fato real. E o que então? Não seis muitos homens romperem o fio da vida? Eu realmente seis esses homens, mas aqueles que têm mais influência em mim se aproximam da morte sem qualquer ódio pela vida, dando passagem à morte, assim dizer, e não a puxando para eles. 16. Basso sempre dizia, é nossa própria culpa que sentimos essa tortura, porque nos tememos pela morte somente quando acreditamos que nosso fim está próximo. Mas quem não está perto da morte? Ela está pronta para nós em todos os lugares e em todos os momentos. Consideremos, continuou ele, quando algum agente da morte parece iminente, quão mais próximos estão outras variedades de morrer do que aquelas temidas nós. 17. Um homem é ameaçado um inimigo, mas esta forma de morte é antecipada a um ataque de indigestão. E se estamos dispostos a examinar criticamente as várias causas do nosso medo, descobriremos que algumas existem, e outras só parecem existir. Não temamos a morte, temamos o pensamento da morte. Pois a morte está sempre à mesma distância de nós. Portanto, se é para ser temida absolutamente, é para ser temida sempre. Pois qual estação de nossa vida é isenta da morte? 18. Mas o que eu realmente deveria temer é que você odeie esta longa carta mais do que a própria morte. Então eu vou concluir. Você, entretanto, sempre pense na morte para que nunca precise temê-la. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. XXX e sobre o canto da sereia As saudações de Sêneca e Lucilio. 1. Agora reconheça o meu Lucilio. Ele está começando a revelar o caráter prometido. Acompanhe o ímpeto que o levou a fazer tudo o que é melhor, trabalhando de forma aprovada pela multidão. Eu não consideraria maior ou melhor do que você planejou, pois no seu caso as fundações cobrem uma grande extensão de terreno. Apenas acabe com tudo o que planejou e tome controle dos planos que você teve em mente. 2. Em suma, você será um homem sábio. Se você tapar seus ouvidos, nem é suficiente fechá-los com cera. Você precisa de um abafador mais potente do que aquele que dizem Ulisses usou para seus camaradas. A música que ele temia era sedutora, mas não vinha de todos os lados. A canção, no entanto, que você tem que temer, ecoa em torno de você não de um único promontório, mas de cada canto do mundo. Navegue, portanto, não apenas evitando uma região que você desconfia e causa de suas traiçoeiras delícias, mas de todas as cidades. Seja surdo para aqueles que mais te amam. Eles rezam coisas ruins com boas intenções. E, se você quiser ser feliz, suplique aos deuses que nenhuma das preces para você sejam levadas a cabo. 3. O que eles desejam acumular sobre você não são realmente coisas boas. Há apenas um bem, a causa e o sustento de uma vida feliz. Confiar em si mesmo. Mas isso não pode ser alcançado, a menos que se aprenda a desprezar o trabalho e a considerá-lo entre as coisas que não são nem boas nem más. Pois não é possível que uma única coisa seja ruim em um momento e boa em outro. Às vezes leve para ser suportada, e às vezes uma causa de pavor. 4. O trabalho não é um bem. Então, o que é um bem? Eu digo, o desprezo ao trabalho 70. É isso que eu devo repreender homens que trabalham sem propósito. Mas quando, outro lado, um homem luta coisas honrosas, a proporção em que se aplica cada vez mais, e se permite cada vez menos ser derrotado ou deter-se, eu recomendarei sua conduta e gritarei meu encorajamento, dizendo, tanto você é melhor. Levante-se, inspire o ar fresco, e supere essa colina, se possível, em um único arranco. 5. O trabalho é o sustento das mentes nobres. Não há, portanto, nenhuma razão para que, de acordo com essa velha promessa de seus pais, você deve escolher a fortuna que você deseja, ou que você devorar ela. Além disso, é vio para um homem que já recebeu toda a rodada de honras mais altas ainda importunar os deuses. Que necessidade há de juramentos? Faça-se feliz através de seus próprios esforços. Você pode fazer isso, quando compreender que tudo o que é misturado com a virtude é bom, e que tudo o que é ligado ao vício é ruim. Da mesma forma que nada brilha se não tem luz misturada em si, e nada é negro a menos que contenha a escuridão ou atraia para si algo de penumbra, e como nada quente sem o auxílio do fogo e nada freio sem ar. Assim é a associação da virtude e do vício que torna as coisas honradas ou vis. 6. O que então é o bem? O conhecimento das coisas. O que é mau? A falta de conhecimento das coisas. O seu sábio, que também é um artesão, vai rejeitar ou escolher em cada caso, como convém à ocasião. Mas ele não teme o que ele rejeita, nem admira o que ele escolhe, se ele tiver uma alma forte e inconquistável. Eu proíbo de ficar abatido ou deprimido. Não é suficiente se você não fugir do trabalho, peça a ele. 7. Mas, você diz, não é o trabalho insignificante e supérfluo, e trabalho inspirado causas ignóbeis, um trabalho ruim? Não, não mais do que o que é gasto em nobres empreendimentos, já que a própria qualidade que suporta o trabalho e se ergue é um ar do esforço e do espírito que diz, que se torna negligente. Não é digno de um homem temer o suor. 8. E além disto, para que a virtude seja perfeita, deve haver um temperamento e um esquema de vida uniforme que seja consistente consigo mesmo, e esse resultado não pode ser alcançado sem o conhecimento das coisas, e sem a arte que nos permite compreender as coisas humanas e as coisas divinas. Esse é o maior bem. Se você aproveitar este bem, você começa a ser um associado dos deuses, e não seu suplicante. 9. Mas como, você pergunta, alguém atinge esse objetivo? Você não precisa atravessar as colinas de Peninos ou Grain, ou atravessar o deserto de Candavian, ou enfrentar o Cirte, ou Cila ou Caribe de 71. Embora você tenha viajado através de todos estes lugares pelo suborno de um pequeno governador, a viagem pela qual a natureza o equipou é segura e agradável. Ela lhe deu tais dons para que possa, se não for desonesta com eles, elevar-se ao nível de Deus. 10. Seu dinheiro, entretanto, não o colocará em nível com Deus, porque Deus não tem posses. Seu manto bordado não fará isso, porque Deus não traja vestes, nem irá à sua reputação, nem à sua própria presença, nem à notoriedade de seu nome todo mundo, porque ninguém conhece ao Deus. Muitos até o têm em baixa estima, e não sofreem fazê-lo. A multidão de escravos que carrega sua litera ao longo das ruas da cidade e em lugares estrangeiros não irá ajudá-lo, porque este Deus de quem falo, embora seja o mais alto e poderoso dos seres, carrega todas as coisas em seus próprios ombros. Nem a beleza nem a força podem fazer você abençoado, pois nenhuma dessas qualidades pode resistir à velhice. 11. O que temos de procurar, então, é o que não passa a cada dia mais e mais ao controle de algum poder que não pode ser resistido. E o que é isso? É a alma, mas a alma que é justa, boa e grande. O que mais você poderia chamar de tal alma do que um Deus morando como convidado em um corpo humano? Uma alma como esta pode descer para um cavaleiro romano, assim como para um filho de liberto ou um escravo. Pois o que é um cavaleiro romano, ou o filho de um libertino, ou um escravo. São meros títulos, nascidos da ambição ou do mal. Pode-se saltar para o céu das próprias favelas. Apenas eleve-se e molde-se-á de acordo com seu Deus. É a títicoque dignum fim judeu. Esta modelagem não será feita em ouro ou prata. Uma imagem que deve ser a semelhança de Deus não pode ser moldada de tais materiais. Lembre-se que os deuses, quando eram bons para com os homens, eram moldados em barro. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 70. O argumento é que o trabalho não é, em si mesmo, um bem. Se fosse, não seria louvável a um tempo e censurável em outro. Pertence, portanto, à classe de coisa que os estoicos chamavam de indiferente. 71. Sila o Caribe diz. Sêneca estende a metáfora da ascensão para incluir as cadeias de montanha que atravessam a região montanhosa da Candávia, perto da Via Ignatia na Macedônia, depois os cirtes da Líbia e os dois perigos do Estreito da Sicília. Com freio ontado às Ulisses, Sila na costa da Calabria e a Ixar Caribe diz da Sicília. 32. Sob progresso Saudações de Sêneca Lucílio. 1. Eu tenho perguntado sobre você, e perguntando a todos que vêm da sua parte do país, o que você está fazendo, e onde está gastando seu tempo, e com quem. Você não pode me enganar, porque eu estou acompanhando. Viva como se tivesse certeza de que receberei notícias de suas ações, ou melhor, como se tivesse certeza de que eu as vejo. E se você se perguntar o que particularmente me agrada do que eu ouço, é que eu não ouço nada, que a maioria daqueles que eu pergunto não sabem o que você está fazendo. 2. Esta é uma boa prática, abster-se de associar-se a homens de outra estampa e de outros objetivos. E estou realmente confiante de que você não pode ser corrompido, que você vai manter o seu propósito, mesmo que a multidão o ser que procure distraí-lo. O que, então, está em minha mente? Não tenho medo de que o alterem, mas tenho medo de que possam retardar seu progresso. E muito mal é feito quem te atrasa, especialmente porque a vida é tão curta, e a tornamos ainda mais curta a nossa instabilidade. Fazer sempre novos começos na vida, agora um e depois e imediatamente outro. Nós dividimos a vida em pequenos pedaços, e a desperdiçamos. 3. Aprecie-se adiante. Então, querido Lucilio, reflita o quanto aceleraria sua velocidade se um inimigo estivesse nas suas costas, ou se suspeitasse que a cavalaria estivesse se aproximando e pressionando fortemente em seus passos durante uma fuga. É verdade, o inimigo está realmente pressionando você. Você deve aumentar a sua velocidade e fugir e chegar a uma posição segura. Lembrando-se continuamente que é nobre completar sua vida antes da morte chegar, e então esperar em paz o que é o restante do seu tempo, não reivindicando nada para si mesmo, uma vez que você já está em posse de uma vida feliz, pois tal vida não se torna mais feliz ser mais longa. 4. Oh, quando será que saberá que o tempo não significa nada para você, quando está calmo e sereno, despreocupado com o amanhã, porque está a gozar a sua vida ao máximo? 5. Você sabe o que torna os homens gananciosos pelo futuro? É que ninguém se encontrou ainda. Seus pais, com certeza, pediram outras bênçãos para você, mas eu mesmo rezo mais para que possa desprezar todas as coisas que os seus pais desejaram para você em abundância. Suas orações saqueiam muitas outras pessoas, simplesmente para que você possa ser enriquecido. Tudo o que eles pedem para você precisará ser removido de outra pessoa. 5. Eu oro para que você possa ter tal controle sobre si mesmo que sua mente, agora abalada a pensamentos errantes, possa finalmente descansar e ser firme, para que ela possa estar contente com ela mesma e alcançar uma compreensão do que seja verdadeiramente bom. E isso estará em nossa posse tão logo tenhamos este conhecimento, que não há necessidade de anos adicionais. 6. Aquele que finalmente superou todas suas necessidades, aquele que atingiu sua dispensão rosa e a livre, aquele ainda viverá depois que sua vida foi concluída. 7. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. 33. Sobre a futilidade de aprender axiomas, saudações de Sêneco e Lucílio. 1. Você deseja que eu conclua essa carta assim como eu encerrei minhas cartas anteriores, com certas declarações tomadas dos chefes de nossa escola. Mas eles não se interessavam em resumos escolhidos. Toda a textura de seus trabalhos está cheia de força. Há volatilidade, você sabe, quando alguns objetos se erguem acima de outros. Uma única árvore não é notável se toda floresta sob a mesma altura. 2. A poesia está repleta de declarações desse tipo, assim como a história. Esta é razão. Eu não quero que pense que essas expressões pertençam a Epicuro. Elas são propriedade comum e enfaticamente nossas 72. São, no entanto, mais notáveis em Epicuro, porque aparecem em intervalos infrequentes e quando se não espera elas, e porque é surpreendente que palavras valentes possam ser faladas a qualquer momento um homem afeminado. Pois é isso que a maioria das pessoas sustenta. Na minha opinião, no entanto, Epicuro é realmente um homem corajoso, mesmo que use vestes cumpridas. Força moral, energia e prontidão para a batalhação encontradas entre os persas 73, tanto quanto entre os homens que zombam de si mesmos. 3. Portanto, você não precisa recorrer a trechos e citações. Pensamentos que se podem extrair aqui e ali nas obras de outros filósofos percorrem todo o corpo de nossos escritos. Portanto, não temos bens de mostruário, nem enganamos o comprador de tal maneira que, se ele entrar na nossa loja, não encontrará nada, exceto o que é exibido na janela. Nós permitimos que os próprios compradores retirem suas amostras de qualquer lugar que desejem. 4. Suponha que desejemos separar cada mote do estoque geral, a quem devemos dar-lhes crédito. Azenão, Cleantes, Crisipo, Panessio ou Posidônio. 74. Nós estoicos não somos súditos de um déspota. Cada um de nós reivindica a sua própria liberdade. Com ele 75. Outro lado, o Kermarco diz ou Metrodoro diz, e atribuído a uma única fonte. Naquela freia eternidade, tudo que qualquer homem diz é acreditado à liderança e autoridade de um só 76. Nós não podemos, eu defendo, não importa como, selecionar um item bom de uma multidão de coisas igualmente boas. Só o pobre conta o seu rebanho. 5. Palperiza este numerário e pecus ponto 77. Onde quer que você dirija seu olhar, você encontrará algo que pode se destacar do resto, se o contexto em que o lei não for igualmente notável. 5. Esta razão, desista de acreditar que possa desnatar, meio de resumos, a sabedoria de homens ilustres. Olhe para a sua sabedoria como um todo, estude-a como um todo. Ela elabora um plano com examente tecido, linha a linha, uma obra-prima, da qual nada pode ser tirado sem ferir o todo. Examine as partes separadas, se quiser, desde que você as examine como partes do próprio homem. Ela não é uma bela mulher cujo tornozelo ou braço é elogiado, mas cuja aparência geral faz você esquecer de admirar atributos únicos. 6. Se você insistir, no entanto, não serei mesquinho com você, mas pródigo, pois há uma enorme multidão dessas passagens. Elas estão espalhadas em profusão, traço. Elas não precisam ser arrebanhadas, mas apenas colhidas. Elas não gotejam ocasionalmente, elas fluem continuamente. Elas são ininterruptas e estão intimamente ligadas. Sem dúvida, seria muito benéfico para aqueles que ainda são principiantes, pois um axioma único é compreendido mais facilmente quando é marcado e delimitado como uma linha de verso. 7. É isso que damos aos filhos um provérbio, ou o que os gregos chamam reia 78, para ser aprendido de cor, pois esse tipo de coisa pode ser compreendido pela mente jovem, que ainda não totalmente capaz. Para um homem, no entanto, cujo progresso é definitivo, perseguir os estratos escolhidos e escorar sua fraqueza pelos ditos mais conhecidos e mais breves e depender de sua memória, é vergonhoso. É hora de se apoiar em si mesmo. Um homem deveria criar tais máximos e não as memorizar, pois é vergonhoso até para um ancião, ou alguém que tenha avistado a velhice, ter um conhecimento de livro de anotações. Foi o que Zé não disse, mas o que você mesmo disse. Esta é a opinião de clientes. Mas qual é a sua opinião? Quanto tempo marchará sob as ordens de outro homem? Tome o comando, e proferir alguma palavra que a posteridade possa se lembrar. Coloque algo de seu próprio estoque. 8. Isso, considero que não há nada de eminência em homens como estes, que nunca criam nada, mas sempre se escondem à sombra dos outros, desempenhando o papel de intérpretes, nunca usando o porém prático que eles tanto estudam. Eles exercitam suas lembranças no material de outros homens. Mas uma coisa é lembrar, outra, saber. Lembrar é meramente salvaguardar algo confiado à memória. Saber, no entanto, significa fazer tudo você mesmo. Significa não depender da cópia e não precisar lançar olhar todo o tempo para o mestre. 9. Assim disse Zé não. Assim disse clientes. De fato, que haja uma diferença entre você e seu livro. Quanto tempo você deve ser um aprendiz? De agora em diante, seja professor também. Mas que, pergunta-se, eu deveria continuar ouvindo palestras sobre o que eu posso ler? A voz viva, responde o mestre, é uma grande ajuda. Talvez, mas não a voz que apenas se faz o porta-voz das palavras de outra pessoa. Isso executa o dever de um repórter. 10. Considere também este fato. Aqueles que nunca alcançaram a sua independência mental começam, em primeiro lugar, seguindo o líder nos casos em que todos abandonaram o líder. Depois, em segundo lugar, seguem em assuntos onde a verdade ainda está sendo investigada. No entanto, a verdade nunca será descoberta se descansarmos satisfeitos com as descobertas já feitas. Além disso, aquele que segue o outro não só não descobre nada, mas nem sequer está investigando. 11. O que então? Não seguirei os passos de meus predecessores. Devo realmente usar a estrada velha, mas se encontrar um atalho que seja mais suave para viajar, devo abrir a nova estrada. 79. Os homens que fizeram essas descobertas antes de nós não são nossos mestres, mas nossos guiás. A verdade está aberta para todos. Ainda não foi monopolizada. E ainda é muito dela para a posteridade descobrir. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 72. Tanto estoica como epicurista. 73. Que usavam mangas compridas. 74. Zenão. Posidônio. Os estoicos são citados a ordem de sucessão. Primeiro os três chefes da escola, então os estoicos que trouxeram o conhecimento para Roma. Panécio e Posidônio. Contemporâneo de Pompeu e Cicero. Embora Sêneca classifique Posidônio com os mestres, ele não mostrará um interesse próximo na ética ou antropologia de Posidônio até a letra Oxxie. Quando ele claramente começou a lê-lo como um estímulo para argumentação. 75. Os epicuristas. 76. Creditado a um homem, isto é, epicuro, que se apropriou da sábia as palavras de seus seguidores. 77. Trecho de Metamorfose de Ovidio. 78. Cheia. Uma forma de educação gramática ao consistida em fazer os alunos tomarem o axioma de um sábio escolhido e reformulá-lo em diferentes padrões sintáticos. 79. Sêneca não se compara a um caminhante, mas a um construtor de estrada, que, portanto, criará caminhos para que os outros usem depois dele. 34. Sobre um aluno promissor. Saudações de Sêneca Lucílio. 1. Eu cresço em espírito e pulo de alegria e esqueço a minha idade e meu sangue corre quente novamente. Sempre que percebo, a partir de suas ações e cartas, quanto você se superou, o homem convencional que você deixou para trás há muito tempo. Se o fazendeiro se satisfaz quando sua árvore cresce e dá afreutos, se o pastor se satisfaz com o aumento de seu rebanho, se cada homem considera seu discípulo como a si próprio como se ainda em juventude, então, quais pensa ser os sentimentos daquele que treinou uma mente e modelou uma nova ideia, quando de repente ele percebe que a cesta madura? 2. Eu me dou crédito. Você é obra minha. Quando sei suas habilidades, coloquei as mãos sobre você, lhe incentivei, e não permiti que você fosse preguiçoso, mas lhe estimulei continuamente. E agora estou fazendo o mesmo, mas desta vez, estou torcendo alguém que está na disputa, e isso me anima. 3. O que mais quer de mim então? Você pergunta, a vontade ainda é minha. Bem, a vontade é neste caso quase tudo, e não apenas a metade. Como diz o ditado, uma tarefa começada é meio caminho andado. É mais do que a metade, pois a questão de que falamos é determinada pela alma 80. Consequentemente a maior parte da bondade é a vontade de querer ser bom. 4. Você sabe o que eu quero dizer com um bom homem. Alguém que é completo, definido, e que não pode ser corrompido nenhuma com ação ou necessidade. 4. Eu vejo esta pessoa em você, somente quando se curva sobre o seu trabalho e garante que suas palavras e ações se harmonizam e correspondem uma outra e são feitas a partir do mesmo molde. Se os atos de um homem não estão em harmonia, sua alma está corrompida. Mantenha-se forte. 5. Mantenha-se bem. Notas. 80 Ou seja, o provérbio pode aplicar-se a tarefas que um homem executa com as mãos. Mas há uma subavaliação quando aplicado às tarefas da alma. 35. Sobre a amizade entre mentes semelhantes e saudações de Sêneca e Lucílio. 1. Quando eu insisto com tanta força em seus estudos, em meu próprio interesse que eu estou defendendo, quero sua amizade, e ela não me será proveitosa a menos que você continue com a tarefa de se desenvolver. Enquanto, embora me ame, você ainda não é meu amigo. Mas, você responde, tem essas palavras significado diferente? Não, mas ainda, elas são totalmente diferentes em significado. Um amigo lhe ama, é claro, mas quem lhe ama não é. Em todos os casos, seu amigo. A amizade, portanto, é sempre útil. Mas o amor, às vezes, faz mal. Tente aperfeiçoar-se, se não outra razão, para que você possa aprender como amar. 2. Aprecie-se, portanto, para que, enquanto aperfeiçoa-se para meu benefício, você não tenha aprendido a perfeição em benefício de outrem. Com certeza, já estou obtendo algum lucro ao imaginar que nós dois seremos de uma somente, e que qualquer parte da minha força que tenha cedido à idade retornará para mim sua força, embora não haja tanta diferença em nossas idades. 3. Mas ainda assim desejo me alegrar no fato consumado. Nós sentimos uma alegria àqueles que amamos, mesmo quando separados deles. Mas tal alegria é leve e passageira. A visão de uma pessoa, a sua presença e a comunhão com ela, proporcionam algo de prazer vivo. Isso é verdade. De alguma maneira, se alguém não só vê o homem que deseja, mas o tipo de homem que deseja. Doe-se a mim, portanto, como um presente de grande preço. E, para que você possa esforçar-se mais, reflita que você mesmo é mortal, e que eu sou velho. 4. Aprecie-se a me encontrar, mas aprecie-se a encontrar-se em primeiro lugar. Progrida e, antes de tudo, procure ser consistente consigo mesmo. E quando quiser descobrir se conseguiu alguma coisa, considere se você deseja as mesmas coisas hoje que você desejou ontem. Um deslocamento da vontade indica que a mente está a mar, indo em várias direções, de acordo com o curso do vento. Mas o que está estabelecido e sólido não vagueia de seu posto. Este é o terreno abençoado do homem completamente sábio, e também, em certa medida, daquele que está progredindo e tem feito alguns avanços. Qual é a diferença entre essas duas classes de homens? Um está em movimento, com certeza, mas não muda sua posição. Simplesmente debate-se acima e abaixo onde está. O outro não está absolutamente em movimento. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. XXXVI sobre o valor da aposentadoria 81 Saudações de Sêneca Lucilio. 1. Incentive seu amigo a desprezar corajosamente aqueles que o censuram porque ele procurou a sombra da aposentadoria e abdicou de sua carreira de honras. E, embora pudesse ter alcançado mais, preferiu a tranquilidade. Deixe-o provar diariamente a estes detratores como sabiamente ele defendeu seus próprios interesses. Aqueles que são invejados pelos homens passam ao largo. Alguns serão empurrados para fora de sua posição social, e outros cairão. A prosperidade é uma coisa turbulenta. Ela atormenta. Ela agita o cérebro em mais de um sentido, incitando os homens a vários objetivos. Alguns para o poder, e outros para a vida luxuosa. Alguns ela enche de orgulho, outros a freiocha e debilita totalmente. 2. Mas, diz a réplica, fulano conduz bem a sua prosperidade. Sim, assim como ele controla a sua bebida. Então você precisa não deixar que essa classe de homens o persuada que aquele que é sitiado pela multidão é feliz. A multidão corre para ele como correm para uma lagoa de água, tornando-a lamacenta enquanto adrenam. Mas você diz, os homens chamam nosso amigo de insignificante e preguiçoso. Há homens, você sabe, cujo discurso é oblíquo, que usam termos contraditórios. Eles o chamavam de feliz. E daí? Ele era feliz? 3. Mesmo o fato de que algumas pessoas ele se pareça a um homem de mente muito áspera e sombria, não me incomoda. Aristo 82 costumava dizer que preferia um jovem sisudo a um homem jovial e agradável à multidão. Pois, acrescentou, vinho que, quando novo, parecia áspero e azedo, torna-se bom vinho. Mas o que provou bem na Vindima pode não suportar a idade. Então, que eles o chamem de severo e inimigo de seu próprio progresso. Essa severidade que irá bem quando envelhecer, desde que continue a apreciar a virtude e a absorver completamente os estudos que faz para a cultura. Não aqueles suficientes para que um homem se borrife, mas aqueles em que a mente deve ser mergulhada. 4. Agora é a hora de aprender. O que? Há alguma em que um homem não deva aprender? De jeito nenhum. Mas assim como é meritório para todas as idades estudar, não é meritório para todas as idades ser instruído. Um homem velho que aprende seu ABC é uma coisa vergonhosa e absurda. O jovem deve armazenar, o velho deve usar. Você, portanto, estará fazendo uma coisa mais útil para si mesmo se você fizer este amigo ser um homem tão bom quanto possível. Essas bondades, dizem eles, devem ser buscadas e concedidas, pois beneficiam ao doador não menos que ao receptor, e elas são, sem dúvida, as melhores. 5. Finalmente, não tem mais nenhuma liberdade no assunto. Aquele que empenhou sua palavra, e é menos vergonhoso renegociar com um credor do que renegociar com um futuro promissor. Para pagar sua dívida de dinheiro, o homem de negócios deve ter uma viagem lucrativa, o agricultor deve ter campos freutíferos e bom tempo, mas a dívida que seu amigo deve pode ser completamente paga mera boa vontade. 6. A fortuna não tem jurisdição sobre o caráter. Permita regular seu caráter de modo que em perfeita paz possa trazer à perfeição aquele espírito que não sente perda nem ganho, mas que permanece na mesma atitude. Não importa como as coisas se dão, um espírito como este, se agraciado com bens mundanos, se eleva a sua riqueza. Se, outro lado, o acaso despoja de uma parte de sua riqueza, ou mesmo de tudo, não é prejudicado. 7. Se seu amigo tivesse nascido no Império Parta, ele teria começado, quando criança, a dobrar o arco. Se na Alemanha, estaria abrandindo a sua esguia-lança, se ele tivesse nascido nos dias de nossos antepassados, ele teria aprendido a montar um cavalo e a castigar seu inimigo mão a mão. Estas são as ocupações que o sistema de cada estirpe recomenda ao indivíduo. Sim, prescreve a ele. 8. Ao que, então, esse amigo seu dedicará sua atenção? Eu digo, que aprenda o que é o contra todas as armas, contra todo tipo de inimigo, o desprezo pela morte, porque ninguém dúvida que a morte tem em si algo que inspire o terror, de modo que choca até mesmo nossas almas, que a natureza as moldou para o que amem sua própria existência, pois de outro modo não haveria necessidade de nos preparar, e de aguçar nossa coragem, para encarar o que deveria ser uma espécie de instinto voluntário, precisamente da mesma forma como todos os homens tendem a preservar sua existência. 9. Nenhum homem aprende uma coisa a fim de que, se a necessidade surgir, ele possa se deitar sobre um leito de rosas, mas ele prepara sua coragem para este fim, para que não entregue sua fé à tortura, e que, se necessário, possa algum dia ficar de guarda nas trincheiras, mesmo ferido, sem se apoiar na sua lança, porque o sono é capaz de rastejar sobre os homens que se sustentam qualquer suporte. Na morte não há nada prejudicial, pois deve existir algo que lhe é prejudicial. 83. 10. E ainda, se você está possuído o tão grande desejo de uma vida mais longa, reflita que nenhum dos objetos que desaparecem do nosso olhar e são reabsorvidos no mundo das coisas, de onde eles surgem e em breve irão ressurgir, e aniquilado, eles simplesmente terminam o seu curso e não perecem. E a morte, de que tememos e nos afastamos, simplesmente interrompe a vida, mas não a rouba. O tempo voltará quando seremos restaurados à luz do dia, e muitos homens opor-se-iam a isso, se não fossem trazidos de volta tendo esquecido o passado. 11. Mas quero mostrar-lhe mais tarde, com mais cuidado, que tudo o que parece perecer apenas muda. Uma vez que você está destinado a retornar, você deve partir com uma mente tranquila. Perceba como o percurso do universo repete seu curso. Você verá que nenhuma estrela em nosso firmamento é extinguida, mas que todas elas surgem e se erguem em alternância. O verão foi embora, mas outro ano trará de novo. O inverno está baixo, mas será restaurado seus próprios meses. A noite dominou o sol, mas o dia logo derrubará a noite outra vez. As estrelas nomadas retrassam seus cursos anteriores. Uma parte do céu está em ascensão incessantemente, e uma parte está afundando. 12. Uma palavra a mais, e então vou parar. Os meninos, os jovens e os que ficaram loucos, não têm medo da morte, e é muito vergonhoso se a razão não pode nos dar essa paz de espírito que foi trazida pela loucura. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 81. Aposentadoria no sentido de se afastar dos negócios e da vida pública. Um amigo de Lucilio quer se aposentar do serviço público e está recebendo críticas. Depois de recomendar o treinamento para enfrentar o infortúnio, Seneca se volta para desprezar o medo da morte, uma vez que a morte é inevitável e não traz sofreimento. 82. Ariston ou Aristodiquius foi um filósofo estoico e discípulo de Zenon de Sítio. Esboçou um sistema de filosofia estoica que esteve, em muitos aspectos, mais próximo da anterior filosofia cínica. Rejeitou o lado lógico e físico da filosofia aprovada a Zenon e enfatizou a ética. 83. Como depois da morte, nós não existimos, a morte não pode ser prejudicial para nós. Seneca tem em mente o argumento de Epicuro, portanto, o mais pavoroso de todos os males, a morte, não é nada para nós, pois quando nós existimos, a morte não está presente para nós, e quando a morte está presente, então não existimos. Portanto, não diz respeito aos vivos ou aos mortos, pois para os vivos não tem existência, e para os mortos não existe. 37. Sobre a lealdade e a virtude e saudações de Seneca e Lucílio. 1. Você prometeu ser um homem bom. Você se alistou sob juramento. Esta é a corrente mais forte que irá mantê-lo no bom discernimento. Qualquer homem estará zombando de você, se declarar que este é um tipo de alistamento afeminado e fácil. Eu não vou lhe enganar. A palavra deste pacto mais honroso é a mesma que as palavras daquele mais vergonhoso. A saber, tortura, prisão ou morte pela espada. 84. 2. Dos homens que vendem suas forças na arena, que comem e bebem o que o devem pagar com seu sangue. É certo que suportarão tais provações mesmo que relutantemente, de você, que as suporte voluntariamente com empenho. O gladiador pode abaixar sua arma e testar a predade do povo. Mas você não abaixará sua arma nem suplicará pela vida. Você deve morrer eleito e inflexível. Além disso, que lucro é ganhar alguns dias ou alguns anos? Não há absolvição para nós desde o momento em que nascemos. 3. Então, como posso me libertar? Você pergunta. Você não pode fugir das necessidades, mas pode superá-las. Pela força um caminho é aberto. Fit via 6.85 e esta maneira lhe será dada pela filosofia. Recorra, portanto, da filosofia, se quiser estar seguro, tranquilo, feliz, feliz, se quiser ser, e isso é mais importante, traço livre. Não há outra maneira de atingir esse fim. 4. A estupidez 86 é baixa, abjeta, má, servil e exposta a muitas das paixões mais cruéis. Essas paixões, que são capatazes severos, às vezes governam em turnos, e às vezes juntos, podem ser banidos de você pela sabedoria, que é a única liberdade real. Há apenas um caminho que leva para lá, e é um caminho reto. Você não se extraviará. Prossiga com um passo firme, e se você tiver todas as coisas sob seu controle, coloque-se sob o controle da razão. Se a razão se tornar sua governante, você se tornará governador de muitos. Você aprenderá com ela o que deve empreender e como deve ser feito. Você não vai errar nas coisas. 5. Você não pode me mostrar nenhum homem que saiba como ele começou a desejar o que ele deseja. Ele não foi levado a esse passo premeditação. Ele foi dirigido em pulso. A fortuna nos ataca quantas vezes atacarmos a fortuna. É vergonhoso, em vez de seguir em frente, ser levado e, de repente, em meio ao redemoinho dos acontecimentos, perguntar de forma aturdida, como é que eu entrei nessa situação? Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 84. Sêneca se refere ao famoso juramento que o gladiador tomava quando em contrato com o mestre da luta, Uri, Vinciri, Verberari Ferroquen e Caripatior. O juramento é abreviado no texto, provavelmente pelo próprio Sêneca, que o parafresia na carta LXX. 85. Trecho de Eneida de Virgílio. 86. Na linguagem do estoicismo. A estupidez. Estutitia. É a antítese da sapientia. Sabedoria. 38. Sobre o ensinamento tranquilo. Saudações de Sêneca e Lucílio. 1. Você está certo quando você pede que aumentemos nosso tráfego mútuo de cartas. Mas o maior benefício é derivado da conversa, porque ela se desliza gradualmente até a alma. Palestras preparadas de antemão e lançadas na presença de uma multidão têm nelas mais barulho, mas menos intimidade. Filosofia é um bom conselho. E ninguém pode dar conselhos gritando com toda a sua força. É claro que às vezes também devemos usar esses discursos bombásticos. Se assim posso chamá-los, quando um membro duvidoso precisa ser estimulado a expor-as. Mas quando o objetivo é fazer com que um homem aprenda e não apenas para fazê-lo desejar aprender, devemos recorrer às palavras em baixo tom de conversa. Elas entram mais facilmente e ficam na memória, pois não precisamos de muitas palavras, mas palavras mais eficazes. 2. As palavras devem ser espalhadas como sementes. Não importa quão pequena a semente possa ser, se uma vez encontrou o terreno favorável, desdobra a sua força e de uma coisa insignificante se espalha para seu grandioso crescimento. A razão cresce da mesma maneira. Não é grande à primeira vista, mas aumenta à medida que faz seu trabalho. Poucas palavras são ditas, mas se a mente realmente as apanha, elas entram em vigor e brotam. Sim, ensinamentos e sementes têm a mesma qualidade. Eles produzem muito, e ainda assim são pequenas coisas. Apenas, como eu disse, deixe uma mente favorável recebê-las e assimilá-las. Então, se só, a mente também produzirá abundantemente sua vez, retribuindo com mais do que recebeu. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. 39. Sobre aspirações nobres saudações de Sêneca e Lucílio. 1. De fato, arranjarei para você, em ordem cuidadosa e delimitada, as notas que você pede. Mas considere se você não pode obter mais ajuda do método habitual 87 do que a partir do que agora é comumente chamado de breviário. Embora nos bons velhos tempos, quando o latim real era falado, isso era chamado de súmulo 88. O primeiro é mais necessário a quem está aprendendo um assunto. Este último alguém que o conhece. Pois um ensina, o outro agita a memória. Mas vou lhe dar abundante oportunidade para ambos. Um homem como você não deveria me pedir esta autorização ou aquela, aquele que fornece um voucher para suas declarações demonstra-se desconhecido. 2. Com o seguinte, escreverei exatamente o que você deseja, mas o farei a meu modo. Até então, você tem muitos autores cujas obras presumivelmente manterão suas ideias que suficientemente em ordem. Pegue a lista dos filósofos. Esse mesmo ato irá obrigá-lo a despertar, quando você vir quantos homens têm trabalhado a seu benefício. Você desejará amiciosamente ser um deles você mesmo, pois esta é a qualidade mais excelente que a alma nobre tem dentro de si. Ela pode ser despertada para coisas honrosas. Nenhum homem de dons elevados está satisfeito com o que é inferior e medíocre. A visão de grandes realizações o convoca e inspira. 3. Assim como a chama salta diretamente para o ar e não pode ser restrita ou mantida ao chão, assim como também não pode repousar em silêncio. Isso a nossa alma está sempre em movimento, e quanto mais ardente é, maior o seu movimento e atividade. Mas feliz é o homem que aplica este impeto para coisas melhores. Ele se colocará além da jurisdição do acaso. Ele sabiamente controlará a prosperidade. Ele diminuirá a adversidade e desprezará o que os outros têm em admiração. 4. É a qualidade de uma grande alma desprezar grandes coisas e preferir o que é ordinário, em vez do que é muito grandioso. Pois uma condição é útil e vivificante, mas a outra faz mal apenas porque é excessiva. Da mesma forma, um solo muito rico faz com que o grão cresça em soço, que ramos quebre sob uma carga muito pesada. 4. Produtividade excessiva não traz freutos para o desenvolvimento pleno. Este é o caso da alma também, pois é arruinada pela prosperidade descontrolada, que é usada não só em detrimento dos outros, mas também em detrimento de si mesma. 5. Qual inimigo é tão insolente para qualquer adversário como são seus prazeres para certos homens? A única desculpa que podemos permitir para a incontinência e luxúria exasperado desses homens é o fato de que sofreem os males que infligiram aos outros. E são devidamente assediados essa loucura, porque o desejo precisa espaço ilimitado para suas excursões. Se transgride a média natural, pois a natureza tem seus limites, mas a rebeldia e os atos que brotam da luxúria obstinada são sem freio inteiras. 6. A utilidade avalia nossas necessidades. Mas qual padrão você pode controlar o superfluo? É esta razão que os homens se afundam nos prazeres, e não podem ficar sem eles quando se acostumaram a eles. E isso são mais miseráveis, porque chegaram a tal ponto que o que antes lhes era superfluo tornou-se indispensável. E assim eles são escravos de seus prazeres em vez de apreciá-los. Eles até amam seus próprios males, e esse é o pior mal de todos. É então que se alcança o auge da infelicidade, quando homens não são apenas atraídos, mas até satisfeitos. Coisas vergonhosas. E quando não há mais espaço para uma cura, agora que aquelas coisas que outrora eram vícios se tornaram hábitos. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas 87 O método regular de estudar filosofia era, como deduzimos desta carta, um curso de leitura dos filósofos. Seneca depreciou o uso do breviário, que é apenas uma ajuda de memória, como um substituto para a leitura, pelo fato de que, pelo seu uso, não se aprende o assunto em primeiro lugar, e, em segundo lugar e principalmente, que alguém perca a inspiração a ser derivada do contato direto com grandes pensadores. O pedido de Lucilio em resumo, portanto, sugere o tópico principal da carta, que é abordado no segundo parágrafo. 88 Breviarium Summarium em latim xl. Sobre o estilo apropriado para o discurso de um filósofo. Saudações de Seneca Lucilio. 1. Agradeço-lhe ter me escrito tantas vezes, pois você está revelando o seu verdadeiro espírito para mim da única maneira que pode. Eu nunca recebo uma carta de você sem entrar imediatamente em sua companhia. Se o esboço de nossos amigos ausentes é agradável para nós, embora apenas refreias que a memória e alivie nosso anseio um consolo irreal e insubstancial, quão mais agradável é uma carta, que nos traz verdadeiros vestígios, evidências reais de um amigo ausente. Pois o que é mais doce quando nos encontramos face a face é concedido pela impressão pela mão de um amigo em sua carta. Traço reconhecimento. 2. Você escreve-me que eu vi uma palestra do filósofo Serapio, quando esteve em seu lugar de residência atual. Ele está acostumado, você diz, a distender suas palavras em uma corrida poderosa, e não deixa que elas fluam uma a uma, mas as faz se aglomerarem e se precipitarem uma sobre a outra. Uma única voz é inadequada para expressá-las. 3. Deve ser sereno, e nada que corra impetuosamente e é apressado é bem ordenado. É isso que, em homero, o estilo rápido, que varre sem uma pausa como uma rajada de neve, e atribuído ao orador mais jovem, doidoso a eloquência fluir delicadamente, mais doce do que o mel. 3. Portanto, marque minhas palavras, essa maneira vigorosa de falar, rápida e copiosa, e mais adequada a um charlatão do que a um homem que está discutindo e ensinando um assunto importante e sério. Mas eu me oponho tão fortemente que devo agotejar suas palavras como que devo avançar em alta velocidade. Não se deve manter a orelha sob tensão, nem a ensurdecer, pois esse estilo pobre e freaco também torna o público menos atento porque o cansa de sua lentidão babuciante. No entanto, a palavra que há muito se espera penetra com mais facilidade do que a palavra que passa rapidamente. Finalmente, as pessoas falam de transmitir preceitos aos seus alunos, mas não se está transmitindo o que escapa a compreensão. 4. Além disso, discurso que lida com a verdade deve ser sem artifícios e simples. Este estilo popular não tem nada a ver com a verdade. Seu objetivo é impressionar o rebanho comum, para arrebatar orelhas despreocupadas sua velocidade. Não se oferece para discussão, mas se afasta da discussão. Mas como esse discurso pode governar outros que não podem ser governados? Não posso também mencionar que todo discurso que é empregado com o propósito de curar nossas mentes, deve penetrar em nós. Remédios não valem a menos que permaneçam no sistema. 5. Além disso, esse tipo de discurso contém uma grande quantidade de vazio. Tem mais som do que poder. Meus terrores deveriam ser acalmados. Minhas irritações apaziguadas. Minhas ilusões sacudidas. Minhas indulgências contidas. Minha ganância repreendida. E qual dessas curas pode ser feita com pressa? Que médico pode curar seu paciente em uma visita de passagem? Posso acrescentar que tal jargão de palavras confusas e mal escolhidas também não podem conceder o prazer? 6. Não. Mas, assim como você está satisfeito, na maioria dos casos, ter visto truques os quais não pensava que poderiam ser feitos, então no caso desses ginastas de palavra, tê-los ouvido uma vez é mais que o suficiente. O que um homem deseja aprender ou imitar neles? O que deve pensar de suas almas, quando seu discurso é enviado para o ataque em total desordem, e não pode ser controlado? 7. Assim como, quando você corre colina abaixo, você não consegue parar no ponto planejado, mas seus passos são levados pelo momento de seu corpo e são carregados para além do local onde você quis parar. Então essa velocidade de fala não tem controle sobre si mesma, nem é apropriada para a filosofia, uma vez que a filosofia deve cuidadosamente colocar suas palavras, não as arremessar ao esmo, e deve proceder passo a passo. 8. O que então, você diz, não deveria a filosofia tomar às vezes um tom mais majestoso? Claro que ela deveria, mas a dignidade de caráter deve ser preservada, e isso é despojado força tão violenta e excessiva, que a filosofia possua grandes forças, mas bem controladas, deixe seu fluxo fluir incessantemente, mas nunca se tornar uma torrente. E eu dificilmente permitiria até mesmo a um advogado uma rapidez de discurso como esta, que não pode ser chamada de volta, que vai à frente sem lei, pois como poderia ser seguido pelos jurados, que são freia quentemente inexperientes e não treinados? Mesmo quando o advogado é elevado o seu desejo de mostrar seus poderes, ou uma emoção incontrolável, mesmo assim ele não deve acelerar o seu ritmo e amontoar as palavras em uma extensão maior do que o ouvido pode suportar. 9. Você estará agindo corretamente, portanto, se você não respeitar aqueles homens que procuram o quanto podem dizer, ao invés de como devem dizê-lo, e se for para escolher, já que uma escolha deve ser feita, fale como Públio Vinícius, o gago. Quando perguntaram a Azelil como Vinícius falou, ele respondeu, gradualmente, que, então, você não deveria escolher falar como Vinícius faz. 10. Embora, naturalmente, alguns gaiatos possam atravessar o seu caminho, como a pessoa que disse, quando Vinícius estava arrastando suas palavras uma a uma, como se ele estivesse ditando e não falando. Diga, você não tem nada a dizer? E, no entanto, essa era a melhor escolha, pois a rapidez de Quinto Atério, o orador mais famoso disso é, é, a meu ver, evitada a um homem sensato. Atério nunca hesitou, nunca parou, ele fazia apenas um começo, e apenas uma parada. 11. No entanto, suponho que certos estilos de linguagem sejam mais ou menos adequados às nações também. Em um grego você pode tolerar o estilo desenfreado, mas nós, romanos, mesmo quando escrevemos, nos acostumamos a separar nossas palavras. E nosso compatriota Cícero, com quem a oratória romana assaltou a destaque, também tinha um passo lento. A língua romana está mais inclinada a fazer um balanço de si mesma, a ponderar e oferecer algo que vale a ponderar. 12. Fabiano, homem notável a sua vida, seu conhecimento, e, menos importante do que estes, sua eloquência também, costumava discutir um assunto com mais urgência do que com pressa. 13. Consequentemente você poderia chamar de facilidade ao invés de velocidade. Eu aprovo esta qualidade no homem sábio, mas eu não a exijo, apenas deixe seu discurso prosseguir sem obstáculos, embora eu prefira que ele deva ser deliberadamente proferido ao invés de esguichado. 13. Contudo, tenho esta razão adicional para afastá-lo desta última doença, a saber, que você poderia somente ser bem sucedido em praticar este estilo perdendo seu senso de modéstia. 14. Você teria que raspar toda a vergonha do seu semblante, e se recusar a ouvir-se falar. Pois esse fluxo despreocupado levará consigo muitas expressões que você gostaria de criticar. 14. E, repito, você não poderia conseguir ir, ao mesmo tempo, preservar sua sensação de vergonha. Além disso, você precisaria praticar todos os dias, e transferir sua atenção do assunto para as palavras. Mas as palavras, mesmo que elas venham a você prontamente e fluam sem qualquer esforço de sua parte, ainda teriam que ser mantidas sob controle. Pois, assim como um andar menos ostensivo calha bem a um filósofo, o mesmo acontece com um estilo de expressão reprimido, longe da ousadia. Portanto, o núcleo final das minhas observações é o seguinte. Eu lhe digo que seja lento ao falar. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. X. Ele e sobre o Deus dentro de nós. Saudações de Sêneca e Lucílio. 1. Você está fazendo uma coisa excelente, que será saudável para você, se, como você escreve-me, está persistir em seu esforço para alcançar o discernimento sólido. É tolo rezar isso quando pode adquiri-lo si mesmo. Não precisamos elevar nossas mãos para o céu, nem implorar ao defensor de um templo que nos deixe chegar à orelha de seu ídolo, como se desse modo nossas orações fossem mais prováveis de serem ouvidas. Deus está perto de você. Ele está com você. Ele está dentro de você. 2. É isso que quero dizer. Lucílio, um Espírito Santo mora dentro de nós. Aquele que anota nossas boas e más ações e é nosso guardião. À medida que tratamos esse Espírito, também somos tratados ele. De fato, nenhum homem pode ser bom sem a ajuda de Deus. Pode alguém elevar-se acima da fortuna, a menos que Deus o ajude a se levantar. Ele é aquele que dá conselhos nobres e retos. Em cada homem bom um Deus habita. Mas o que Deus sabe nos não sabemos. Que Deus incertou este? Habitá Deus. 89.3 Se alguma vez você se deparou com um bosque cheio de árvores antigas que cresceram a uma altura incomum, fechando a visão do céu um véu de ramos cheios e entrelaçados, Então a imponência da floresta, a reclusão do lugar, e sua admiração com a espessa sombra ininterrupta no meio dos espaços abertos, irá provar-lhe a presença da deidade. Ou se uma caverna, feita pelo profundo desmoronamento das roxas, sustenta uma montanha em seu arco. Um lugar não construído com as mãos, mas esvaziado em tais espaços causas naturais, sua alma será profundamente como ouvido uma certa intimação da existência de Deus. Nós adoramos as fontes de rios poderosos. Erguemos altares em lugares onde grandes riachos brotam subitamente de fontes ocultas. 4. Se você vê um homem que está sem medo no meio de perigos, intocado desejos, feliz na diversidade, pacífico em meio à tempestade, que olha para os homens de um plano superior, e vê os deuses em pé de igualdade, não irá um sentimento de reverência ele abater sobre você. Você não vai dizer, esta qualidade é muito grande e muito sublime para ser considerada como semelhante a este pequeno corpo em que habita. Um poder divino desceu sobre esse homem. 5. Quando uma alma se eleva superior a outras almas. Quando está sob controle. Quando passa a cada experiência como se fosse de pequena conta. Quando sorri os nossos medos e as nossas orações. É inspirada uma força do céu. Uma coisa como esta não pode ficar de pé, a menos que seja sustentada pelo divino. Portanto, uma maior parte dela permanece naquele lugar de onde veio a terra. Assim como os raios do sol realmente tocam a terra. Mas ainda permanecem na fonte de onde são enviados. Assim também há uma grande santificada. Que desceu para que possamos ter um conhecimento mais próximo da divindade. De fato se associa a nós. Mas ainda se apega a sua origem. Nessa fonte ela depende. Para onde vira seu olhar e se esforça a ir. E se preocupa com nossas ações apenas como um ser superior a nós mesmos. 6. O que, então, é tal alma. Uma que é resplandecente sem nenhum bem externo. Mas apenas com si própria. Pois o que é mais tolo do que louvarem um homem as qualidades que vêm de fora. E o que é mais insano do que maravilhar-se com características que podem, no instante seguinte, ser transmitidas a outra pessoa. Um freio de ouro não faz um cavalo melhor. O leão com juba é dornado a ouro. Em processo de treinamento e forçado pelo cansaço a suportar a decoração. É enviado para a arena de uma maneira completamente diferente do leão selvagem cujo espírito é intacto. Este último, de fato, ousado em seu ataque. Como a natureza desejava que fosse. Impressionante causa de sua aparência selvagem. E a sua glória é que ninguém consiga olhar para ele sem medo. É preferível ao outro leão, aquela fera apática e dourada. 7. Nenhum homem deve se gloriar, exceto naquilo que é seu. Nós louvamos uma videira se faz os brotos crescerem com progresso. Se pelo seu peso ela dobra ao solo as estacas que suportam seu freuto. Iria algum homem preferir a esta videira uma onde pendem uvas douradas e folhas douradas? Em uma videira a virtude peculiarmente própria é a fertilidade. No homem também devemos louvar o que é seu. Suponha que ele tem um secto de escravos agradáveis e uma bela casa. Que sua fazenda é grande e grande sua renda. Nenhuma dessas coisas está no próprio homem. Elas estão todas do lado de fora. 8. Elogie a qualidade nele que não pode ser dado ou retirada. Que é a propriedade peculiar do homem. Você pergunta o que é isso? É a alma. E a razão trazida é perfeição na alma. Pois o homem é um animal de raciocínio. Portanto, o maior bem do homem é atingido, se ele cumpriu o bem para o qual a natureza o projetou no nascimento. 9. E o que é que a razão exige dele? A coisa mais fácil do mundo, viver de acordo com sua própria natureza. Mas isso é transformado em uma tarefa difícil pela loucura geral da humanidade. Nós impulsionamos um ao outro ao vício. E como pode um homem ser lembrado para a redenção, quando não tem ninguém para refreá-lo, e toda a humanidade para instigá-lo? Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 89. Trecho de Eneida de Virgílio. G. Sobre valores e saudações de Sêneca Lucílio. 1. Aquele seu amigo já o fez acreditar que ele é um bom homem. E, no entanto, é impossível, em tão pouco tempo, que alguém se torne bom ou seja conhecido como tal. Você sabe que tipo de homem eu quero dizer agora quando eu falo de um bom homem? Quero dizer um de segunda classe, como seu amigo. Pois um de primeira classe talvez surja na existência, como a Fênix, apenas uma vez em 500 anos. E não é surpreendente, tampouco, que a grandeza se desenvolva apenas em longos intervalos. A fortuna, muitas vezes, dá origem a poderes comuns, que nascem para agradar a multidão. Mas ela facilita nosso julgamento do que é notável pelo fato de que ela o torna raro. 2. Este homem, no entanto, de quem você falou, ainda está longe do estado que ele declara ter alcançado. E se ele soubesse o que significava ser um bom homem, ele ainda não se acreditaria assim. Talvez ele até desanimaria de sua capacidade de se tornar bom. Mas, você diz, ele pensa mal dos homens maus. Bem, assim também fazem os próprios homens maus. E não há pior para o vício do que o fato de estar insatisfeito consigo mesmo e com todos os seus pares. 3. Mas ele odeia aqueles que fazem um uso indisciplinado de grande poder repentinamente adquirido. Eu replico que fará a mesma coisa assim que adquirir os mesmos poderes. No caso de muitos homens, seus vícios, sendo impotentes, passam despercebidos. Embora, logo que as pessoas em questão tenham se satisfeito com sua própria força, os vícios não serão menos ousados do que aqueles que a prosperidade já revelou. 4. Esses homens simplesmente não dispõem dos meios pelos quais podem revelar sua maldade. Da mesma forma, pode-se manipular até mesmo uma serpente venenosa enquanto está rígida pelo freio. O veneno não está faltando. Está meramente entorpecido em inação. No caso de muitos homens, sua crueldade, ambição e indulgência só necessitam o favor da fortuna para fazê-los cometer crimes que igualariam ao pior. Que seus desejos são os mesmos você descobrirá em um momento. Desta maneira, deles o poder igual a seus desejos. 5. Você se lembra como, quando declarou que certa pessoa estava sob sua influência, eu a chamei de inconstante uma ave migratória, e disse que você não a segurava pelo pé, mas apenas uma asa. Eu estava enganado? Você agarrou apenas uma ponto e vírgula a ela a deixou em suas mãos e escapou. Você sabe que demonstração de si mesmo fez mais tarde perante você. Quantas das coisas que ela tentou reverteram-se sobre sua própria cabeça. Ela não viu que, ao pôr em perigo os outros, ela estava cambaleando para sua própria queda. Ela não refletiu quão pesados eram os objetos que estava inclinado a alcançar, mesmo que não fossem supérfluos. 6. Portanto, em relação aos objetos que buscamos e pelos quais nos esforçamos com grande esforço, devemos observar esta verdade. Ou não há nada de desejável neles, ou o indesejável é preponderante. 7. Alguns objetos são supérfluos, outros não valem o preço que pagamos eles. Mas não vemos isso claramente, e consideramos as coisas como brindes quando realmente nos custaram muito caro. 7. Nossa estupidez pode ser claramente comprovada pelo fato de que consideramos que comprar se refere apenas aos objetos pelos quais pagamos em dinheiro, e consideramos como presentes as coisas pelas quais gastamos nós mesmos. Estes deveríamos recusar a comprar, se fôssemos obrigados a darem pagamento a lhes nossas casas ou alguma propriedade atraente e rentável. Mas estamos impacientes para alcançá-los ao custo da ansiedade, do perigo, da honra perdida, da liberdade pessoal e do tempo. A verdade é que o homem não considera nada mais barato do que ele mesmo. 8. Vamos, portanto, agir em todos os nossos planos e conduta, Como estamos acostumados a agir sempre que nos aproximamos de um negociante que tem certas mercadorias para venda, vamos ver o quanto devemos pagar pelo que desejamos. Muitas vezes as coisas que custam nada nos custam mais pesadamente. Posso mostrar-lhe muitos objetos cuja busca e aquisição arrebataram a liberdade das nossas mãos. Devemos pertencer a nós mesmos, mesmo se essas coisas não nos pertençam. 9. Conseguinte, gostaria que você refletisse assim, não só quando se trata de uma questão de ganho, mas também quando se trata de perda. Este objeto está destinado a perecer. Sim, era um mero adicional. Você viverá sem ele tão facilmente como viveu antes. Se você o possuir muito tempo, você o perde depois que você se cansar dele. Se você não o possui muito tempo, então você o perde antes que você se a ele tornasse devotado. Você terá menos dinheiro. Sim, e menos problemas. 10. Menos influência. Sim, e menos inveja. Olha ao seu redor e observe as coisas que nos deixam loucos, que perdemos com um dilúvio de lágrimas. Perceberá que não é a perda que nos incomoda e com referência a essas coisas, mas o conceito de perda. Ninguém sente que elas foram perdidas, mas sua mente lhe diz que foi assim. Aquele que se possui não perde nada. Mas quão poucos homens são abençoados com a propriedade de si mesmo. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Gini. Sobre a relatividade da fama a saudações de Sêneca Lucilio. 1. Você pergunta como a notícia chegou a mim, e quem me informou, que você estava entretendo esta ideia, sobre qual você não disse nada a uma única alma. Foi a mais conhecedora das pessoas. A fofoca. O que, você diz? Eu sou uma personagem tão grande que eu posso atiçar fofocas. Ora, não há razão para que isso imerça de acordo com minha parte do mundo 90. Considere somente o lugar onde você está morando. 2. Qualquer ponto que soube acima dos pontos adjacentes é grande. Pois a grandeza não é absoluta. A comparação a aumenta ou a diminui. Um navio que se agiganta no rio parece pequeno quando no oceano. Um leme que é grande para uma embarcação, é pequeno para outra. 3. Assim você em sua província é realmente importante. 91. Embora você se menospreze. Homens perguntam o que você faz, como você janta, e como você dorme. E eles descobrem também. Isso, há mais razão para viver com circunspecção. Entretanto, não se julgue verdadeiramente feliz até que perceba que pode viver frente aos olhos dos homens. Até que suas paredes o protejam, mas não o escondam. Acreditamos que essas paredes nos cerquem, não para nos capacitar a viver com mais segurança, mas para que possamos pecar mais secretamente. 4. Mencionarei um fato pelo qual você pode avaliar o caráter de um homem. Você dificilmente encontrará alguém que possa viver com sua porta aberta. É a nossa consciência, não o nosso orgulho, que colocou guardas à nossa porta. Nós vivemos de tal forma que, sermos expostos subitamente é equivalente a ser pego em flagrante. O que nos beneficia, entretanto, nos esconder e evitar os olhos e os ouvidos dos homens. 5. Uma boa consciência recebe com prazer a multidão, mas uma má consciência, mesmo na solidão, é perturbada e inquieta. Se seus feitos são honrosos, que todos os conheçam, se infames. O que importa que ninguém deles saiba, se você mesmo os reconhecer? Como você é desventurado se despreza tal testemunha? Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 90 ou seja, Roma. 91 Lucílio era neste momento o procurador imperial na Sicília. Livre. Sobre filosofia e pedigree e saudações de Sêneca Lucílio. 1. Você está insistindo de novo que é um ninguém, e dizendo que é natureza em primeiro lugar, e a fortuna no segundo, o trataram muito injustamente. E isso apesar de você ter em seu alcance o poder de separar-se da multidão e ascender-se para a mais alta felicidade humana. Se há algum bem em filosofia, é isto. Traço que nunca olhe em pedigree. Todos os homens, se rastreados à sua fonte original, brotam dos deuses. 2. Você é um cavaleiro romano, e seu trabalho persistente o promoveu a esta classe. Contudo certamente há muitos a quem as 14 fileiras 92 são berradas. A Câmara do Senado não está aberta a todos. O Exército, também, é escrupuloso na escolha dos que admite a listar. Mas uma mente nobre é livre para todos os homens. De acordo com este teste, todos nós podemos ganhar distinção. A filosofia não rejeita nem escolhe ninguém. Sua luz brilha para todos. 3. Sócrates não era aristocrata. Cleantes trabalhou em um poste e serviu como um homem contratado regando um jardim. A filosofia não achou Platão já um nobre. Ela o fez um. Que então você deve temer ser capaz de se comparar a homens como estes. Eles são todos os seus ancestrais. Se você se comportar de maneira digna. E você fará isso se você se convencer. Desde o princípio. De que nenhum homem lhe supera em verdadeira nobreza. 4. Todos temos o mesmo número de antepassados. Não há homem cujo primeiro começo não fuja da memória. Platão diz. Todo rei nasce de uma raça de escravos. E todo escravo tem reis entre seus antepassados. O passar do tempo. Com suas vicissitudes. Tem misturado todas essas posições sociais. E a fortuna virado de cabeça para baixo. 5. Então. Quem é bem nascido? Aquele que natureza é bem adaptado à virtude. Esse é o único ponto a ser considerado. Caso contrário. Se você voltar para a antiguidade. Cada um remonta a uma data antes da qual não há nada. Desde os primórdios do universo até o presente. Fomos conduzidos à frente de origens que eram alternadamente ilustres e ignóbeis. Um salão cheio de bustos manchados não faz o nobre. Nenhuma vida passada foi vivida para nos emprestar a glória. E aquilo que existiu antes de nós não é nosso. Sua alma nos torna nobres. E pode se elevar acima da fortuna. Escapando de qualquer circunstância anterior. Não importa qual seja essa circunstância. 6. Suponha. Então. Que você não fosse um cavaleiro romano. Mas um escravo liberto. Você poderia. No entanto. Seus próprios esforços viram a ser o único homem livre entre uma multidão de cavaleiros. Como? Você pergunta. Simplesmente distinguindo entre coisas boas e ruins sem usar a opinião da multidão. Você deve olhar. Não para a fonte de onde essas coisas vêm. Mas para o objetivo para o qual elas tendem. Se há algo que pode fazer a vida feliz. Ele é bom em seus próprios méritos. Pois não pode degenerar em mal. 7. Onde? Então. Está o erro. Uma vez que todos os homens anseiam a vida feliz. É que eles consideram os meios para produzir a felicidade como a felicidade em si. E. Enquanto procuram a felicidade. Eles estão realmente fugindo dela. Pois. Embora o resumo e a substância da vida feliz seja a liberdade pura. E embora o segredo de tal liberdade seja a convicção inabalável. Contudo os homens acumulam o que causa preocupação. E. Enquanto viajam o caminho traiçoeiro da vida. Não só tem fardos para carregar. Mas atraem mais fardos para si mesmos. Portanto. Eles se afastam cada vez mais da realização daquilo que buscam. E quanto mais esforço eles empenham. Mais eles se atrapalham e recuam. Isto é o que acontece quando você se apressa através de um labirinto. Quão mais rápido você vai. Pior é o emaranhado. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 92. Referencia a regra de acento no coliseu. O primeiro nível. Pudium. Era reservado aos mais importantes romanos. O imperador e as virgens vistais e membros do senado. O segundo nível. Maenianum primum. Era reservado para a classe nobre e não senatorial chamada de cavaleiros ou equites. Consistindo de 14 filas de acentos em mármore. X. L. V. Sobre argumentação sofística. Saudações de Sêneca Lucilio. 1. Você se queixa de que em sua parte do mundo há uma oferta escassa de livros. Mas é a qualidade, e não a quantidade, que importa. Uma lista limitada de benefícios de leitura. Um sortimento variado serve apenas para o deleite. Aquele que chegaria ao fim designado deve seguir um único caminho e não percorrer muitos caminhos. O que você sugere não é uma viagem, mas um mero vaguear. 2. Mas, você diz, eu prefiro que você me dê conselhos do que livros. Ainda assim, estou pronto para enviar-lhe todos os livros que tenho, saquear todo o meu armazém. Se fosse possível, eu deveria me juntar a você. E se não fosse pela esperança de que você termine em breve seu mandato, eu deveria impor a mim mesmo a viagem. Nenhum Sila ou Caribe diz 93. Ou seus lendários desafios poderiam ter me assustado. Eu não deveria apenas ter atravessado, mas deveria ter estado disposto a nadar sobre essas águas. Desde que pudesse cumprimentá-lo e julgar em sua presença o quanto você cresceu em espírito. 3. Seu desejo, entretanto, de que eu lhe envie em meus próprios escritos não me faz acreditar mais sábio. Não mais do que um pedido de meu retrato lhesongiaria a minha beleza. Sei que é devido a sua caridade e não a sua capacidade crítica. E mesmo se for o resultado de julgamento, foi a caridade que forçou seu julgamento. 4. Mas qualquer que seja a qualidade das minhas obras, leia-as como se eu ainda estivesse procurando, e não estivesse ciente da verdade. E também a procurasse obstinadamente. Pois não me vendia ninguém. Eu não tenho a marca de nenhum mestre. Eu dou muito crédito ao julgamento dos grandes homens. Mas eu reivindico algo também para mim. Pois esses homens nos deixaram também, não descobertas definitivas, mas problemas cuja solução ainda deve ser buscada. Poderiam talvez ter descoberto o essencial, se não tivessem procurado também o superfluo. 5. Eles perderam muito tempo em jogar com palavras e na argumentação sofista. Todo esse tipo de coisa exercita inteligência para nenhum propósito. Nós atamos nós e unimos palavras em significados duplos. E então tentamos desatá-los. Temos tempo suficiente para isso. Já sabemos como viver ou morrer. Devemos, antes, prosseguir com as nossas almas intactas até o ponto em que é nosso dever cuidar para que as coisas, assim como as palavras, não nos enganem. 6. Que, ora, você discrimina entre palavras semelhantes, quando ninguém é enganado elas, exceto durante a discussão. São coisas que nos desnorteiam, entre as coisas que você deve discriminar. Nós abraçamos o mal ao invés do bem. Oramos algo oposto ao que havíamos orado no passado. Nossas orações entram em conflito com nossas orações. Nossos planos com nossos planos. 7. Com semelhante a adulação com a amizade. Não só macaqueia a amizade, mas superar, passando-a na corrida, com ouvidos abertos e indulgentes. É acolhida e penetra nas profundezas do coração, e é agradável precisamente no que faz mal. Mostre-me como eu posso ser capaz de ver através desta semelhança. Um inimigo chega até mim cheio de elogios, sob a aparência de um amigo. Os vícios fluem em nossos corações sob o nome de virtudes. A imprudência se esconde sob a denominação de bravura. A moderação é chamada de lentidão. E o covarde é considerado prudente. Há grande perigo de nos confundirmos nesses assuntos. Então marque-os com etiquetas especiais. 8. Então, também, o homem a quem é perguntado se tem chifreias na cabeça não é tão tolo para palpar eles em sua testa. Nem tão tolo ou estúpido que você possa persuadir o meio de argumentação. Não importa quão astutamente, que ele não conhece os fatos. Esses sofismas são tão inofensivamente enganadores quanto os acessórios do malabarista. Em que é o próprio truque que me agrada. Mas mostre-me como o truque é feito. E eu perco o interesse nele. E eu mantenho a mesma opinião sobre esses complicados jogos de palavras. Qual outro nome se pode chamar tais sofismas? Não os conhecer não faz mal. E dominá-los não faz nenhum bem. 9. De qualquer modo, se você quiser peneirar significados duvidosos deste tipo. Entenda que o homem feliz não é aquele que a multidão considera feliz. Isto é, aquele em cujos cofreios grandes somas fluíram. Mas aquele cujas posses estão todas em sua alma. Que a reta é elevada. Que despreza a inconstância. Que não vê o homem com quem ele queira trocar de lugar. Que avalia os homens apenas pelo seu valor como homens. Que considera a natureza sua professora. Obedecendo suas leis e vivendo como ela comanda. A quem nenhuma violência pode privar de suas posses. Que transforma o mal em bem. É inabalável em julgamento. Inabalável. Sem medo. Que pode ser movido pela força. Mas nunca movido de extração. A quem a fortuna. Quando ela se lança com toda a sua força sobre ele com seu mais mortífero arsenal. Pode atingi-lo. Embora raramente. Mas nunca feri-lo. Pois as outras armas da fortuna. Com as quais ela vence a humanidade em geral. Ricocheteia neste homem. Como o granizo que crepita no telhado sem causar dano ao morador. E depois desaparece. 10. Que você me aborrece com o que você mesmo chama de falácia mentirosa. Sobre a qual tantos livros foram escritos. Convenhamos agora. Suponha que toda a minha vida é uma mentira. Prove isto estar errado e. Se você é forte o suficiente. Traga isso de volta para a verdade. Agora. Considere coisas essenciais. As quais a maior parte é superflua. E mesmo o que não é superfluo não tem importância no que diz respeito ao seu poder de fazer alguém afortunado e bem-aventurado. Pois se uma coisa é necessária. Não se segue que ela seja boa. Do contrário degradaríamos o significado de boa. Se aplicarmos esse nome ao pão. A cevada e a outras mercadorias sem as quais não podemos viver. 11. O bem deve em todos os casos ser necessário. Mas o que é necessário não é em todos os casos um bem. Uma vez que certas coisas muito insignificantes são realmente necessárias. Ninguém é tão ignorante quanto ao nobre significado da palavra bom. Como para rebaixá-la ao nível dessas utilidades banais. 12. O que, então, não prefere transferir seus esforços para deixar claro a todos que a busca do superfluo significa um grande gasto de tempo e que muitos passam pela vida simplesmente acumulando os instrumentos da vida. Concedere indivíduos. Avalie homens em geral. Não há ninguém cuja vida espere pelo amanhã. 13. Que mal há nisso, você pergunta. Dano infinito, porque tais pessoas não vivem, mas se preparam para viver. Elas adiam tudo. Mesmo se prestássemos rigorosa atenção, a vida logo se adiantaria a nós. Mas como nós somos agora, a vida nos encontra persistentes e ultrapassa-nos como se pertencesse a outro. E embora termine no último dia, perece todos os dias. Mas não deve ultrapassar os limites de uma carta, que não deve preencher a mão esquerda do leitor 94. Então, postergo para outro dia nosso caso contra os detalhistas. Aqueles sujeitos sutis que fazem da argumentação suprema em vez de subordinada. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas 93. Sila ou Caribe diz, Sêneca estende a metáfora da ascensão para incluir as cadeias de montanha que atravessam a região montanhosa da Candávia, perto da Via Ignatia na Macedônia, depois os cirtes da Líbia e os dois perigos do Estreito da Sicília. Com freio ontado às Ulisses, Sila na costa da Calabria e a Ixar Caribe diz da Sicília. 94. Mas sua observação é válida quando tal carta é escrita em pergaminho, desenrolada com a mão direita enquanto a esquerda recolhe a parte que já foi lida. X. L. V. I. Sobre um novo livro de Lucilio. Saudações de Sêneca Lucilio. 1. Recebi o seu livro que você havia prometido. Abriu apressadamente com a intenção de olhar de relance, pois queria apenas para provar o volume. Mas seu próprio charme o livro me persuadiu a examiná-lo mais extensamente. Você pode entender esse fato quão eloquente isso foi, pois parecia estar escrito no estilo tranquilo e, no entanto, não se assemelhava à sua obra ou à minha, mas à primeira vista poderia ter sido atribuída a título livro 95 ou epicuro. Além disso, eu estava tão impressionado e arrebatado pelo seu charme que eu terminei sem qualquer adiamento. A luz do sol me chamou, a fome deu sinal, e as nuvens baixaram. Mas absorvi o livro do começo ao fim. 2. Eu não estava meramente satisfeito. Eu me rejubilava. Tão cheio de inteligência e espírito que era. Eu deveria ter acrescentado força, se o livro contivesse momentos de repouso, ou se tivesse aumentado em energia apenas em intervalos. Mas descobri que não havia erupção de força, mas um fluxo uniforme, um estilo vigoroso e gasto. No entanto, eu notei de vez em quando sua doçura, e aqui ali sua suavidade. Seu estilo é sublime e nobre. Quero que você se mantenha dessa maneira e dessa direção. Seu assunto também contribuiu com algo. Esta razão você deve escolher temas produtivos, que vai prender a mente e despertá-la. 3. Discutirei o livro mais detalhadamente após uma segunda leitura. Entretanto, o meu julgamento é um tanto perturbado, como se eu tivesse ouvido aquilo em voz alta, e não o tivesse lido pessoalmente. Você deve permitir que eu examine também. Você não precisa ter medo. Você ouvirá a verdade. Homem de sorte. Não oferecer a um homem oportunidade de dizer-lhe mentiras de tal longa distância. A menos que talvez, mesmo agora, quando as desculpas para mentiras são tiradas, a tradição sirva como uma desculpa para dizermos mentiras uns aos outros. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 95 Tito Lívio. Conhecido simplesmente como Lívio. É o autor da obra histórica intitulada Abur Bicondita onde tenta relatar a história de Roma desde o momento tradicional da sua fundação 753 a.C. até o início do século 1 da era cristã. FI. Sobre mestre e escravos. Saudações de Sêneco e Lucílio. 1. Fico feliz em saber, através daqueles que vêm de você, que vivem em termos amigáveis com seus escravos. Isto convém a um homem sensato e bem educado como você. Eles são escravos, dizem as pessoas. Não, são homens. Escravos. Não, camaradas. Escravos. Não, eles são amigos sem pretensões. Escravos. Não, eles são nossos companheiros escravos. Quando se reflete percebe-se que a fortuna tem direitos iguais sobre escravos e homens livres. 2. É isso que eu sorriu para aqueles que acham degradante para um homem para jantar com seu escravo. Mas que acham isso degradante? É somente porque o cerimonial de gente orgulhosa envolve um chefe de família em seu jantar com uma multidão de escravos em pé. O mestre come mais do que ele pode. E com monstruosa ganância carrega seu ventre até este ser esticado e fim impossibilitado de fazer o trabalho de um ventre. De modo que logo estará em dores para vomitar toda a comida que deveria alimentá-lo. 3. Durante todo esse tempo os pobres escravos não podem mover seus lábios, nem mesmo para falar. O menor murmúrio é reprimido pela vara. Mesmo um som casual, uma tosse, um espirro ou um soluço é correspondido com um chicote a uma penalidade grave para a menor quebra de silêncio. Durante toda a noite eles devem ficar em pé, famintos e mudos. 4. O resultado disso tudo é que esses escravos, que não podem falar em presença de seu mestre, falam sobre seu mestre. Mas os escravos dos dias passados, que tinham permissão para conversar não só na presença de seu amo, mas na verdade com ele, cujas bocas não estavam caladas, estavam prontos a expor seu pescoço ao seu senhor, a trazer à própria cabeça qualquer perigo que o ameaçasse, eles falavam na festa, mas ficavam em silêncio e sob tortura. 5. Finalmente, o dito, em alusão a este mesmo tratamento autoritário, torna-se atual. Você tem tantos inimigos quanto escravos. Eles não são inimigos quando os adquirimos. Nós os tornamos inimigos. Passarei alto outros comportamentos cruéis e desumanos, pois os maltratamos, não como se fossem homens, mas como se fossem animais de carga. Quando nos relaxamos em um banquete, um escravo passa pano para limpar o alimento vomitado, outro agacha-se debaixo da mesa e recolhe as migalhas dos convidados bêbados. 6. Outro escravo fatia as preciosas aves de caça, com traços seguros e mão abril e ele corta fatias selecionadas ao longo do peito ou da coxa. Companheiro infeliz, que vive apenas com o propósito de cortar pirus corretamente, a menos que, de fato, outro homem seja ainda mais infeliz do que ele, que ensina esta arte prazer, ao invés de quem aprende-se o dever. 7. Outro, que serve o vinho, deve vestir-se como uma mulher e lutar contra a sua idade avançada. Ele não pode fugir de sua infância. Ele é arrastado de volta para ela. E embora já tenha adquirido a figura de um soldado, ele é mantido sem barbateros pelos raspados ou arrancados pelas raízes. E ele deve permanecer acordado durante a noite, dividindo o seu tempo entre a embriaguez e luxúria do seu senhor, em sua quarto deve ser um homem, na festa um menino 96. 8. Outro ainda, cujo dever é avaliar os convidados, deve cumprir com sua tarefa, pobre coitado, e vigiar para ver quem adula som ou empudor, seja de apetite ou de linguagem, deverá receber um convite para amanhã. Pense também nos pobres fornecedores de alimentos, que observam os gostos de seus mestres com habilidade delicada, que sabem quais sabores especiais irão aguçar o apetite, o que vai agradar os olhos, que novas combinações despertarão seus estômagos empolados, qual comida vai citar sua aversão através da pura saciedade, e o que os aguçará o apetite naquele dia em particular. Com escravos como estes o mestre não pode suportar jantar. Ele pensaria ser indigno associar-se com seu escravo na mesma mesa. Que os seus nos defendam. Mas quantos mestres está criando nesses mesmos homens? 9. Eu seis em fila, diante da porta de Calisto 97, o antigo mestre de Calisto. Eu seis o antigo mestre e ele mesmo trancado para fora enquanto outros eram recebidos. O mestre que uma vez fixou o bilhete à venda em Calisto e o pôs no mercado junto com os escravos inúteis. Mas ele foi pago àquele escravo que foi arrematado no primeiro lote do leilão. O escravo, sua vez, cortou seu nome da lista e, sua vez, julgou impróprio para entrar em sua casa. O mestre vendeu Calisto. Mas quanto Calisto fez seu patrão pagar? 10. Lembre-se de que aquele a quem você chama seu escravo brotou do mesmo estoque. É abençoado pelos mesmos céus. E assim como você respira, vive e morre. É tão possível você ver nele um homem livre como para ele ver em você um escravo. Como resultado dos massacres na Edmaril. Muitos homens de distinto nascimento, que estavam dando os primeiros passos em direção ao posto senatorial, foram humilhados pela fortuna, um se tornando um pastor, outro um zelador de uma casa de campo. Despreze. Então, se você ousar, aqueles em cuja propriedade você pode a qualquer momento cair, mesmo enquanto você ainda os está desprezando. 11. Não quero me envolver em uma questão muito polêmica, e discutir o tratamento dos escravos, para com quem nós, romanos, somos excessivamente arrogantes, cruéis e insultantes. Mas este é o núcleo do meu conselho. Trate seus subalternos como você gostaria de ser tratado seus superiores. E quantas vezes você refletir o quanto o poder tem sobre um escravo. Lembre-se que seu mestre tem o mesmo poder sobre você. 12. Mas eu não tenho mestre, você diz. Você ainda é jovem, talvez você terá um. Não sabe em que idade a Ecob entrou em cativeiro, ou Creso, ou a mãe de Dario, ou Platão ou Diógenes 98. 13. Associe-se com seu escravo com bondade, até mesmo em termos afáveis. Deixe-o falar com você, planejar com você, viver com você. Sei que neste momento todos os pretenciosos clamarão contra mim em peso. Eles dirão, não há nada mais degradante, mais vergonhoso, do que isso. Mas estas são as mesmas pessoas as quais às vezes surpreendo beijando as mãos dos escravos de outros homens. 14. Você não vê mesmo isto? Como nossos antepassados removeram dos mestres tudo que é ofensivo, e dos escravos tudo insultante. Eles chamavam o mestre de pai da família, e os escravos membros da casa. Um costume que ainda se mantém em uso. Estabeleceram um feriado em que os senhores e escravos deveriam comer juntos. Não como o único dia para este costume, mas como obrigatório naquele dia em qualquer caso. Eles permitiram que os escravos alcançassem honras na casa e pronunciassem sua opinião. Eles defendiam que uma casa era uma comunidade em miniatura. 15. Você quer dizer, vem a réplica, que devo sentar todos os meus escravos na minha própria mesa? Não. Não mais do que você deva convidar todos os homens livres para ela. Você está enganado se pensa que eu iria excluir da minha mesa certos escravos cujos deveres são mais humildes. Como, exemplo, aquele tratador de mulas ou outro pastor, propõe valorizá-los de acordo com seu caráter, e não de acordo com seus deveres. Cada homem adquire seu caráter si mesmo, mas a fortuna atribui seus deveres. Convide alguns para sua mesa porque eles merecem a honra, e outros que podem vir a merecer. Pois, se houver qualquer característica serviu neles como resultado de suas atribuições inferiores, será abalada relações com homens de criação o mais gentil. 16. Você não precisa, meu caro Lucilio, caçar amigos apenas no fórum ou no Senado. Se você é cuidadoso e atento, você vai encontrá-los em casa também. O bom material muitas vezes permanece ocioso falta de um artista. Faça a experiência, e você vai confirmar isso. Como é um tolo aquele, ao comprar um cavalo, não considera as características do animal, mas apenas a sua cela e freiei-o. Então é duplamente um tolo quem valoriza um homem suas roupas ou sua posição social, que na verdade é apenas um roupão que nos cobre. 17. Ele é um escravo. Sua alma, no entanto, pode ser a de um homem livre. Ele é um escravo. Mas isso vai ficar no seu caminho. Mostre-me um homem que não é um escravo. Um é escravo da luxúria, outro da ganância, outro da ambição. E todos os homens são escravos do medo. Vou citar um antigo cônsul que agora é escravo de uma velha bruxa. Um milionário que é escravo de uma serva. Vou mostrar-lhe jovens de nascimento mais nobre em servidão a artistas de pantomima. Nenhuma servidão é mais vergonhosa do que aquela que é autoimposta. Você não deve, portanto, ser dissuadido a essas pessoas mimadas de se mostrar a seus escravos como uma pessoa afável e não orgulhosamente superior a eles. Eles devem lhe respeitar em vez de lhe temer. 18. Alguns podem sustentar que eu estou oferecendo agora a libertação dos escravos em geral e roubando os senhores de sua propriedade, porque eu proponho que escravos respeitem seus mestres em vez de temê-los. Eles dizem, isto é o que ele claramente quer dizer. Devemos respeitar os escravos como se fossem clientes ou visitas. Qualquer um que detém esta opinião esquece que o que é suficiente para um Deus não pode ser muito pouco para um mestre. Respeito significa amor, e amor e medo não podem ser misturados. 19. Portanto, eu considero que você está inteiramente certo em não desejar ser temido seus escravos, e chicoteá-los apenas com a língua. Apenas animais estúpidos precisam do chicote. O que nos irrita não nos prejudica necessariamente, mas nós somos levados à raiva selvagem em nossas vidas luxuosas, de modo que tudo o que não responde a nossos caprichos desperta nossa raiva. 20. Nós vestimos o temperamento dos reis, pois também eles, esquecidos da própria força e da friaqueza dos outros homens, tornam-se brancos de raiva, como se tivessem sofreído um ferimento, quando estão inteiramente protegidos do perigo de tal ferimento e sua exaltada posição. Eles não desconhecem que isso é verdade, mas ao encontrarem um erro, eles aproveitam as oportunidades para fazerem o mal. Eles insistem que eles receberam ferimentos, a fim de que possam infligir-los. 21. Não quero me demorar mais, porque você não precisa de exortação. Isto, entre outras coisas, é uma marca de bom caráter. Forme seus próprios julgamentos e honros. O mal é inconstante e enfreia quentemente mudança, não para o melhor, mas para algo diferente. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas 96. Glabry, Delicatio e Zoletti eram escravos favoritos, mantidos artificialmente jovens pelos romanos da classe mais dissoluta, onde o mestre se orgulhava da aparência elegante e gestos graciosos desses favoritos. 97. Caio Júlio Calisto foi um liberto imperial durante os reinados dos imperadores Calígula e Cláudio. Calisto era originalmente um libertado de Calígula, e recebeu grande autoridade durante o reinado, a qual usou para acumular grande riqueza. 98. Como é Cuba, Cis e Gambis. Mãe de Dario, era tecnicamente uma escrava de Alexandre, mas ele a tratou com respeito. Platão tinha cerca de 40 anos quando visitou a Sicília, de onde foi depois deportado Dionísio, o ancião. Ele foi vendido como escravo na Higiene e resgatado um discípulo de Sirena. Diógenes, enquanto viaja de Atenas para Higina, foi capturado piratas e vendido em Creta, onde foi comprado um certo coríntio e liberto. Gini. Sobre trocadilhos como indigno ao filósofo. Saudações de Sêneca e Lucílio. 1. Em resposta à carta que me escreveu durante a viagem, uma carta tão longa quanto a viagem em si, vou responder mais tarde. Eu devo me retirar, e considerar que tipo de conselho que eu posso lhe dar. Porque você mesmo, que me consulta, também refletiu um longo tempo. Quanto mais, então, devo eu mesmo refletir. Já que mais deliberação é necessária para responder do que para propor um problema. E isso é particularmente verdadeiro quando uma coisa é vantajosa para você e outra para mim. Estou falando de novo sob a máscara de um epicurista 99.2. Mas o fato é que a mesma coisa é vantajosa para mim e é vantajosa para você, porque não sou seu amigo, a menos que o que seja importante para você também seja minha preocupação. A amizade produz entre nós uma parceria em todos os nossos interesses. Não há tal coisa como boa uma fortuna para um de nós. Nós vivemos em comum. E ninguém pode viver feliz se só pensa em si próprio e transforma tudo em questão de sua própria utilidade. Você deve viver para o seu vizinho, se você quiser viver para si mesmo. 3. Esta comunhão, mantida com escrupuloso cuidado, que nos faz misturar monos como homens com nossos semelhantes e sustenta que a raça humana tem certos direitos em comum, é também de grande ajuda em nutrir a comunhão. Mais íntima que se baseia na amizade, sobre a qual eu comecei a falar acima. Pois quem tem muito em comum com um semelhante terá todas as coisas em comum com um amigo. 4. E sobre este ponto, meu excelente Lucilio, gostaria que esses sutis dialéticos me aconselhem como devo ajudar um amigo, ou como um homem, ao invés de me dizer de quantas maneiras a palavra amigo é usada, e quantos significados a palavra homem possui. Sabedoria e estupidez tomam lados opostos sem, a qual devo me juntar. Qual partido você gostaria que eu seguisse? Esse lado, homem é o equivalente de amigo. No outro lado, amigo não é o equivalente de homem. Uma quer um amigo para sua própria vantagem, o outro quer fazer-se uma vantagem para seu amigo. O que você tem a me oferecer não é nada além de distorção de palavras e divisão de sílabas. 5. É claro que, a menos que eu possa imaginar algumas premissas muito difíceis e falsas deduções aderir a elas uma falácia que nasce da verdade, não serei capaz de distinguir entre o que é desejável e o que deve ser evitado. Estou envergonhado. Homens velhos como nós somos, lidando com um problema tão sério, e fazemos dele um jogo. 6. Rato é uma palavra. Agora um rato come queijo. Portanto, uma palavra come queijo. Suponha agora que não consiga resolver este problema. Veja que perigo pende sobre minha cabeça como resultado de tal ignorância. Que situação crítica vou estar? Sem dúvida, devo ter cuidado. Ou algum dia eu vou pegar palavras em uma ratoeira. Ou, se eu ficar descuidado, um livro pode devorar meu queijo. A menos que, talvez, o seguinte silogismo seja ainda mais perspicaz. Rato é uma palavra. Agora uma palavra não come queijo. Isso um rato não come queijo. 101. 7. Que disparate infantil. Será que nós devemos debater sobre este tipo de problema? Deixamos nossas barbas crescerem muito tempo. Essa razão? É este o assunto que ensinamos com rostos amargos e pálidos. Você realmente saberia o que a filosofia oferece à humanidade? A filosofia oferece conselhos. A morte chama um homem. E a pobreza desgasta outro. Um terceiro está preocupado com a riqueza do seu vizinho ou com a sua. Fulano tem medo da má fortuna. Outro deseja ficar longe de sua própria fortuna. Alguns são maltratados pelos homens. Outros pelos deuses. 8. Que? Então, você molda para mim jogos como esses. Não é ocasião de brincadeira. Você é considerado como conselheira para a humanidade infeliz. Você prometeu ajudar aqueles em perigo mar. Aqueles em cativeiro. Doentes e necessitados. E aqueles cujas cabeças estão sob o machado levantado. Até que ponto onde você está se perdendo? O que você está fazendo? Este amigo, em cuja companhia você está brincando, está com medo. Ajude-o e retire o laço de seu pescoço. Homens estão estendendo as mãos e implorando para você em todos os lados. Vidas arruinadas e em perigo de ruína estão implorando alguma ajuda. As esperanças dos homens, os recursos dos homens, dependem de você. Eles pedem que você os livre de toda a sua inquietação. Que você revele a eles, dispersos e vagando como eles estão. Aclara a luz da verdade. 9. Diga-lhes o que a natureza fez necessário. E o que superfluo. Diga-lhes como são simples as leis que ela estabeleceu. Quão agradável e desimpedida a vida é para aqueles que seguem essas leis. Mas quão amarga e perplexa é para aqueles que têm a sua confiança na opinião e não na natureza. Devo julgar seus jogos de lógica como sendo de algum proveito para aliviar os fardos dos homens. Se você puder me mostrar primeiro que parte desses fardos aliviarão. O que entre esses jogos afasta a luxúria. Ou a controla. Gostaria que eu pudesse dizer que eles são meramente ineficazes. Eles são positivamente prejudiciais. Posso deixar bem claro para você quando quiser. Que um espírito nobre quando envolvido em tais sutilezas é prejudicado e enfreia aquecido. 10. Tenho vergonha de dizer quais armas fornecem aos homens que estão destinados a guerrear com a fortuna. E quão mal os equipam. Este o caminho para o maior bem. A filosofia deve prosseguir tal artifício e trocadilhos. 102. Que seria uma desonra e um opróbrio mesmo para os deturpadores da lei. Pois o que mais vocês estão fazendo. Quando deliberadamente aprisionam a pessoa a quem estão fazendo perguntas. Do que fazer parecer que o homem perdeu sua causa ou um erro técnico. Mas assim como o juiz pode restabelecer aqueles que perderam o processo dessa maneira. A filosofia pode restabelecer estas vítimas de trocadilhos a sua condição anterior. 11. Que vocês, homens, abandonam suas promessas extremas e, depois de terem me assegurado em linguagem erudita. Que vocês não permitirão que o brilho do ouro ofusque minha visão. Não mais que o brilho da espada. E que eu, com poderosa perseverança, despreze tanto aquilo que todos os homens anseiam quanto aquilo que todos os homens temem. Que vocês descenderam ao ABC dos acadêmicos pedantes. Qual é a sua resposta? É este o caminho para o céu? Pois é exatamente isso que a filosofia promete a mim. Que eu serei feito igual a Deus. Para isso fui convocado. Para este propósito eu vim. Filosofia, mantenha sua promessa. 12. Portanto, meu caro Lucilio, retire-se o mais possível destas exceções e objeções destes chamados filósofos. Sinceridade e simplicidade mostram verdadeira bondade. Mesmo se houvesse muitos anos para você, você teria que gastá-los freugalmente para ter o suficiente para as coisas necessárias. Mas como é? Quando o seu tempo é tão escasso, que estupidez é aprender coisas superfluas? Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas, 99. Os epicuristas, que reduziam todos os bens a utilidades, não podiam considerar a vantagem de um amigo como idêntica à própria vantagem. E, no entanto, colocavam um grande peso na amizade como uma das principais fontes de prazer. Para uma tentativa de conciliar essas duas posições, veja-se ser o definibus. Sêneco usou uma frease que implica uma diferença entre os interesses de um amigo e o próprio. Isso o leva a reafirmar a visão estoica da amizade, que adotou como lema. Sem os lados são dados em ordem inversa nas duas cláusulas. Para o estoico, os termos amigo e homem são coextensivos, pois ele é o amigo de todos. E seu motivo de amizade é ser útil. Já o epicurista, no entanto, restringe a definição de amigo e considera-o meramente como um instrumento para a sua própria felicidade. 101 Neste parágrafo, Sêneca expõe a loucura de tentar provar uma verdade meio de truques lógicos e oferece uma caricatura daqueles que estavam atuais entre os filósofos a quem ele ridiculariza. 102 Neste parágrafo, Sêneca usa a termos Sivinive, literalmente, ou se ou se não, palavras constantemente empregadas pelos lógicos e nos instrumentos legais. Cliques Sobre a brevidade da vida, as saudações de Sêneca é Lucilio. 1 Um homem é de fato preguiçoso e descuidado. Meu caro Lucilio, se ele se lembrar de um amigo só ver alguma paisagem que desperta a memória. E ainda há momentos em que os velhos assombramentos familiares despertam uma sensação de perda que foi guardada na alma. Não trazendo de volta memórias mortas, mas despertando-as de seu estado adormecido. Assim como a visão do escravo favorito de um amigo perdido, ou o seu manto, ou a sua casa, renova o sofreimento da pessoa em luto, mesmo que suavizado pelo tempo. Agora, eis que Campânia, e especialmente Nápoles e sua amada Pompeia 103, me atingiram, quando as seis, com um maravilhoso e renovado sentimento de saudade de você. Você está em plena visão diante dos meus olhos. Estou a ponto de me separar de você. Eu vejo você sufocar suas lágrimas e resistir sem sucesso às emoções que bem no exato momento que tentas controlar. Parece que o perdi é apenas um momento. Pois o que não é apenas um momento quando se começa a usar a memória. 2. Faz pouco tempo que eu me sentava, como um rapaz, na escola do filósofo Socião 104. Mas há um momento atrás eu comecei a atuar nos tribunais. Mas há um momento atrás eu perdi o desejo de advogar. Mas um momento atrás que eu perdi a capacidade infinitamente rápida é o voo do tempo, como se vê mais claramente quando se olha para trás. Pois quando estamos atentos ao presente, não o percebemos. Tão suave é a passagem do tempo ao se avançar. 3. Você pergunta a razão para isso. Todo o tempo passado está no mesmo lugar. Tudo isso apresenta um mesmo aspecto para nós. Tudo se mescla. Tudo cai no mesmo abismo. Além disso, um evento que em sua totalidade é ríspido não pode conter longos intervalos. O tempo que passamos na vida não passa de um ponto, nem mesmo de um ponto. Mas este ponto do tempo, infinitesimal como é, a natureza tem zombado fazê-lo parecer exteriormente de mais longa duração. Então, ela tomou uma ação dele e fez a infância, outra a adolescência, outra a juventude, mas uma inclinação gradual. Assim dizer, da juventude à velhice. E a própria velhice ainda é outra. Conta as etapas para uma subida tão curta. 4. Foi apenas um momento atrás que eu seis você em sua jornada. E, no entanto, este momento atrás constitui uma boa parte de nossa existência, que é tão breve. Devemos refletir, que ela logo chegará ao fim completamente. Em outros anos o tempo não me pareceu ir tão rapidamente. Agora, parece inacreditavelmente rápido. Talvez, porque eu sinta que a linha de chegada está se aproximando. Ou pode ser que eu tenha começado a tomar cuidado e contar minhas perdas. 5. Esta razão. Fico com mais raiva que alguns homens reivindiquem a maior parte deste tempo para coisas superfluas. Tempo que, mais cuidadoso que sejamos, não é suficiente até mesmo para as coisas necessárias. Cícero declarou que se o número de seus dias fosse dobrado, não teria tempo para ler os poetas líricos. E você pode classificar os dialéticos na mesma classe. Mas são tolos de uma forma mais melancólica. Os poetas líricos são abertamente freívolos, mas os dialéticos acreditam que eles próprios estejam empenhados em negócios sérios. 6. Não nego que se deva lançar um olhar sobre a dialética. Mas deve ser um simples olhar. Uma espécie de saudação da soleira. Simplesmente para não ser enganado. Ou julgar que essas atividades contenham quaisquer assuntos ocultos de grande valor. Que você se atormente e perde peso a algum problema que seria mais inteligente e desprezado do que resolvido. Quando um soldado está tranquilo e viajando indespreocupadamente, ele pode caçar bagatelas ao longo de seu caminho. Mas quando o inimigo está se fechando na retaguarda, e um comando é dado para acelerar o ritmo, a necessidade faz ele jogar fora tudo que ele pegou em momentos de paz e lazer. 7. Não tenho tempo para investigar inflexões disputadas de palavras, ou para pôr em prática minha astúcia sobre elas. 8. Eis os clãs que se aglomeram, os portões fechados, e armas aguçadas prontas para a guerra. 8. E todos pensariam, com razão, que eu teria ficado louco se, quando anciãos e mulheres estivessem empilhando pedras para as fortificações. 9. Quando os jovens armados frente aos portões esperassem, ou mesmo exigissem, a ordem de um ataque. 10. Quando as lanças dos inimigos tremessem em nossos portões e o próprio chão estivesse balançando com minas e passagens subterrâneas, eu digo, eles pensariam, com razão, que eu teria ficado louco se me sentasse ocioso. 11. Colocando enigmas tão insignificantes como este. 12. O que você não perdeu, você tem. 13. Mas você não perdeu nenhum chifreio e, portanto, você tem chifreios, ou outros truques construídos segundo o modelo deste bocado de pura bobagem. 9. E, no entanto, bem posso parecer aos seus olhos não menos louco, se eu gastar minhas energias com esse tipo de coisa, pois mesmo agora estou em estado de sítio. 10. E ainda, no primeiro caso, seria apenas um perigo exterior que me ameaça, e um muro que me separa do inimigo, como é agora. 11. Os perigos mortais estão na minha própria presença. 12. Não tenho tempo para essas tolices. 13. Um poderoso empreendimento está em minhas mãos. 14. O que eu devo fazer? 15. A morte está em meu caminho, e a vida está fugindo. 10. Ensine-me algo com que enfrentar estes problemas. 15. Faça-se que eu deixe de tentar escapar da morte, e que a vida possa deixar de escapar de mim. 16. Dê-me coragem para enfrentar dificuldades. 17. Me acalme em face do inevitável. 18. Amplie os estreitos limites de tempo que me é atribuído. 19. Mostre-me que o bem na vida não depende do comprimento da vida, mas do uso que fazemos dela, também, que é possível, ou mais comum, que um homem que tenha vivido muito tempo tenha vivido muito pouco. 20. Diga-me quando eu me deitar para dormir, você pode não acordar de novo. 21. E quando eu acordar, você não pode ir dormir de novo. 21. Diga-me quando sair de minha casa, não vai voltar. 21. E quando eu retornar, você nunca poderá sair novamente. 21. Você está enganado se você pensa que somente em uma viagem marítima há um espaço muito pequeno entre a vida e a morte. 22. Não. A distância entre elas é estreita em todos os lugares. 23. Não é em toda parte que a morte se mostra tão perto. 24. Contudo, em todos os lugares ela está tão próxima. 24. Livre-me desses terrores sombrios, então você me entregará mais facilmente a instrução para a qual me preparei. 25. No nosso nascimento, a natureza nos tornou ensináveis, e nos deu razão, não perfeita, mas capaz de ser aperfeiçoada. 26. Discuta para mim a justiça, o dever, a economia e essa dupla pureza, tanto a pureza que se abstém da pessoa de outra enquanto aquilo que cuida de si mesmo. 27. Se você apenas se recusar a me guiar caminhos tortuosos, eu alcançarei mais facilmente a meta que estou visando. 28. Pois, como diz o poema trágico, a linguagem da verdade é simples. 29. Veritatis simplex oratio este ponto 106 não devemos, portanto, tornar essa linguagem intrincada, uma vez que não há nada menos apropriado para uma alma de grande diligência do que tal astuta esperteza. 29. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. 30. Notas. 103. Provavelmente o local de nascimento de Lucílio. 104. Socião. O Pitagórico. Suas opiniões sobre vegetarianismo e sua influência para Sêneca. Veja a carta que vi em... 105. Trecho de Eneida de Virgílio. 106. Trecho de As Ferniças de Eurípides. Ele sobre nossa cegueira e sua cura. Saudações de Sêneca e Lucílio. 1. Recebi sua carta muitos meses depois que você apostou. Portanto, pensei que era inútil perguntar ao transportador com o que você estava ocupado. Ele deveria ter uma memória particularmente boa se puder lembrar disso. Mas espero que a esta altura você esteja vivendo de tal maneira que eu possa ter certeza de que você esteja ocupado. Não importa onde você possa estar, com o que mais você estaria ocupado, a não ser melhorar a si mesmo, deixando de lado algum erro, e chegando a entender que as faltas que você atribui às circunstâncias estão em si mesmo. De fato, estamos aptos a atribuir certas faltas ao lugar ou ao tempo. Mas essas falhas nos seguirão. Não importa como mudamos nosso lugar. 2. Você conhece a Arpaste, a bufão particular da minha mulher. Ela acabou permanecendo em minha casa. Um fardo incorrido de um legado. Eu particularmente desaprovo essas extravagâncias. Sempre que eu quiser desfreitar de piadas de um palhaço, não sou obrigado a procurar longe. Eu posso rir de mim mesmo. Agora esta palhaça de repente ficou cega. A história soa incrível, mas eu lhe asseguro que é verdade. Ela não sabe que ela é cega. Ela continua pedindo a sua criada para mudar de aposentos. Ela diz que seus apartamentos são muito escuros. 3. Você pode ver claramente que o que nos faz sorrir no caso de Arpaste acontece a todos nós também. Ninguém entende que é avarento, ou que é comissoso. No entanto, os cegos pedem um guia, enquanto vagamos sem um, dizendo, Eu não sou egoísta, mas não se pode viver em Roma de qualquer outra maneira. Eu não sou extravagante, mas mera vida na cidade exige um grande desembolso. Não é culpa minha que eu tenha uma disposição colérica, ou que eu não tenha estabelecido qualquer esquema de vida definido. É devido a minha juventude. 4. Que nos enganamos. O mal que nos aflige não é externo. Está dentro de nós, situado em nossos próprios entraves. Isso alcançamos a saúde com mais dificuldade, porque não sabemos que estamos doentes. Suponhamos que começamos a cura, quando devemos livrar-nos de todas essas doenças, com toda a sua virulência. Atualmente, nem mesmo consultamos o médico, cujo trabalho seria mais fácil se fosse chamado quando a queixa estivesse em seus estágios iniciais. As mentes tenras e inexperientes seguiriam seu conselho se ele indicasse o caminho certo. 5. Nenhum homem tem dificuldade em retornar à natureza, a não ser o homem que desertou a natureza. Nós ruborizamos ao receber conselhos sádios, mas, pelos céus, se achamos vil procurar um professor desta arte, também devemos abandonar qualquer esperança de que um tão grande bem possa ser inculcado em nós mero acaso. Não, precisamos trabalhar, para dizer a verdade. Até mesmo a obra não é grande, se apenas, como eu disse, começarmos a moldar e reconstruir nossas almas antes que elas sejam endurecidas pelo pecado. Mas eu não perco as esperanças nenhum pecador quanto mais. 6. Não há nada que não se renda ao tratamento persistente, à atenção concentrada e cuidadosa. Mais que a madeira possa ser dobrada, você pode torná-la direta novamente. O calor retifica vigas torcidas, e a madeira que cresceu naturalmente em outra forma é moldada artificialmente de acordo com nossas necessidades. Quão mais facilmente a alma se permite moldar, flexível como é e mais complacente do que qualquer líquido. Pois o que mais é a alma do que o ar em um determinado estado? E você vê que o ar é mais adaptável do que qualquer outra matéria, na medida em que é menos denso do que qualquer outro. 7. Não há nada, Lucilio, que o impeça de entreter boas esperanças sobre nós, apenas porque estamos ainda sob o domínio do mal, ou porque há muito temos sido possuídos ele. Não há homem a quem uma boa mente venha diante de uma maligna. É a mente má que primeiro domina todos nós. Aprender virtude significa desaprender vício. 8. Devemos, portanto, prosseguir na tarefa de nos livrar das faltas com mais coragem, porque, uma vez entregue a nós, o bem é uma possessão eterna. A virtude não é ignorada, pois antagonistas encontram dificuldade em se apegar onde não pertencem. Portanto, eles podem ser expulsos e empurrados para longe, mas qualidades que vêm a um lugar que é legitimamente delas permanecem fielmente. A virtude é consoante à natureza. O vício é oposto a ela e hostil. 9. Mas embora as virtudes, quando admitidas, não possam partir e sejam fáceis de guardar, contudo os primeiros passos na abordagem dela são difíceis, porque é característico de uma mente freaca e doente ter medo do que não é familiar. A mente deve, portanto, ser forçada a começar. Daí em diante, o remédio não é amargo, pois assim que nos cura, começa a dar prazer. Goza-se das outras curas somente depois que a saúde é restaurada. Mas um trago de filosofia é ao mesmo tempo saudável e agradável. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Li. Sobre Baiai 107 A moral saudações de Sêneca Lucílio 1. Todo homem faz o melhor que pode, meu caro Lucílio. Você lá tem o Etina 108, aquela alta e mais célebre montanha da Sicília. Quanto a mim, faço o melhor que posso. Tive que me contentar com Baiai, e eu a deixei um dia depois que cheguei. Porque Baiai é um lugar a ser evitado. Porque, embora tenha certas vantagens naturais, o luxo reivindicou-a para seu resort exclusivo. 2. O que então, você diz, deve qualquer lugar ser apontado como um objeto de aversão? De modo nenhum. Mas, assim como para o homem sábio reto, um estilo de roupa é mais adequado do que outro, sem que ele tenha aversão uma cor particular. Mas porque pensa que algumas cores não convêm a quem adotou a vida simples. Isso há lugares também que o sábio ou aquele que está no caminho para a sabedoria evitará como incompatível a boa moral. 3. Portanto, aquele que está contemplando se afastar do mundo, não deveria selecionar Canopus, nem Baiai Sequeuer, pois ambos os lugares começaram a ser resortes de vício. Em Canopus, o luxo se deleita ao máximo. Em Baiai é ainda mais laço, como se o próprio lugar exigisse uma certa quantidade de freiochidão. 4. Devemos selecionar moradias que são saudáveis não só para o corpo, mas também para o caráter. Assim como eu não me importo de viver em um lugar de tortura, nem eu me importo de viver em um café. Testemunhar pessoas vagando bêbadas ao longo da praia, as turbulentas festas, os lagos com música barulhentas e todas as outras formas em que o luxo, quando, assim dizer, é libertado das restrições da lei e não meramente peca, mas ostenta seus pecados publicamente. Que devo testemunhar tudo isso? 5. Devemos cuidar para que fujamos para a maior distância possível das provocações ao vício. Devemos endurecer nossas mentes e removê-las das seduções do prazer. Um único inverno relaxou as fibras de Aníbal. O seu mimo em campanha tirou o vigor desse herói que triunfara sobre as neves alpinas. Conquistou com suas armas, mas foi conquistado seus vícios. 6. Nós também temos uma guerra a empreender. Um tipo de guerra em que não é permitido nenhum descanso ou licença. Para ser dominado, em primeiro lugar, estão os prazeres, que, como você vê, têm derrotado até mesmo os personagens mais severos. Se um homem já compreendeu quão grande é a tarefa que ele entrou, verá que não deve haver nenhuma conduta friágil ou afeminada. O que tem a ver com esses banhos quentes ou com a sauna onde o vapor seco drena sua força? A transpiração só deve fluir devido ao trabalho. 7. Suponha que façamos o que Aníbal fez. Interrompamos o curso dos acontecimentos. Desistamos da guerra e cedamos nossos corpos aos mimos. Todos nos culpariam, com razão, nossa preguiça intempestiva. Uma coisa carregada de perigo até mesmo para o vencedor, para não falar de alguém que está apenas no caminho para a vitória. E temos ainda menos direito de fazer isso do que aqueles seguidores da bandeira cartaginesa. Porque o nosso risco é maior do que o deles se afreiocharmos. E o nosso trabalho é maior do que o deles, mesmo se avançarmos. A fortuna está lutando contra mim. E eu não executarei seus comandos. Eu me recuso a submeter-me ao julgo. Ou melhor, eu me livro da canga que está sobre mim. Um ato que exige ainda mais coragem. A alma não deve ser mimada. Entregar-se ao prazer significa também render-se à dor. Render-se à fadiga. Render-se à pobreza. Tanto a ambição quanto a raiva desejarão ter os mesmos direitos sobre mim que o prazer. E eu serei despedaçado. Ou melhor, rasgado em pedaços. Em meio a todas essas paixões conflitantes. 9. Eu pus a liberdade diante dos meus olhos. E eu estou lutando essa recompensa. E o que é a liberdade? Você pergunta. Significa não ser escravo de nenhuma circunstância. De qualquer constrangimento. De qualquer chance. Isso significa obrigar a fortuna a entrar na disputa em termos iguais. E no dia em que eu souber que eu tenho a vantagem. Seu poder será nada. Quando eu tiver a morte sob meu próprio controle. Devo receber ordens dela. 10. Portanto. Um homem ocupado com tais reflexões deve escolher uma residência austera e pura. O espírito enfreia aquecido ambientes que são muito agradáveis. E sem dúvida o local de residência pode contribuir para prejudicar seu vigor. Animais cujos cascos são endurecidos em terreno acidentado podem percorrer qualquer estrada. Mas quando são engordados em prados maços seus cascos são logo desgastados. O soldado mais corajoso vem de regiões rochosas. Mas os criados nas cidades são lentos em ação. A mão que deixa o arado para espada nunca se opõe a trabalhar. Mas seus fanfarrões elegantes e bem vestidos vacilam na primeira nuvem de poeira. 11. Ser treinada em uma terra acidentada fortalece o caráter e o prepara para grandes empreendimentos. Foi mais honrado em Cipião passar seu exílio em Liternum, do que em Baiai. Sua queda não precisava de um cenário tão afeminado. Aqueles também em cujas mãos a fortuna crescente de Roma transferiu a riqueza do Estado. Caio Mário, Cneu Pompeu e César, de fato construíram casas de campo perto de Baiai, mas eles as colocaram no topo das montanhas. Parecia mais apropriado para um soldado olhar para baixo, de uma elevada altura, sobre terras espalhadas toda a parte. Observe a situação, posição e tipo de edifício que eles escolheram. Você verá que não eram casas de campo, eram acampamentos de guerra. 12. Você acha que Catão teria morado em um palácio de prazer, para contar as mulheres lascivas passando, os muitos tipos de carruagens pintadas de todas as cores, as rosas que flutuam sobre o lago, ou que ele pudesse ouvir as brigas noturnas de ceresteiros. Não teria ele preferido ficar no abrigo de uma trincheira cavada pelas próprias mãos. Um homem de verdade não iria preferir ter seu sono quebrado em uma trombeta de guerra em vez de um coro de ceresteiros. 13. Mas eu tenho reclamado contra Baiai tempo o suficiente, embora eu nunca possa reclamar o suficiente contra o vício. Vício, Lucilio, é o que eu desejo que você lute contra, sem limites e sem fim, pois ele não tem limite nem fim. Se o vício penetrar seu coração, jogue-o para fora de você. E se você não puder se livrar dele de nenhuma outra maneira, arranque fora seu coração também. Acima de tudo, afaste os prazeres de sua visão. Odeie-os além de todas as outras coisas, porque eles são como os bandidos que os egípcios chamam de amantes 110, que nos abraçam apenas para nos estrangular. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas 107 Baiai foi uma estância custeira na costa noroeste do Golfo de Nápoles, na Itália Antiga. Esteve em moda há séculos durante a Antiguidade, particularmente no final da República Romana. 108 Etina foi de especial interesse para Lucilio. Além de ser governador na Sicília, ele pode ter escrito o poema Etina. Para a curiosidade de Sêneca em relação à montanha, compare com a Carta Luxix. 109 Canopus Esta cidade egípcia no delta do Nilo deve ter sido popular como um resort. Certamente deu seu nome aos luxuosos canais das vilas romanas. 110 Piletai A cultura do Egito Romano era predominantemente grega. E Piletai, amantes, abraçadoras, é uma ironia em grego li. Escolhendo nossos professores. Saudações de Sêneca e Lucilio. 1 O que é esta força, Lucilio, que nos arrasta em uma direção quando estamos mirando em outra, nos incitando ao lugar exato do qual nós desejamos nos retirar? O que é que luta com o nosso espírito, e não nos permite o desejar nada de forma definitiva? Passamos de plano em plano. Nenhum de nossos desejos é livre, nenhum é incondicional, nenhum é duradouro. 2 Mas é o tolo, você diz, que é inconsistente, nada lhe convém muito tempo. Mas como ou quando podemos nos afastar dessa loucura? Nenhum homem se só tem força suficiente para se elevar acima dela. Ele precisa de uma mão amiga, e alguém para desenhedá-lo. 3 Epicuro observa que certos homens têm trabalhado seu caminho para a verdade sem a ajuda de ninguém, talhando sua própria passagem. E ele dá louvor especial a estes, porque o seu impulso veio de dentro, e eles têm avançado para frente si mesmos. Novamente, diz ele, há outros que precisam de ajuda externa, que não prosseguirão a menos que alguém conduza o caminho, mas que irão seguir fielmente. Destes, diz ele, metrodor era um. Este tipo de homem também é excelente, mas pertence ao segundo grau. Nós também não somos dessa primeira classe. Seremos bem tratados se formos admitidos no segundo. Nem preciso desprezar um homem que pode obter a salvação apenas com a ajuda de outro. A vontade de ser salvo significa muito também. 4 Você encontrará ainda outra classe de homem, e uma classe a não ser desprezada, que pode ser forçada e empurrada para a justiça, que não precisa só de um guia, mas também exige alguém para encorajar e, assim dizer, para forçá-la. Esta é a terceira variedade. Se você me pedir um exemplo de homem deste padrão, Epicuro nos diz que Hermarco era tal. E das duas últimas classes, ele está mais pronto para parabenizar a primeira, mas sente mais respeito pela outra. Embora ambas tenham atingido o mesmo objetivo, é um crédito maior ter trazido ao mesmo resultado com o material mais difícil sobre o qual trabalhar. 5 Suponha que dois edifícios foram erguidos, diferentes em suas fundações, mas iguais em altura e em grandeza. Um é construído em terrenos sem falhas, e o processo de construção vai direto para frente. No outro caso, as fundações esgotaram os materiais de construção, porque foram afundadas em terra macia e pouco firme e muito trabalho foi necessário para alcançar a rocha maciça. Quando se olha para ambos, vê-se claramente o progresso que o primeiro fez, mas a parte maior e mais difícil do segundo está oculta. 6 Assim, com as disposições dos homens, alguns são flexíveis e fáceis de manejar, mas outros têm de ser trabalhados laborosamente, assim dizer, e são empregados totalmente na fabricação de seus próprios fundamentos. Isso considero o mais afortunado homem que nunca teve problemas com ele mesmo, mas o outro, eu sinto, é mais merecedor de si mesmo, pois ganhou uma vitória sobre a mesquinhência de sua própria natureza, e não se conduziu suavemente, mas lutou seu caminho até a sabedoria. 7 Você pode ter certeza que essa natureza refriatária, que exige muito trabalho, foi implantada em nós. Há obstáculos em nosso caminho, então vamos lutar, e chamar ao nosso auxílio alguns ajudantes. Quem, você diz, eu devo invocar? Será este ou aquele homem? Há outra opção também aberta para você, você pode ir para os antigos, pois eles têm tempo para ajudá-lo. Podemos obter ajuda não só dos vivos, mas também daqueles do passado. 8 Entretanto, vamos escolher entre os vivos, não os homens que derramam as suas palavras com a maior desenvoltura, revelando trivialidades e citações, assim dizer, as suas próprias pequenas exposições particulares, não estes, digo eu, se não os homens que nos ensinam com suas vidas, os homens que nos dizem o que devemos fazer e depois provam pela prática, que nos mostram o que devemos evitar, e então nunca são pegos fazendo o que eles nos ordenaram evitar. Escolha como um guia quem você vai admirar mais ao velogia do que ao ouvi-lo falar. 9. Naturalmente, não o impedirei de ouvir também aqueles filósofos que costumam fazer exceções e discussões públicas, desde que compareçam perante o povo com o propósito expresso de melhorar a si mesmos e aos outros, e não pratiquem sua profissão egoísmo. Pois o que é mais ordinário do que a filosofia é que busca aplausos. O doente elogia o cirurgião enquanto está sendo operado. 10. Em silêncio e com respeito reverente submetemo-nos à cura. Mesmo que você grite aplausos, vou ouvir seus gritos como se você estivesse gemendo quando suas feridas são tocadas. 11. Deseja dar testemunho de que está atento, de que está tocado pela grandeza do assunto. Você pode fazer isso no momento adequado. Naturalmente, permitirei que você faça julgamento e que decida sobre o melhor curso. Pitágoras fazia seus alunos manterem-se em silêncio os cinco anos. Você acha que eles tinham o direito de repentinamente entrar em aplausos? 11. Quão estúpido é aquele que sai da sala de aula num feliz estado de espírito simplesmente causa dos aplausos dos ignorantes. Que você tem prazer em ser louvado homens que você mesmo não pode elogiar. Fabiano costumava dar palestras populares, mas seu público ouvia com autocontrole. Ocasionalmente, um grande grito de louvor brotava, mas era provocado pela grandeza de seu assunto. E não pelo som da oratória que deslizava agradavelmente e suavemente. 12. Deve haver uma diferença entre os aplausos do teatro e os aplausos da escola. E há certa decência mesmo em dar louvor. Se você os percebe cuidadosamente, todos os atos são sempre significativos. E você pode avaliar o caráter até mesmo pelos sinais mais insignificantes. O homem lacível é revelado pelo seu andar, um movimento da mão, às vezes uma única resposta. Pelo toque de sua cabeça com um dedo 111. Pelo deslocamento de seu olho. O patife é mostrado sua risada. O louco pelo seu rosto e aparência geral. Essas qualidades tornam-se conhecidas certas marcas. Mas você pode determinar o caráter de cada homem quando vê como ele lhe dá e recebe louvor. 13. O público do filósofo, deste canto e daquele, estende as mãos admiradoras. E às vezes a multidão adoradora quase paira sobre a cabeça do conferencista. Mas, se você realmente compreende, isso não é louvor. É apenas um aplauso. Esses alaridos devem ser deixados para as artes que visam agradar a multidão. Que a filosofia seja reverenciada em silêncio. 14. Os jovens, na verdade, devem às vezes ter liberdade para seguir seus impulsos. Mas só deve ser em momentos em que eles agem de impulso. E quando eles não podem forçar-se a ficar em silêncio. Tal elogio que dá um certo tipo de incentivo para os próprios ouvintes. E age como um estímulo para a mente jovem. Mas que eles sejam despertados para o assunto. E não para o estilo. Caso contrário, a eloquência os faz mal. Tornando-os enamorados de si mesmos. E não do assunto. 15. Vou adiar este tema enquanto. Exige uma investigação longa e especial. Para apresentar como o público deve ser abordado. Que indulgências devem ser permitidas a um orador em uma ocasião pública. E o que deve ser permitido a própria multidão na presença do orador. Não pode haver dúvida de que a filosofia sofreu uma perda. Agora que ela expôs seus encantos à venda. Mas ela ainda pode ser vista em seu santuário. Se seu expositor é um sacerdote e não um mascate. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. Quebrarem chuva ou rajadas. Ainda assim. Eu pensei que as poucas milhas entre Pozzoli e sua partenope poderiam ser executadas rapidamente. Apesar do céu incerto e pesado. Então. Para fugir mais depressa. Fui direto ao mar de Nesis. Com o objetivo de atravessar todas as enseadas. Dois. Mas quando estávamos tão distantes que fazia pouca diferença se voltasse ou continuasse. O tempo calmo. Que me seduzira. Acabou em nada. A tempestade ainda não tinha começado. Mas o mar estava inchado. E as ondas se aproximavam cada vez mais depressa. Comecei a pedir ao piloto para que me colocasse em terra firme. Ele respondeu que a costa era acidentada e um lugar ruim para tracar. E que durante uma tempestade ele temia uma costa de sotavento mais do que qualquer outra coisa. 3. Mas eu estava sofrendo demais para pensar no perigo. Uma vez que um enjoo moroso que não me trazia livre estava me atormentando. O tipo que perturba o fígado sem limpá-lo. Isso. Dê a ordem ao meu piloto. Forçando-o a ir para a praia. Contra sua vontade. Quando nos aproximamos. Não esperei que as coisas fossem feitas de acordo com as ordens de Virgílio. Até que proa em direção ao alto mar. O âncora jogada da proa. Obvertum-te pelago proras alt. Âncora de prora e acetua. E vírgula 112. Lembrei-me da minha declaração solene de devoto veterano de Água Freilha. 113. Vestido como eu estava em meu manto. Me deixei cair no mar. Como um banhista de Água Freilha. 4. O que você acha que meus sentimentos eram? Correndo sobre as roxas. Procurando pelo caminho. Ou fazendo um para mim. Compreendi que os marinheiros têm boas razões para temer a terra. É difícil acreditar no que sofri e quando não podia tolerar-me. Você pode ter certeza de que a razão pela qual Ulisses Naufreagou em todas as ocasiões possíveis não foi tanto porque o Deus do mar estava zangado com ele desde o seu nascimento. Ele estava simplesmente sujeito a enjoo. E, no futuro, também, se for preciso ir a algum lugar mar, só chegarei ao meu destino no vigésimo ano 114. 5. Quando eu finalmente acalmei meu estômago e revigorei meu corpo com uma massagem, comecei a refletir o quão completamente esquecemos ou ignoramos nossas falhas, mesmo aquelas que afetam o corpo, que continuamente nos recordam de sua existência, para não mencionar aquelas que são mais sérias na medida em que são mais escondidas. 6. Uma leve maleita nos engana, mas quando aumenta e uma verdadeira febre começa a queimar, força até um homem robusto, que pode suportar muito sofrimento, admitir que está doente, há dor no pé, e uma sensação de formigamento nas articulações, mas ainda escondemos a enfermidade e anunciamos que apenas torcemos uma articulação, ou então que estamos cansados de excesso de exercício. Então a doença, incerta no início, deve ser nomeada, e quando ela começa a inchar os tornozelos, e faz nossos dois pés, pés direitos 115, somos obrigados a confessar que temos a gota. 7. O oposto vale para as doenças da alma, quão pior é, menos se percebe. Você não precisa se surpreender, meu amado Lucilio, pois aquele cujo sono é leve persegue visões durante o sono, e às vezes, embora adormecido, está consciente de que está adormecido, mas o sono sólido aniquila nossos próprios sonhos e afunda o espírito tão profundamente que não tem percepção de si mesmo. 8. Que ninguém admite suas falhas, porque ainda está preso elas, somente aquele que está acordado pode contar o seu sonho, e da mesma forma uma confissão de pecado é uma prova da mente sã. Vamos, portanto, despertar-nos, para que possamos corrigir nossos erros. A filosofia, no entanto, é o único poder que pode nos sacudir, o único poder que pode abalar o nosso sono profundo. Dedique-se inteiramente à filosofia. Você é digno dela, ela é digna de você. Cumprimente um ao outro com um abraço amoroso. Diga adeus a todos os outros interesses com coragem e freio-anqueza. Não estude filosofia meramente durante seu tempo livre. 9. Se você estivesse doente, você deixaria de cuidar de suas preocupações pessoais, e esqueceria seus deveres de negócios. Você não pensaria constantemente em nenhum cliente para fazer exame ativo de seu caso durante uma moderação ligeira de seus sofreimentos. Você iria tentar o seu melhor para se livrar da doença logo que possível. O que? Então, você não fará a mesma coisa agora. Abandone todos os obstáculos e se dê tempo a obter uma mente sadia, porque nenhum homem pode alcançá-la se está absorto em outros assuntos. A filosofia exerce sua própria autoridade. Ela nomeia seu próprio tempo e não permite que ele seja nomeado para ela. Ela não é uma coisa a ser seguida em tempos estranhos, mas um assunto para a prática diária. Ela é amante, e ela comanda a nossa presença. 10. Alexandre, quando um certo país lhe prometeu uma parte do seu território e metade de toda a sua propriedade, respondeu, eu invadi a Ásia com a intenção, não de aceitar o que você pode dar, mas de permitir que você mantenha o que eu deixar. A filosofia também continua dizendo a todas as tarefas, eu não pretendo aceitar o tempo restante que você deixou, mas vou permitir que você mantenha o que eu vou deixar. 11. Dedique-se a ela, portanto, com toda a sua alma, sente-se a seus pés, acalente-a, uma grande distância e então começará a separá-lo de outros homens. Você estará bem à frente de todos os mortais, e até mesmo os deuses não estarão muito adiante de você. Você pergunta qual será a diferença entre você e os deuses. Viverão muito mais tempo. Mas, pela minha fé, é o sinal de um grande artista ter confinado uma semelhança completa aos limites de uma miniatura. A vida do sábio se estende sobre uma superfície tão grande como faz toda a eternidade a um deus. Há um ponto em que o sábio tem uma vantagem sobre o deus, pois um deus é libertado dos terrores pela magnanimidade da natureza, o sábio pela sua própria magnanimidade. Doze. Que privilégio maravilhoso! Ter as frequezas de um homem e a serenidade de um deus. O poder da filosofia de romper os golpes do acaso é inacreditável. Nenhum projétil pode assentar em seu corpo. Ela é bem protegida e impenetrável. Ela arruina a força de alguns projetos e os deflete com as dobras soltas de seu vestido, como se não tivesse nenhum poder para prejudicar. Outros. Ela ricocheteia e os atira com tanta força que retornam sobre o remetente. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 112. Trecho de Eneida de Virgílio. Método típico. Nae. Para tracar uma embarcação. 113. E ver Carta Luxxie. 114. Ulisses levou 10 anos em sua jornada. Causa do enjoo. Sêneca precisará duas vezes mais. 115. Ou seja, eles estão tão inchados que se parecem. Leio. Sobre asmi e morte e saudações de Sêneca Lucilio. 1. Minha má saúde me permitiu um longo período de folga, quando de repente retomou o ataque. Que tipo de doença? Você diz? E você certamente tem o direito de perguntar, pois é verdade que nenhum tipo de bondade é desconhecida a mim. Mas sou depositário, assim dizer, de uma doença especial. Eu não sei que eu deveria chamá-la pelo seu nome grego, pois é bem descrita como falta de ares 116. Seu ataque é de duração muito breve, como de uma tempestade no mar. Geralmente termina dentro de uma hora. Quem realmente poderia segurar sua respiração tanto tempo? 2. Eu passei todos os males e perigos da carne, mas nada me parece mais problemático do que isso. E naturalmente assim, pois qualquer outra coisa pode ser chamada de doença. Mas esta é uma espécie contínua de último suspiro. Isso, os médicos a chamam de praticar como morrer. Pois algum dia a doença terá sucesso em fazer o que tem tantas vezes ensaiou. 3. Você acha que estou escrevendo esta carta com alegria, só porque escapei? Seria absurdo deleitar-me com essa suposta restauração da saúde. Como seria para um réu imaginar que ele havia ganhado o seu caso quando apenas conseguiu adiar seu julgamento? No entanto, no meio de minha respiração difícil eu nunca deixei de repousar em pensamentos alegres e corajosos. 4. O que? Eu digo para mim mesmo. A morte me prova com tanta frequência. Deixa fazê-lo. Eu mesmo há muito tempo testei a morte. Quando? Você pergunta. Antes de eu ter nascido. A morte é a inexistência. E eu já sei o que isso significa. O que estava antes de mim voltará a acontecer depois de mim. Se há algum sofreimento neste estado, deve ter havido tal sofreimento também no passado, antes de entrar na luz do dia. Na realidade, no entanto, não sentimos nenhum desconforto na ocasião. 5. E eu lhe pergunto. Você não diria que é o maior dos tolos aquele que acredita que uma lâmpada está pior quando é apagada do que antes de ser acesa? Nós, mortais, também somos acesos e apagados. O período de sofreimento se interpõe, mas de ambos os lados há uma paz profunda. Pois, a não ser que eu me engane muito, meu caro Lucilio, nós nos perdemos pensando que a morte só se sucede, quando na realidade nos precedeu e nos procederá a sua vez. Qualquer condição que existisse antes do nosso nascimento, é a morte. Pois o que importa se você não começar absolutamente, ou se você for excluído, na medida em que o resultado de ambos os estados é a inexistência. 6. Nunca deixei de encorajar-me com aclamados conselhos deste tipo, em silêncio. É claro, já que não tinha capacidade de falar. Depois, pouco a pouco, essa falta de ar, já reduzida a uma espécie de arquejamento, avançou em intervalos maiores, e depois diminuiu a velocidade e finalmente parou. Mesmo neste momento, embora a ofegação tenha cessado, a respiração não flui normalmente. Ainda sinto uma espécie de hesitação e atraso na respiração. Que seja como lhe agrada, desde que não haja suspiro da alma. 7. Aceite esta garantia de mim. Eu nunca estarei assustado quando a última hora chegar. Eu já estou preparado e não planejo um dia inteiro a frente. Mas você elogia e imita o homem que não quer morrer. Embora tenha prazer em viver. 118. Pois que virtude há em ir embora quando você é expulso. E, no entanto, há virtude mesmo nisso. Eu sou de fato expulso. Mas é como se fosse embora de boa vontade. Essa razão o homem sábio nunca pode ser expulso. Porque isso significaria a remoção de um lugar de onde ele não estava disposto a sair. E o homem sábio não faz nada involuntariamente. Ele foge da necessidade. Porque ele quer fazer o que a necessidade está prestes a forçá-lo. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 116. Isto é. Asma. Seneca pensa que o nome latino é bom o bastante. 117. Ou seja. Que o suspiro seja físico. Um suspiro asmático. E não causado angústia de alma. 118. O argumento é. Estou pronto para morrer. Mas não me elogie a essa conta. Reserve seu louvor para aquele que não está relutante em morrer. Embora ele tenha prazer em viver. Sim. Pois não há mais virtude na aceitação da morte quando alguém odeia a vida. Do que há em deixar um lugar quando é expulso. Ele vê. Sobre a vila de Vácea as saudações de Seneca Lucílio. 1. Acabo de regressar de um passeio na minha liteira. E estou tão cansado como se eu tivesse andado a pé. Em vez de estar sentado. Até mesmo ser carregado qualquer período de tempo é trabalho duro. Talvez tão mais porque é um exercício antinatural. Pois a natureza nos deu pernas para fazer a nossa própria caminhada. E olhos para fazer a nossa própria visão. Nossos luxos nos condenaram a frequeza. Deixamos de ser capazes de fazer o que muito tempo nos recusamos a fazer. 2. No entanto. Achei necessário dar uma checoalhada no meu corpo. Afim de que a bile que se acumulou em minha garganta. Se isso fosse o problema. Pudesse ser sacudida. Ou. Se o próprio hálito dentro de mim tivesse se tornado. Alguma razão. Muito grosso. Que o sacudir. Algo que sentisse ser vantajoso. Pudesse torná-lo mais leve. Isso insistia em ser levado mais tempo do que de costume. Ao longo de uma praia encantadora. Que se coventra com as e servilhos. Próxima casa de campo do Vácea 119. Encerrada pelo mar de um lado e pelo lago do outro. Como um caminho estreito. A areia estava firme. Causa de uma recente tempestade. Desde que. Como você sabe. As ondas. Quando batem na praia continuamente. Nivela. Mas um período contínuo de tempo bom afreou o chá. Quando a areia. Que é mantida firme pela água. Perde sua umidade. 3. Como é o meu hábito. Eu comecei a procurar algo lá que poderia ser útil a mim. Quando meus olhos caíram sobre a vila que uma vez pertenceram. A Vácea. Então este foi o lugar onde o famoso pretoriano milionário passou sua velhice. Ele era famoso nada mais do que sua vida de lazer. E ele foi considerado como afortunado apenas esse motivo. Pois sempre que os homens são arruinados pela sua amizade com Caio Asinu Galo 120. Sempre que os outros são arruinados pelo seu ódio. Ou seja, ano. E mais tarde sua intimidade com ele. Traço porque não era mais perigoso ofendê-lo do que amá-lo. As pessoas costumavam gritar. Ó Vácea. Só você sabe viver. 4. Mas o que ele sabia era como se esconder. Não como viver. E faz uma grande diferença se sua vida é de lazer ou de ociosidade. Então eu nunca passei sua casa de campo durante a vida de Vácea sem me dizer. Aqui está Vácea. Mas, meu caro Lucilio, a filosofia é uma coisa de santidade. Algo a ser adorado. Tanto que até a própria falsificação agrada. Pois a massa da humanidade considera que uma pessoa livre, que se retirou da sociedade, despreocupada, autossuficiente e vive para si mesma. Mas estes privilégios podem ser a recompensa apenas do homem sábio. Será que aquele que é vítima da ansiedade sabe viver si mesmo? O que? Será que ele mesmo sabe como viver realmente? 5. Pois o homem que fugiu dos negócios e dos homens. Que foi banido para a reclusão pela infelicidade que seus próprios desejos trouxeram. Que não pode ver seu vizinho mais feliz do que ele mesmo. Que medo tem se escondido. Como um animal assustado e preguiçoso. Esta pessoa não está vivendo para si. Está vivendo para o seu ventre. Seu sono e sua luxúria. E essa é a coisa mais vergonhosa do mundo. Aquele que vive para ninguém. Não necessariamente vive para si mesmo. No entanto, há tanto em perseverança e adesão ao propósito de alguém que mesmo a letargia, se teimosamente mantida, assume um ar de autoridade. 6. Eu não poderia descrever a casa de campo com precisão, pois estou familiarizado apenas com a frente da casa e com as partes que estão à vista do público e podem ser vistas pelo mero passageiro. Há duas grutas artificiais, que custaram muito trabalho, tão grandes quanto o salão mais espaçoso, feitas à mão. Uma delas não admite os raios do sol, enquanto a outra os mantém até o sol se pôr. Há também um córrego que corre através de um bosque de plátanos, que recebe suas águas tanto do mar quanto do lago Alqueronte. Ele cruza o bosque exatamente como uma pista de corrida e é grande o suficiente para sustentar peixes, embora suas águas sejam continuas. Quando o mar está calmo, no entanto, eles não usam o córrego, apenas tocando as águas bem abastecidas quando as tempestades dão aos pescadores um feriado forçado. 7. Mas a coisa mais conveniente sobre a casa é o fato de que Bahia está ao lado, é livre de todos os inconvenientes daquela estância, e ainda goza de seus prazeres. Eu mesmo compreendo essas atrações, e acredito que seja uma casa adequada a todas as temporadas do ano. Enfrenta o vento ocidental, que intercepta de tal forma que a Bahia é enegado. Assim parece que Vácia não foi tolo quando selecionou este lugar como o melhor em que gastar seu tempo livre quando ele já era enfreio tífero e decrépito. 8. O lugar onde se vive, no entanto, pode contribuir pouco para a tranquilidade. É a mente que deve tornar tudo agradável a si mesma. Seis homens desanimados numa vila alegre e encantadora, e os seis com toda a aparência cheia de negócios no meio de uma solidão. Esta razão, não se deve recusar a acreditar que a sua vida está bem colocada simplesmente porque não está agora em campanha. Mas que você não está lá. Basta deixar seus pensamentos viajar, mesmo para este lugar. 9. Você pode manter conversas com seus amigos quando eles estão ausentes, e, na verdade, quantas vezes quiser e pelo tempo que desejar. Pois desfreitamos disso, o maior dos prazeres, mas ainda quando estamos ausentes uns dos outros. Pois a presença de amigos nos torna enfadonhos. E por que podemos a qualquer momento falar ou sentarmos-nos juntos, quando uma vez que nos separamos não refletimos sobre aqueles a quem há pouco vimos? 10. E devemos suportar a ausência de amigos alegremente, porque todos são obrigados a estar muitas vezes ausentes de seus amigos, mesmo quando eles estão presentes. Inclua nesses casos, em primeiro lugar, as noites separadas, depois os compromissos diferentes que cada um de dois amigos tem. Então os estudos particulares de cada um e suas excursões ao campo. E você verá que as viagens ao estrangeiro não nos roubam de muito. 11. Um amigo deve ser mantido no espírito. Tal amigo nunca pode estar ausente. Você pode ver todos os dias quem deseja ver. Gostaria, portanto, que você compartilhasse seus estudos comigo, suas refeições, e seus passeios. Deveríamos estar vivendo dentro de limites muito estreitos se alguma coisa fosse barrada a nossos pensamentos. Eu vejo, meu caro Lucilio, e neste exato momento eu ouço. Eu estou com você a tal ponto que me mostro indeciso se não deveria começar a escrever bilhetes em vez de cartas. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 119 cúmas estavam na costa cerca de 6 milhas a norte de Capemizenum. O lago Acheron era uma piscina de água salgada entre esses dois pontos. Separados do mar uma barra de areia. O vaso é mencionado aqui é desconhecido. 120 filho de Asino Galo. Sua freia um queso colocou em apuros e ele morreu de fome em um calabouço em 33. Sejano foi derrubado e executado em 31. Ele veio e sobre silêncio estudo saudações de Sêneca Lucilio. 1. Que eu seja amaldiçoado se achar o silêncio ser coisa exigida a um homem que se isola para estudar. Imagine que variedade de ruídos reverbera sobre meus ouvidos. Tenho meu aposento diretamente sobre um estabelecimento de banhos. Então imagine a variedade de sons que são fortes o suficiente para me fazer odiar meus próprios poderes de audição. Quando, exemplo, um vigoroso cavalheiro se exercita com pesos, quando está treinando duro, ou então finge estar treinando duro, eu posso ouvi-lo grunir. E sempre que libera sua respiração aprisionada, eu posso ouvi-lo ofegante em sons sibilantes e agudos. Ou talvez eu note algum sujeito preguiçoso, satisfeito com uma massagem barata, e fique a ouvir a batida da mão em seu ombro, variando em som de acordo com a mão, se é colocada espalmada ou em o cu. Então, talvez, um profissional venha junto, gritando alto a contagem. Esse é o toque final. 2. Acrescente a isso a prisão de um ladrão ocasional ou de um carteirista, a balbúrdia de um homem que sempre gosta de ouvir sua própria voz no banheiro, ou o entusiasta que mergulha no tanque de natação com ruído desmedido e salpicos. Além de todos aqueles cujas vozes, ao menos são boas, imagine o depilador com sua voz penetrante e estridente, para fins de propaganda, traço continuamente gritando e nunca segurando a língua, exceto quando ele está depilando axilas e fazendo sua vítima gritar. Então o vendedor de bolos com seus variados gritos, o açougueiro, o confeiteiro, e todos os vendedores de comida gazeteando suas mercadorias, cada um com sua própria entonação distintiva. 3. Então você diz, que nervos de ferro ou ouvidos amortecidos, você deve ter, se sua mente pode suportar tantos ruídos, tão diversos e tão discordantes, quando nosso amigo Crisip é trazido à morte pelos contínuos bons dias que o saúdam. Mas lhe asseguro que esta algazarra não significa mais para mim do que o som das ondas ou da queda de água. Embora você possa me lembrar que uma certa tribo uma vez moveu sua cidade apenas porque não podiam suportar o ruído de uma catarata do Nilo. 4. As palavras parecem me distrair mais do que ruídos, pois as palavras exigem atenção, mas os ruídos apenas enchem as orelhas e batem nelas. Entre os sons que me rodeiam sem me distrair, incluem-se carruagens de passagem, um mecânico no mesmo quarteirão, um afilador próximo ou um sujeito que está se manifestando com pequenos canos e flotas no chafariz, gritando ao invés de cantar. 5. Além disso, um ruído intermitente me perturba mais do que um estável. Mas esta altura tem endurecido meus nervos contra todo esse tipo de coisa, de modo que eu posso suportar até mesmo um contramestre que marca o passo em tons agudos para sua tripulação. Pois eu forço minha mente a concentrar-se e impeço a divaguear para as coisas externas. Tudo ao ar livre pode ser um estorvo, desde que não haja perturbação dentro, desde que o medo não esteja disputando com o desejo no meu peito, contanto que a mesquinheza e a luxúria não estejam em desacordo, uma coçando a outra. Qual é o benefício de um bairro tranquilo? Se nossas emoções estão em um tumulto. 6. Foi-se a noite, e todo mundo foi embalado para descansar. Obvertum-te pelago prora 121 Isso não é verdade, pois nenhum descanso real pode ser encontrado quando a razão não foi embalada. A noite traz nossos problemas à luz. Ao invés de baní-los, muda apenas a forma de nossas preocupações. Pois, mesmo quando buscamos o sono, nossos momentos sem sono são tão assustadores quanto o dia. A verdadeira tranquilidade é o estado atingido uma mente não pervertida quando está relaxada. 7. Pense no homem infeliz que corteja o sono entregando sua mansão espaçosa ao silêncio, que, para que seu ouvido não seja perturbado nenhum som, ordena que todo o secto de seus escravos fique quieto e que quem quer que se aproxime dele caminhe na ponta dos pés. Ele revira de um lado para o outro e procura um sono agitado em meio às suas inquietações. 8. Ele se queixa de ter ouvido sons, quando não os ouviu em absoluto. O motivo, você pergunta. Sua alma está em alvoroço, ela deve ser camada, e sua murmuração rebelde e controlada. Você não precisa supor que a alma esteja em paz quando o corpo está imóvel. Às vezes, imobilidade significa desconforto. Devemos, portanto, despertar-nos para a ação e nos ocupar com interesses que sejam bons, tão frequentemente como quando ficamos sob julgo de uma preguiça incontrolável. 9. Grandes generais, quando veem que seus homens são amotinados, os colocam em algum tipo de trabalho ou os mantêm ocupados com pequenas incursões. O homem ocupado não tem tempo para libertinagem, e é óbvio que os males do ócio podem ser sacudidos pelo trabalho árduo. 10. No entanto, no retiro para o qual a apreensão e cansaço me levou, minha ambição às vezes se desenvolve novamente, pois não é porque a minha ambição foi erradicada, que se abateu, mas porque estava cansada ou talvez até desanimada pelo fracasso de seus planos. 10. E assim com o luxo, também, que às vezes parece ter partido, e então quando fazemos uma promessa de freugalidade, ele começa a nos importunar e, em meio a nossas economias, procura os prazeres que simplesmente deixamos, mas não condenamos. Na verdade, quanto mais furtivamente ele vem, maior é sua força, pois todos os vícios manifestos são menos graves. Uma doença também está mais próxima de ser curada quando ela brota da ocultação e manifesta seu poder. Assim, como a ganância, a ambição e os outros males da mente, você pode ter certeza de que eles fazem mais mal quando estão escondidos atrás de uma máscara de integridade. 11. Os homens pensam que estamos na aposentadoria, mas ainda não estamos, pois se nos retiramos sinceramente, e tivermos soado o sinal de retirada, e desprezamos as atrações externas, então, como observei acima, nenhuma coisa externa nos distrairá. Nenhuma música de homens ou de pássaros pode interromper bons pensamentos, quando eles se tornam firmes e seguros. 12. A mente que se abala com palavras ou sons ao acaso é instável e ainda não se retirou para si mesma, contém dentro de si um elemento de amicidade e medo arragado, e isso faz a pessoa uma presa da necessidade, como diz nosso Virgílio, eu, que de outrora nenhum dardo poderia fazer-o fugir, nem gregos, com linhas lotadas de infantaria. Agora tremo a cada som, e temo-a, tanto pelo meu filho quanto pela carga que eu carrego. 122. 13. Este homem em seu primeiro estado é sábio, ele não recua nem a lança brandida, nem a armadura de choque do inimigo, nem ao estrondo da cidade atingida. Esse homem, em seu segundo estado, não tem conhecimento, temendo suas próprias preocupações. Qualquer grito é tomado como um grito de batalha e o derruba. A menor perturbação o faz sentir-se ofegante de medo. É a carga que o faz sentir medo. 123. 14. Escolha qualquer um que quiser de entre os seus favoritos. Arrastando suas muitas responsabilidades. Carregando seus muitos fardos. E você vai ver uma foto do herói de Virgílio, temendo tanto seu filho quanto pela carga que carrega. Você pode ter certeza de que está em paz consigo mesmo. Quando nenhum ruído o assustar. Quando nenhuma palavra o sacudir de si mesmo. Seja de lesonja ou de ameaça. Ou apenas um som vazio zumbindo sobre você com um barulho sem sentido. 15. E então, você diz. Não é às vezes mais simples apenas evitar o tumulto. Eu admito isso. Conseguinte, eu vou mudar de meus aposentos atuais. Eu apenas queria me testar e me dar prática. Que eu precisava de mais atormentação. Quando Ulisses encontrou uma cura tão simples para seus companheiros. Mesmo contra as canções das sereias. Ponto de Interrogação 124 Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas 121 Trecho de Argonáutica de Públio Varrão. 122 Versão latina Indisponível 123 Eneias carrega Anquises. O homem rico carrega-se ônus de riqueza. 124 Não apenas tapando as orelhas com cera. Mas também lhes ordenando a remar além das sereias o mais rápido possível. Odisseia 12 Vi Sobre as provações de viagem e saudações de Sêneco e Lucílio. 1 Quando chegou a hora de voltar de Baiaí para Nápoles. Eu facilmente me convenci que uma tempestade estava furiosa. Que poderia evitar outra viagem mar. E, no entanto, a estrada estava tão profunda em lama. Todo o caminho. Que eu deveria ter pensado. Não obstante. Fazer a viagem de navio. Naquele dia eu tive que suportar o destino completo de um atleta. A unção com que começamos foi seguida pela areia noturna de Nápoles. 125 2 Nenhum lugar poderia ser mais longo do que aquela prisão. Nada podia ser mais freaco do que as tochas que nos permitiam não ver entre a escuridão. Mas ver a escuridão. Mas, mesmo supondo que houvesse luz no lugar. A poeira, que é uma coisa opressiva e desagradável. Mesmo ao ar livre. Destruir a luz. Pior ainda a poeira lá. Onde revolvem em volta sobre si mesma. E, sendo fechado e sem ventilação. Sopra de volta nos rostos daqueles que a põem em marcha. Assim, resistimos a dois inconvenientes ao mesmo tempo. E eram diametralmente diferentes. Lutamos com lama e com poeira na mesma estrada e no mesmo dia. 3 No entanto, a escuridão me proporcionou alguma coisa para pensar. Senti uma certa emoção mental e uma transformação não acompanhada pelo medo. Devido à novidade e ao desagrado de uma ocorrência incomum. Claro que não estou falando de mim neste momento. Porque estou longe de ser uma pessoa perfeita. Ou mesmo um homem de qualidades medianas. Refiro-me a alguém sobre quem a fortuna perdeu o controle. Até mesmo a mente de um tal homem ficará encantada com uma emoção e ele mudará de cor. 4 Pois há certas emoções, meu querido Lucilio, que nenhuma coragem pode evitar. A natureza mostra como a coragem é uma coisa perecível. E assim um homem contrairá sua testa quando a perspectiva for ameaçadora. Estremecerá com aparições súbitas e ficará tonto quando estiver na borda de um precipício alto e olhar para baixo. Isso não é medo. É um sentimento natural que a razão não pode derrotar. 5 É isso que certos homens corajosos, dispostos a derramar seu próprio sangue, não podem suportar ver o sangue dos outros. Algumas pessoas caem e desmaiam ao ver uma ferida recentemente infligida. Outros são afetados de forma semelhante no manuseio ou visualização de uma ferida velha que está ou será. E outros encontram o curso da espada mais prontamente do que vêm aplicados em outros. 6 Assim, como eu disse, experimentei uma certa transformação, embora não pudesse ser chamada de confusão. Então, ao primeiro vislumbre da luz do dia restaurada, meus bons espíritos voltaram sem premeditação nem comando. E eu comecei a pensar e pensar como somos tolos em temer certos objetos em maior ou menor grau, já que todos terminam da mesma maneira. Pois que diferença faz se uma torre de vigia ou uma montanha desmorona sobre nós? Nenhuma diferença, você perceberá. No entanto, haverão alguns homens que temem o acidente último em maior grau. Embora ambos os acidentes sejam igualmente mortais, tão verdadeiro é que o medo não olha para o efeito, mas para a causa do efeito. 7 Você acha que eu estou me referindo agora aos estoicos, que sustentam que a alma de um homem esmagado um grande peso não pode subsistir e é dispersa imediatamente? Porque não teve a oportunidade de partir livremente. Não é isso que estou dizendo. Aqueles que pensam assim estão, na minha opinião, errados. 8 Assim como o fogo não pode ser esmagado, uma vez que vai escapar pelo redor das bordas do corpo que o esmaga, assim como o ar não pode ser danificado a soites e golpes, ou mesmo fatiado, mas flui de volta sobre o objeto ao qual dá lugar. Da mesma forma, a alma, que é constituída pelas partículas mais sutis, não pode ser presa ou destruída dentro do corpo, mas em virtude de sua delicada substância escapará pelo próprio objeto pelo qual está sendo esmagada. Assim como o relâmpago, não importa o quão amplamente atinja o cintile, faz seu retorno através de uma estreita abertura, de modo que a alma, que é ainda mais sutil do que o fogo, tem uma maneira de escapar através de qualquer parte do corpo. 9 Chegamos, portanto, a esta questão, se a alma pode ser imortal, mas tenha certeza disso, se a alma sobrevive ao corpo depois que o corpo é esmagado, a alma não pode de modo algum ser esmagada, precisamente porque não perece, pois a regra da imortalidade nunca admite exceções, e nada pode prejudicar o que é eterno. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas 125 Uma figura característica. Após a unção, o lutador era polvilhado com areia, de modo que a mão do oponente não escorregasse. O túnel de Nápoles fornecia um atalho para aqueles que, como Sêneca nesta carta, não desejavam tomar o tempo para viajar pela rota costeira ao longo do promontório de Pausilipum. Vim. Sobre ser, existir e eutanásia saudações de Sêneca e Lucilio. 1. Quão escassa de palavras nossa linguagem é, não, quão miserável, eu não tinha entendido completamente até hoje. Passamos a falar de Platão, e mil assuntos vieram à discussão, que precisavam de nomes e ainda não possuíam nenhum, e havia outros que, certa vez, possuíram, Mas perderam suas palavras, porque éramos muito sutis quanto ao uso delas. Mas quem pode suportar ser agradável no meio da pobreza? Há um inseto, chamado pelos gregos de Oestru 126, que torna o gado selvagem e os põe em fuga sobre suas pastagens. Ele costumava ser chamado Asilus em nossa língua. Como você pode acreditar pela autoridade de Vergílio, perto dos bosques de Silarus, e perto de Aburnus, mascaras de carvalhos verdes folheados voam um inseto, nomeado Asilus pelos romanos. No grego a palavra usada é Oestru. Com o som áspero e estridente eles unem e fazem selvagens os rebanhos aterrorizados pelo bosque. Estilo com um Silari e Uxta. Isso eu inferi que a palavra está fora de uso. E, para não fazer você esperar muito tempo, havia certas palavras simples atuais, como serner e ferro intersi, como ser aprovado novamente Virgílio, grandes heróis, nascidos em várias terras, Tinham vindo para decidir assuntos mutuamente com a espada. Engentes genitos diversis partibus orbis intersi coice virus et serneri ferro. 128 este decidir assuntos que nós expressamos agora de serneri. A palavra simples tornou-se obsoleta. 4. Os antigos costumavam dizer Iusso, em vez de Iusero, em cláusulas condicionais. Você não precisa tomar a minha palavra, mas você pode voltar-se novamente para Virgílio. Os outros soldados conduzirão a luta comigo, onde vou oferecer. Cetera. Quaiusso. Me comando os inferatcharma.129.5. Não é meu propósito demonstrar este conjunto de exemplos. Quanto tempo desperdicei no estudo da linguagem. Quero apenas que você entenda quantas palavras, atuais nas obras de Eniácio, se tornaram mofadas com a idade. Enquanto que mesmo no caso de Virgílio, cujas obras são exploradas diariamente, algumas de suas palavras foram furtadas de nós. 6. Você vai dizer, eu suponho, qual é o propósito e significado deste preâmbulo. Não te deixarei no escuro. Desejo, se possível, dizer a palavra e sentia para você e obter uma compreensão favorável. Se eu não posso fazer isso, vou arriscar, mesmo que isso lhe deixe de mau humor. Eu tenho Cícero como autoridade para o uso desta palavra, e eu considero-o como uma poderosa autoridade. Se você desejar testemunho de uma data posterior, citarei Fabiano, cuidadoso na linguagem, refinado, e tão polido em estilo que vai se adequar aos nossos finos gostos. Porque o que podemos fazer, meu querido Lucilio? De que outra forma podemos encontrar uma palavra para aquilo que os gregos chamam de 130? Algo que é indispensável. Algo que é o substrato natural de tudo. Peço-lhe, portanto, que me permita usar esta palavra essencial. No entanto, tomarei o cuidado de exercer o privilégio que me concedeu, com a mão mais cuidadosa possível. Talvez eu me contente com o mero direito. 7. Contudo, de que me servirá sua indulgência, se eis que não posso expressar, em latim, o significado da palavra que me deu a oportunidade de percorrer a pobreza da nossa língua? E você condenará nossos estreitos limites romanos ainda mais, quando descobrir que há uma palavra de uma sílabe a que eu não posso traduzir. O que é isso? Você pergunta. É a palavra ponto? Você acha que eu não tenho habilidade. Você acredita que a palavra está pronta para ser traduzida com este 131. Noto. No entanto, uma grande diferença. Você está me forçando a apresentar um substantivo, um verbo. 8. Mas se eu tiver que fazê-lo, eu o farei com este. Há seis maneiras pelas quais Platão expressa esta ideia, de acordo com um amigo nosso, um homem de grande conhecimento, que mencionou o fato hoje. E vou explicá-las todas a você, se eu puder primeiro apontar que há algo chamado gênero e há algo chamado espécie. Ora, em, buscamos a ideia primária do gênero, do qual dependem as outras, as diferentes espécies, que é a fonte de toda classificação, o termo sob o qual as ideias universais são abraçadas. E a ideia de gênero será alcançada se começarmos a considerar a partir das características, pois assim seremos conduzidos de volta à noção principal. 9. Agora, homem é uma espécie, como diz Aristóteles, assim também é cavalo, ou cão. Devemos, portanto, descobrir algum vínculo comum para todos esses termos, um que os abrace e os mantenha subordinados a si mesmo. E o que é isso? E animal? E assim começa a haver um gênero animal, incluindo todos esses termos, homem, cavalo e cachorro. 10. Mas há certas coisas que têm vida e ainda não são animais, pois é pacífico que as plantas e as árvores possuem vida, e é isso que falamos deles como vivos ou moribundos. Portanto, o termo seres vivos ocupará um lugar ainda mais alto, porque tanto os animais como as plantas estão incluídos nessa categoria. Certos objetos, entretanto, não têm vida, tais como pedras. Mas, haverá, portanto, outro termo para ter precedência sobre os seres vivos, e que é a substância. Eu classificarei a substância dizendo que todas as substâncias são animadas ou inanimadas. 11. Mas ainda há algo superior à substância, porque falamos de certas coisas como possuidoras de substância, e de certas coisas como carentes de substância. Qual será, então, o termo a partir do qual essas coisas derivam? É aquilo a que ultimamente deram um nome próprio, o que é 132. Pois, usando este termo, eles serão divididos em espécies, de modo que possamos dizer, o que existe ou possui, ou não, substância. 12. Este, portanto, é o gênero que é, o primário, original e geral. Claro que existem os outros gêneros, mas eles são gêneros especiais. Homem é, exemplo, um gênero. Pois homem abrange espécies, nações, grego, romano, parto, cores, branco, preto, amarelo. O termo compreende indivíduos também, catão, cicero, lucrécio. Assim, o homem cai na categoria gênero, na medida em que inclui muitos tipos, mas na medida em que é subordinado a um outro termo, cai na categoria espécie. Mas o gênero que é geral, e não tem um termo superior a ele, é o primeiro termo na classificação das coisas, e todas as coisas estão incluídas nele. 13. Os estoicos colocariam à frente desse gênero outro ainda mais primário, a respeito do qual falarei imediatamente, depois de provar que o gênero que foi discutido acima foi corretamente colocado em primeiro lugar, sendo, como é, capaz de incluir tudo. 14. Eu conseguinte, distribuo o que é nestas duas espécies, coisas com, e coisas sem, substância. Não há terceira classe. E como eu distribuo substância? Dizendo que é animado ou inanimado. E como faço para distribuir o animado? Ao dizer, certas coisas têm mente, enquanto outros têm apenas vida. Ou a ideia pode ser expressa da seguinte maneira. Certas coisas têm o poder de movimento, de progresso, de mudança de posição, enquanto outras estão enraizadas na terra, são alimentadas e crescem somente através de suas raízes. Novamente, em quais espécies eu divido animais? São perecíveis ou imperecíveis? 15. Alguns estoicos consideram o gênero primário como algo. Vou acrescentar as razões que dão para sua crença. Eles dizem, na ordem da natureza algumas coisas existem, e outras coisas não existem. E mesmo as coisas que não existem realmente são parte da ordem da natureza. Exemplos centauros, gigantes, e todas as outras invenções de raciocínio do enteo, que começaram a ter uma forma definida, embora não tenham consistência corporal. 16. Mas eu volto agora ao assunto que eu prometi discutir para você, a saber, como é que Platão divide todas as coisas existentes em seis maneiras diferentes. A primeira classe de o que é não pode ser alcançada pela visão ou pelo toque, ou qualquer dos sentidos, mas pode ser alcançada pelo pensamento. Qualquer concepção genérica, tal como a ideia genérica homem, não entra no alcance dos olhos, mas o homem em particular o faz. Como, exemplo, Cícero, Catão. O termo animal não é visto, ele é compreendido apenas pelo pensamento. Um animal em particular, no entanto, é visto. Exemplo, um cavalo, um cão. 17. A segunda classe de coisas que existem, de acordo com o Platão, é a que é eminente e se destaca acima de tudo. Isso, diz ele, existe em um grau preeminente. A palavra poeta é usada indiscriminadamente, pois este termo é aplicado a todos os escritores de verso, mas entre os gregos passou a ser a marca distintiva de um único indivíduo. Você sabe que o mero é subentendido quando você ouve os homens dizerem o poeta. Qual é, então, este ser preeminente? Deus, certamente, aquele que é maior e mais poderoso do que qualquer outro. 18. A terceira classe é composta das coisas que existem no sentido próprio do termo. Elas são incontáveis em números, mas estão situadas além de nossa visão. Quem são esses? Você pergunta. São os próprios mobiliários de Platão? Assim dizer, ele os chama de ideias. E delas todas as coisas visíveis são criadas. E de acordo com seu padrão todas as coisas são feitas. Elas são imortais, imutáveis, invioláveis. 19. E esta ideia, ou melhor, a concepção de Platão sobre ela, é a seguinte. A ideia é o molde eterno das coisas que são criadas pela natureza. Vou explicar esta definição, a fim de colocar o assunto diante de você em uma luz mais clara. Suponha que eu gostaria de fazer uma semelhança de você. Eu possuo em sua própria pessoa o padrão deste quadro, do qual minha mente recebe um certo esboço, que é para incorporar em sua própria obra. Essa aparência externa, então, que me dá instrução e orientação. Esse padrão para eu imitar, é a ideia. Tais padrões. Portanto, a natureza possui um número infinito, de homens, peixes, árvores, segundo cujo modelo tudo que a natureza não tem para criar é elaborado. 20. Em quarto lugar, colocaremos forma. E se você souber o que significa forma, você deve prestar muita atenção, chamando Platão, e não eu, para explicar a dificuldade do assunto. No entanto, não podemos fazer distinções finas sem encontrar dificuldades. Um momento atrás eu fiz o uso do artista como uma ilustração. Quando o artista desejava reproduzir Virgílio em cores, ele olhava para o próprio Virgílio. A ideia era a aparência externa de Virgílio, e este era o padrão do trabalho pretendido. Aquilo que o artista extrai dessa ideia e encarna em sua própria obra, é a forma. 21. Você me pergunta onde está a diferença? O primeiro é o padrão, enquanto a última é a forma retirada do padrão e incorporada no trabalho. Nosso artista segue um, mas cria o outro. Uma estátua tem uma certa aparência externa. Esta aparência externa da estátua é a forma. E o próprio padrão tem uma certa aparência externa. Ao contemplar sobre este o escultor moldou sua estátua. Esta é a ideia. Se você deseja uma distinção adicional, direi que a forma está na obra do artista. A ideia é fora de sua obra, e não apenas fora dela, mas anterior a ela. 22. A quinta classe é composta das coisas que existem no sentido usual do termo. Essas coisas são as primeiras que têm a ver conosco. Aqui temos todas as coisas como homens, gado e coisas. Na sexta classe vai tudo que tem uma existência fictícia, como vazio, ou tempo. Tudo que é concreto à visão ou ao toque. Platão não inclui entre as coisas que ele acredita serem existentes no sentido estrito do termo. Essas coisas são as primeiras que têm a ver conosco. Aqui temos todas as coisas como homens, gado e coisas. Pois eles estão em um estado de fluxo, constantemente diminuindo ou aumentando. Nenhum de nós é o mesmo homem na velhice que for na juventude. Nem o mesmo no dia seguinte que no dia anterior. Nossos corpos são forjados ao longo como águas fluindo. Cada objeto visível acompanha o tempo em sua jornada. Das coisas que vemos, nada é fixo. Mesmo eu mesmo, ao comentar sobre essa mudança, estou mudado. 23. É exatamente o que diz Heráclito. Entramos duas vezes no mesmo rio. E, contudo, num rio diferente. Pois o curso de água ainda mantém o mesmo nome. Mas a água já fluiu ao longo. Claro que isto é muito mais evidente nos rios do que nos seres humanos. Ainda assim, nós, mortais, também somos levados caminho não menos rápido. E isso me leva a maravilhar-me com a nossa loucura e nos unir com grande afeição a uma coisa tão fugaz como o corpo. E temendo que algum dia nós morramos. Quando cada instante significa a morte de nossa condição anterior. Você não vai parar de temer que isso aconteça uma vez que realmente acontece todos os dias. 24. Tanto para o homem, uma substância que flui e cai, exposta a toda influência, mas também o universo, imortal e duradouro como é, muda e nunca permanece o mesmo. Pois embora tenha em si tudo o que tem, tem-no de uma maneira diferente daquela em que o tinha tido, ele continua mudando seu arranjo. 25. Muito bem, diz você, de que adianta eu obter de todo este bom raciocínio? De nada, se você deseja que eu responda a sua pergunta. No entanto, assim como um escultor repousa seus olhos quando há muito estão sob tensão e estão cansados, e os retira de seu trabalho, e os regala, como diz o ditado, isso, às vezes, devemos afreenchar nossas mentes e refrescá-las com algum tipo de entretenimento. Mas deixe até nosso entretenimento ser trabalho, e mesmo a partir dessas várias formas de entretenimento que você vai escolher, se você tem estado atento, será algo que pode provar salutar. 26. Esse é o meu hábito, Lucilio, eu tento extrair e tornar útil algum elemento de cada campo do pensamento, não importa quão distante possa ser da filosofia. Agora, o que poderia ser menos provável de reformar o caráter do que os assuntos que temos discutido? E como posso ser feito um homem melhor pelas ideias de Platão? O que posso tirar delas que põe um controle sobre os meus apetites? Talvez o próprio pensamento de que todas estas coisas que ministram aos nossos sentidos, que nos despertam e excitam, são Platão negadas um lugar entre as coisas que realmente existem. 27. Os ideais de todas as coisas que voam em alto e para o Deus que se move entre elas e planeja como pode defender da morte o que não poderia tornar imperecível porque sua substância impede, e assim raciocina e pode superar os defeitos do corpo. 28. Porque todas as coisas permanecem, não porque sejam eternas, mas porque são protegidas pelo cuidado de quem governa todas as coisas, mas o que é imperecível não precisa de um guardião. O mestre construtor os mantém seguros, superando a friaqueza de seu tecido e seu próprio poder. Desprezemos tudo o que é tão pouco objeto de valor que nos faz duvidar se ele existe. 29. Reflitamos ao mesmo tempo, visto que a providência resgata de seus perigos o próprio mundo, que não é menos mortal do que nós mesmos, que até certo ponto nossos corpos mesquinhos podem ser obrigados a permanecer mais tempo na terra nossa própria providência, se apenas adquirimos a capacidade de controlar e reprimir os prazeres em que a maior parte da humanidade perece. 30. O próprio Platão, a todo custo, avançou para a velhice. Certamente, ele era o possuidor afortunado de um corpo forte e sadio, mas sua força foi muito prejudicada a viagens marítimas e aventuras terríveis. No entanto, meio da vida freio Gal, estabelecendo um limite sobretudo que desperta os apetites, e uma atenção cuidadosa a si mesmo, ele alcançou essa idade avançada, apesar de muitos obstáculos. 31. Você sabe, tenho certeza, que Platão teve a sorte, graças a sua vida cuidadosa, de morrer no seu aniversário, depois de completar exatamente o seu 81º ano. 32. Esta razão, os sábios do Oriente, que acaso estavam em Atenas naquela E, sacrificaram-se a ele depois de sua morte, acreditando que sua duração de dias estava muito plena para um homem mortal, uma vez que ele havia completado o número perfeito de 9 vezes 9. Eu não duvido que ele teria sido bastante disposto a renunciar a alguns dias a partir deste total, bem como o sacrifício. 32. A vida freio Gal pode levar alguém à velhice, e para mim a velhice não é para ser recusada, não mais do que deve ser desejada. É um prazer estar na própria companhia o maior tempo possível, quando um homem se fez valer a ponto. 33. A questão, portanto, sobre a qual devemos registrar nosso julgamento, é se alguém deve fugir da extrema velhice e deve apressar o fim artificialmente, em vez de esperar que ele venha. Um homem que espera lentamente seu destino é quase um covarde, assim como é exageradamente dado ao vinho aquele que dreno ou freiasco e suga até mesmo a borra. 33. Mas nós faremos esta pergunta também, a extremidade da vida é a escória, ou é a parte mais clara e pura de todas, desde que apenas a mente esteja desimpedida, e os sentidos, ainda sãos, dêem seu apoio ao espírito, e o corpo não esteja desgastado e morto antes de seu tempo, pois faz muita diferença se um homem está alongando sua vida ou sua morte. 34. Mas se o corpo é inútil para o serviço, que não se deve libertar a alma lutadora, talvez devéssemos fazer isto um pouco antes que a dívida seja devida, para que, quando vencer, se possa ser capaz de executar o ato. 35. E como o perigo de viver na miséria é maior do que o risco de morrer logo, é um tolo aquele que se recusa a apostar um pouco de tempo e arriscar ganhar um formidável lucro. 36. Poucos têm durado pela extrema velhice até a morte sem prejuízo, e muitos têm estado inertes, não fazendo uso de si mesmos. 37. Quão mais cruel, então, você acha que realmente é ter perdido uma ação de sua vida, do que ter perdido o direito de terminar essa vida. 35. Não me ouça com relutância, como se a minha declaração se aplicasse diretamente a você, mas pondere o que tenho a dizer. É isto que eu não abandonarei na velhice, se a velhice me preservar intacto para mim, intacto quanto a melhor parte de mim mesmo. Mas se a velhice começa a despedaçar a minha mente e a rasgar em pedaços as suas várias faculdades, se ela me deixa, não a vida, mas apenas o sopro da vida, sairei correndo de uma casa que está desmoronando e cambaleando. 36. Não vou evitar a doença procurando a morte, desde que a doença seja curável e não impeça a minha alma. Não porei mãos violentas sobre mim só porque estou com dor, pois a morte em tais circunstâncias é derrota. Mas se eu descobrir que a dor deve sempre ser suportada, devo partir, não causa da dor, mas porque ela será um obstáculo para mim no que diz respeito a todas as minhas razões para viver. 37. Aquele que morre apenas porque está com dor é um freaco, um covarde, mas aquele que vive apenas para freontar esta dor, é um tolo. 37. Mas estou discorrendo muito tempo, e, além disso, há matéria aqui para encher um dia. E como um homem pode terminar sua vida, se ele não pode terminar uma carta? Então, adeus 133. Esta última palavra você vai ler com maior prazer do que toda a minha conversa mortal sobre a morte. A palavra é, vezes, traduzida para português como substância ou essência, devido a sua vulgar tradução. A palavra é, vezes, traduzida para português como substância ou sentia. 131. O que é? 132. Coeste. 133. A palavra latina vale e significa tanto adeus como também fique bem lix. Sobre prazer e alegria e saudações de Sêneca Lucilio. 1. Recebi grande prazer de sua carta. Gentilmente permita-me usar essas palavras em seu significado cotidiano, sem insistir em seu significado estoico. Pois nós, estoicos, sustentamos que o prazer é um vício. Muito provavelmente um vício. Mas estamos acostumados a usar a palavra quando queremos indicar um estado de espírito feliz. 2. Estou ciente de que, se testarmos as palavras pela nossa fórmula, até mesmo o prazer é uma coisa de má reputação. E a alegria só pode ser alcançada pelos sábios. Pois a alegria é um júbilo do espírito. De um espírito que confia na bondade e na verdade de suas posses. O uso comum, entretanto, é que derivamos grande alegria da posição de um amigo como cônsul, ou de seu casamento, ou do nascimento de seu filho. Mas esses eventos, longe de ser motivo de alegria, são mais freia quentemente o começo da tristeza vir. Não. É uma característica da alegria real que ela nunca cessa, e nunca se transforma em seu oposto. 3. Assim, quando o nosso Virgílio fala de as alegrias malignas da mente, etimala a mente esgaldia. 134. Suas palavras são eloquentes, mas não estritamente apropriadas. Pois nenhuma alegria pode ser má. Ele deu o nome de alegria aos prazeres, e assim expressou seu significado. Pois ele transmitiu a ideia de que os homens se deleitam em seu próprio mal. 4. No entanto, eu não estava errado ao dizer que eu recebi grande prazer de sua carta. Pois embora um homem ignorante possa derivar alegrias se a causa for honrosa. Contudo, uma vez que sua emoção é inconstante, e é provável que em breve tome outra direção, chamo-a de prazer, pois é inspirado uma opinião sobre um bem espúrio. Excede o controle e é levado ao excesso. Mas, para voltar ao assunto, deixe-me dizer-lhe o que me encantou em sua carta. Você tem suas palavras sob controle. Você não é levado pela sua linguagem, ou carregado além dos limites que você determinou. 5. Muitos escritores são tentados pelo encanto de alguma frease sedutora para um tópico diferente do que eles tinham se proposto a discutir. Mas não foi assim no seu caso. Todas as suas palavras são compactas e adequadas ao assunto. Você diz tudo o que deseja, e quer dizer ainda mais do que você diz? Esta é uma prova da importância de seu assunto. Mostrando que sua mente, assim como suas palavras, não contém nada superfluo ou empolado. 6. No entanto, encontro algumas metáforas, de fato, ousadas, mas do tipo que já foi posto à prova. Também encontro analogias. É claro, se alguém nos proíbe de usá-las, sustentando que apenas os poetas têm esse privilégio. Não tem, aparentemente, lido nenhum de nossos escritores de prosa antiga, que ainda não tinham aprendido a simular um estilo que pudesse ganhar aplausos. Pois aqueles escritores, cuja eloquência era simples e dirigida apenas para provar seu caso, estão cheios de comparações, e penso que estas são necessárias, não pela mesma razão que as torna necessárias para os poetas, mas para que possam servir de sustentação a nossa frequeza, para levar o orador e ouvinte face a face com o assunto em discussão. 7. Exemplo, estou neste momento lendo Sextio, ele é um homem afiado, e um filósofo que, embora escreva em grego, tem o padrão romano de ética. Uma de suas analogias agrada-me em especial, a de um exército marchando em um largo vazio, num lugar onde o inimigo poderia aparecer de qualquer lugar, pronto para a batalha. Isto, disse ele, é exatamente o que o homem sábio deve fazer. Ele deve ter todas as suas qualidades de combate dispostas todos os lados, de modo que de onde quer que o ataque ameace. Lá seus suportes estarão prontos e poderão obedecer ao comando do capitão sem confusão. Isto é o que observamos em exércitos que servem sob grandes líderes. Vemos como todas as tropas entendem simultaneamente as ordens de seu general, já que estão dispostas de modo que um sinal dado um homem passe pelas fileiras da cavalaria e da infantaria no mesmo momento. 8. Isto, declara ele, e ainda mais necessário para homens como nós, pois os soldados temiam com freio e quêncio um inimigo sem motivo, e a marcha que julgavam mais perigosa era de fato a mais segura. Mas a insensatez não repousa. O medo assombra tanto na vanguarda como na parte de trás da coluna, e ambos os flancos estão em pânico. A insensatez é perseguida, e com freio ontada, pelo perigo. Isso esquiva-se tudo. Não se pode estar preparado. Assusta-se mesmo tropas menores. Mas o sábio é fortificado contra todas as incoerções. Ele está alerta. Ele não recuará à frente o ataque da pobreza, ou da tristeza, ou da desgraça, ou da dor. Ele andará impávido tanto contra eles como entre eles. 9. Nós, seres humanos, somos agrilhoados e enfraquecidos muitos vícios. Nós temos chafurdado neles há muito tempo e é difícil para nós sermos purificados. Não estamos apenas contaminados. Nós somos tingidos eles. Mas, para abster-me de passar de uma figura para outra, vou levantar esta questão, que muitas vezes considero em meu próprio coração, que a que a insensatez nos segura com um aperto tão insistente. É, principalmente, porque não a combatemos com força suficiente. Por que não lutamos para a salvação com todas as nossas forças? Segundo, por que não depositamos confiança suficiente nas descobertas dos sábios, e não bebemos de suas palavras com corações abertos? Nós abordamos este grande problema em espírito muito frívo. 10. Mas como um homem pode aprender, na luta contra seus vícios, uma quantia é suficiente? Se o tempo que lhe dedica a aprender é apenas a sobra deixada a seus vícios, nenhum de nós vai fundo abaixo da superfície. Nós roçamos apenas o topo, e consideramos o breve tempo gasto na busca de sabedoria como suficiente de sobra para um homem ocupado. 11. O que mais nos impede é que estamos prontamente satisfeitos com nós mesmos. Se nos encontrarmos com alguém que nos chama de homens bons, ou homens sensatos, ou homens santos, nos vemos em sua descrição. Não nos contentamos com louvor e moderação. Aceitamos tudo o que a vergonhosa lisonja nos atira, como se fosse nossa. Concordamos com aqueles que nos declaram ser o melhor e o mais sábio dos homens, embora saibamos que eles são dados a muita mentira. E somos tão autocomplacentes que desejamos elogios certas ações quando somos especialmente viciados em exatamente o oposto. Aquele que se ouve chamar de delicado enquanto inflige torturas, ou generoso quando está empenhando empilhagem, ou moderado quando está no meio da embriaguez e da luxúria. Assim, segue-se que não estamos dispostos a ser reformados, apenas porque acreditamos ser o melhor dos homens. 12. Alexandre estava vagando até a Índia, devastando tribos que eram pouco conhecidas, até mesmo para seus vizinhos. Durante o bloqueio de uma certa cidade, enquanto reconhecia as muralhas e procurava o ponto mais freaco das fortificações, foi ferido uma flecha. No entanto, ele continuou durante muito tempo o cerco, com a intenção de terminar o que tinha começado. A dor de sua ferida, no entanto, quando a superfície ficou seca e o fluxo de sangue foi limitado, aumentou. Sua perna gradualmente ficou entorpecida enquanto sentava seu cavalo. E finalmente, quando foi forçado a retirar-se, exclamou. Todos os homens juram que eu sou o filho de Júpiter, mas esta ferida grita que eu sou mortal. 135. 13. Vamos agir da mesma maneira. Todo homem, de acordo com a sua sorte na vida, e abobalhado pela lisonja. Deveríamos dizer aquele que nos lisonjeia. Você me chame de um homem sensato, mas eu entendo quantas das coisas que eu desejo são inúteis, e quantas das coisas que eu desejo me faria mal. Não tenho sequer o conhecimento, que a saciedade ensina aos animais, do que deveria ser a medida do meu alimento ou da minha bebida. Eu ainda não sei o quanto eu posso ingerir. 14. Vou agora mostrar-lhe como você pode saber que não é sábio. O homem sábio é alegre, feliz e calmo, inabalável, vive num mesmo plano que os deuses. Agora vá. Pergunte a si mesmo, se você nunca fica abatido, se sua mente não é assediada à minha apreensão, pela antecipação do que está a vir, se dia e noite sua alma continua em seu curso impário e inabalável, reter contente consigo mesma, então você alcançou o maior bem que os mortais podem possuir. Se, no entanto, você procura prazeres de todos os tipos em todas as direções, você deve saber que está tão longe da sabedoria quanto está aquém de alegria. Alegria é o objetivo que você deseja alcançar, mas você está errando o caminho. Se você espera alcançar seu objetivo enquanto está no meio de riquezas e títulos oficiais, traço em outras palavras, se você busca alegria no meio de preocupações, esses objetos pelos quais você se esforça tão ansiosamente, como se pudessem dar felicidade e prazer, são meras causas de dor. 15. Todos os homens dessa estampa, eu sustento, estão focados na busca da alegria, mas eles não sabem onde podem obter uma alegria que é grande e duradoura. Uma pessoa procura no banquete na autoindulgência, outra, em busca de honras e em ser cercado uma multidão de clientes, outra, em sua amante, outra, em exibição ociosa da cultura e da literatura que não tem poder para curar. Todos esses homens são desviados delícias que são enganosas e de vida curta, como a embriaguez. Exemplo, que paga uma única hora de loucura e lariante via doença de muitos dias, ou como aplausos e a popularidade da aprovação entusiástica que são obtidos, e espiados, à custa de grande inquietação mental. 16. Reflita, portanto, sobre isso, que o efeito da sabedoria é uma alegria ininterrupta e contínua. A mente do sábio é como um firmamento ultralunar. A eterna calma permeia essa região. Você tem, então, uma razão para desejar ser sábio, se o sábio nunca é privado de alegria. Essa alegria brota apenas do conhecimento de que você possui as virtudes. Ninguém exceto o corajoso, o justo, o autocontido, pode se alegrar. 17. E quando você pergunta, o que você quer dizer? Não se alegram, os tolos e os ímpios? Eu respondo, não mais do que leões que pegaram sua presa. Quando os homens se fatigarem com o vinho e a luxúria, quando a noite lhes falhar antes que a sua devassidão seja concluída, quando os prazeres que têm amontoado sobre um corpo que é pequeno demais para segurá-los começam a apodrecer, nesses momentos eles proferem em sua miséria aquelas linhas de virgílio. Tu sabes como, em meio a falsas alegrias brilhantes, nós passamos aquelas últimas noites. Não que o ut supremum falsa inter gaudia noctem e gerimus. Nosti.136.18. Os amantes do prazer passam todas as noites entre alegrias falsas e como se fossem as suas últimas. Mas a alegria que vem aos deuses, e aqueles que imitam os deuses, não é interrompida, nem cessa. Mas certamente cessaria se fosse emprestada do exterior. Exatamente porque não está no poder de outro para doar. Também não está sujeita aos caprichos do outro. O que a fortuna não deu, ela não pode tirar. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 134. Trecho de Eneida de Virgílio. 135. Várias histórias semelhantes são contadas sobre Alexandre, Plutarco, onde ele diz aos seus aduladores, apontando para uma ferida que acabou de receber, veja, isso é sangue. Não e Chor. 136. Trecho de Eneida de Virgílio. Sobre a noite que precedeu o saque de Troia e Lixis. Sobre orações prejudiciais. Saudações de Sêneca e Lucílio. 1. Eu protocolo uma queixa, eu inicio um processo, eu estou com raiva. Você ainda deseja o que seu mentor, seu guardião ou sua mãe, orem em seu favor? Você ainda não entende qual mal eles oam. Infelizmente, quão hostis para nós são os desejos dos nossos próprios amigos. E são tanto mais hostis quanto mais plenamente se cumprem. Não é surpresa para mim, na minha idade, que nada mais do que o mal nos assiste desde a nossa juventude, pois crescemos entre as maldições invocadas nossos pais. E que os deuses deem ouvidos ao nosso clamor também, proferido em nosso próprio interesse, uma que não peça favores. 2. Quanto tempo vamos continuaremos a fazer exigências aos deuses, como se ainda não pudéssemos nos sustentar? Até quando continuaremos a encher de trigo os mercados de nossas grandes cidades? Quanto tempo as pessoas devem juntá-lo para nós? Quanto tempo muitos navios trarão coisas necessárias para uma única refeição, trazendo-os de inúmeros mares? O touro é satisfeito quando se alimenta alguns acres, e uma floresta é grande o suficiente para um rebanho de elefantes. O homem, entretanto, arranca seu sustento tanto da terra como do mar. 3. O que, então, será que a natureza nos deu barrigas tão insaciáveis, quando nos deu esses corpos insignificantes, que devemos superar os animais mais vorazes em ganância? De modo nenhum, quão pequena é a quantidade que vai satisfazer a natureza, um pouco vai mandá-la embora satisfeita. Não é a fome natural de nossas barrigas que nos custa caro, mas nossos desejos vorazes. 4. Portanto, aqueles que, como diz Salustio, ouvem suas barrigas. 5. 5. 5. Devem ser contados entre os animais, e não entre os homens. E certos homens, na verdade, devem ser contados, nem mesmo entre os animais, mas entre os mortos. Realmente vive quem é ousado muitos. Realmente vive quem faz uso de si mesmo. Esses homens, entretanto, que se arrastam para um buraco e ficam torpes não são melhores em suas casas do que se estivessem em seus túmulos. Ali mesmo, na fachada de mármore da casa de tal homem, você pode escrever seu nome, pois ele morreu antes de ter morrido. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 137. Caio Salustio Crispo descreve os romanos como escravos da gula em Catilina. Ele x e sobre encontrar a morte alegremente. Saudações de Sêneco e Lucílio. 1. Deixamos de desejar o que desejamos. Eu, pelo menos, estou fazendo isso, na minha velhice. Deixei de desejar o que desejava quando era menino. A esta única extremidade meus dias e minhas noites são passados. Esta é minha tarefa. Este é o objeto de meus pensamentos. Por fim, aos meus males crônicos, estou tentando viver todos os dias como se fosse uma vida completa. Não o arrebatarei de fato como se fosse o último. Eu o concedero, entretanto, como se pudesse mesmo ser meu último. 2. A presente carta é escrita com isto em mente. Como se a morte estivesse prestes a me chamar durante o próprio ato de escrever. Eu estou pronto para partir. E eu devo gozar a vida apenas porque não sou demasiadamente ansioso quanto a data futura de minha partida. Antes de envelhecer, tentei viver bem. Agora que estou velho, vou tentar morrer bem. Mas morrer bem significa morrer alegremente. Cuide para que você nunca faça nada de má vontade. 3. O que é obrigado a ser uma imprescindibilidade se você se rebelar. Não é uma imprescindibilidade se você a desejar. É isso que quero dizer. Aquele que acata ordens com prazer, escapa a parte mais amarga da escravidão. Fazer aquilo que não quer fazer. O homem que faz alguma coisa sob ordens não é infeliz. É infeliz quem faz algo contra a sua vontade. Portanto, fixe-semos nossas mentes para que possamos desejar tudo o que é exigido de nós pelas circunstâncias e, acima de tudo, que possamos refletir sobre o nosso fim sem tristeza. 4. Devemos preparar-nos para a morte antes de nos prepararmos para a vida. A vida está bem imobiliada, mas somos muito gananciosos em relação aos seus móveis. Algo sempre nos parece faltar. E sempre parecerá faltar. Ter vivido o suficiente não depende nem de nossos anos, nem de nossos dias, mas de nossas mentes. Já vivi, meu caro amigo Lucilio, o suficiente. Eu tive minha satisfação. Aguardo a morte. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Ti. Sobre boa companhia. Saudações de Sêneca e Lucilio. 1. Somos enganados aqueles que nos querem fazer crer que uma multidão de assuntos bloqueia a busca de estudos intelectuais. Eles fazem um fingimento de seus compromissos, e os multiplicam, quando seus compromissos são meramente com eles. Quanto a mim, Lucilio, o meu tempo é livre. É de fato livre. E onde quer que eu esteja, sou mestre de mim mesmo. Pois não me entrego a meus negócios, mas empresto-me a eles. E não busco desculpas para desperdiçar meu tempo. É, onde quer que eu esteja, continuo minhas próprias meditações e pondero em minha mente algum pensamento saudável. 2. Quando me entrego a meus amigos, não me afasto da minha própria companhia, nem permaneço com aqueles que estão associados a mim em alguma ocasião especial ou alguma circunstância que surge da minha posição oficial. Mas eu passo meu tempo na companhia de todos os melhores. Não importa em que terras eles possam ter vivido, ou em que idade, eu deixo meus pensamentos voar a eles. 3. Demetrio 138. Exemplo. O melhor dos homens. Eu o levo comigo. E, deixando os trajados em linho púrpura e fino, falo com ele, meio nu como ele é. E o tenho em alta estima. Que eu não deveria mantê-lo em alta estima. Descobri que ele não sente falta de nada. É possível a qualquer homem desprezar todas as coisas. Mas impossível alguém possuir todas as coisas. O atalho mais curto às riquezas é desprezar as riquezas. Nosso amigo Demetrio, no entanto, vive não apenas como se tivesse aprendido a desprezar todas as coisas. Mas como se as tivesse entregue para que outras pessoas as possuíssem. 139. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Xiii. Sobre sofreimento amigos perdidos. Saudações de Sêneca Lucilio. 1. Estou triste saber que seu amigo Flaco está morto. Mas eu não recomendaria a você tristeza mais do que adequado. Que você não deva chorar eu não ousarei insistir. Ainda que saiba que é a melhor maneira. Mas qual homem será tão abençoado com essa firmeza ideal da alma. A menos que já tenha se elevado muito acima do alcance da fortuna. Mesmo esse homem será atingido um evento como este. Mas será apenas uma picada. Nós, no entanto, podemos ser perdoados nos rebentarem lágrimas. Se apenas as nossas lágrimas não tenham fluído em excesso. E se as tivermos controladas nossos próprios esforços. Não deixe que os olhos fiquem secos quando perdemos um amigo. Nem os deixemos transbordar. Podemos chorar. Mas não devemos lamurear. 2. Você acha que a lei que eu estabeleço para você é dura? Enquanto o maior dos poetas gregos estendeu o privilégio de chorar a um só dia. Nas linhas em que ele nos diz que Niobe 140 mesmo pensou em comer? Você deseja saber o motivo de lamentações e choro excessivo? É porque buscamos as provas de nosso luto em nossas lágrimas. E não damos lugar à tristeza, mas meramente ao seu desfilar. Nenhum homem entra em luto seu melhor interesse. Vergonha é essa nossa insensatez inoportuna. Há um elemento de egoísmo. Mesmo em nossa tristeza. O que você diz, vou esquecer meu amigo. É seguramente uma lembrança de curta duração que você lhe concede. Se é para durar apenas enquanto o seu pesar, dentro em pouco, suas sobrancelhas serão suavizadas em rezadas alguma circunstância. Mais casual que seja. É para um tempo curto que eu coloco o calmante de cada tristeza. O abrandamento de até mesmo o mais amargo sofreimento. Assim que você deixar de se vigiar, a imagem de tristeza que você contemplou desaparecerá. No momento você está vigiando o seu próprio sofreimento. Mas mesmo enquanto o vigia, ele escapa de você. E quanto mais agudo ele é, mais rapidamente chega ao fim. 4. Vamos cuidar para que a lembrança daqueles que perdemos se torne uma agradável lembrança para nós. Nenhum homem devolve com prazer qualquer assunto que ele não seja capaz de refletir sem dor. Assim também não pode deixar de ser que os nomes daqueles a quem amamos e perdemos voltem para nós com uma espécie de picada. Mas há um prazer mesmo nesta picada. 5. Como disse meu amigo Atalo 141. A lembrança de amigos perdidos é agradável, da mesma forma que certos freutos azedos têm um gosto agradável. Ou como eu vi nos extremamente antigos em que o próprio amargor nos agrada. Depois de um certo lapso de tempo, todo o pensamento que deu dor é extinguido, e o prazer nos vem sem mistura. 6. Se considerarmos a palavra de Atalo, pensar em amigos que estão vivos e bem é como desfreutar de uma refeição de bolos e mel. A lembrança de amigos que passaram dá um prazer que não é sem um toque de amargor. No entanto, quem negará que até mesmo essas coisas, que são amargas e contêm um elemento de acidez, servem para despertar o estômago? 7. Minha parte, eu não concordo com ele. Para mim, o pensamento de meus amigos mortos é doce e atraente. Porque eu estive como se eu os pudesse perder, eu perdi-os como se eu os ainda tivesse. Portanto, Lucilio, haja como convém a sua própria serenidade de espírito. E deixe de colocar uma interpretação errada sobre os presentes da fortuna. A fortuna tirou, mas a fortuna deu. 8. Vamos gozar com gozo os nossos amigos. Porque não sabemos quanto tempo esse privilégio será nosso. Pensemos quantas vezes os deixaremos quando nos colocamos em viagens distantes. E quantas vezes não os veremos mesmo quando ficarmos juntos no mesmo lugar. Compreenderemos assim que perdemos muito do tempo deles enquanto estavam vivos. 9. Mas irá tolerar homens que são os mais descuidados com seus amigos. E depois choram eles mais abjetamente. E não amam ninguém a menos que o tenham perdido. A razão pela qual se lamentam com tanta violência nessas ocasiões é que temem que os homens duvidem se realmente amaram. Muito tarde eles procuram provas de suas emoções. 10. Se tivermos outros amigos, certamente mereceremos sofrer em suas mãos e pensar mal deles. Se eles são tão inconsiderados que não consigam nos consolar pela perda. Se, outro lado, não temos outros amigos, nos ferimos mais do que a fortuna nos feriu. Já que a fortuna nos roubou um amigo. Mas nós roubamos a nós mesmos de todos os amigos que não fizemos. 11. Novamente, aquele que é incapaz de amar mais do que um. Não tem muito amor mesmo este. Se um homem que perdeu sua única túnica roubo escolheu lamentar sua situação. Em vez de olhar em torno a alguma maneira de escapar do freio. Ou para algo com que se cobrir os ombros. Você não consideraria um tolo absoluto. Você sepultou alguém que amava. Procure para alguém amar. É melhor substituir seu amigo do que chorar ele. 12. O que vou acrescentar é, eu sei, uma observação muito simplória. Mas não a omitirei simplesmente porque é uma frease comum. Um homem acaba se opesar com o simples passar do tempo. Mesmo que ele não tenha terminado sua própria iniciativa. Mas a cura mais vergonhosa para a tristeza. No caso de um homem sensato. É se entediar da tristeza. Eu prefiro que abandone o sofreimento. Em vez de deixar o sofreimento abandoná-lo. E deve parar com o luto mais rapidamente possível. Uma vez que, mesmo se quiser fazê-lo. É impossível mantê-lo um longo tempo. 13. Nossos antepassados decretaram que, no caso das mulheres, um ano deveria ser o limite para o luto. Não que elas precisassem chorar tanto tempo. Mas que elas não deviam chorar mais. No caso dos homens, não foram estabelecidas regras. Porque o luto não é considerado honroso. Tudo isso, qual um olhar pode me mostrar. De todas as fêmeas patéticas que dificilmente poderiam ser arrastadas para longe da pira funerária. Ou arrancadas do cadáver. Cujas lágrimas duraram um mês inteiro. Nada se torna ofensivo tão rapidamente quanto o sofreimento. Quando o fresco, encontra alguém para consolá-lo e atrai um ou outro. Mas depois de se tornar crônico. É ridicularizado. E com razão. Pois é simulado ou tolo. 14. Quem lhe escreve estas palavras não é outro senão eu. Que chorou tão excessivamente pelo meu querido amigo Anel Sereno 142 que. Apesar de meus anseios. Devo ser incluído entre os exemplos de homens que foram dominados pelo sofreimento. Hoje, no entanto, condeno este ato meu. E entendo que a razão pela qual chorei tanto foi principalmente. Pois nunca imaginei que sua morte pudesse preceder a minha. O único pensamento que me ocorreu foi que ele era o mais novo. E muito mais novo. Como se o destino seguisse a ordem de nossos tempos. 15. Portanto, pensemos continuamente tanto sobre nossa própria mortalidade como sobre a de todos aqueles que amamos. Em dias anteriores eu poderia ter dito. Meu amigo Sereno é mais jovem do que eu. Mas o que importa? Ele poderia morrer naturalmente depois de mim. Mas ele também poderia me preceder. Foi apenas porque eu não fiz isso que estava despreparado quando a fortuna me deu o subito golpe. Agora é o momento para refletir. Não só que todas as coisas são mortais. Mas também que sua mortalidade não está sujeita a lei fixa. O que quer que possa acontecer a qualquer momento pode acontecer hoje. 16. Reflita. Você estava conosco. Você pode reclamar se eu disse ontem meramente. É isso que acrescentei conosco. Pois, no que me diz respeito, você está sempre comigo. Certos amigos haviam aparecido. Em cuja conta um fogo um pouco mais brilhante foi colocado. Num tipo que geralmente explode das chaminés da cozinha dos ricos e assusta o espectador. Mas a chama moderada que significa que os convidados chegaram. 2. A nossa conversa decorreu em vários temas. Como é natural em um jantar. Não perseguiu nenhuma corrente de pensamento até o final. Mas saltou de um tópico para outro. Então, lemos para nós um livro de quinto sexto. O ancião. Ele é um grande homem. Se tem alguma confiança na minha opinião. E um estoico real. Embora ele mesmo negue. 3. Oh deuses. Que força e espírito se encontra nele. Este não é o caso de todos os filósofos. Há alguns homens de nome ilustre cujos escritos são sem vigor. Eles estabelecem regras. Eles argumentam. E eles discutem. Eles não inspiram espírito simplesmente porque eles não têm espírito. Mas quando você lê o sexto você dirá. Ele está vivo. Ele é forte. Ele é livre. Ele é mais do que um homem. Ele me enche de uma confiança poderosa antes de eu fechar seu livro. 4. Eu vou admitir a você o estado de espírito em que estou quando leio suas obras. Quero desafiar todos os perigos. Quero gritar. Que me faz esperar. Fortuna. Entre no rol. Eis que estou pronto para ti. Suponho que o espírito de um homem que procura onde pode fazer prova de si mesmo onde ele pode mostrar o seu valor. E se inquietando ao meio dos rebanhos não guerreiros. Ele reza algum javali listado pode cruzar seu caminho. Ou então um leão fulvo que espreita abaixo das colinas. Suponho tem que dar hipicora interinertia votis optatia para um alt fulvo descender em Monte Leone em ponto 143.5. Quero algo para superar. Alguém que posso testar minha resistência. Pois esta é outra qualidade notável que sexto possui. Ele lhe mostrará a grandeza da vida feliz e mesmo assim não o fará desesperar se alcançá-la. Você vai entender que está alto. Mas que é acessível para aquele que tenha vontade de buscá-la. 6. E a própria virtude terá o mesmo efeito sobre você. De fazê-la admirá-la e ainda assim esperar alcançá-la. Em meu próprio caso. De qualquer modo. A própria contemplação da sabedoria toma muito do meu tempo. Olho para ela com perplexidade. Assim como às vezes olho para o próprio firmamento. Que muitas vezes vejo como se eu o visse pela primeira vez. 7. Isso adoro as descobertas da sabedoria e seus descobridores. Pois receber. Assim dizer. A herança de muitos predecessores é uma delícia. Foi para mim que eles guardaram este tesouro. Era para mim que eles trabalhavam. Mas devemos desempenhar o papel de um cuidadoso chefe de família. Devemos aumentar o que herdamos. Esta herança passará de mim para os meus descendentes maior do que antes. Muito ainda resta fazer. E muito permanecerá a ser feito. E aquele que nascerá mil séculos não será impedido de acrescentar algo mais. 8. Mas mesmo que os velhos mestres tenham descoberto tudo. Uma coisa será sempre nova. A aplicação e o estudo científico e classificação das descobertas feitas outros. Suponha que prescrições foram transmitidas para nós para a cura dos olhos. Não há necessidade de mim a busca a outras. Além dessa. Mas tudo isso. Essas prescrições devem ser adaptadas à doença particular e ao estágio particular da doença. Use esta prescrição para aliviar a granulação das pálpebras. Esta para reduzir o inchaço das pálpebras. Aquela para evitar dor súbita ou uma onda de lágrimas. Esta outra para aguçar a visão. Em seguida, combine estas várias prescrições. Preste atenção no momento certo de sua aplicação. E forneça o tratamento adequado em cada caso. As curas para o espírito também foram descobertas pelos antigos. Mas é nossa tarefa descobrir o método e o tempo de tratamento. 9. Nossos predecessores trabalharam muito melhor. Mas não resolveram o problema. Eles merecem respeito. Todavia. E deveriam ser adorados com um ritual divino. Que não deveria ter estátuas de grandes homens para incendiar meu entusiasmo. E comemorar seus aniversários. Que não devo cumprimentá-los sempre com respeito e honra. A reverência que devo aos meus próprios professores. Devo em medidas semelhante aos professores da raça humana. A fonte de onde os começos de tais grandes bênçãos fluíram. 10. Se eu me encontrar com um cônsul ou um pretor. Eu lhe pagarei toda a honra que o seu cargo de honra é acostumado a receber. Vou desmontar. Me descobrir e ceder o caminho. O que, então, devo consentir na minha alma com menos do que as mais altas marcas de respeito ao Marcos Catão, o ancião e o jovem, Leliz o sábio, Sócrates e Platão, Zenão e Cleantes. Eu os adoro em verdade. E sempre me ergo para honrar nomes tão nobres. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 143 trecho de Eneida de Virgílio. LXV. Sobre a primeira causa e saudações de Sêneca e Lucílio. 1. Eu dividi meu dia ontem com a doença. Ela reivindicou para si todo o período antes do meio-dia. À tarde. Hein? Cedeu. E então eu primeiro testei meu espírito lendo. Então, quando a leitura foi possível, ousei fazer mais exigências ao espírito. Ou talvez eu diria, para fazer mais concessões a ele. Escrevi um pouco, e com mais concentração do que o habitual, porque estou lutando com um assunto difícil e não quero ser derrubado. No meio disto, alguns amigos me visitaram, com o propósito de empregar força e de me conter, como se eu fosse um doente que se entregasse a algum excesso. 2. Assim, a conversa substituiu a escrita, e desta conversa vou comunicar-lhe o tema que ainda é objeto de debate, pois nós o designamos árbitro. Você tem uma tarefa mais árdua em suas mãos do que imagina, pois o argumento é triplo. Nossos filósofos estoicos, como você sabe, declaram que há duas coisas no universo que são a fonte de tudo, a causa e a matéria. Matéria jaz lenta, uma substância pronta para qualquer uso, mas certa de permanecer desempregada, se ninguém a coloca em movimento. A causa, no entanto, pela qual queremos dizer a razão, molda a matéria e a transforma em qualquer direção que deseja, produzindo assim vários resultados concretos. Consequentemente, deve haver, no caso de cada coisa, aquilo de que é feita, e, em seguida, um agente pelo qual ela é feita. O primeiro é o seu material, este último a sua causa. 3. Toda arte não é senão imitação da natureza, portanto, deixe-me aplicar essas declarações de princípios gerais às coisas que devem ser feitas pelo homem. Uma estátua, exemplo, necessitou de matéria a ser tratada pelas mãos do artista, e teve um artista que deu forma à matéria. Assim, no caso da estátua, o material era de bronze, a causa era o trabalhador. E assim acontece com todas as coisas. Elas consistem no que é feito e no criador. 4. Os estoicos acreditam em uma única causa, o Criador, mas Aristóteles pensa que a palavra causa pode ser usada de três maneiras. A primeira causa, diz ele, é a matéria real, sem a qual nada pode ser criado. A segunda é o operário. A terceira é a forma, que está gravada em cada obra. Uma estátua, exemplo. Esta última é o que Aristóteles chama de idos. Ah, também, diz ele, uma quarta, o propósito do trabalho como um todo. 5. Agora vou mostrar-lhe o que esta última significa. Bronze é a primeira causa da estátua, pois nunca poderia ter sido feita a menos que houvesse algo que pudesse ser moldada. A segunda causa é o artista, pois sem as mãos hábeis de um trabalhador o bronze não poderia ter sido moldado para os contornos da estátua. A terceira causa é a forma. Na medida em que a nossa estátua nunca poderia ser chamada de o portador da lança ou garoto prendendo seu cabelo caso não tivesse esta forma especial estampada sobre ela. A quarta causa é o propósito do trabalho. Pois, se este propósito não existisse, a estátua não teria sido feita. 6. Agora, qual é esse propósito? É o que atrai o artista. O que ele seguiu quando ele fez a estátua? Pode ter sido dinheiro. Se a fez para a venda, ou renome, se tem trabalhado para a reputação, ou a religião, se a forjou como um presente para um templo. Portanto, esta também é uma causa contribuindo para a realização da estátua. Ou você acha que devemos evitar incluir, entre as causas de uma coisa que foi feita, esse elemento sem o qual a coisa em questão não teria sido feita? 7. A estes quatro Platão acrescenta uma quinta causa, a matriz que ele mesmo chama de ideia, pois é isso que o artista olhou quando criou a obra que decidira realizar. Agora, não faz diferença se ele tem esse padrão fora de si mesmo, que ele pudesse dirigir seu olhar, ou dentro de si mesmo, concebido e colocado lá a si mesmo. Deus tem dentro de estes padrões de todas as coisas, e sua mente compreende as harmonias e as medidas da totalidade das coisas que devem ser realizadas. Ele está cheio dessas formas que Platão chama de ideias, imperecíveis, imutáveis, não sujeitas à decadência. E, portanto, embora os homens morram, a própria humanidade, ou a ideia de homem, segundo a qual o homem é moldado, permanece e, embora os homens labutem e pereçam, não sofreia mudança. 8. Consequentemente, as cinco causas, como diz Platão, o material, o agente, a maquiagem, o modelo e o fim em vista. Último vem o resultado de todos estes. Assim como no caso da estátua, para voltar à figura com a qual começamos, o material é o bronze, o agente é o artista, a maquiagem é a forma que se adapta ao material, o modelo é o padrão copiado pelo agente, o fim em vista é o propósito na mente do criador, e, finalmente, o resultado de tudo isso é a própria estátua. 9. O universo também, na opinião de Platão, possui todos estes elementos. O agente é Deus, a fonte, a matéria, a forma, o contorno e a disposição do mundo visível. O modelo é sem dúvida o modelo segundo qual Deus fez esta grande e mais bela criação. 10. O propósito é seu objetivo ao fazê-lo. Você pergunta qual é o propósito de Deus? É bondade. Platão, pelo menos, diz, qual foi a razão de Deus para criar o mundo? Deus é bom, e nenhuma pessoa boa é invejosa de algo que é bom. Isso, Deus fez dele o melhor mundo possível. Transmita a sua opinião. Então, ó juiz, declare quem lhe parece dizer o que é mais verdadeiro, e não quem diz o que é absolutamente verdadeiro. Pois fazer isso está tão além da nossa compreensão quanto a própria verdade. 11. Essa multidão de causas, definida Aristóteles e Platão, abraça muito ou muito pouco. Pois se eles consideram como causas de um objeto o que deve ser feito, tudo sem o qual o objeto não pode ser feito, eles nomearam muito poucos. O tempo deve ser incluído entre as causas, pois nada pode ser feito sem tempo. Eles também devem incluir lugar, pois se não houver lugar onde uma coisa possa ser feita, ela não será feita. E movimento também, nada feito ou destruído sem movimento. Não há arte sem movimento, nenhuma mudança de qualquer tipo. 12. Agora, no entanto, estou procurando a primeira, a causa geral. Isso deve ser simples, na medida em que a matéria, também, é simples. Perguntamos qual é a causa. É certamente a razão criativa. Em outras palavras, Deus. Pois aqueles elementos a que você se refere não são uma grande série de causas independentes. Todos dependem de um só. E essa será a causa criadora. 13. Você sustenta que a forma é uma causa. Isto é somente o que o artista e carimbem seu trabalho. É parte de uma causa, mas não a causa. Nenhum modelo é uma causa, mas um instrumento indispensável da causa. Seu modelo é tão indispensável ao artista como cinzeu ou lixa. Sem estes, a arte não pode fazer nenhum progresso. Mas, tudo isso, essas coisas não são partes da arte, nem causas dela. 14. Então, talvez você diga, o propósito do artista, o que o leva a se comprometer a criar algo, é a causa. Pode ser uma causa. Não é, no entanto, a causa eficiente, mas apenas uma causa acessória. Mas há inúmeras causas acessórias. O que estamos discutindo é a causa geral. Ora, a declaração de Platão e de Aristóteles não está de acordo com as suas acuidades mentais usuais, quando sustentam que todo o universo, a obra perfeitamente trabalhada, é uma causa. Pois há uma grande diferença entre um trabalho e a causa de um trabalho. 15. Dê a sua opinião, ou, como é mais fácil em casos deste tipo, declare que o assunto não está claro e exija outra audiência. Mas você vai responder, que prazer você tem de desperdiçar seu tempo nesses problemas, que não o aliviam de nenhuma de suas emoções, não derrotando nenhum de seus desejos. No que me diz respeito, trato-os e discuto-os como assuntos que contribuem grandemente para acalmar o espírito. E eu me estudo primeiro, e depois o mundo em torno de mim. 16. E nem mesmo agora, como você pensa, estou desperdiçando meu tempo. Pois todas estas questões, desde que não sejam cortadas e despedaçadas em tais refinamentos não rentáveis, elevam e iluminam a alma, que é preso um fardo pesado e deseja ser libertado e voltar aos elementos de que foi uma vez parte. Pois este nosso corpo é um peso sobre a alma e seu castigo, sob o peso desta carga a alma é esmagada e está em cativeiro. A menos que a filosofia venha em sua assistência e ofereça-lhe tomar coragem nova, contemplando o universo, e transformando coisas terrenas em coisas divinas. Lá tem sua liberdade, lá pode vagar amplamente, entretanto, escapa da prisão em que está presa e renova a sua vida no céu. 17. Assim como os trabalhadores qualificados, que se empenham em alguma obra delicada que cansa seus olhos pelo esforço, se a luz que eles têm é sovina ou incerta, sair para o ar livre em algum parque dedicado à recriação do povo deleita seus olhos na generosa luz do dia 144. Assim a alma, aprisionada como foi nesta casa sombria e escurecida, procura o céu aberto sempre que pode, e na contemplação do universo encontra o descanso. 18. O sábio, que procura sabedoria, está intimamente ligado ao seu corpo, mas é um ausente no que se refere ao seu melhor eu, e concentra seus pensamentos em coisas elevadas. Ligado, assim dizer, ao seu juramento de lealdade, ele considera o período da vida como seu termo de serviço. Ele é tão treinado que não ama nem odeia a vida. Ele suporta uma sina mortal, embora saiba que uma sina maior está guardada para ele. 19. Você me proíbe de contemplar o universo. Você me obriga a me afastar do todo e me restringir a uma parte. Não devo perguntar quais são os primórdios de todas as coisas. Quem moldou o universo? Quem tomou o conjunto confuso e conglomerado de matérias separou em suas partes? Não posso perguntar quem é o mestre e construtor deste universo. Como o poderoso volume foi trazido sob o controle da lei e da ordem? Quem reuniu os átomos dispersos? Quem separou os elementos desordenados e atribuiu uma forma exterior aos elementos que estavam num vasto amálgama disforme? De onde veio toda a expansão de luz? E se é fogo, ou mesmo mais brilhante do que o fogo? 20. Não devo fazer essas perguntas? Devo ignorar as alturas de onde eu desci? Se vou ver este mundo só uma vez, ou nascer muitas vezes, qual é o meu destino depois? Que morada aguarda minha alma em sua libertação das leis da escravidão entre os homens? Você me proíbe de ter um quinhão do céu? Em outras palavras, você me manda viver cabisbaixo. 21. Não, eu estou acima de tal existência. Eu nasci para um destino maior do que para ser um mero objeto do meu corpo. E eu considero este corpo como nada, mas uma corrente que resatringe minha liberdade. Portanto, eu ofereço como uma espécie de para-choques a fortuna. E não permitirei que nenhum ferimento penetre minha alma. Pois meu corpo é a única parte de mim que pode sofrer lesões. Nesta morada, que está exposta ao risco, minha alma vive livre. 22. Nunca esta carne me levará a sentir medo ou assumir qualquer falsa aparência que seja indigna de um homem bom. Nunca vou mentir para honrar este pequeno corpo. Quando me parece apropriado, romperei minha ligação com ele. E, no momento, enquanto estivermos unidos, nossa aliança não será, no entanto, uma de igualdade. A alma atrará todas as querê-las diante de seu próprio tribunal. Desprezar nossos corpos é a liberdade certa. 23. Retornando ao nosso assunto, esta liberdade será grandemente ajudada pela contemplação do que estávamos falando há pouco. Todas as coisas são feitas de matéria e de Deus. Deus controla a matéria, que o engloba e o segue como seu guia e líder. E aquele que cria, em outras palavras, Deus, é mais poderoso e precioso do que a matéria, que é submetida a Deus. 24. O lugar de Deus no universo corresponde à relação da alma com o homem. O mundo material corresponde ao nosso corpo mortal. Portanto, o inferior serve o mais elevado. Sejamos corajosos diante dos perigos. Não temamos injustiças, nem feridas, nem amarras, nem pobreza. E o que é a morte? É o fim, ou um processo de mudança. Não tenho medo de deixar de existir. É o mesmo que não ter começado. Nem me é covarde de mudar para outro estado, porque eu, sob nenhuma circunstância, estarei tão constrangido como estou agora. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 144. De acordo com os estoicos, a alma, que consistia em fogo ou sopro e era parte da essência divina, subia apos a morte ao aeteria e tornava-se uma com as estrelas. Sêneca em outro texto afirma que a alma passa uma espécie de processo de purificação. Uma visão que pode ter influenciado o pensamento cristão. As almas do bem. Os estoicos mantinham. Estavam destinadas a durar até o fim do mundo. As almas mais a serem extinguidas antes desse tempo. Bonus. Espero que tenha gostado das cartas deste volume e que continue a leitura dos próximos volumes, que contém algumas das minhas cartas preferidas. Nas páginas seguintes está a primeira carta do volume 2. Aproveite. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Obras filosóficas de Sêneca. Cartas de um estoico. Vó um cartas de um estoico. Vó dois cartas de um estoico. Vó três sobre a ira e a consolação. Amar-se a consolação. A minha mãe Elvia. A consolação a Políbio. Sobre a brevidade da vida. Da clemência. Sobre constância do sábio. A vida feliz. Sobre os benefícios. Sobre a tranquilidade da alma. Sobre o ósseo. Sobre a providência divina. Sobre a superstição perdida. Citada Santo Agostinho. Obras filosóficas. Meditações de Marco Aurélio. A arte de ter razão. Arthur Schopenhauer. Estoicismo. Guia definitivo. ST. Cheorgisto. Ciropedia. Xenofonte. Utopia. Tomas mori. Vidas e doutrinas dos filósofos. Ilustres. Diógenes. Laércio. Andara. Penri. Davi. Torial. Carta. Ameneceu sobre a felicidade. Epicuro. Epicuro. Cartas e princípios. Epicuro. Dever do advogado. Rui Barbosa. Os sermões. Padre Antônio Vieira. LXVI. Sobre vários aspectos da virtude. Saudações de Sêneca Lucilio. 1. Acabei de ver meu ex-colega de escola. Clarano. Pela primeira vez em muitos anos. Você não precisa esperar que acrescente que ele é um homem velho. Mas asseguro-lhe que o encontrei são em espírito e robusto. Embora ele esteja lutando com um corpo freágil e freaco. Pois a natureza agiu de forma injusta quando lhe deu um pobre domicílio para uma alma tão rara. Ou talvez fosse porque ela queria nos provar que uma mente absolutamente forte e feliz pode estar escondidas sob qualquer exterior. Seja como for, Clarano supera todos esses obstáculos. E desprezar seu próprio corpo chegou a um estágio onde ele pode desprezar outras coisas também. 2. O poeta que cantou. Valor mostra mais agradável em uma forma que é justa a gratiorete por veniens e corpore virtus. Um está, na minha opinião, enganado. Pois a virtude não precisa de nada para compensá-la. É sua própria glória. E santifica o corpo em que habita. De qualquer modo, comecei a considerar Clarano sob uma luz diferente. Ele parece-me simpático. E bem construído tanto em corpo como na mente. 3. Um grande homem pode nascer em um casebre. Assim pode uma linda e grande alma em um corpo feio e insignificante. Esta razão a natureza parece criar alguns homens deste selo com a ideia de provar que a virtude nasce em qualquer lugar. Se tivesse sido possível produzir almas sozinhas e nuas, ela o teria feito. Como é fato, a natureza faz uma coisa ainda maior. Pois ela produz certos homens que, embora impedidos em seus corpos, ainda assim rompem a obstrução. 4. Creio que Clarano foi produzido como um padrão. Para que possamos entender que a alma não é desfigurada pela feiura do corpo. Mas pelo contrário. Que o corpo é embelezado pela beleza da alma. Agora, apesar de Clarano e eu temos passados muitos poucos dias juntos. Temos, no entanto, muitas conversas. Que vou em seguida averter e transmitir para você. 5. O primeiro dia em que investigamos esse problema. Como os bens podem ser iguais se forem de três tipos 2. Pois alguns deles, de acordo com os nossos princípios filosóficos, são primários. Como a alegria, a paz e o bem-estar de um país. Outros são de segunda ordem. Moldados de um material infeliz. Como a resistência ao sofreimento e o autocontrole durante uma doença grave. Rezaremos abertamente pelos bens da primeira classe. Para a segunda classe, oraremos somente se a necessidade surgir. Há ainda uma terceira variedade. Como, exemplo, um andar modesto. Um semblante calmo e honesto. E um comportamento que se adapte ao homem de sabedoria. 6. Agora, como podem estas coisas ser iguais quando as comparamos, se você conceder que devemos orar um e evitar o outro? Se fizermos distinções entre eles, devemos retornar ao primeiro bem, e considerar qual é a sua natureza. A alma que olha para a verdade, que é hábil no que deve ser buscado e no que deve ser evitado, estabelecendo padrões de valor não de acordo com a opinião, mas de acordo com a natureza. A alma que penetra o mundo inteiro e dirige seu olhar contemplativo sobre todos os seus fenômenos. Prestando atenção estrita aos pensamentos e ações. Igualmente grande e vigorosa. Superior às dificuldades e às lisonjas. Cedendo-a nem dos extremos da fortuna. Acima de todas as bênçãos e aflições. Absolutamente linda. Perfeitamente equipada com graça. Bem como com força. Saudável e vigorosa. Imperturbável. Nunca consternada. Que nenhuma violência a possa destruir. Uma que os acaso não podem exaltar nem deprimir. Uma alma como esta é a própria virtude. 7. Lá você tem a sua aparência externa. Se nunca deve vir sob um único aspecto e mostrar-se uma vez em toda a sua integridade. Mas há muitos aspectos disso. Desdobram-se de acordo com a vida e ações. Mas a própria virtude não se torna menor ou maior. Pois o bem supremo não pode diminuir. Nem a virtude retroceder. Em vez disso. É transformada. Agora em uma qualidade e agora em outra. Moldando-se de acordo com a função que está a desempenhar. 8. Tudo o que toca leva a semelhança consigo mesmo. E tinge com sua própria cor. Adorna nossas ações. Nossas amizades e. Às vezes. Casas inteiras que entrou e pôs em ordem. O que seja o que for que tenha tocado imediatamente torna-o amável. Notável. Admirável. Portanto. O poder e a grandeza da virtude não podem elevar-se a alturas maiores. Porque o incremento é negado àquilo que é superlativamente grande. Você não encontrará nada mais reto do que o reto. Nada mais verdadeiro do que a verdade. E nada mais temperado do que o que é temperado. 9. Toda a virtude é ilimitada. Pois limites dependem de medições definidas. A constância não pode avançar mais do que a fidelidade. A veracidade ou a lealdade. O que pode ser acrescentado ao que é perfeito. Nem se pode acrescentar nada à virtude. Pois. Se alguma coisa puder ser acrescentada a ela. Seria necessária alguma imperfeição. Honra. Também. Não permite adição. Pois é honrado causa das mesmas qualidades que mencionei. E então, você acha que a correção, a justiça, a legalidade, também não pertencem ao mesmo tipo. E que elas são mantidas dentro de limites fixos. A capacidade de melhorar é a prova de que uma coisa ainda é imperfeita. 10. O bem, em todos os casos, está sujeito a essas mesmas leis. A vantagem da situação e do indivíduo estão juntas. Na verdade, é tão impossível separá-los quanto separar o louvável do desejável. Portanto, as virtudes são mutuamente iguais. E assim são as obras da virtude. E todos os homens que são tão afortunados de possuir essas virtudes. 11. Mas, como as virtudes das plantas e dos animais são perecíveis. São também freagens, passageiras e incertas. Elas brotam. E elas afundam novamente. E isso não são avaliadas ao mesmo valor. Mas às virtudes humanas apenas uma regra se aplica. Pois a razão correta é única e de um só tipo. Nada é mais divino do que o divino. Ou mais celestial do que o celestial. 12. As coisas mortais decaem. Caem. São desgastadas. Crescem. São esgotadas. E reabastecidas. Assim, no caso delas, em vista de incerteza e de sua fortuna, há desigualdade. Mas das coisas divinas a natureza é única. A razão, entretanto, não é nada mais do que uma ação do Espírito Divino colocada em um corpo humano. Se a razão é divina, e o bem nunca carece de razão, então o bem é sempre divino. E além disso, não há distinção entre as coisas divinas. Consequentemente também não existe nenhum entre bens. Daí resulta que a alegria e uma corajosa e obstinada resistência à tortura são bens equivalentes. Pois em ambos há a mesma grandeza de alma descontraída e alegre em um caso, no outro um combativo e pronto para a ação. 13. O que? Você não acha que a virtude daquele que bravamente ataca a fortaleza do inimigo é igual a daquele que sofreu um cerco com a maior paciência? Grande é esse peão quando ele cerca a nomancia, e constrange com pelas mãos de um inimigo, que ele não poderia conquistar, para lançar mão à sua própria destruição. 13. Grande também são as almas dos defensores, homens que sabem que, enquanto o caminho para a morte está aberto, o cerco não é completo, os homens que respiram até o fim nos braços da liberdade. Do mesmo modo, as outras virtudes também são iguais entre si, tranquilidade, simplicidade, generosidade, constância, equanimidade, resistência. 14. Porque subjacente a todas elas há uma única virtude, o que torna a alma reta inabalável. 14. O que então, você diz, não há diferença entre a alegria e a obstinada resistência à dor? De forma alguma, não em relação às próprias virtudes, muito grande, no entanto, nas circunstâncias em que uma dessas duas virtudes é exibida. 15. Em um caso, há um relaxamento natural e a freiochamento da alma, no outro a uma dor ou não natural. Daí que estas circunstâncias, entre as quais uma grande distinção pode ser estabelecida, pertencem à categoria de coisas indiferentes, mas a virtude mostrada em cada caso é igual. 15. A virtude não é alterada pela questão com a qual trata. 16. Se a matéria é dura e teimosa, não piora a virtude, se é agradável e alegre, não a torna melhor. Portanto, a virtude permanece necessariamente igual. Pois, em cada caso, o que se faz é feito com igual retidão, com igual sabedoria e com igual honra. Assim, os estados de bondade envolvidos são iguais, e é impossível para um homem ultrapassar esses estados de bondade, conduzir-se melhor, seja um homem em sua alegria, ou outro em meio a seu sofreimento. E dois bens, que nenhum dos quais possa ser melhor que o outro, são iguais. 16. Pois se as coisas que são extrínsecas a virtude podem diminuir ou aumentar a virtude, então o que é honroso deixa de ser o único bem? Se você aceitar isso, a honra perece completamente. E por quê? Deixe-me dizer-lhe. É porque nenhum ato é honrado quando é feito um agente involuntário, quando é obrigatório. Cada ato honorável é voluntário. Misture-o com relutância, queixas, covardia ou medo, e perde sua melhor característica, autoaprovação. O que não é livre não pode ser honrado, pois medo significa escravidão. 17. O honorável está totalmente livre da ansiedade e é calmo. Se alguma vez objeta, lamenta ou considera qualquer coisa como um mal, torna-se sujeito à perturbação e começa a chafurdar em meio a grande confusão. Pois, de um lado, a aparência de correção o atrai, outro, a suspeita do mal o arrasta para trás. Portanto, quando um homem está prestes a fazer algo honorável, ele não deve considerar quaisquer obstáculos como infortúnios, embora os considere como inconvenientes, mas ele deve querer fazer a ação, e fazê-la de boa vontade. Pois todo ato honorável é feito sem ordens ou coação, é puro e não contém mistura de mal. 18. Eu sei o que você pode me responder neste momento. Você está tentando fazer-me acreditar que não importa se um homem sente alegria, ou se encontrase sob tortura e esgota seu torturador? Poderia dizer em resposta, Epicuro também sustenta que o sábio, embora esteja sendo queimado no touro de Falares 4, clamará, é agradável, e não me preocupa em absoluto, que você precisa se admirar. Se eu afirmo que aquele que repousa num banquete e a vítima que resiste firmemente à tortura possuem bens iguais, quando Epicuro mantém uma coisa que é mais difícil de acreditar, ou seja, que é agradável ser assado desta maneira. 19. Mas a resposta que eu dou, é que há grande diferença entre alegria e dor. Se me pedem para escolher, vou procurar a primeira e evitar a última. A primeira está de acordo com a natureza, a segunda contrária a ela. 20. Enquanto são classificados este padrão, há um grande abismo entre elas, mas quando se trata de uma questão da virtude envolvida, a virtude em cada caso é a mesma, quer vem através da alegria ou através da tristeza. 20. A bechação, a dor e outros inconvenientes não têm consequências, pois são vencidos pela virtude. 21. Assim como o brilho do sol escurece todas as luzes menores, assim a virtude, sua própria grandeza, quebra e abranda todas as dores, aborrecimentos e erros. E onde quer que seu brilho chegue, todas as luzes que brilham sem a ajuda da virtude são extintas, e os inconvenientes, quando entram em contato com a virtude, não desempenham um papel mais importante do que uma nuvem de tempestade no mar. 21. Isto pode ser provado para você pelo fato que o bom homem apressar-se-á sem hesitação a qualquer ação nobre, mesmo que seja confreio ontado com o carrasco, o torturador e o pelourinho. 22. Ele persistirá, não quanto ao que ele deve sofrer, mas quanto ao que deve fazer, e desempenhará tão prontamente uma ação honrosa quanto a um homem bom. 23. Ele o considerará vantajoso para si mesmo, seguro e propício, e ele manterá o mesmo ponto de vista sobre uma ação honrosa, ainda que seja carregado de tristeza e dificuldades, como sobre um homem bom que é pobre ou desperdiçado no exílio. 22. Agora, compare um bom homem extremamente rico com um homem que não tem nada, exceto que em si mesmo tem todas as coisas, eles serão igualmente bons, embora experimentem fortuna desigual. Este mesmo padrão, como tenho observado, deve ser aplicado tanto às coisas quanto aos homens, a virtude é tão louvável se ela habita num corpo sádio e livre, como em alguém que está doente ou em escravidão. 23. Portanto, quanto à sua própria virtude, não a louvara mais, se a fortuna favorecer, concedendo-lhe um corpo sádio, do que se a fortuna lhe der um corpo que é mutilado em algum membro, pois isso significaria classificar inferiormente um mestre porque ele está vestido como um escravo. 24. Pois todas aquelas coisas sobre as quais a fortuna tem influência, bens materiais, dinheiro, posses, posição, elas são freacas, inconstantes, propensas a perecer, e de posse incerta. 25. Outro lado, as obras da virtude são livres e insubmissas, nem mais dignas de ser procuradas quando a fortuna as trata com bondade, nem menos digna quando alguma diversidade pesa sobre elas. 24. A amizade no caso dos homens corresponde à desejabilidade no caso das coisas. Você não gostaria, eu imagino, de amar um bom homem, se ele fosse rico, mais do que se fosse pobre, e não amaria uma pessoa forte e musculosa mais do que uma pessoa delgada e de constituição delicada. 25. Assim, nem procurará nem amará uma coisa boa que seja divertida e tranquila mais do que uma que é cheia de perplexidade e labuta. 25. Ou, se você fizer isso, você vai, no caso de dois homens igualmente bons, gostar mais de quem é limpo e bem-aseado do que daquele que é sujo e despenteado. 26. Você chegaria ao ponto de se importar mais com o homem bom que é são em todos os seus membros e sem defeito, do que com alguém que é freaco ou cego, e gradualmente sua exigência alcançaria tal ponto que, de dois homens igualmente justos e prudentes, você escolheria aquele que tem cabelos longos e ondulados. 27. Sempre que a virtude em cada um é igual, a desigualdade em seus outros atributos não é aparente, pois todas as outras coisas não são partes, mas apenas acessórios. 26. Qualquer homem julgaria seus filhos de modo tão injusto a fim de se preferir mais um filho saudável do que um doente, ou a um filho alto, de estatura incomum, mais do que a outro de pouca ou de baixa estatura. 27. Os animais selvagens não mostram nenhum favoritismo entre sua prole, eles se deitam para amamentar todos igualmente, aves fazem a distribuição justa de seus alimentos. 27. Ulisses apressa-se de voltas roxas de sua Itaca tão ansiosamente quanto Agamemnon acelera até as majestosas muralhas de Micenas. 28. Por que nenhum homem ama sua terra natal porque é grande? Ele a ama porque é sua. 27. E qual é o propósito de tudo isso? 28. Que você saiba que a virtude considera todas as suas obras sob a mesma luz, como se fossem seus filhos, mostrando a mesma bondade a todos e ainda mais profunda bondade para aqueles que encontram dificuldades, pois mesmo os pais inclinam-se com mais afeição para filhos de quem sentem piedade. 29. A virtude, também, não necessariamente ama mais profundamente aquelas de suas obras que veem problemas e sob pesados fardos, mas, como bons pais, ela lhes dá mais de seus cuidados de acolhimento. 28. Que nenhum bem é maior do que qualquer outro bem. É porque nada pode ser mais apropriado do que aquele que é apropriado, e nada mais nivelado do que aquilo que está nivelado. Você não pode dizer que uma coisa é mais igual a um objeto determinado do que outra coisa. Daí também nada é mais honrado do que aquilo que é honroso. 29. Assim, se todas as virtudes são iguais natureza, as três variedades de bens são iguais. Isto é o que quero dizer. Há uma igualdade entre sentir alegria com autocontrole e sofrer dor com autocontrole. 30. Alegria em um caso não ultrapassa no outro a firmeza da alma que afoga o gemido quando está nas garras do torturador. São desejáveis os bens do primeiro tipo, enquanto os do segundo são dignos de admiração, e, em cada caso, não são menos iguais, porque qualquer inconveniente atribuído a este último é compensado pelas qualidades do bem, que é muito maior. 30. Qualquer homem que os julgue desiguais está se afastando das próprias virtudes e está examinando meras exterioridades. Os bens verdadeiros têm o mesmo peso e a mesma largura. O tipo espúrio contém muito vazio. Portanto, quando são pesados, percebemos sua deficiência, embora pareçam imponentes e grandiosos ao olhar. 31. Sim, meu caro Lucilio, o bem que a verdadeira razão aprova é sólido e eterno. Fortalece o espírito e exalta-o, para que ele esteja sempre nas alturas. Mas as coisas que são irrefletidamente elogiadas, e são bens na opinião da multidão meramente nos enchem de alegria vazia. E, novamente, aquelas coisas que são temidas como se fossem males apenas inspiram ansiedade na mente dos homens, pois a mente é perturbada pela aparência do perigo, assim como os animais também os são perturbados. 32. Portanto, é sem razão que ambas as coisas distraem e picam o espírito. Um não é digno de alegria, nem o outro de medo. 33. Somente a razão é imutável e se apega às suas decisões, pois a razão não é um escrava dos sentidos, mas uma governante sobre eles. A razão é igual à razão, como uma linha reta para outra. Portanto, a virtude também é igual à virtude. A virtude não é nada mais do que razão correta. Todas as virtudes são razões. As razões são razões, se são razões certas. Se elas estão certas, elas também são iguais. 33. Como a razão é, assim também são as ações. Portanto, todas as ações são iguais. Pois, uma vez que se assemelham à razão, também se assemelham umas às outras. Além disso, considero que as ações são iguais entre si, na medida em que são ações honradas e corretas. 34. Haverá, naturalmente, grandes diferenças de acordo com a variação do material, como se torna agora mais amplo e agora mais estreito, agora glorioso e agora inferior, agora múltiplo no alcance e agora limitado. No entanto, o que é melhor em todos estes casos é igual. Eles são todos honrados. 34. Da mesma forma, todos os homens bons, na medida em que são bons, são iguais. Há, de fato, diferenças de idade. Um é mais velho, outro mais jovem, do corpo. Um é agradável, outro é feio, da fortuna. Este homem é rico, esse homem pobre. Este é influente, poderoso e conhecido pelas cidades e povos. Aquele homem é desconhecido para a maioria, e é obscuro. Mas todos, em relação àquilo em que são bons, são iguais. 35. Os sentidos não decidem sobre coisas boas e más. Eles não sabem o que é o tio e o que não é o tio. 5. Eles não podem registrar sua opinião a menos que sejam confreontados com o fato. Eles não podem ver o futuro nem se lembrar do passado, e eles não sabem o que resulta do quê. Mas é a partir desse conhecimento que uma sequência e sucessão de ações é tecida, e uma unidade de vida é criada. Uma unidade que prosseguirá em um curso reto. A razão, portanto, é o juiz do bem e do mal. O que é estrangeiro e externo ela considera como escória, e o que não é nem bom nem mal ela julga como apenas acessório, insignificante e trivial. Pois todo o seu bem reside na alma. 36. Mas há certos bens que a razão considera primordiais, aos quais ela se dirige deliberadamente. Estes são, exemplo, a vitória, os bons filhos e o bem-estar de um país. Alguns outros considera-se secundários. Estes se tornam manifestos apenas na diversidade. Exemplo, a equanimidade em suportar uma doença grave ou exílio. Certos bens são indiferentes. Estes não são mais de acordo com a natureza do que contrárias à natureza. Como, exemplo, um andar discreto e uma postura tranquila em uma cadeira. Pois sentar é um ato que não é menos de acordo com a natureza do que ficar em pé ou andar. 37. Os dois tipos de bens que são de ordem superior são diferentes. Os primários são de acordo com a natureza, como a alegria derivada do comportamento obediente de seus filhos e do bem-estar de seu país. Os secundários são contrários à natureza, como a força moral em resistir à tortura ou na aceitação da sede quando a doença torna os órgãos vitais febris. 38. O que então, você diz, alguma coisa que é contrária à natureza pode ser um bem? Claro que não, mas aquela em que esse bem eleva-se à sua origem é vezes contrária à natureza. Estarem feridos, esvaindo-se sobre um fogo, aflitos com má saúde, tais coisas são contrárias à natureza. Mas é de acordo com a natureza que um homem preserva uma alma indomável em meio a tais aflições. 39. Para explicar brevemente o meu pensamento, o material com o qual o bem se relaciona às vezes é contrário à natureza. Mas um bem em si mesmo nunca é contrário, pois nenhum bem existe sem razão e a razão está de acordo com a natureza. O que, então, você pergunta, é a razão. É copiar a natureza. E o que, você diz, é o maior bem que o homem pode possuir. É conduzir-se de acordo com o que a natureza deseja. 40. Não há dúvida, diz o opositor, que a paz proporciona mais felicidade quando não é atacada do que quando é recuperada a custo de grande matança. 41. Também não há dúvida de que a saúde, que não foi comprometida, oferece mais felicidade do que a saúde que foi restituída à solidez meio da força. Assim dizer, e pela resistência ao sofrimento, depois de doenças graves que ameaçaram a vida em si e, da mesma forma, não há dúvida de que a alegria é um bem maior do que a luta de uma alma para suportar até o fim os tormentos das feridas ou da tortura. 41. De modo algum. Pois coisas que resultam do risco admitem ampla distinção, uma vez que são avaliadas de acordo com a sua utilidade aos olhos daqueles que as experimentam. Mas em relação aos bens, o único ponto a ser considerado é que eles estão de acordo com a natureza, e isso é igual no caso de todos os bens. Quando em uma reunião do Senado nós votamos em favor da proposta de alguém, não pode ser dito. A está mais de acordo com a proposta do que B. Todos votam pela mesma proposta. Eu faço a mesma declaração com respeito às virtudes. Todos elas estão de acordo com a natureza, e eu o faço em relação aos bens igualmente. Estão todos de acordo com a natureza. 42. Um homem morre jovem, outro na velhice, e ainda outro na infância, tendo desfriutado nada mais do que um simples vislumbre na vida. Todos eles foram igualmente sujeitos à morte, embora a morte tenha permitido um avançar mais ao longo do caminho da vida. Cortou a vida do segundo em sua flor, e quebrou a vida do terceiro em seu início. 43. Alguns recebem sua quitação na mesa do jantar. Outros prolongam seu sono na morte. Alguns são eliminados durante a devassidão. Agora, compare essas pessoas com aquelas que foram perfuradas pela espada, ou levadas à morte cobras, ou esmagadas em um desabamento. Ou torturadas até a morte pela torção prolongada de seus tendões. Algumas dessas partidas podem ser consideradas melhores, outras piores. Mas o ato de morrer é igual em tudo. Os métodos de acabar com a vida são diferentes. Mas o fim é um e o mesmo. A morte não tem graus maiores ou menores. Pois tem o mesmo limite em todos os casos. O fim da vida. 44. A mesma coisa é verdade. Asseguro-lhe, em relação aos bens, você encontrará um em circunstâncias de puro prazer, outro em meio à tristeza e amargura. Uma pessoa controla os favores da fortuna, a outra supera seus ataques. Cada um é igualmente um bem. Embora um viaje em uma estrada plana e fácil, e o outro em uma estrada áspera. E o fim de todos eles é o mesmo. Eles são bens. Eles são dignos de louvor. Eles acompanham a virtude e a razão. A virtude faz todas as coisas que toca iguais entre si. 45. Você não precisa duvidar que este é um dos nossos princípios. Encontramos nos trabalhos de Epicuro dois bens, dos quais é composto o seu bem supremo, ou bem-aventurança. Isto é, um corpo livre de dor e uma alma livre de perturbação. Estes bens, se estiverem completos, não aumentam. Pois como pode o que é completo aumentar? O corpo é, suponhamos, livre da dor. Que aumento pode haver a essa ausência de dor? A alma é serena e calma. Que aumento pode haver para esta tranquilidade? 46. Assim como o tempo bom, purificado no mais puro brilho, não admite um grau ainda maior de clareza. Assim, quando um homem cuida de seu corpo e de sua alma, tecendo a textura de seu bem de ambos, sua condição é perfeita. E ele atingiu a meta de suas orações. Se não há comoção em sua alma ou dor em seu corpo, quaisquer que sejam os encantos que recebem em relação a estas duas coisas não aumentam o seu supremo bem. Eles simplesmente condimentam-no, assim dizer, e acrescentam tempero a ele. Pois o bem absoluto da natureza do homem é satisfeito com a paz no corpo e a paz na alma. 47. Posso mostrar-lhe neste momento nos escritos de Epicuro uma lista graduada dos bens, assim como a da nossa própria escola. Pois há algumas coisas, ele declara, que prefere receber, tais como descanso corporal livre de qualquer inconveniente relaxamento da alma enquanto se deleita na contemplação de seus próprios bens. E há outras coisas que, embora preferisse que não acontecessem, mesmo assim elogiei a prova, exemplo, o tipo de resignação, em momentos de má saúde e sofreimento grave, aquele dia há pouco, os quais Epicuro exibiu naquele último e mais abençoado dia de sua vida. Pois ele nos diz que teve que suportar a excrucente agonia de uma bexiga doente e de um estômago ulcerado, sofreimento tão aguçado que não permitiria aumento da dor. 48. E ainda, ele diz, aquele dia não foi menos feliz. E nenhum homem pode passar tal dia em felicidade a menos que possua o bem supremo. 48. Portanto, encontramos, até mesmo em Epicuro, bens que seriam melhor não experimentar, que, no entanto, porque circunstâncias assim o decidem, devem ser acolhidos e aprovados e colocados ao nível dos bens mais elevados. 49. Não podemos dizer que o bem que preenche é uma vida feliz. O bem pelo qual Epicuro deu graças nas últimas palavras que pronunciou, não é igual ao maior. 49. Permita-me, excelente Lucilio, pronunciar uma palavra ainda mais ousada. Se qualquer mercadoria pudesse ser maior do que outras, eu preferiria aquelas que parecem acres as que são brandas e sedutoras, e as declararia maior. 50. Pois é uma conquista maior superar as barreiras do caminho do que manter a alegria dentro dos limites estreitos. 50. Exige o mesmo uso da razão. 51. Estou plenamente consciente, um homem suportar a prosperidade bem e ir também suportar a desgraça corajosamente. 52. Que homem pode ser tão corajoso que durma em frente às muralhas sem medo de perigo quando nenhum inimigo ataca o acampamento? 53. Como o homem que, quando os tendões de suas pernas são cortados, se levanta de joelhos e não solta suas armas. 53. Mas é para o soldado manchado de sangue que retorna da frente que os homens clamam, 54. Bem feito, herói. E isso, eu devo conceder maior louvor aos bens que foram julgados e mostraram coragem, e lutaram contra a fortuna. 51. Devo hesitar em dar maior elogio à mão mutilada e seca de Mússio do que a mão inofensiva do homem mais corajoso do mundo. 54. Lá estava Mússio 6, desprezando o inimigo e desprezando o fogo, e observando sua mão enquanto pingava sangue sobre o fogo no altar de seu inimigo, até que por cena, invejando a fama do herói a quem ele impingiu o castigo, ordenou que o fogo fosse removido contra a vontade de sua vítima. 52. Que não devo considerar este bem entre os bens primários, e julgá-lo como muito maior do que aqueles outros bens que são desacompanhados de perigo e não foram testados pela fortuna, pois é uma coisa mais rara superar um inimigo com uma mão perdida do que com uma mão armada. 53. Devo desejar, em vez disso, que me permitam esticar os meus membros para que os meus escravos façam massagens, ou que uma mulher, ou um travesti, puxe as articulações dos meus dedos. 54. Não posso deixar de acreditar que Múcio teve mais sorte porque manipulou as chamas tão calmamente como se estivesse estendendo a mão para o massagista. 55. Ele havia aniquilado todos os seus erros anteriores, terminou a guerra desarmado e mutilado, e com aquele toco de uma mão ele conquistou dois reis. 55. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas 1. Trecho de Eneida de Virgílio 2. Sêneca não está falando aqui das três virtudes genéricas, nem dos três tipos de bens que foram classificados pela escola peripatética. Ele só está falando de três tipos de circunstâncias sob as quais o bem pode se manifestar. E no parágrafo 36 e seguintes ele mostra que considera apenas as duas primeiras classes como bens reais. 3. O exército de Cipião montou dois acampamentos e construiu uma muralha de circunvalação à volta da cidade espanhola com sete torres a partir das quais seus arqueiros podiam atirar acima da muralha Numantina. Ele também represou o pântano vizinho e criou um lago entre a muralha da cidade e sua própria muralha. Para proteger seus acampamentos, Cipião construiu também muralhas exteriores. Para completar o cerco, Cipião isolou a cidade do rio Douro, nos pontos onde o rio entrava e saía da cidade. Pares de torres foram construídas e, entre os pares, cabos com lâminas foram estendidos através do rio para evitar a passagem de barcos e nadadores. 4. O touro de Falares foi uma das mais cruéis máquinas de tortura e execução, cujo invento é atribuído a Falares, tirano de Agrigento. O aparelho era uma esfinge de bronze oca na forma de um touro mugindo, com duas aberturas, no dorso e na parte freontal localizada na boca. Após colocada a vítima, a entrada da esfinge era fechada e posta sobre uma fogueira. À medida que a temperatura aumentava no interior do touro, o ar ficava escasso, e o executado procuraria meios para respirar. Recorrendo ao orifício na extremidade do canal, os gritos exaustivos do executado saíam pela boca do touro, fazendo parecer que a esfinge estava viva. 5. Aqui. Sêneca está lembrando Lucílio, como muitas vezes faz nas cartas anteriores, que evidência dos sentidos é apenas um degrau para ideias superiores. Um princípio do epicurismo. 6. Caio Múcio Cévola. Logo depois da fundação da República Romana, Roma se viu rapidamente sob a ameaça etrusca representada lá por Sêna. Depois de rechaçar um primeiro ataque, os romanos se refugiaram atrás das muralhas da cidade e por Sêna iniciou um cerco. Conforme o cerco se prolongou, a fome começou a assolar a população romana e Múcio, um jovem patrício, decidiu se oferecer para invadir sorrateiramente o acampamento inimigo para assassinar por Sêna. Disfarçado, Múcio invadiu o acampamento inimigo e se aproximou de uma multidão que se apinhava na frente do tribunal de Por Sêna. Em, como ele nunca tinha visto o rei, ele se equivoca e assassina uma pessoa diferente. Imediatamente preso, foi levado perante o rei, que o interrogou. Longe de se intimidar, Múcio respondeu as perguntas e se identificou como um cidadão romano disposto a assassiná-lo. Para demonstrar seu propósito e castigar seu próprio erro, Múcio colocou sua mão direita no fogo de um braseiro aceso e disse, Veja, veja que coisa irrelevante é o corpo para os que não aspiram mais do que a glória. Surpreso e impressionado pela Sêna, o rei ordenou que Múcio fosse libertado. Como reconhecimento, Múcio confessa que 300 jovens romanos haviam jurado, assim como ele, estar prontos a sacrificar-se para matá-lo. Aterrorizado esta revelação, por Sêna teria baixado suas armas e enviado embaixadores a Roma.